Paixão, um romance da série Fallen, Lauren Cate. Se a princípio nos desencontrarmos, não desanimeis. Se não me achares aqui, procura-me ali. Em algum lugar estarei esperando por ti. Walt Whitman, Canção de mim mesmo. Prólogo, Cavalo Negro, Louisville, Kentucky, 27 de novembro de 2009. Um tiro foi disparado. Um grande portão se abriu com um estrondo. O ruído de cascos de cavalos batendo no chão ecoou ao redor da pista de corrida como um enorme trovão. — E lavam eles! — gritou alguém. Sophia Bliss ajeitou a larga aba do seu chapéu derby enfeitado com uma pena. Ele tinha um tom violeta esmaecido, quase setenta... Cententa, não. Ele tinha um tom de violeta esmaecido, quase setenta centímetros de diâmetro e um véu de chifão. Era amplo o bastante para fazê-la parecer uma verdadeira entusiasta das corridas de cavalos, mas não tão vistoso, a ponto de atrair atenções indesejadas. Três chapéus haviam sido especialmente encomendados no mesmo chapeleiro, em Hilton Head, para a corrida daquele dia. Um deles, um modelo boneca amarelo-manteiga, cobria a cabeça branca com a neve de Lirica Crispy, sentada à esquerda da senhorita Sophia, degustando um sanduíche de carne. O outro, feito de palha verde água, com uma fita de cetim com poá, coroava a cabeleira negra como a noite, de Vivina Soul, que parecia enganadoramente séria, com as mãos metidas em luvas brancas e cruzadas sobre o colo, sentada à direita da senhorita Sophia. — Que dia maravilhoso para uma corrida! — disse Lirica. Aos 136 anos, era mais jovem entre os anciãos, diz Smiling. Ela limpou um pingo de mostarda em um dos cantos da boca. — Acredita que é minha primeira vez nas pistas? — Shhh! — sibilou Sophia. — Como Lirica era tonta! O que estava em jogo não eram os cavalos, e sim um encontro clandestino entre grandes mentes. E daí que as outras grandes mentes ainda não houvessem aparecido. Elas viriam àquele lugar perfeitamente neutro, destacado em letras douradas, no convite que Sophia recebera de um remetente desconhecido. Os outros chegariam, se revelariam, e juntos criariam um plano de ataque, a qualquer minuto. Assim ela esperava. — Um dia adorável, um esporte adorável — comentou secamente Vivina. — Pena que nosso cavalo não corra em círculos tão fáceis. — Como essas éguas, não é, Sophia? — É difícil adivinhar em que posição a puro-sangue Lucinda terminará. — Eu disse — Shhh! — sussurrou Sophia. — Morda essa língua descuidada. Há espiões em todas as partes. — Você é paranoica — disse Vivina, arrancando um risinho alto de Lirica. — Sou o que restou — respondeu Sophia. — Antes eles eram muitos, mas 24 anciãos, no auge diz Smiley, um grupo de mortais e imortais e alguns trans-eternos, como Sophia. Uma aliança de conhecimento, paixão e fé, com um único objetivo, levar o mundo ao seu estado original, aquele momento breve e glorioso antes da queda dos anjos, fosse para o bem ou para o mal. Estava escrito, de maneira clara, como o dia, no código que eles criaram juntos e que for assinado por todos, para o bem ou para o mal. Porque, sério, a coisa poderia ir para qualquer dos lados. Todas as moedas têm duas faces, cara ou coroa, bem e... Enfim, o fato de outros anciãos não haverem se preparado para ambas as opções não era culpa de Sophia. Foi ela, porém, quem precisou aguentar as consequências quando, um por um, eles avisaram sobre suas renúncias. Os objetivos se tornavam muito sombrios. Os padrões da organização decaíram. Os anciãos se afastaram demais do código original. A primeira leva de cartas chegou, como se esperaria, uma semana depois do incidente com aquela garota, Pennyweather. Não poderiam tolerar, argumentaram eles, a morte de uma criança pequena e insignificante. Bastou um momento de descuido com um punhal para que os anciãos se dispersassem com medo, todos temerosos da ira da balança. Covardes! Sophia não tinha medo da balança. O dever deles era dar liberdade condicional aos caídos. Não aos virtuosos. Há anjos mundanos como Roland Sparks e Ariane Alter. Desde que não renunciassem ao céu, todos eram livres para oscilar um pouquinho. Tempos difíceis praticamente pediam por isso. Ela quase ficará vesga lendo as desculpas sentimentaloides dos outros anciãos. Porém, mesmo que ela quisesse ter novamente os desertores, e ela não queria, não haveria o que fazer. Então, Sophia Bliss, uma bibliotecária escolar que antes servia apenas como secretária do comitê dos Smiling, era agora a mais alta oficial entre os anciãos. Havia restado apenas doze, e nove não eram confiáveis. Por isso, as três restantes estavam ali, com seus enormes chapéus em tons pastel, fazendo falsas apostas na corrida de cavalos e esperando. Era patética a profundeza na qual eles haviam afundado. A corrida chegou ao fim. Um alto-falante, cheio de estática, anunciou os vencedores e as probabilidades para a corrida seguinte. Pessoas bem afortunadas e alguns bêbados ao redor delas comemoraram ou se afundaram ainda mais nos seus assentos. Uma garota de mais ou menos dezenove anos, com o rabo de cavalo louro esbranquiçado, trench coat marrom e grossos óculos escuros, subiu vagarosamente os degraus de alumínio em direção às anciãs. Sophia se enrijeceu. Por que ela estaria aqui? Era quase impossível dizer em que direção a garota olhava, e Sophia se esforçava ao máximo para não a encarar. Não que isso importasse. A garota não conseguiria vê-la. Era cega. Mas então... A párea fez um sinal com a cabeça para Sophia. Ah, sim. Esses idiotas eram capazes de enxergar a chama de uma alma. Apesar de fraca, a força vital de Sophia era visível. A garota se sentou na fileira vazia em frente às anciãs, encarando a pista e fitando uma folha de apostas de cinco dólares que seus olhos cegos não poderiam ler. Olá. A voz da párea era monótona. Ela não se virou. Eu realmente não sei por que você está aqui, disse senhorita Sophia. Era um dia úmido de novembro, mas uma película de suor se formou na sua testa. Nosso acordo terminou quando seus amigos não conseguiram recuperar a garota. Nenhum blá 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 daquele que se auto-intitula Filipe nos fará mudar de ideia. Sophia se inclinou para a frente, aproximando-se da garota e enrugou o nariz. Todo mundo sabe que não se pode confiar nos páreas. Não estamos aqui para negociar, respondeu a párea, olhando para a frente. Vocês são apenas um meio para nos aproximarmos de Lucinda. Continuamos não tendo interesse em colaborar com vocês. Ninguém liga para sua organização atualmente. Houve um som de passos na arquibancada. O garoto era alto e magro, com a cabeça raspada e um trench coat parecido com o da garota. Seus óculos escuros eram baratos de plástico, como os que são vendidos na rua. Filipe deslizou para o lugar à direita de Lyrica Crispy. Tal como a garota, ele não se virou para encarar as anciãs ao falar. Não estou surpreso em encontrá-la aqui, Sophia. Sophia deslizou os óculos escuros sobre o nariz, revelando olhos brancos vazios. Apenas desapontado por você não saber que poderia me contar sobre ter sido também convidada. Lyrica engoliu em seco ao ver os horríveis globos brancos atrás daqueles óculos. Até mesmo Vivina perdeu a pose e recuou. Sophia ferveu por dentro. A garota párea ergueu um cartão dourado. O mesmo convite que Sophia recebera. Entre dois dedos úmidos em forma de tesoura. Nós recebemos isso. A única diferença era que aquele parecia ter sido escrito em braile. Sophia se inclinou na direção dele para verificá-lo. Mas com um movimento rápido, o convite desapareceu no trench coat da garota. Escutem aqui, rebeldes. Eu marquei suas setas estelares com o emblema dos anciãos. Vocês trabalham para mim. Correção, disse Filipe. Os páreas não trabalham para ninguém. Sophia observou virar levemente o pescoço, fingindo acompanhar um cavalo na pista de corrida. Ela sempre achou assustador o jeito como eles pareciam poder enxergar, quando todos sabiam que ele poderia deixar todos cegos com o estalar de dedos. Pena que vocês fizeram um péssimo trabalho em capturá-la. Sophia sentiu sua voz sair mais alta do que desejava, atraindo os olhares de um casal mais velho que cruzava a arquibancada. Deveríamos trabalhar juntos, sibilou ela para capturá-la, mas vocês falharam. Não teria importância de qualquer jeito. O quê? Ela continuaria perdida no tempo. Sempre foi o destino dela. E os anciãos continuariam por um fio. Esse é o seu destino. Ela sentiu vontade de se atirar sobre ele e estrangulá-lo, até que aqueles olhos brancos enormes saíssem das órbitas. Teve a sensação de que seu punhal queimava, abrindo um buraco na bolsa de couro sobre seu colo. Ah, se fosse uma seta estelar! Sophia começava a se levantar do banco quando ouviu uma voz atrás dela. Por favor, permaneça sentada. Essa reunião se encontra agora oficialmente aberta. A voz. Ela soube imediatamente de quem se tratava. Calma e autoritária. Completamente mortificante. Fez as arquibancadas tremerem. Os mortais mais próximos nada notaram, mas uma onda de calor surgiu na nuca de Sophia e atravessou seu corpo, anestesiando-a. Aquilo não era um medo normal. Era um terror incapacitante, capaz de revirar seu estômago. Será que ela ousaria se virar? A mais sutil das espiadelas, com o canto dos olhos, revelou-lhe um homem em um terno preto bem cortado. Sob o chapéu preto, seu cabelo escuro parecia curto. O rosto gentil e atraente não era particularmente memorável. Barbeado, nariz reto e olhos castanhos que pareciam familiares. A senhora Sophia, porém, nunca o vira antes. Ainda assim, sabia quem ele era. Sabia na medula dos seus ossos. — Onde está Cam? — Perguntou a voz atrás deles. Ele foi convidado. — Provavelmente brincando de Deus entre os anunciadores, como o restante deles, disse Lírica. — Sophia lhe deu um tapa. — Brincando de Deus, você disse. Sophia buscou palavras que pudessem consertar uma gafe como aquela. — Vários seres seguiram Lucinda na sua viagem ao passado, disse ela por fim. — Inclusive, dois nefilim. Não sabemos ao certo quantos mais. — Devo ter a ousadia de perguntar, disse a voz subitamente gélida. — O motivo? Porque nenhum de vocês foi atrás dela. Sophia lutou para engolir, para respirar. Seus movimentos mais instintivos foram bloqueados pelo pânico. — Não podemos exatamente... — Bem, não temos as habilidades para... A párea a interrompeu. — Os páreas estão quase silêncio, ordenou a voz. Poupe-me das suas desculpas. — Elas não importam exatamente como vocês. Por um longo tempo, o grupo ficou quieto. Era aterrorizante não saber como agradar aquele homem. Quando ele finalmente falou, foi com uma voz mais suave, mas não menos letal. — Há coisas demais em risco. Não posso deixar nada ao acaso. Uma pausa. Então, suavemente, ele continuou. Chegou a hora de cuidar disso com minhas próprias mãos. Sofia prendeu a respiração para conter sua exclamação de horror, mas não conseguiu impedir seu corpo de tremer. Ele se envolveria diretamente. Aquela era verdadeiramente a mais terrível das perspectivas. Não conseguia se imaginar trabalhando com ele para... O restante de vocês ficará fora disso, continuou ele. É tudo. Mas... A palavra escapou dos lábios de Sofia. Não era possível retirá-la. E todas as suas décadas de trabalho. Todos os seus planos. Seus planos. O que veio a seguir foi um longo rugido capaz de fazer tremer a terra. O som reverberou pela arquibancada, parecendo viajar ao redor de toda a pista de corrida em um átimo de segundo. Sofia se encolheu. O ruído quase parecia estrondar dentro dela, atravessando a pele e atingindo o centro mais profundo do seu ser. Ela teve a sensação de que seu coração estivesse se despedaçando. Lírica e vivina se aconchegaram junto a ela, com os olhos fechados. Até mesmo os párias tremeram. Justamente quando Sofia achou que aquele ruído jamais terminaria, o que seria a morte para ela, ele deu lugar a um silêncio absoluto. Por um instante. Era o tempo suficiente para olhar ao redor e perceber que as outras pessoas na pista de corrida não haviam ouvido absolutamente nada. Ao ouvido dela, ele sussurrou. Seu tempo nessa empreitada acabou. Nem ouse ficar no meu caminho. Abaixo ouviu-se outro tiro. O grande portão se abriu. Mais uma vez. Porém, o barulho dos cascos dos cavalos contra a terra parecia quase mínimo. Como a mais leve das chuvas caindo sobre um bosque. Antes que os cavalos cruzassem a linha de chegada, a figura atrás deles sumiu, deixando apenas pegadas de cascos pretas como carvão na arquibancada. Um, sob o fogo. Moscou, 15 de outubro de 1941. Lucinda! As vozes chegaram até ela na escuridão turva. Volte! Espere! Ela as ignorou, apressando-se ainda mais. Ecos do seu nome ricochetearam nas paredes sombrias do anunciador, fazendo com que ondas de calor serpenteassem pela sua pele. Essa voz seria de Daniel ou de Cam? De Ariane ou de Gabi? Seria Holland implorando que ela voltasse ou Miles? Os chamados se tornaram ainda mais difíceis de discernir e até Lucy não conseguia diferenciá-los entre bons ou maus, inimigos ou amigos. Deveria ser uma identificação simples, mas nada agora era fácil. Tudo que antes fora branco e preto se mesclava em tons de cinza. É claro que ambos os lados concordavam em um ponto. Todos queriam tirá-la do anunciador. Para sua própria proteção, diziam. Não, obrigada. Não agora. Não após destruírem o quintal dos seus pais, transformando-o em mais um dos seus campos de batalha imundos. Ela era incapaz de pensar nos rostos dos seus pais sem desejar voltar. Não que soubesse como fazer isso dentro de um anunciador. De qualquer maneira. Além disso, era tarde demais. Cam havia tentado matá-la, ou matar aquilo que pensava ser ela. E Miles a salvara. Mas nem isso era simples. Ele só conseguira criar o reflexo dela porque gostava demais de Lucy. E Daniel? Será que ele gostava dela o bastante? Ela não saberia dizer. No fim, quando Paria se aproximara dela, Daniel e os outros olharam para Lucy como se ela devesse alguma coisa a eles. Você é nossa entrada no céu, dissera-lhe o Paria. O preço. O que significava aquilo? Até duas semanas atrás, ela nem mesmo sabia da existência dos Parias. Eles, contudo, queriam algo dela, com tanta intensidade que eram capazes de enfrentar Daniel. Provavelmente, tinha algo a ver com a maldição. Aquela que fazia com que Lucy reencarnasse de vida em vida. Mas o que pensavam que Lucy era capaz de fazer? A resposta estaria enterrada ali, em algum lugar? O estômago dela se revirava, enquanto ela caía insensatamente em meio a sombras gélidas, nas profundezas do escuro anunciador. Lucy. As vozes começaram a sumir, a diminuir cada vez mais. Logo mal, passavam de sussurros. Era quase como se houvessem desistido. Até que começaram a aumentar novamente, tornando-se mais altas e claras. Lucy! Não, ela fechou bem os olhos, para tentar não prestar atenção. Lucinda! Lucy! Lúcia! Lusca! Ela estava com frio, cansada, e não queria escutá-las. Ao menos uma vez na vida, queria ser deixada em paz. Lusca! 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 Seus pés bateram em algo, fazendo um tum. Algo muito, muito frio. Ela estava em solo firme. Sabia que já não estava caindo, embora nada pudesse ver à sua frente, exceto o véu da escuridão. Então olhou para baixo, para seus tênis all-star, e engoliu em seco. Eles estavam mergulhados em um cobertor de neve, que lhe chegava até a metade das canelas. O frio úmido, ao qual ela estava acostumada, o túnel sombrio pelo qual viajar afastando-se do seu quintal até o passado, começava a dar lugar a outra coisa, algo tempestuoso e absolutamente gelado. Na primeira vez em que Lusca havia atravessado um anunciador do seu quarto em Sorline, para Las Vegas, estava com seus amigos Shelby e Miles. No final da passagem, eles haviam encontrado uma barreira, uma cortina escura e sombria entre eles e a cidade. Por ser o único que lera os textos sobre travessias no tempo, Miles golpeara o anunciador com movimentos circulares, até que a sombra negra e turva se soltasse dali. Até aquele momento, Lucy não percebeu que ele estava resolvendo um problema. Dessa vez, não havia barreira. Talvez porque viajasse sozinha, através de um anunciador convocado por sua própria e feroz força de vontade. Porém, a saída era fácil, quase fácil demais. O véu da escuridão simplesmente se abriu. Uma onda de frio atacou-a com grande violência, fazendo com que seus joelhos travassem. Suas costelas se enrijeceram e ela lacrimejou contra o vento repentino e cortante. Onde ela estava? Lucy já estava arrependida do seu salto amedrontado para o passado. Sim, precisava de uma escapatória e, sim, queria rastrear seu passado para poupar o seus eus anteriores de toda a dor e para entender que tipo de amor vivera com Daniel em todas as outras vezes. Para senti-lo, em vez de ouvir falar sobre ele por outras pessoas. Para compreender e consertar a maldição que fora lançada sobre ela e Daniel. Mas não assim. Com frio, sozinha e completamente despreparada para fosse lá o lugar e a época em que ela se encontrava. Viu uma rua coberta de neve à sua frente e o céu cinza-chumbo sobre prédios brancos. Ouviu algo se movendo à distância, mas não queria pensar no que tudo aquilo significava. Espere! Sussurrou ela para o anunciador. A sombra se moveu de maneira incerta, a uns 30 centímetros, na ponta dos dedos de Lucy. Ela tentou agarrá-la, mas o anunciador a enganou, brilhando para longe. Ela pulou para acompanhá-lo e agarrou um minúsculo pedacinho úmido dele entre os dedos. Então, em um instante, o anunciador se despedaçou em fragmentos negros e macios sobre a neve. Eles desbotaram e desapareceram. Que ótimo! Murmurou ela. E agora? À distância, a rua estreita se curvava para a esquerda e levava a um cruzamento ensombreado. As calçadas tinham pilhas altas de neve, que havia sido removida das ruas com uma pá e amontoada contra dois longos conjuntos de edifícios de pedra branca. Eles eram impressionantes, diferentes de tudo o que Lucy já havia visto, com poucos andares e fachadas inteiramente esculpidas em fileiras de arcos brancos e colunas elaboradas. Todas as janelas estavam escuras. Lucy teve a impressão de que a cidade inteira estava mergulhada na escuridão. A única luz vinha de um solitário poste com um lampião a gás. Se havia lua, estava escondida por um lençol espesso de nuvens. Algo voltou a se mover no céu. Um trovão? Lucy enlaçou seus braços ao redor do peito. Ela estava congelando. — Lushka! Era uma voz feminina, rouca e áspera, como a de alguém que passou a vida inteira dando ordens. Todavia estava trêmula também. — Lushka, sua idiota, cadê você? Parecia mais perto. Estava falando com Lucy? Havia algo mais naquela voz, algo estranho, que Lucy não conseguia definir muito bem. Quando a mulher virou lentamente a esquina cheia de neve, Lucy olhou em sua direção, tentando localizá-la. Era muito baixa, um pouco encurvada, e tinha talvez uns setenta anos. Suas roupas pesadas pareciam grandes demais para seu corpo. Os cabelos estavam enfiados embaixo de um lenço grosso e negro. Quando ela viu Lucy, seu rosto se contorceu em uma careta complexa. — Onde você estava? Lucy olhou ao redor. Era a única pessoa na rua. A velha estava falando com ela. — Aqui mesmo! — ouviu-se dizer. Em russo. Ela levou uma das mãos à boca. Então era isso o que parecia tão bizarro na voz da mulher. Ela falava um idioma que Lucy nunca havia aprendido. Porém, Lucy não apenas entendia cada palavra, como conseguia respondê-la. — Eu poderia matar você — disse a mulher, respirando pesadamente, enquanto se apressava na direção de Lucy e a abraçava. Para uma mulher com aparência tão frágil, seu braço era forte. O calor de outro corpo contra a Lucy, depois de um frio tão intenso, quase a fez querer chorar. Ela também a abraçou com força. — Vovó? — sussurrou, os lábios próximos da orelha da mulher, de algum modo sabendo que era sua avó. — Justo nessa noite saio do trabalho e descubro que você sumiu — disse a mulher. — E agora? Você está saltitando por aí, no meio da rua, como uma maluca. Chegou a ir ao trabalho hoje? Cadê sua irmã? Mais uma vez aquele barulho no céu. Parecia que uma tempestade se aproximava. Rapidamente. Lucy tremeu e balançou a cabeça. Não sabia. — Rá — disse a mulher. — Não está mais tão tranquila. Ela piscou ao olhar para Lucy e afastou-a, para examiná-la melhor. — Meu Deus! O que você está vestindo? Lucy se mexeu inquieta enquanto sua avó, da vida passada, olhava boca aberta seus jeans e corria os dedos calejados pelos botões da sua camisa de flanela. Agarrou o rabo de cavalo curto e emaranhado de Lucy. — Às vezes acho que você é tão maluca quanto seu pai, que ele descanse em paz. — Eu só... Os dentes de Lucy batiam. Não sabia que faria tanto frio. A mulher cuspiu na neve para mostrar sua desaprovação e tirou o casaco. — Tome isso, antes que encontre a morte — disse, enrolando o casaco rudimente ao redor de Lucy, cujos dedos, meio congelados, lutaram para abotoá-lo. Depois sua avó desamarrou seu lenço do pescoço e enrolou-o na cabeça de Lucy. Um estrondo gigantesco vindo do céu assustou a ambas. Agora Lucy sabia que não era um trovão. — O que foi isso? — sussurrou. — A velha encarou a guerra — balbuciou. — Perdeu o juízo junto com as suas roupas? — Venha, precisamos ir. Enquanto caminhavam com dificuldade sobre o calçamento de pedra e os trilhos da rua coberta de neve, Lucy percebeu que a cidade não estava vazia, afinal. Poucos carros estavam estacionados ao longo da via, mas, ocasionalmente, vindo das escuras ruas paralelas, ela ouviu relinchar suave de cavalos de carruagem, aguardando ordens, sua respiração fria enchendo o ar. Silhuetas de corpos corriam sobre os telhados. Em um beco, um homem vestindo um casaco rasgado ajudava três crianças pequenas a atravessarem as portas em escotilha de um porão. No final, a rua estreita se abria em uma avenida larga, ladeada por árvores e com uma visão ampla da cidade. Os únicos carros estacionados ali eram veículos militares. Tinha uma aparência antiquada, quase absurda, como relíquias de um museu de guerra. Jipes com capotas de lona, para-choques gigantescos, volantes finos e o símbolo soviético, da foice do martelo pintado nas portas. Contudo, fora Lucy, sua avó, não havia ninguém naquela rua. Tudo, exceto pelo horroroso barulho trovejante vindo do céu, era fantasma agórico, assustadoramente silencioso. À distância, ela viu um rio, e na outra margem, um enorme edifício. Mesmo na escuridão, ela conseguiu distinguir suas torres elaboradas e seus domos ornados e em formato de cebola, que pareciam ao mesmo tempo familiares e míticos. Aquilo levou um tempo para fazer sentido. E então, o medo perspassou Lucy. Ela estava em Moscou. E a cidade era uma zona de guerra. Fumaça negra se erguia no céu cinzento, marcando os bolsões da cidade que haviam sido atingidos. À esquerda do vasto Kremlin, logo atrás dele, e novamente à distância, na extrema direita, não havia combates nas ruas ou sinal de que os soldados inimigos houvessem invadido a cidade a pé. Porém, as chamas que lambiam os edifícios carbonizados, o cheiro incendiário da guerra em toda parte e a ameaça do que estava por vir eram, de certa maneira, ainda piores. Essa era, de longe, a maior besteira que Lucy já fizera, provavelmente em todas as suas vidas. Seus pais a matariam se soubessem onde ela estava. Talvez Daniel nunca voltasse a falar com ela. Mas e se eles nem mesmo tivessem a chance de ficar furiosos com ela? Ela poderia morrer ali mesmo, naquela zona de guerra. Por que fizer aquilo? Porque precisava. Foi difícil encontrá-la que era a pontinha de orgulho no meio do seu pânico, mas ela devia estar ali, escondida em algum lugar. Ela atravessara, sozinha, para um local distante, em um passado longínquo. Que ela precisava compreender. Era isso o que ela queria. Fora manipulada como uma peça de xadrez por tempo suficiente. Entretanto, o que deveria fazer agora? Acelerou o passo e segurou com força a mão da avó. Estranho. Aquela mulher não tinha noção sobre o que Lucy estava passando. Sequer uma ideia concreta de quem ela era. E, ainda assim, o aperto seco de sua mão era a única coisa que fazia Lucy se seguir em frente. Para onde estamos indo? Perguntou Lucy, enquanto a avó arrastava-a por mais uma rua escura. O calçamento de pedra terminou e a via se tornou escorregadia. A neve atravessara a lona dos tênis de Lucy. Seus dedos começavam a queimar por causa do frio. Buscar sua irmã Cristina. A velha fez uma carranca. Aquela que passa as noites cavando trincheiras com as mãos nuas para que você possa descansar sua beleza. No lugar onde pararam, não havia poste para iluminar a estrada. Lucy piscou algumas vezes para ajudar seus olhos a se acostumarem. Elas estavam na frente do que parecia uma trincheira muito comprida no centro da cidade. Parecia haver umas cem pessoas ali, todas vestidas até as orelhas. Algumas estavam de joelhos, cavando com o passo. Outras cavavam com as mãos. Outras ainda estavam paradas, como se estivessem congeladas, observando o céu. Alguns soldados transportavam pesadas cargas de terra e de rocha em precários carrinhos de mão e carroças para adicionar a barreira no final da rua. Seus corpos estavam escondidos sob pesados casacos militares de lã na altura dos joelhos que inflavam com o vento, mas sob os capacetes de aço, seus rostos eram tão emagrecidos quanto de qualquer civil. Lucinda entendeu que todos estavam juntos, os homens de uniforme, as mulheres e as crianças, para transformar sua cidade em uma fortaleza, fazendo o que podiam até o último minuto para impedir a entrada dos tanques inimigos. — Cristina! — chamou a avó, tendo na voz as mesmas notas de amor repleto de pânico que tinha quando estivera procurando por Lucy. Uma garota apareceu ao lado delas, quase que instantaneamente. — Por que demoraram tanto? Alta e magra, com mechas de cabelo escuro, escapando por baixo do chapéu de feltro. Cristina era tão linda que Lucy precisou engolir um nó na garganta. — Reconheceu imediatamente a garota como parte da família. Ver Cristina lembrou-lhe de Vera, outra irmã de uma vida passada. Lucy teve possivelmente cem irmãs ao longo do tempo, mil. Todos com quem convivera haviam passado por algo parecido. Irmãs, irmãos, pais e amigos que Lucy deve ter amado e depois perdido. Nenhum deles soubera o que estava por vir. Todos foram deixados para trás para se lamentarem. Talvez houvesse uma maneira de mudar isso, tornando as coisas mais fáceis para as pessoas que a haviam amado. Talvez isso fizesse parte daquilo que Lucy poderia fazer nas suas vidas passadas. O grande estrondo de uma explosão atravessou a cidade, perto bastante para fazer a terra tremer debaixo dos pés de Lucy e ela sentir como se o tímpano do seu ouvido direito se partisse em dois. Na esquina, as sirenes do alarme antiaéreo dispararam. — Baba! — Cristina segurou o braço da avó e estava à beira das lágrimas. — Os nazistas estão aqui, não estão? Os alemães. Era a primeira vez em que Lucy fazia uma travessia no tempo sozinha e caíra logo no meio da Segunda Guerra Mundial. — Eles estão atacando Moscou? A voz tremeu. — Esta noite? — Deveríamos ter deixado a cidade junto com os outros — disse Cristina amargamente. — Agora é tarde demais. — E abandonar sua mãe, seu pai e seu avô? Baba sacudiu a cabeça. — Deixá-los sozinhos nos seus túmulos? — Ah, então é melhor nos juntarmos a eles no cemitério — rebateu Cristina, que depois se esticou na direção de Lucy e apertou seu braço. — Você sabia sobre o ataque aéreo? — Você e seu amigo Lulaque? — Por isso não foi trabalhar hoje pela manhã? Você estava com ele, não estava? O que sua irmã pensava que Lucy poderia saber? Com quem ela teria estado? Com quem? A não ser Daniel? — É claro, Lusca estaria com ele agora. E se os membros da sua própria família confundiram aquela Lusca com Lucy? Sentiu um aperto no peito. Quanto tempo ela ainda teria antes de morrer? E se conseguisse encontrar Lusca antes que isso acontecesse? Lusca. Sua irmã e sua avó a encaravam. — O que há de errado com ela esta noite? Perguntou Cristina. — Vamos. Baba fez uma carranca. Você acha que os moscovitas deixarão seus portões abertos para sempre? O longo zumbido das turbinas de um avião de caça soou acima delas, perto bastante para que, quando Lucy olhasse para o céu, a suástica negra pintada nas laterais das asas fosse visível. Aquilo lhe causou um arrepio. Posteriormente, outro estrondo sacudiu a cidade e o ar se tornou mais cáustico com a fumaça negra. Eles atingiram algo por perto. Duas explosões ainda maiores fizeram o chão tremer sob os pés dela. Na rua, havia o caos. A multidão sumia das trincheiras. Todos se espalhavam por uma dúzia de ruas estreitas. Alguns desciam correndo as escadas da estação do metrô, na esquina, para esperar, embaixo da terra, o fim do bombardeio. Outros desapareciam por portas escuras. Lucy viu de relance. A um quarteirão de distância, alguém correndo. Uma garota, mais ou menos da sua idade, usando um chapéu vermelho e um longo casaco de lã. Ela virou a cabeça por apenas um segundo, antes de continuar correndo. Foi o suficiente para Lucy saber. Lá estava ela, Lusca. Ela se desvencilhou do braço de Baba. Desculpe, preciso ir. Lucy respirou fundo e correu rua abaixo, em direção à fumaça que se enovelara, rumo ao bombardeio mais pesado. Ficou maluca, berrou Cristina. No entanto, não a seguiram. Precisariam ser loucas para isso. Lucy não conseguia sentir os pés, enquanto tentava correr pela neve que cobria as calçadas, na altura das suas panturrilhas. Quando chegou à esquina, onde vira seu eu do passado, de chapéu vermelho, ela desacelerou, então inspirou com força. Um edifício que ocupava metade do quarteirão, bem na frente dela, havia desmoronado. As pedras brancas estavam manchadas por cinzas negras. Um fogo ardia no fundo da cratera, na lateral do edifício. A explosão cuspiu de dentro do prédio. Pilhas de escombros irreconhecíveis. A neve estava manchada de vermelho. Lucy recuou, horrorizada, até perceber que as manchas não eram de sangue, mas de pedaços de seda vermelha. O lugar era possivelmente uma alfaiataria. Várias araras de roupas queimadas se espalharam pela rua. Um manequim estava caído na sarjeta em chamas. Lucy precisou cobrir a boca com o lenço da avó, para não sufocar com a fumaça. Em todo lugar que pisava, havia vidro quebrado e pedaços de pedra. Ela deveria voltar, encontrar a avó e a irmã, que a ajudariam a conseguir abrigo. Mas não podia. Precisava encontrar Lusca. Nunca estivera tão próxima de um dos seus eus do passado. Lusca talvez pudesse ajudá-la a entender por que sua vida atual era diferente. Por que Cam atirara uma seta estelar no reflexo dela, pensando que era realmente ela, e dissera a Daniel, foi um fim melhor para Lucy. Um fim melhor do que qual? Ela se virou devagar, procurando um vislumbre do chapéu vermelho na noite. Ali. A garota corria morro abaixo, em direção ao rio. Lucy começou a correr também. As duas corriam exatamente no mesmo ritmo. Quando Lucy se encolheu ante o som de uma explosão, Lusca fez o mesmo, em um eco esquisito do movimento de Lucy. E quando elas chegaram às margens do rio, e a cidade se tornou visível, Lusca parou na exata posição que Lucy. 50 metros à frente de Lucy, sua imagem espelhada começou a soluçar. Uma parte tão grande de Moscou queimava. Tantas casas destruídas. Lucy tentou pensar nas outras vidas sendo destroçadas por toda a cidade, mas elas pareciam distantes e inalcançáveis, como algo sobre o que ela houvesse lido em um livro de história. A garota voltou a se movimentar. Corria tão rápido que Lucy não conseguiria alcançá-la se desejasse. Elas correram ao redor de crateras gigantes, abertas na estrada pavimentada. Passaram rapidamente por edifícios em chamas que estalavam, fazendo o terrível barulho que o fogo faz quando atinge um novo alvo. Passaram correndo por caminhões militares destruídos e capotados, com braços enegrecidos saindo das laterais. Então Lusca virou à esquerda, em uma rua, e Lucy perdeu-a de vista. A adrenalina aumentou. Lucy continuou em frente, os pés batendo com mais força e mais rápido na rua cheia de neve. As pessoas correm nessa velocidade apenas quando estão desesperadas, quando algo maior que elas as incita. Lusca só poderia estar correndo em direção a uma coisa. Lusca! A voz dele. Onde ele estava? Por um momento, Lucy esqueceu-se do seu eu do passado, esqueceu-se da garota russa, cuja vida corria o risco de acabar a qualquer instante, e esqueceu-se de que esse Daniel não era o seu Daniel. Porém, é claro que era. Ele nunca morreu. Sempre esteve ali. Sempre foi dela. E ela sempre foi dele. Tudo o que queria era encontrar seus braços, enterrar-se no abraço dele. Ele saberia o que ela deveria fazer. Seria capaz de ajudá-la. Por que duvidara dele? Correu atraída pela sua voz. No entanto, não conseguia ver Daniel em parte alguma. Nem Lusca. A um quarteirão do rio, Lucy parou em um cruzamento. Sua respiração parecia presa nos pulmões congelados. Uma dor fria e latejante descia pelos seus ouvidos, e feridas lhe machucavam tanto os pés que se manter em pé era algo quase insuportável. Em qual direção deveria ir? À sua frente havia uma área vasta e cheia de entulhos, isolada da rua por andames e por uma cerca de ferro. Porém, mesmo na escuridão, Lucy podia perceber que se tratava de uma demolição antiga, não de algo que foi destruído por uma bomba aérea. Não parecia grande coisa. Apenas uma dolina, feia e abandonada. Lucy não sabia por que continuava ali, por que parara de correr atrás da voz de Daniel, até que ela segurou a cerca. Piscou e percebeu o reflexo de algo brilhante. Uma igreja. Uma igreja branca e majestosa, preenchendo aquele buraco. Um trípico gigantesco de arcadas de mármore na fachada frontal. Cinco torres douradas que se erguiam alto na direção do céu e dentro, fileiras de bancos de madeira encerada que iam até onde os olhos podiam ver. Um altar em cima de um lance de escadas brancas e todas as paredes e abóbadas altas, cobertas por afrescos maravilhosamente ornados, anjos por toda parte. A igreja de Cristo, o Salvador. Como Lucy sabia daquilo? Por que sentia, com cada fibra do seu ser, que aquele nada fora um dia uma formidável igreja branca? Porque estivera ali momentos antes. Viu as impressões digitais de alguém sobre as cinzas. Lusca. Também parar ali. Olhar as ruínas da igreja e sentir algo. Lucy segurou a cerca, piscou novamente, e viu a si mesma, ou a Lusca, quando menina estava sentada na igreja em um dos bancos usando um vestido de renda branca. Um órgão tocava enquanto as pessoas enchiam o local antes da missa. O belo homem à sua esquerda devia ser seu pai e a mulher perto dele sua mãe. Ali estavam a avó, que Lucy acabara de ver, e Cristina. Ambas pareciam mais jovens, mas bem alimentadas. Lucy lembrou-se da avó dizendo que seu pai e sua mãe estavam mortos. Mas ali, eles pareciam tão vivos. Pareciam conhecer todo mundo e cumprimentavam cada família que passava pelo seu banco. Lucy estudou o seu eu, observando o pai apertando a mão de um jovem loiro bonito. O jovem se inclinou na direção do banco e sorriu para ela. Ele tinha olhos cor de violeta. Ela piscou novamente e a visão desapareceu. O local voltou a ser nada mais que entulho. Ela congelava e estava sozinha. Outra bomba explodiu do outro lado do rio e o choque fez Lucy cair de joelhos. Ela cobriu o rosto com as mãos. Então ouviu alguém chorando baixinho. Ergueu a cabeça e olhou, piscando para a escuridão mais profunda das ruínas. Então ouviu. Daniel sussurrou. Ele parecia igual. Quase radiava a luz, mesmo naquela escuridão congelante, os cabelos loiros pelos quais ela nunca se cansava de correr os dedos, os olhos violetas cinzentos que pareciam feitos para prender o olhar dela. Aquele rosto formidável, com traços bem definidos e aqueles lábios. Seu coração bateu fortemente e ela precisou se segurar ainda mais na cerca para não correr até ele, porque ele não estava sozinho. Estava com Lusca, consolando-a, afagando-lhe a face e beijando-lhe as lágrimas para que não chorasse mais. Seus braços estavam enlaçados, com as cabeças inclinadas para a frente em um beijo infinito. Estavam tão perdidos naquele abraço que pareceram não sentir a rua ondular e estremecer por causa de mais uma explosão. Davam a impressão de que somente eles existiam. Não havia espaço entre seus corpos. A penumbra era intensa demais para ver onde um começava e o outro terminava. Lucinda levantou e se arrastou para a frente, movendo-se de uma pilha de entulho para a outra, simplesmente porque desejava estar mais perto dele. Achei que nunca mais o encontraria. Lucy ouviu seu eu do passado dizer. Sempre nos encontraremos, respondeu Daniel, segurando-a do chão e abraçando-a, trazendo-a mais para perto, sempre. — Ei, vocês dois! — gritou uma voz de uma porta, em um edifício próximo. — Estão vindo? Do outro lado da praça vazia, um pequeno grupo de pessoas era levado para dentro de um prédio de pedra por um homem cujo rosto Lucy não conseguiu ver. Era para onde Lushka e Daniel se dirigiam. Aquele deve ter sido o plano deles desde o início, abrigarem-se dos bombardeios juntos. — Sim! — gritou Lushka para os outros. — Ela olhou para Daniel. — Vamos com eles. — Não! A voz dele era breve, nervosa. Lucy conhecia bem demais aquele tom. — Estaremos mais seguros na rua. — Não foi por isso que concordamos em nos encontrar aqui? Daniel se virou para olhar para trás. Seus olhos passaram pelo local onde Lucy estava escondida. Quando o céu se acendeu com outra rodada de explosões vermelhas e douradas, Lushka gritou e enterrou o rosto no peito de Daniel. Portanto, Lucy foi a única que pôde ver a expressão dele. Algo agoniava. Algo maior que o medo das bombas. — Oh, não! — Daniel! O garoto próximo ao edifício continuava segurando a porta aberta do abrigo. — Lushka! — Daniel! Todos os outros estavam dentro do prédio. Foi quando Daniel virou Lushka e aproximou seus lábios do ouvido dela, no seu esconderijo. Lucy morreu de vontade de saber o que ele sussurrava e se era alguma das coisas que Daniel dizia a ela quando estava chateada ou devastada. Quis correr até eles e afastar Lushka, mas não podia. Algo dentro dela não permitia que ela se movesse. Ela se fixou na expressão de Lushka, como se sua vida dependesse disso. Talvez dependesse mesmo. Lushka a sentia, enquanto Daniel falava, e seu rosto, antes aterrorizado, parecia calmo, quase tranquilo. Ela fechou os olhos, a sentiu mais uma vez, depois inclinou a cabeça para trás, e um sorriso se formou lentamente nos seus lábios. Um sorriso? Mas por quê? Como? Era quase como se ela soubesse o que estava prestes a acontecer. Daniel abraçou-a e inclinou-a para baixo, depois inclinou-se para dar-lhe mais um beijo, pressionando os lábios firmemente contra os dela e correndo as mãos pelos seus cabelos, e, então, pelos lados do seu corpo, por cada centímetro dela. Era algo tão apaixonado que Lucy corou, tão íntimo que ela não pôde respirar, tão lindo que não conseguiu desviar o olhar, nem por um segundo, nem mesmo quando Lushka gritou e explodiu em uma coluna de chamas brancas. O ciclone de chamas era algo sobrenatural, fluindo e quase elegante de um modo amedrontador, como uma longa echarpe de seda que se retorce contra aquele corpo claro. Lushka foi engolfada pelo ciclone que fluiu ao redor dela, iluminando o espetáculo dos seus membros em chama, debatendo-se, debatendo-se, e depois não mais. Daniel não a soltou nem quando o fogo chamuscou suas roupas, nem quando precisou suportar todo o peso do corpo frouxo e inconsciente de Lushka, nem quando as chamas queimaram a carne dela, com um sibilo feio e pungente, nem quando a pele começou a se carbonizar e enegrecer. Somente quando a labareda morreu, tão rapidamente quanto o apagar de uma vela, e não havia nada o que segurar, nada além de cinzas, Daniel deixou seus braços penderem ao longo do corpo. Nem em todos os sonhos mais loucos de Lushka, sobre reviver suas vidas passadas, ela imaginar aquilo, a própria morte. A realidade era mais terrível que o que seus pesadelos mais sombrios poderiam vislumbrar. Ela continuou ali, parada na neve gelada, paralisada por aquela visão, com seu corpo desprovido da capacidade de se mover. Daniel recuou diante da massa carbonizada sobre a neve e começou a chorar. As lágrimas que corriam pela sua face abriam trilhas claras na fuligem negra, que era tudo que restara dela. O rosto de Daniel se retorcia. Suas mãos tremiam. Pareciam aos olhos de Lucy, nuas, grandes e vazias, como se, embora o pensamento a fizesse sentir estranhamente ciumenta, o lugar daquelas mãos fosse ao redor da cintura de Lushka, nos seus cabelos, envolvendo seu rosto. O que poderia fazer com as mãos quando a única coisa que elas desejavam segurar sumira de repente de maneira tão medonha. Uma garota inteira, uma vida inteira, desaparecera. A dor no rosto de Daniel tomou conta do coração de Lucy e o apertou, esgotando-o completamente. Mesmo com toda a dor e a confusão que ela experimentava, ver a agonia dele era a pior. Ele se sentia assim a cada vida, a cada morte, sempre, sempre e sempre. Lucy errara ao imaginar que Daniel era egoísta. Não é que ele fosse indiferente. Ele se importava tanto que aquilo destroçava. Ela odiava a amargura e os resguardos dele em relação a tudo, mas subitamente as entendeu. Miles talvez a amasse, mas seu amor não era nada em comparação com o de Daniel. Jamais poderia ser. Daniel, gritou ela, saindo das sombras e correndo até ele. Desejava retribuir todos os beijos e abraços que vira Daniel dar em seu eu do passado. Sabia que aquilo estava errado, que tudo aquilo estava errado. Os olhos de Daniel se arregalaram. Um olhar de horror abjeto cruzou seu rosto. O que é isso? Disse ele devagar e acusadoramente, como se não houvesse acabado de deixar Lusca morrer. Como se o fato de Lucy estar ali fosse pior que ver Lusca morrer. Ele ergueu a mão, manchada com as cinzas, e apontou para Lucy. O que está acontecendo? Que agonia! Vê-lo a olhar daquele jeito. Ela parou onde estava e piscou para afastar as lágrimas. Responda a pergunta, disse alguém, uma voz vinda das sombras. Como chegou até aqui? Lucy reconheceria aquela voz presunçosa em qualquer lugar. Não precisava ver Cam surgir na porta do abrigo antibombas. Com um estalo suave e um ruflar, como o de uma enorme bandeira sendo desenrolada, ele abriu suas grandes asas. Elas se estenderam atrás dele, tornando-o ainda mais magnificente e intimidador que normalmente. Lucy não conseguia desviar o olhar. As asas lançavam um brilho dourado na rua escura. Lucy observava, tentando entender a cena à sua frente. Havia mais deles, mais figuras escondidas nas sombras. Todas deram um passo à frente. Gab, Roland, Molly, Ariane. Todos estavam ali, com suas asas ligeiramente arqueadas para a frente. Formavam um mar de dourado e de prateado que cintilava na rua escura a ponto de cegar uma pessoa. Eles pareciam tensos. As pontas das suas asas tremiam, como se estivessem prontos para entrar em uma batalha. Pela primeira vez, Lucy não se sentiu intimidada pela glória daquelas asas ou pelo peso daqueles olhares. Sentiu-se enjoada. — Vocês assistem sempre? Perguntou. — Lusca — disse Gab com uma voz monótona. — Simplesmente diga a ele o que está acontecendo. Então, Daniel se aproximou e agarrou-lhe os ombros, sacudindo-a. — Lusca! Não sou Lusca! Berrou Lucy, desvencilhando-se dele e recuando alguns passos. Estava horrorizada. Como eles podiam viver em paz consigo mesmos? Como podiam simplesmente observarem-na morrer? Era demais. Ela não estava preparada para ver aquilo. — Por que está me olhando assim? Perguntou Daniel. — Ela não é quem você pensa, Daniel — disse Gab. Lusca está morta. — Essa é... Essa é... — O que é ela? Perguntou Daniel. — Como ela está aqui? Quando? — Olha as roupas dela, obviamente. — Calhe a boca, Cam. Talvez não seja ela. E rompeu Ariane. Mas também parecia ter medo de que Lucy fosse aquilo que Cam diria. Ouviu-se outro zumbido no ar e então choveu uma artilharia sobre os edifícios do outro lado da rua, ensurdecendo Lucy e incendiando um armazém de madeira. Os anjos não tinham qualquer preocupação com a guerra ao seu redor, somente com ela. Havia seis metros entre Lucy e eles e a desconfiança parecia recíproca. Ninguém se aproximou. A luz do prédio em chamas, a sombra de Daniel foi projetada para a frente do seu corpo. Lucy se concentrou em convocá-la para si. Será que daria certo? Seus olhos se estreitaram e cada músculo do seu corpo se tensionou. Ela ainda era muito desajeitada nisso e nunca sabia o que precisava fazer para capturar a sombra. Quando as linhas escuras começaram a se agitar, ela atacou, agarrou a sombra com as duas mãos e começou a enrolar aquela massa escura em uma bola, como viram seus professores, Steven e Francesca, fazerem com uma sombra em um dos primeiros dias dela em Shoreline. Os anunciadores recém-chamados eram sempre confusos e amorfos. Precisavam primeiramente serem girados para adquirir um contorno distinto. Somente, então, poderiam ser puxados e esticados para se tornarem uma superfície mais larga. Então, o anunciador se transformaria em uma tela por meio da qual se poderia vislumbrar o passado ou em um portal que poderia ser atravessado. O anunciador estava pegajoso, mas ela rapidamente abriu-o e fez com que adquirisse forma, inclinou o braço para dentro dele e abriu o portal. Não podia mais continuar ali. Tinha uma missão, encontrar-se viva em outra época, descobrir a que preço os pares se referiam e depois rastrear a origem da maldição que existia entre ela e Daniel. Para então quebrá-la. Os outros soltavam exclamações enquanto ela manipulava o anunciador. Quando você aprendeu a fazer isso? Sussurrou Daniel. Lucy balançou a cabeça. Sua explicação apenas desconcentraria Daniel. Lucinda! A última coisa que ouviu foi ele chamando seu verdadeiro nome. Era estranho. Ela olhava para o rosto contorcido dele, mas não viu seus lábios se moverem. Sua mente lhe enganava. Lucinda gritou ele outra vez, mais alto devido ao pânico, antes de Lucy mergulhar na escuridão. 2. Enviado pelo céu Moscou, 15 de outubro de 1941 Lucinda! gritou novamente Daniel, mas era tarde demais. Naquele instante ela já havia desaparecido. Ele acabara de emergir na paisagem fria, tomada pela neve, sentir uma luz brilhar atrás de si e o calor de um incêndio por perto, mas sua mente conseguia ver Lucy. Correu na direção dela, virando a esquina da rua escurecida. Ela parecia minúscula dentro do casaco surrado de outra pessoa. Parecia amedrontada. Ele a observou abrir uma sombra. E depois, não! Um míssel caiu sobre um prédio atrás dele. A terra tremeu, a rua ofereceu resistência, mas depois se abriu. Uma nuvem de vidro, aço e concreto se formou no alto e em seguida caiu. Então, a rua mergulhou em um silêncio mortal. Porém, Daniel mal notou. Simplesmente continuou ali, sem acreditar, em meio aos escombros. Ela está entrando ainda mais no passado, balbuciou ele, limpando a poeira dos seus ombros. Ela está entrando ainda mais no passado, repetiu alguém. Aquela voz dele seria um eco? Não. Era próxima demais e clara demais para ter vindo da sua cabeça. Quem disse isso? Ele passou correndo por um emaranhado de andames até onde Lucy estivera. Houve duas exclamações. Daniel encarava a si mesmo. Não exatamente a si, mas a uma versão mais antiga de si próprio, ligeiramente menos cínica. Porém, de quando? Onde ele estava? Não se toquem. Derrou Cam para as duas versões de Daniel. Ele vestia um uniforme militar com botas e um pesado casaco preto. Ao ver Daniel, seus olhos cintilaram. Sem perceber, as duas versões haviam se aproximado, rodeando um ao outro em um círculo cauteloso sobre a neve. Então recuaram. Fique longe de mim, advertiu o mais velho. Ao outro é perigoso. Eu sei, retrucou Daniel. Pensa que não sei? Só de ficar assim tão perto do outro, seu estômago se revirou. Estive aqui antes, eu sou você. O que quer? Eu? Daniel olhou ao redor, tentando se localizar. Após milhares de anos de vida, amando e perdendo Lucy, o tecido das suas memórias se tornara gasto. A repetição tornava difícil rememorar o passado. Aquele lugar, entretanto, não estaria tão distante no tempo. Ele se lembrava dali. Uma cidade desolada, neve nas ruas, fogo no céu. Poderia ter sido qualquer uma entre cem guerras, mas ali havia o local na rua onde a neve derreteira. Uma cratera escura naquele mar branco. Daniel caiu de joelhos e estendeu a mão em direção ao círculo de cinzas negras que manchava o chão. Fechou os olhos e lembrou-se da maneira exata como ela morrera nos seus braços. Moscou, 1941. Era isso o que ela estava fazendo, viajando para as suas vidas passadas na esperança de compreender. A questão era que não havia sentido algum nas suas mortes. Mais que qualquer um, isso Daniel sabia. Entretanto, em algumas vidas passadas, ele tentara esclarecer certas coisas para ela, esperando que isso mudasse algo. Certas vezes, teve esperança de mantê-la viva por mais tempo, embora nunca desse muito certo. Outras vezes, como durante o cerco de Moscou, ele escolheu enviá-la mais rapidamente ao seu destino, para poupá-la, para que seu beijo fosse a última coisa que ela sentisse naquela vida. No entanto, aquelas vidas lançaram as mais compridas sombras na eternidade. Foram as que se destacaram e atraíram Lucy, como limagens de um ímã, à medida que ela transitava pelos anunciadores. Aquelas vidas em que ele lhe revelara o que ela precisava saber, mesmo consciente de que isso a destruiria. Como a morte dela em Moscou. Ele se lembrou daquilo intensamente e se sentiu ridículo. As palavras ousadas que ele lhe sussurrou, o beijo profundo que lhe deu, a compreensão exultante no rosto dela enquanto morria. Nada daquilo mudou alguma coisa. O fim de Lucy foi exatamente o mesmo. E Daniel também continuou exatamente o mesmo. Frio, negro, vazio, destroçado, inconsolável. Gabi deu um passo à frente para chutar um pouco de neve sobre o círculo de cinzas onde Lushka morrera. Suas asas levíssimas cintilaram na noite e uma aura brilhante rodeou seu corpo quando ela se inclinou sobre a neve. Ela chorava. Os outros também se aproximaram. Cam, Holland, Molly, Ariane e Daniel, o Daniel do passado distante, completava aquele grupo diversificado. Se você veio para nos advertir de alguma coisa, gritou Ariane, dê logo seu recado e vá embora. Suas asas iridescentes se dobraram para a frente quase de maneira protetora. Ela deu um passo em direção a Daniel, que parecia um pouco esverdeado. Era contra a lei, além de antinatural, que anjos interagissem com seus eus anteriores. Daniel soava frio e sentia-se tonto. Se o motivo era ter sido obrigado a reviver a morte de Lucy ou estar tão perto de seu antigo eu, ele não saberia dizer. Advertir, zombou Molly, andando em círculo ao redor de Daniel. Por que Daniel Gregory se daria o trabalho de nos advertir sobre alguma coisa? Ela chegou mais perto, provocando-o com suas asas cor de cobre. Não, eu lembro o que ele está planejando. esse aí viaja pelo passado há séculos, sempre procurando, mas sempre atrasado. Não, sussurrou Daniel, não poderia ser. Ele estava determinado a encontrá-la e era isso o que faria. O que ela quis dizer foi, o que o trouxe até aqui? De onde você veio? Perguntou Holland a Daniel. Quase me esqueci. Interrompeu Cam, massageando suas têmporas. Ele está em busca de Lucinda. Ela caiu do tempo. Ele virou-se para Daniel e ergueu uma das sobrancelhas. Será que agora você engolirá o orgulho e pedirá nossa ajuda? Não preciso de ajuda. Está parecendo que sim, zombou Cam. Fique fora disso. Disparou Daniel. Você nos dará novos problemas mais tarde. Ah, que divertido. Cam bateu palmas. Você acaba de me dar algo pelo que esperar ansiosamente. Esse jogo é perigoso, Daniel, disse Holland. Eu sei. Cam soltou uma gargalhada sombria e sinistra. Então, finalmente, chegamos ao fim da linha, não é? Gab engoliu em seco. Então, algo mudou? Ela está descobrindo tudo, respondeu Ariane. Está abrindo os anunciadores, atravessando o tempo e continua viva. Os olhos violeta de Daniel faiscaram. Ele se virou de costas para todos eles e voltou a olhar para as ruínas da igreja, o primeiro lugar onde vira Lushka. Não posso ficar, preciso encontrá-la. Bem, pelo que lembro, disse Cam suavemente, você jamais conseguirá. O passado já foi escrito, irmão. Talvez o seu passado, mas não meu futuro. Daniel não conseguia pensar corretamente. Suas asas queimavam dentro do seu corpo, ansiando para serem libertadas. Ela se fora. A rua estava vazia. Não havia ninguém com quem se preocupar. Ele atirou os ombros para trás e deixou que suas asas se abressem com um som alto. Pronto. Aquela leveza. Aquela mais profunda liberdade. Agora, conseguiria pensar com mais clareza. O que ele precisava era de um instante sozinho, consigo. Lançou um olhar ao outro Daniel e alçou o voo pelos céus. Momentos depois, ouviu-se aquele som novamente, o mesmo rufar de asas se abrindo. Era o som de outro par de asas, asas mais jovens, fugindo do chão. A versão anterior de Daniel encontrou-se com ele no céu. Aonde vamos? Sem uma palavra, eles se abrigaram no peitorio de um prédio de três andares, perto do lago do Patriarca, exatamente em frente à igreja de Lucy, de onde costumavam observá-la dormir. A recordação era mais viva na mente de Daniel, mas, mesmo a fraca lembrança de Lucy deitada, sonhando, sob as cobertas, ainda era capaz de fazer com que uma onda de calor subisse pelas asas de Daniel. Ambos estavam melancólicos. Na cidade bombardeada, era triste e irônico o fato de o prédio dela ter sido poupado, mas ela não. Ficaram em silêncio na noite fria, tomando cuidado para manter as asas guardadas para que elas não se tocassem sem querer. Como são as coisas para ela no futuro? Daniel suspirou. A boa notícia é que algo mudou nessa vida de Lucy. De alguma forma, a maldição foi alterada. Como? Daniel olhou para cima e a esperança que brilhava intensamente nos seus olhos se escureceu? Você quer dizer que ela ainda não fez um pacto? Acreditamos que não, mas isso é apenas uma parte. Parece que uma brecha se abriu e permitiu que ela vivesse mais do que normalmente. Mas isso é muito perigoso. Daniel falava rápido, sem se interromper, cuspindo, o mesmo discurso que ocupava a mente de Daniel desde a última noite no Sword and Cross, quando ele percebeu que dessa vez seria diferente. Ela pode morrer e não voltar mais. Seria o fim. Absolutamente tudo está em risco agora. Eu sei. Daniel parou de falar e se recompôs. Desculpe. É claro que sabe, mas a questão é, ela sabe por que sua vida atual é diferente? Daniel olhou para suas mãos vazias. Um dos anciãos diz Smiley e abordou-a e interrogou-a antes de Lucy saber algo a respeito do seu passado. Lucinda notou que todo mundo está focado no fato dela não ter sido batizada. Porém, há muito que ela não sabe. Daniel andou até o peitorio e olhou para a janela escura. Então, qual é a má notícia? Temo que também haja muito que eu não saiba. Não posso prever as consequências da fuga dela para o passado se não a encontrar e impedi-la antes que seja tarde demais. Na rua abaixo ouviu-se uma sirene. O ataque aéreo havia chegado ao fim. Logo, os russos sairiam dos abrigos para rondar a cidade em busca de sobreviventes. Daniel vasculhou sua memória. Lucy estava entrando ainda mais no passado. Contudo, para qual vida? Virou-se para olhar firmemente sua versão anterior. Você também se lembra, não é? De que ela está voltando ao passado? Sim. Mas até onde? Eles falaram ao mesmo tempo olhando a rua escura. E aonde ela irá parar? Perguntou Daniel abruptamente, recuando da beirada do peitorio. Fechou os olhos e respirou fundo. Lucy está diferente. Está. Ele quase podia sentir o cheiro dela. Limpo. Luz pura. Como raios de sol. algo fundamental mudou. Finalmente, temos uma oportunidade verdadeira e eu nunca me senti tão feliz nem tão aterrorizado. Ele abriu os olhos e ficou surpreso ao ver Daniel a sentir. Daniel? Sim. O que você está pensando? Perguntou Daniel. Com um sorriso. Vá atrás dela. Ao ouvir isso, Daniel abriu uma sombra ao longo do peitorio do telhado. Um anunciador. E entrou nela. 3. Os tolos se apressam para chegar. Milão, Itália, 25 de maio de 1918. Lucy saiu cambaleando do anunciador ao som de explosões. Ela mergulhou para o chão e cobriu os ouvidos. Explosões violentas faziam o chão tremer, uma após a outra, cada uma mais estrondosa e paralisante que a anterior, até o som e os tremores reverberarem, tanto que parecia não haver intervalos no ataque. Nenhuma maneira de escapar do barulho e nenhum final. Lucy caiu na escuridão ensurdecedora, encolhida, tentando proteger o corpo. As explosões ecoavam no seu peito e lançavam terra nos seus olhos e boca, tudo antes de ter a chance de perceber aonde havia chegado. A cada explosão ela vislumbrava campos atravessados por aquedutos e cercas caídas. Porém, o brilho somia e ela voltava a ficar cega. Bombas! Elas continuavam explodindo. Algo estava errado. Lucy quisera viajar no tempo, fugir de Moscou e da guerra, mas provavelmente cair exatamente no mesmo lugar. Roland a advertira sobre isso, sobre os perigos das viagens através dos anunciadores. No entanto, ela fora teimosa demais para escutar. Na escuridão negra como Breu, Lucy tropeçou em algo e caiu com força na terra. Alguém resmungou. Alguém sobre quem Lucy caíra. Ela soltou uma exclamação e se encolheu sentindo uma pontada no quadril sobre onde caíra. Porém, quando viu o homem deitado no chão, esqueceu-se da própria dor. Ele era jovem, mais ou menos da idade dela, pequeno, com braços delicados e tímidos olhos castanhos. Seu rosto estava pálido, a respiração vinha em arfadas, a mão em concha sobre a barriga estava coberta por fuligem. E embaixo daquela mão, seu uniforme estava ensopado de sangue. Lucy não conseguia desviar o olhar daquela ferida. Eu não devia estar aqui, sussurrou para si mesma. Os lábios do garoto se mexeram. Sua mão ensanguentada tremeu quando ele fez o sinal da cruz sobre o peito. Oh, eu morri, disse fitando Lucy com olhos arregalados. Você é um anjo. Morri e fui parar no... Isso aqui é o céu? Ele estendeu a mão trêmula na direção dela. Ela teve vontade de berrar ou de vomitar, mas somente conseguiu cobrir as mãos dele e voltar a apertar com elas o buraco no ventre dele. Outra explosão sacudiu o chão e o garoto deitado. Sangue fresco escorreu entre os dedos de Lucy. Eu me chamo Giovanni, sussurrou ele, fechando os olhos. Por favor, me ajude. Por favor. Lucy percebeu que não estava em Moscou. O chão sobre seus pés era mais quente. não era coberto por neve, mas por um gramado destruído em alguns trechos, mostrando a terra negra e rica. O ar seco e empoirado, o garoto havia falado com ela em italiano e do mesmo modo que em Moscou ela entendeu. Os olhos dela se acostumaram à luminosidade. A distância pôde ver holofotes de busca rondando sobre morros em tom púrpura. Para além deles, o céu noturno estava pontilhado por estrelas brancas e brilhantes. Lucy virou as costas. Não podia ver estrelas sem pensar em Daniel e não poderia pensar nele naquele momento. Não quando tinha as mãos pressionadas contra a barriga desse garoto. Não quando ele estava prestes a morrer. Ao menos, ele ainda não havia morrido. Apenas achara que sim. Ela não podia culpá-lo. Depois que foi atingido, provavelmente, entrar em estado de choque e então talvez a houvesse visto sair do anunciador um túnel negro que surgira do nada. Deve ter ficado aterrorizado. Você vai ficar bem, disse ela, pronunciando as palavras no italiano perfeito, que sempre quiser aprender. Soou surpreendentemente natural. A voz dela era mais suave e macia que esperava, o que a fez imaginar como teria sido sua aparência naquela vida. Uma sequência de tiros ensurdecedores fez com que ela desse um pulo. Tiros de canhão intermináveis, em sucessão rápida, sinalizadores iluminados cruzando o céu, linhas brancas incandescentes, seguidos por uma enorme quantidade de gritos em italiano e então barulho de passos sobre a terra, aproximando-se. Estamos batendo em retirada, balbuciou o garoto. Isso não é bom. Lúcia olhou em direção aos soldados que corriam na direção deles e percebeu pela primeira vez que ela e o soldado ferido não estavam sozinhos. Ao menos mais dez homens estavam caídos ao redor deles, gemendo, tremendo e sangrando sobre a terra negra. Suas roupas estavam chamuscadas e rasgadas por causa de uma mina terrestre que devia tê-los apanhado de surpresa. O forte odor de podridão, suor e sangue pairava pesadamente no ar, cobrindo tudo. Era tão horrível. Lúcia precisou morder o lábio para não gritar. Um homem em um uniforme militar passou correndo por ela e parou. O que ela estava fazendo aqui é uma zona de guerra, não um lugar para enfermeiras. Você não nos ajudará em nada estando morta, garota. Ao menos seja útil. Precisamos carregar os mortos. Ele saiu pisando com força antes que Lúcia pudesse responder. Abaixo dela, os olhos do garoto começaram a se fechar e seu corpo inteiro tremia. Ela olhou ao redor desesperada em busca de ajuda. A distância de aproximadamente um quilômetro havia uma estrada de terra estreita e nela dois caminhões com aparência de velhos e duas pequenas ambulâncias compactas estacionadas ao meio fio. Volto já, disse Lúcia ao garoto pressionando as mãos dele com mais firmeza contra a barriga para conter o sangramento. Ele choramingou quando ela se afastou. Ela correu em direção aos caminhões tropeçando quando outra granada caiu ao lado dela e fez a terra ondular. Um grupo de mulheres em uniformes brancos estava reunido ao redor dos fundos de um caminhão. Enfermeiras, elas saberiam o que fazer, como ajudar. Porém, quando Lúcia se aproximou o suficiente para ver seus rostos, seu coração se apertou. Eram meninas. Algumas delas não teriam mais de 14 anos. Seus uniformes mais pareciam fantasias. Ela examinou seus rostos procurando a si mesma entre elas. Precisava ver um motivo pelo qual ela parara nesse inferno. Contudo, ninguém lhe parecia familiar. Era difícil entender as expressões calmas e tranquilas das garotas. Nenhuma delas demonstrava o terror que Lúcia sabia estar claro no próprio rosto. Talvez elas houvessem visto o suficiente da guerra para se acostumarem com seus efeitos. Água! A voz de uma mulher mais velha surgiu de dentro do caminhão. bandagens, gase. Ela distribuía suprimentos pelas garotas que se equiparam e começaram a montar uma clínica improvisada no canto da estrada. Uma fila de homens feridos em busca de tratamento fora formada atrás do caminhão. E outros mais estavam a caminho. Lúcia se juntou às enfermeiras para coletar suprimentos. Estava escuro e ninguém lhe disse uma palavra. Agora ela conseguia sentir o estresse das jovens e enfermeiras. Provavelmente foram treinadas para manter uma aparência equilibrada e calma diante dos soldados, mas quando a garota na frente de Lucy se adiantou para pegar a cota de suprimentos, suas mãos tremiam. Ao redor delas, os soldados se movimentavam rapidamente em duplas, carregando os feridos pelos pés e pelos braços. Alguns dos que eram carregados balbuciavam perguntas sobre a batalha, querendo saber sobre a gravidade dos seus ferimentos. E havia, é claro, os mais gravemente feridos, cujos lábios eram incapazes de formular perguntas por estarem ocupados demais contendo gritos e que precisavam ser levados pela cintura porque uma ou as duas pernas haviam sido explodidas por alguma mina terrestre. Água, uma jarra pousou nos braços de Lucy. Bandagens, gase. A enfermeira-chefe despejou a cota de suprimentos mecanicamente, prestes a se ocupar da garota seguinte, mas então parou. Fixou os olhos em Lucy. Seu olhar seguiu para baixo e Lucy percebeu que ainda vestia o pesado casaco de lã da avó de Lusca, usado em Moscou, o que era bom, pois sob o casaco estavam os jeans e a camisa de flanela de sua vida atual. Uniforme, disse por fim a mulher naquele mesmo tom, atirando para baixo um vestido branco e um chapéu de enfermeira igual ao das outras garotas. Lucy assentiu para lhe agradecer e enfiou-se atrás de um dos caminhões para se trocar. Era um vestido grande que lhe chegava até os tornozelos e tinha um cheiro intenso de água sanitária. Ela tentou limpar o sangue do soldado das suas mãos com um casaco de lã e depois o atirou atrás de uma árvore. Ainda assim, o uniforme de enfermeira estava completamente coberto por manchas vermelhas claras quando ela terminou de abutuá-lo, de enrolar as mangas para cima e de amarrar o cinto ao redor da cintura. Apanhou os suprimentos e voltou para a estrada correndo. A cena à frente dela era terrível. O oficial não havia mentido. Havia ao menos cem homens precisando de ajuda. Ela olhou para os curativos nos seus braços e perguntou-se o que deveria fazer. Enfermeira! gritou um dos homens. Ele deslizava uma maca para dentro de uma ambulância. Enfermeira! Este homem precisa de uma enfermeira! Lucy percebeu que ele falava com ela. Ah! Disse fracamente. Eu? Então olhou para o interior da ambulância onde era apertado e escuro. O espaço que parecia ter sido feito para acomodar duas pessoas abrigava seis. Os soldados feridos estavam estirados em macas presas por correias. Três de cada lado, uma sobre a outra. Não havia lugar para Lucy a não ser no chão. Alguém a empurrou para o lado. Um homem que acomodava mais uma maca em um pequeno espaço vazio no chão. O soldado que a ocupava estava inconsciente. Seus cabelos escuros grudados no rosto. Ande! Disse o soldado para Lucy. O carro partirá agora. Ao ver que se mantinha parada, ele apontou para um banquinho de madeira preso no interior da porta da ambulância com uma corda. Ele se agachou e fez um estribo com as mãos para ajudar Lucy a subir no banquinho. Outra granada balançou o chão e Lucy não conseguiu conter o grito que escapou dos seus lábios. Ela olhou para o soldado com ar de desculpas, respirou fundo e se isou para o banquinho minúsculo. Quando ela estava sentada, o soldado lhe estendeu a jarra de água e a caixa com gases e bandagens. Depois começou a fechar a porta. Espere, sussurrou Lucy. O que eu faço? O homem fez uma pausa. Você sabe como é longa a viagem até Milão? Cubra as feridas deles e mantenha-os confortáveis. Faça o melhor que puder. A porta foi batida deixando Lucy ali dentro. Ela precisou se agarrar ao banquinho para não cair sobre o soldado aos seus pés. A ambulância estava quente como uma sauna. O cheiro era terrível. A única luz vinha de uma pequena lanterna pendurada em um prego preso a um canto. A única janela estava atrás da cabeça dela na parte interna da porta. Ela não sabia o que acontecera a Giovanni o garoto com a bala na barriga. Ela voltaria a vê-lo? Ele sobreviveria aquela noite? O motor deu partida. O motorista engatou a primeira marcha e seguiu em frente. Um soldado em uma das macas começou a gemer. Após atingirem uma velocidade constante Lucy ouviu um tamborilar. Algo pingava. Ela se inclinou para a frente no banquinho piscando contra a luz fraca da lanterna. Era o sangue de um soldado em uma maca superior que pingava através do tecido sobre o soldado na maca abaixo. Os olhos dele estavam abertos. Ele observava o sangue cair no seu peito mas estava tão ferido que não conseguia se mexer. Ele não fez qualquer ruído. Não até o fio de sangue se tornar uma corrente. Lucy choramingou junto com o soldado tentou se levantar do banquinho mas não havia lugar onde ela pudesse ficar de pé a menos que fosse sobre o soldado no chão. Cuidadosamente Lucy apoiou um pé de cada lado no peito dele. Enquanto a ambulância balançava pela esburacada estrada de terra ela agarrou firmemente a lona da maca superior e colocou um punhado de gás embaixo dela. O sangue encharcou o tecido e os dedos dela em segundos. Socorro! gritou ela para o motorista. Não tinha certeza de que ele conseguiria ouvi-la. O que foi? O motorista tinha um sotaque regional pesado. O homem aqui atrás está com hemorragia acho que está morrendo. Todos nós estamos morrendo linda respondeu o motorista. Sério? Ele estava flertando com ela ali? Um segundo depois ele se virou olhando-a pela abertura atrás do banco da frente. Olha, me desculpe mas não há o que fazer preciso levar esses caras para o hospital. Ele tinha razão. Era tarde demais. Quando Lucy tirou a mão o sangue voltou a jorrar com tanta força que não parecia real. Lucy não tinha palavras de conforto para oferecer ao garoto na maca de baixo cujos olhos estavam arregalados e petrificados e cujos lábios sussurraram uma ave maria furiosa. A corrente de sangue caía por ambos os lados acumulando-se no espaço onde seus quadris tocavam a maca. Lucy queria fechar os olhos e sumir. Queria escapar através das sombras lançadas pela lanterna e encontrar um anunciador que a levasse a outro lugar qualquer lugar como a praia rochosa abaixo do campus de Shoreline onde Daniel a levara dançando até o oceano sob as estrelas ou a piscina cristalina na qual ela os vira mergulhando quando usara o maio amarelo. Ela preferiria a Sword and Cross a essa ambulância mesmo nos piores momentos como na noite em que for encontrar a Cam naquele bar ou quando ela o beijara. Preferiria até mesmo Moscou. Aquilo era pior. Ela nunca enfrentara algo igual exceto é claro que havia enfrentado. Ela devia ter vivido algo quase igual a isso. Por esse motivo parar ali em algum lugar desse mundo devastado pela guerra estava a garota que morreu e voltou à vida várias vezes até se tornar ela. Lucy tinha certeza. Ela certamente cobrira feridas carregar a água e contivera sua ânsia de vômito. Pensar sobre isso deu a Lucy força para se concentrar na garota que havia passado por aquilo. A corrente de sangue começou a se transformar em um fio e depois em uma goteira bastante lenta. O rapaz na maca inferior desmaiara. Portanto, Lucy observou aquilo sozinha durante um longo tempo em silêncio até que os pingos parassem completamente. Então, ela esticou o braço em busca de uma toalha e do jarro de água e limpou o soldado da maca abaixo. Fazia tempo que ele não tomava banho. Lucy o lavou suavemente e trocou o curativo ao redor de sua cabeça. Quando ele voltou a si, ela lhe deu goles de água. A respiração dele se normalizou e ele parou de observar a maca superior com terror. Estava mais tranquilo. Todos os soldados pareceram encontrar algum conforto enquanto ela cuidava deles, até mesmo aquele deitado sobre o chão que não abria os olhos. Ela limpou o rosto do garoto na maca superior que havia morrido. Não podia explicar por quê. Queria que ele se sentisse um pouco mais em paz também. Era impossível dizer quanto tempo se passara. Tudo o que Lucy sabia era que o ambiente estava escuro e fedorento, que suas costas doíam, que sua garganta estava seca e que ela estava exausta e que sua situação era muito melhor que a de qualquer um dos homens ao seu redor. Ela deixara o soldado da maca inferior esquerda para o final. Ele fora gravemente ferido no pescoço e Lucy temia que perdesse mais sangue se ela tentasse refazer o curativo. fez o melhor que pôde, sentada na lateral da maca, limpando seu rosto sujo e parte do sangue nos seus cabelos louros como a esponja. Ele era bonito, mesmo sob toda aquela lama. Muito bonito. Todavia, ela se distraiu com o pescoço dele que continuava sangrando através da gase. Sempre que aproximava sua mão daquele ponto, ele soltava um grito de dor. Não se preocupe, sussurrou ela. Você vai sobreviver. Eu sei. O sussurro dele era tão baixo e parecia tão absurdamente triste que Lucy não teve certeza de que ouvira corretamente. Até então, ela achara que ele estava inconsciente, mas algo na voz dela pareceu despertá-lo. As pálpebras do rapaz tremeram, depois lentamente se abriram. Os olhos eram violeta. A jarra de água caiu das mãos dela. Daniel, seu instinto era engatinhar para perto dele e cobrir seus lábios com beijos, fingindo que não estava tão ferido. Ao vê-la, os olhos de Daniel se arregalaram e ele tentou se sentar. Porém, o sangue voltou a fluir do pescoço e seu rosto perdeu toda a cor. Lucy não teve escolha a não ser conter os movimentos do rapaz. Shhh! Disse, pressionando os ombros dele contra a maca novamente, tentando fazer com que ele relaxasse. Ele se mexia ante o toque dela. Sempre que o fazia, mais sangue fluía pelo curativo. Daniel, você precisa parar de resistir, implorou ela. Por favor, pare de resistir por mim. Eles se encararam por um momento longo e intenso. Então, abruptamente, a ambulância parou. A porta foi escancarada. Uma surpreendente corrente de ar fresco entrou com força. As ruas estavam quietas, mas o lugar parecia uma grande cidade, mesmo no meio da noite. Milão. Era para onde o soldado dissera que eles iriam quando a colocou naquela ambulância. Provavelmente, estavam em um hospital em Milão. Apareceram dois homens em uniformes do exército que deslizaram as macas para fora da ambulância com precisão e rapidez. Em minutos, os feridos estavam em macas com rodinhas e sendo levados dali. Os homens afastaram Lucy do caminho para retirarem a maca de Daniel. As pálpebras dele tremiam novamente. Ela teve a impressão de que ele lhe estendera a mão. Observou a cena dos fundos da ambulância até ele desaparecer. Então, começou a tremer. Está tudo bem? Uma garota apareceu na porta do veículo. Era enérgica e bonita, com uma pequena boca vermelha e cabelos escuros compridos, presos em um coque baixo. Seu uniforme de enfermeira era mais justo que o de Lucy e tão branco e limpo que fez Lucy se conscientizar do quanto estava suja de sangue e enlameada. Estou bem, respondeu rapidamente o só. Não precisa explicar, disse a garota boquiaberta ao olhar o interior da ambulância. Dá para ver que essa viagem foi das piores. Lucy observou enquanto a garota levantava um balde com água e o colocava dentro do carro e, em seguida, içava o corpo para entrar na ambulância. A garota começou imediatamente a trabalhar, esfregando as correias ensanguentadas e o chão lançando pela porta ondas de água avermelhada. Ela substituiu os lençóis imundos por outros limpos e recarregou o gás da lanterna. Não parecia ter mais que treze anos. Lucy se levantou para ajudá-la, mas a garota afastou com um gesto. Sente, descanse. Você acabou de ser transferida para cá, né? Hesitante, Lucy assentiu. Você veio sozinha desde o fronte? A garota deixou suas atividades por um instante e, quando olhou para Lucy, seus olhos, cor de avelã, brilharam, cheios de compaixão. Lucy a responderia, mas sua boca estava tão seca que não pôde falar. Como demorara tanto para perceber que olhava para si mesma? Vim, conseguiu dizer num sussurro. Vim sozinha. A garota sorriu. Bem, agora não está mais sozinha. Aqui no hospital há várias de nós. As enfermeiras, mais legais e os pacientes mais bonitinhos. Você não se importa de eu dizer isso, né? Ela estendeu a mão, mas olhou para baixo e percebeu o quanto estava suja. Deu uma risadinha e pegou novamente o esfregão. Meu nome é Lucy. Eu sei. Lucy conseguiu impedir-se de responder. Eu sou... Sua mente ficou vazia. Tentou pensar em um nome, qualquer nome. Sou Dória. E Dória disse por fim. Quase o nome da sua mãe. Você sabe para onde levaram os soldados que estavam aqui? Opa! Você não se apaixonou por um deles, certo? Brincou Lúcia. Os novos pacientes são levados para a ala oeste, para a reanimação. A ala oeste? Repetiu Lucy para si mesma. Mas você deveria procurar a senhora Fiero na estação de enfermagem. É ela quem cuida dos registros e da catalogação. Lúcia voltou a rir e abaixou a voz, inclinando-se em direção a Lucy e do médico nas terças-feiras à tarde. Tudo o que Lucy conseguia fazer era olhar para Lúcia, assim tão perto. Seu eu parecia tão real, tão vivo, tão parecido com o tipo de garota com quem Lucy faria amizade na mesma hora, se as circunstâncias fossem minimamente normais. Quis estender os braços e abraçar Lúcia, mas foi tomada por um medo indescritível. Ela limpara os ferimentos de sete soldados semi-mortos, incluindo o amor da sua vida, mas não tinha certeza sobre o que fazer quando se tratava de Lúcia. A garota parecia jovem demais para conhecer algum dos segredos que Lucy buscava decifrar, sobre a maldição, sobre os párias. Lucy receou amedrontar Lúcia, falando sobre reencarnações e o paraíso. Havia algo nos olhos de Lúcia, algo na inocência dela. Lúcia entendeu que Lúcia sabia ainda menos que ela. Ela desceu da ambulância e recuou. Foi legal conhecer você, Dória, gritou Lúcia, porém Lúcia já havia ido embora. Depois de seis quartos errados, três soldados estupefatos e um armário de remédios derrubado, Lúcia o encontrou. Daniel dividia um quarto na ala oeste com dois outros soldados. Um deles era um homem silencioso, cujo rosto estava coberto por curativos. O outro roncava alto, tinha uma garrafa de uísque não muito bem escondida embaixo do travesseiro e as duas pernas quebradas e erguidas por uma correia. O quarto era vazio e estéreo, mas tinha uma janela que mostrava uma avenida larga ladeada de laranjeiras. Ao lado da cama dele, observando-o dormir, Lucy pôde ver a forma como o amor deles florescera ali. Pôde visualizar Lúcia levando as refeições para Daniel e ele se abrindo para ela aos poucos e depois os dois formando um casal inseparável quando Daniel estivesse recuperado. Isso a fez sentir ciúmes, culpa e confusão porque não sabia dizer naquele momento se aquilo significava que o amor entre eles era algo bonito ou se era mais um exemplo do quanto era extremamente errado. se ela era tão jovem quando eles se conheceram provavelmente viveram um longo relacionamento nessa vida. Ela teria passado anos ao lado dele antes de morrer e reencarnar em outra vida e deve ter acreditado que ficariam juntos para sempre sem ter a menor ideia de quanto tempo para sempre significava. Mas Daniel sabia. Ele sempre soube. Lucy se sentou ao lado da cama dele tentando não acordar. talvez ele nem sempre tenha sido tão fechado e tão difícil de alcançar ela ouvir em Moscou sussurrando algo à Lusca no momento crítico antes da sua morte talvez se ela conseguisse falar com ele nessa vida ele a tratasse diferentemente do Daniel que ela conhecia. Talvez ele não escondesse tantas coisas talvez ajudasse a entender dissesse-lhe a verdade para variar. Então ela poderia voltar ao presente e não precisaria existir qualquer segredo. Era tudo que ela realmente queria que eles se amassem abertamente e que ela não morresse. Ela estendeu a mão e tocou-lhe a bochecha. Ela amava o rosto de Daniel. Ele estava machucado e provavelmente tinha uma concussão mas a face era morna e macia e acima de tudo era o rosto de Daniel. Ele estava tão limpo quanto sempre. Sua expressão era tão tranquila que Lucy poderia encará-lo por horas de todos os ângulos possíveis sem jamais se cansar. A seu ver ele era perfeito. Seus lábios continuavam iguais. Quando ela os tocou com o dedo sentiu-os tão macios que se inclinou para um beijo. Ele não se mexeu. Ela seguiu sua linha da mandíbula com os lábios criando uma trilha de beijos pelo lado do pescoço de Daniel que não estava ferido e ao longo da clavícula. Na parte superior do ombro direito os lábios dela pararam sobre uma pequena cicatriz branca. Seria quase imperceptível a qualquer outra pessoa mas Lucy sabia que era o ponto de onde as asas de Daniel saíam. Ela beijou a cicatriz. Como era difícil vê-lo deitado impotente naquela cama de hospital quando ela sabia tão bem do que ele era capaz. Quando suas asas envolviam-na Lucy sempre se desligava de tudo. O que ela daria para vê-las se desenrolarem agora naquele vasto esplendor branco que parecia roubar toda a luz de um ambiente? Ela pousou a cabeça no ombro dele sentindo a cicatriz quente contra sua pele. Ela levantou a cabeça rapidamente. Não havia percebido que caíra no sono até que uma maca sobre rodinhas rangendo pelo chão de madeira irregular acordou-a. Que horas seriam? A luz do sol entrava pela janela e banhava os lençóis brancos sobre as camas. Ela girou o ombro tentando aliviar o mau jeito. Daniel continuava dormindo. A cicatriz sobre o ombro dele parecia ainda mais branca à luz da manhã. Lucy teve vontade de ver o outro lado. A cicatriz que fazia par com aquela. Mas ela estava coberta com gase. ao menos a ferida parecia ter parado de sangrar. A porta se abriu e Lucy se levantou em um pulo. Lúcia estava na porta segurando três bandejas cobertas e empilhadas sobre seus braços. Ah, você está aqui! Parecia surpresa. Então, eles tomaram o café da manhã? Lucy corou e balançou a cabeça. eu a... Ah! Os olhos de Lucy se iluminaram. Conheça esse olhar. Você está caidinha por alguém. Ela colocou as bandejas de café da manhã em um carrinho e se aproximou de Lucy. Não se preocupe, não vou contar para ninguém desde que eu aprove. Ela inclinou a cabeça para olhar para Daniel e o encarou fixamente durante um longo tempo sem se mexer ou respirar. Ao reparar nos olhos da garota se arregalando ao ver Daniel pela primeira vez, Lucy não sabia o que sentir. Empatia, inveja, tristeza, tudo estava ali. Ele é celestial. Lucy aparecia, prestes a gritar. Como se chama? O nome dele é Daniel. Daniel, repetiu a garota mais jovem, fazendo a palavra soar sagrada. Um dia, vou encontrar um homem assim. Um dia, vou deixar todos eles malucos, igual a você, Dória. Como assim? Perguntou Lucy. Sabe, aquele outro soldado, a dois quartos daqui? Lucy falava com Lucy sem tirar os olhos de Daniel. Sabe, Giovanni? Lucy balançou a cabeça. Não sabia. Aquele que está prestes a ser operado, não para de perguntar sobre você. Giovanni, o garoto que levaram um tiro na barriga. Ele está bem? Claro, Lucy sorriu. Não direi a ele que você já tem namorado. E piscou para Lucy e apontou para as bandejas com o café da manhã. Deixarei você servir as refeições, disse ela saindo. Me procura mais tarde. Quero saber tudo sobre você e Daniel. A história toda, combinado? Claro, mentiu Lucy com o coração um pouco apertado. Sozinha novamente com Daniel, Lucy ficou nervosa. No quintal da casa dos pais, após a batalha com os párias, Daniel pareceu tão horrorizado quando a viu entrar no anunciador em Moscou também. O que esse Daniel faria quando abrisse os olhos e descobrisse de onde ela veio? Se ele chegasse a abrir os olhos, ela se inclinou para baixo, sobre a cama dele. Mais uma vez, ele teria de abrir os olhos, certo? Anjos não morrem. Logicamente, ela pensava que era algo impossível, mas e se? E se ao voltar ao passado, ela houvesse atrapalhado alguma coisa? Ela vira o filme de volta para o futuro e fizeram um teste sobre física quântica na aula de ciências. O que ela estava fazendo provavelmente modificava o contínuo espaço-tempo. Stephen Fillmore, o demônio que dava aulas de humanidades em Shoreline, disserá algo sobre alterar o tempo. Ela não sabia exatamente o que tudo aquilo significava, mas sabia que poderia ser muito ruim. Ruim do tipo apagar toda a sua existência. Ou talvez ruim do tipo matar seu namorado anjo. Foi quando Lucy entrou em pânico. Ela agarrou os ombros de Daniel e começou a sacudi-los. Levemente, suavemente, afinal, ele esteve em uma guerra, mas com força suficiente para que soubesse que ela precisava de um sinal imediatamente. Daniel! Sussurrou Daniel! Pronto. As pálpebras dele começaram a tremer. Ela soltou o ar. Os olhos dele se abriram lentamente, como fizeram na noite passada. E, novamente, quando registraram a garota na frente deles, se arregalaram. Os lábios deles se abriram. Você está... velha? Lucy corou. Não! Disse rindo. Ninguém jamais a chamara de velha. Sim, está sim, está muito velha. Ele parecia quase desapontado. Esfregou a testa. Quero dizer, há quanto tempo estou... Então, ela se lembrou. Lúcia era muito mais nova. No entanto, Daniel ainda não conhecera Lúcia. Como poderia saber a idade dela? Não se preocupe com isso, disse ela. Preciso lhe contar uma coisa, Daniel. Eu... Eu não sou quem você pensa. Quero dizer, eu sou, acho, sempre sou. Mas, dessa vez, vindo... Ahm... O rosto de Daniel se contorceu. É claro. Você atravessou para chegar até aqui. Ela sentiu. Precisei fazer isso. Eu havia esquecido, sussurrou ele, confundindo Lúcia ainda mais. De quando você vem? Não. Não me diga. Fez um gesto para que ela não dissesse nada, recuando na cama, como se ela tivesse alguma doença. Como isso é possível? Não havia brechas na maldição. Você não deveria conseguir chegar até aqui. Brechas? Perguntou Lúcia. Qual tipo de brechas? Preciso saber. Não posso ajudar você. Interrompeu ele e tossiu. Você precisa descobrir sozinha. Estas são as regras. Dória. Uma mulher que Lúcia nunca vira estava na porta. Era mais velha, loura e severa. Com o chapéu engomado da cruz vermelha, arrumado de lado, inicialmente Lúcia não percebeu que a mulher se dirigia a ela. Você é Dória, não é? A nova transferida? Sim, respondeu Lúcia. Precisamos cuidar da sua papelada hoje. Disse sem rodeios. A mulher. Não tenho qualquer registro seu. Porém, antes, me faça um favor. Lúcia assentiu. Percebeu que estava em apuros, mas tinha coisas mais importantes com que se preocupar do que essa mulher e sua papelada. O soldado Bruno será operado, disse a enfermeira. Certo. Lúcia tentou se concentrar na enfermeira, mas tudo o que queria era retomar a conversa com Daniel. Finalmente, ela estava chegando a algum lugar. Finalmente, encontrava mais uma peça do quebra-cabeça, que era a vida dela. O soldado Giovanni Bruno solicitou que a enfermeira em ofício fosse removida da sala de cirurgia. Disse que gosta da enfermeira que salvou sua vida. Seu anjo? O olhar da mulher para Lúcia era frio. As meninas me disseram que é você. Não, respondeu Lúcia. Não sou. Não importa. É nisso que ele acredita. A enfermeira apontou para a porta. Vamos. Lúcia se levantou do leito de Daniel. Ele olhava para o outro lado em direção à janela. Ela suspirou. Preciso falar com você. Sussurrou Lúcia. Embora ele evitasse seu olhar, volto já. A cirurgia não foi tão terrível quanto poderia ser. Tudo o que Lúcia precisou fazer foi segurar a pequena e macia a mão de Giovanni, sussurrar coisas para ele, passar alguns instrumentos para o médico e tentar não olhar enquanto ele enfiava a mão na massa vermelho escura do intestino exposto de Giovanni e extraí estilhaços ensanguentados. Se o médico achou estranha, a evidente falta de experiência de Lúcia não disse nada. Ela não se ausentou mais que uma hora. O bastante para voltar à cama de Daniel e encontrá-la vazia. Lúcia estava trocando lençóis. Correu até Lúcia, que achou que a garota a abraçaria. Em vez disso, ela caiu aos seus pés. O que aconteceu? Perguntou Lúcia. Para onde ele foi? Não sei. Lúcia começou a chorar. Ele foi embora. Simplesmente foi embora. Não sei para onde. Ela olhou para Lúcia com lágrimas, enchendo seus olhos cor de avelã. Disse para lhe dizer adeus. Ele não pode ter ido embora, disse Lúcia com a voz fraca. Eles nem tiveram a chance de conversar. É claro que não. Daniel sabia exatamente o que fazia quando foi embora. Não queria contar a ela toda a verdade. Estava escondendo algo. Quais eram as regras que ele tinha mencionado e qual brecha? O rosto de Lúcia estava vermelho e sua fala cortada pelos soluços. Eu sei que não deveria chorar, mas não posso explicar. Sinto como se alguém tivesse morrido. Lúcia reconheceu aquela sensação. Elas tinham aquilo em comum. Quando Daniel partia, ficavam inconsoláveis. Lúcia fechou os punhos, sentindo raiva e rejeição. Não seja infantil, disse Lúcia. Lúcia piscou, pensando que a garota falara com ela, mas então percebeu que Lúcia recriminava a si mesma. Lúcia ajeitou sua postura e ergueu os ombros, como se tentasse recuperar o equilíbrio calmo que as enfermeiras demonstravam. Lúcia. Lúcia estendeu a mão para a garota, fazendo menção de abraçá-la. No entanto, a garota se afastou, virando o rosto em direção à cama vazia de Daniel. Estou bem. Ela voltou à tarefa de retirar os lençóis. A única coisa que podemos controlar é nosso trabalho. A enfermeira Fiero sempre diz isso. O restante está fora do nosso alcance. Não. Lúcia estava errada, mas Lúcia não soube como corrigi-la. Lúcia não entendia muita coisa, mas entendia isso, que sua vida não precisava ser algo fora do seu alcance. Ela poderia definir o próprio destino de alguma maneira. Ainda não compreendera tudo, mas sentia que a solução estava próxima. Senão, como poderia ter chegado ali para começo de conversa? Como poderia saber que era a hora de seguir em frente? À luz do final da manhã, uma sombra se estendeu do armário de suprimentos no canto do quarto. Parecia uma sombra possível de ser utilizada, mas ela não confiava completamente nas suas habilidades para convocá-la. Concentrou-se nela por um momento e buscou o local onde ela vacilaria. Pronto. Ela observou e se retorceu. Lutando contra o desgosto que ainda sentia, Lúcia agarrou. Do outro lado do quarto, Lúcia estava concentrada em reunir os lençóis e não mostrar que ainda chorava. Lúcia agiu rapidamente, transformando o anunciador em uma esfera e depois trabalhando-o com os dedos mais rápido do que jamais fizera. prendeu a respiração, fez um desejo e desapareceu. 4. O tempo fere todas as curas. Milão, Itália, 25 de maio de 1918. Daniel estava cauteloso e nervoso ao sair do anunciador. Havia perdido a prática de se localizar rapidamente em outras épocas ou lugares. Não sabia exatamente onde estava ou o que deveria fazer, mas sabia que, ao menos, uma versão de Lucy estaria por perto, certamente precisando dele. O quarto era branco. Havia lençóis brancos sobre a cama diante dele, uma janela de moldura branca no canto e a luz do sol forte e branca, batendo na vidraça. Por um momento, tudo ficou em silêncio, então a balbúrdia das memórias o adentrou. Milão. Ele voltara ao hospital, onde ela fora sua enfermeira durante a primeira das trágicas guerras mundiais. Ali na cama ao lado estava Traverte, seu companheiro de quarto em Salerno, que pisara em uma mina a caminho da cantina. Suas duas pernas haviam sido queimadas e quebradas, mas ele era tão encantador que fazia todas as enfermeiras lhe trazerem secretamente garrafas de uísque. Sempre tinha uma piada para Daniel. E do outro lado do quarto estava Max Porter, o britânico que queimara o rosto e que nunca falara nada até berrar e perder o controle quando lhe tiraram os curativos. Naquele momento, os antigos companheiros de quarto de Daniel estavam apagados em sonecas vespertinas induzidas por morfina. No centro do quarto estava a cama onde ele havia ficado após ser atingido por uma bala no pescoço perto do fronte do rio Piave. Foram um ataque estúpido. Eles foram em direção ao inimigo. Daniel, porém, somente se alistara na guerra porque Lúcia era a enfermeira. Como ela cuidava dele, estaria tudo bem. Ele esfregou o local onde for atingido. Podia sentir a dor quase como se tudo houvesse acontecido ontem. Se Daniel houvesse ficado no hospital o tempo bastante para que a ferida cicatrizasse, os médicos se espantariam com a ausência de uma cicatriz. Hoje, seu pescoço era macio e sem marcas, como se nunca houvesse sido atingido. Ao longo dos anos, Daniel fora surrado, espancado, atirado de varandas, baleado no pescoço, na barriga e na perna, torturado sobre brasas incandescentes e arrastado ao longo de uma dúzia de ruas, porém, mesmo um exame detalhado de cada polegada da sua pele, somente revelaria duas pequenas cicatrizes, duas linhas brancas e finas acima das escápulas, de onde suas asas saíam. Todos os anjos caídos adquiriam essas cicatrizes quando assumiam seus corpos humanos. De certa maneira, elas eram tudo o que eles tinham para mostrar de si. A maioria dos anjos comemorava sua imunidade a cicatrizes. Bem, exceto no caso de Ariane, embora a cicatriz no pescoço dela fosse outra história. No entanto, Cam e até Roland compravam as brigas mais acirradas, com praticamente qualquer um na Terra. Claro, nunca perdiam para os mortais, mas pareciam gostar de ficar um pouco quebrados no processo. Em dois dias sabiam que estariam novos. Para Daniel, uma existência sem cicatrizes era apenas mais um indício de que seu destino não estava nas suas mãos. Nada do que ele fazia sequer deixava uma marca. O peso da própria futilidade era esmagador, especialmente no que dizia a respeito a Lucy. E ele subitamente se lembrou de vê-la ali, em 1918, Lucy, e se lembrou de haver fugido do hospital. Era a única coisa em Daniel capaz de manter cicatriz de sua alma. Ele ficara confuso ao vê-la ali tanto quanto estava agora. Na época, achara que não haveria como a mortal Lucinda conseguir atravessar desordenadamente o tempo visitando seus antigos eus. Que não haveria como ela estar viva. Atualmente, é claro, Daniel sabia que algo mudara na vida de Lucinda Price. Mas o quê? Tudo começara com a ausência do pacto dela com o céu. Mas havia mais coisas. Por que ele não era capaz de descobrir? Ele conhecia perfeitamente as regras e os parâmetros da maldição. Então, como essa pergunta podia enganá-lo, Lucy? Ela deve ter mudado o próprio passado. Aquela conclusão fez seu coração palpitar. A mudança deve ter acontecido durante a atual fuga dela através dos anunciadores. Lógico, ela precisaria mudar algo para tornar tudo isso possível. Mas quando? Onde? Como? Daniel não era capaz de interferir em nada disso. Ele precisava encontrá-la, tal como sempre prometera. Porém, também tinha de garantir que ela conseguisse fazer o que quer que precisasse. Que executasse alguma mudança no seu passado que permitiria que Lucinda Price, a sua Lucy, pudesse existir. Talvez, se ele conseguisse encontrá-la, pudesse ajudar. Poderia segui-la até o momento em que ela modificou as regras do jogo para todos eles. Ele perdera Lucy em Moscou, mas a encontraria nessa vida. Apenas precisava descobrir por que ela aterrissara ali. Sempre havia um motivo, algo escondido nas dobras profundas da memória dela. Ah! Sentiu suas asas arderem pela vergonha. Nessa vida na Itália, ela tivera uma morte horrível, uma das piores. Ele jamais deixaria de se culpar pela maneira como ela havia partido dessa vida. No entanto, isso acontecera anos após a época em que ele se encontrava. Esse era o hospital onde eles haviam se conhecido, quando Lúcia ainda era muito jovem e adorável, inocente e atrevida ao mesmo tempo. Aqui, ela o amara instantaneamente e completamente. Embora fosse jovem demais para que Daniel demonstrasse que correspondia ao seu amor, ele nunca desencorajou o afeto dela. Ela costumava deslizar sua mão pela dele quando caminhavam pelas laranjeiras da piazza dela república, mas quando ele lhe apertava a mão, ela corava. Aquilo sempre o fazia rir, a forma como ela podia ser tão ousada e repentinamente tão tímida. Ela lhe dizia que queria casar com ele um dia. Você voltou? Daniel se virou. Não ouvir a porta atrás dele se abrir, Lúcia saltou ao vê-lo, sorria radiante, mostrando uma fileira perfeita de pequenos dentes brancos. A beleza dela o fez perder o fôlego. O que ela quis dizer com você voltou? Ah, foi quando ele se escondera de Lúcia com medo de matá-la sem querer. Ele não estava autorizado a revelar qualquer coisa a ela. Ela precisaria descobrir sozinha todos os detalhes. Caso ele lhe desse uma dica sequer, ela simplesmente entraria em combustão. Se ele houvesse ficado, ela poderia o pressionar e talvez arrancar a verdade dele à força. Ele não ousou arriscar. Portanto, seu eu anterior precisara fugir. Provavelmente, estava em Bolonha àquela altura. Está se sentindo bem? Perguntou Lúcia, andando até ele. Você deveria se deitar, seu pescoço... Ela estendeu a mão para tocar o local onde ele fora atingido 90 anos atrás. Os olhos dela se arregalaram e ela recuou a mão. Achei que... Eu poderia jurar. Ela abanou o rosto com a pilha de arquivos que segurava. Daniel pegou-a pela mão e conduziu-a até a beirada da cama para que ela se sentasse. Por favor, pediu ele. Você pode me dizer se havia aqui uma garota, uma garota igual a você? Dória, perguntou Lúcia, sua amiga, com cabelos curtos, bonitos e sapatos esquisitos? Sim. Daniel expirou. Pode me dizer onde ela está? É bastante urgente. Lúcia balançou a cabeça. Não conseguia desviar o olhar do pescoço dele. Há quanto tempo estou aqui? Perguntou ele. Você chegou durante a noite passada, respondeu ela. Não se lembra? As coisas estão um pouco confusas, mentiu Daniel. Acho que devo ter batido a cabeça. Você estava gravemente ferido, disse e assentiu. A enfermeira Fiero achou que você não sobreviveria até amanhã, quando os médicos chegariam. É, ele se lembrou. Ela achou mesmo. Mas você sobreviveu e todos ficamos tão felizes. Acho que Dória ficou com você a noite toda. Você se lembra disso? Por que ela faria isso? Interrompeu a Daniel rispidamente, assustando Lúcia. Porém, é claro que Lúcia havia ficado com ele. Daniel teria feito o mesmo. Ao lado dele, Lúcia fungou. Ele a havia chateado quando, na verdade, era consigo que deveria estar bravo. Envolveu o ombro dela com um dos braços, sentindo-se quase tonto. Como era fácil se apaixonar por cada momento da existência dela. Ele se obrigou a inclinar o corpo para trás para recuperar a concentração. Sabe onde ela está agora? Ela foi embora. Lúcia mordeu o lábio nervosa. Depois que você partiu, ela ficou chateada e foi embora para algum lugar, não sei para onde. Então, ela já havia fugido novamente. Que idiota era Daniel, andando como uma tartaruga através do tempo enquanto Lúcia corria. Ele precisava alcançá-la, porém, talvez conseguisse conduzi-la até o momento em que ela poderia fazer toda a diferença. Então, ele nunca mais sairia do seu lado e nunca deixaria qualquer mal lhe acontecer. Somente ficaria com ela e a amaria para sempre. Ele saltou da cama. estava na porta quando a mão da jovem o puxou de volta. Para onde vai? Preciso ir. Atrás dela? Sim. Você deveria ficar um pouco mais. A palma da mão dela suava dentro da dele. Os médicos, todos eles, disseram que você precisa descansar. Falou ela suavemente. Não sei o que me deu. Simplesmente não suportarei. Se você for embora. Daniel se sentiu péssimo. Apertou a mãozinha dela contra seu coração. Nos encontraremos novamente. Não. Ela balançou a cabeça. Meu pai disse o mesmo. Meu irmão também. Todos foram para a guerra e morreram. Não tenho ninguém. Por favor, não vá. Aquilo era demais para ele. Porém, se quisesse encontrá-la mais uma vez, sua única chance era partir agora. Quando a guerra acabar, você e eu nos encontraremos. Você irá para a Florença em um verão e quando estiver pronta, me encontrará nos jardins de Dibóboli. Eu vou fazer o quê? Atrás do Palazzo Peach, no final da Spider Lane, onde as hortências florescem. Procure por mim. Você deve estar com febre. Isso é uma loucura. Ele assentiu. Sabia que era verdade. Odiava que não houvesse nenhuma alternativa a não ser deixar essa linda e doce garota seguir um destino tão horrível. Ela precisaria ir aos jardins no momento certo, tal como Daniel deveria ir atrás de Lucinda agora. Estarei lá, esperando por você. Acredite nisso. Quando ele lhe beijou a testa, os ombros dela tremeram com soluços silenciosos contra todos os seus instintos. Daniel se virou, disparando para encontrar um anunciador capaz de levá-lo ao passado. 5. Desencaminhados. Halston, Inglaterra, 18 de junho de 1854. Lucy entrou como um foguete no anunciador e por ele viajou como um carro em alta velocidade e fora de controle. Ela era atirada contra suas laterais escuras e a sensação era de ser arremessada por um duto de lixo. Não sabia onde ia nem o que aconteceria ao chegar, apenas que esse anunciador parecia mais estreito e menos flexível que o anterior e que estava preenchido por um vento úmido e chicoteante que a conduzia cada vez mais para o fundo daquele túnel escuro. Sua garganta estava seca e o corpo cansado por não haver dormido no hospital. A cada virada, ela se sentia ainda mais perdida e confusa. O que estava fazendo naquele anunciador? Fechou os olhos e tentou preencher sua mente com pensamentos relacionados a Daniel. o aperto forte das suas mãos, a intensidade ardente dos olhos, a forma como seu rosto mudava quando ela entrava em algum ambiente onde ele estivesse, o conforto suave de se ver envolvida pelas suas asas voando alto, tendo o mundo e suas preocupações bem distantes. Que idiota fora ao fugir. Naquela noite, no quintal, entrar no anunciador parecia o mais certo a se fazer. A única coisa a se fazer. Mas por quê? Por que ela fizer aquilo? Qual ideia estúpida fez aquilo parecer uma manobra inteligente? Agora, ela estava longe de Daniel, longe de todos de quem gostava, na verdade, longe de qualquer um. E tudo por sua culpa. Como você, idiota, gritou ela na escuridão. Ei, calma aí, berrou uma voz. Era rouca e brusca e parecia estar ao lado dela. Não precisa ofender. Lucy se enrijeceu. Não poderia haver ninguém na escuridão completa do seu anunciador, certo? Ela estava ouvindo coisas e impulsionou o corpo para a frente, para ir mais rápido. Dá para ir mais devagar? Ela prendeu a respiração. De quem quer que fosse a voz, não parecia distorcida ou distante, como se alguém falasse através das sombras. Não, alguém estava ali dentro com ela. Olá! Gritou ela, engolindo com dificuldade. Nenhuma resposta. O vento dentro do anunciador se tornou ainda mais barulhento, uivando nos seus ouvidos. Ela seguiu para a frente aos trancos, no meio da escuridão, com cada vez mais medo, até que finalmente o ruído do vento morreu e foi substituído por outro, um rugido semelhante à estática, como se fossem ondas quebrando a distância. Não, o som era estável demais para ser o barulho de ondas, pensou Lucy. Era uma cachoeira. Eu disse para ir mais devagar. Lucy estremeceu. A voz voltara. Estava a centímetros da sua orelha. Havia acompanhado-a em sua corrida e agora parecia irritada. Você não aprenderá nada se continuar correndo assim. Quem é você? O que quer? berrou Lucy. Uff! A bochecha dela colidiu contra algo frio e duro. O ruído de uma cachoeira encheu seus ouvidos, perto o bastante para ela sentir gotas frias de água na sua pele. Onde estou? Você está aqui. Você está na pausa. Já ouviu falar em parar para cheirar as peônias? Você quer dizer as rosas? Lucy tateou na escuridão, sentindo um cheiro pungente de mineral, que não era desagradável ou estranho, apenas confuso. Percebeu então que ainda não saíra do anunciador e entrar em outra vida, o que só podia significar que ela continuava ali dentro. Estava muito escuro, mas seus olhos começaram a se acostumar. O anunciador assumir a forma de algo como uma caverna pequena. Havia uma parede atrás dela, feita da mesma rocha fria que o chão, com uma depressão por onde corria um fio d'água. A cachoeira que ela ouvira estava em algum ponto acima e abaixo dela. Havia três metros, mais ou menos, de plataforma rochosa e depois nada. além daquilo, era tudo escuridão. Não sabia que se podia fazer isso, sussurrou Lucy para si mesma. O que? Perguntou a voz rouca. Parar dentro de um anunciador, respondeu ela. Não tinha falado com ele e continuava não o vendo. E o fato de que terminara parada, sabe-se lá onde e sabe-se lá quem? Bem, era definitivamente um motivo de alarme, porém, ainda assim, ela não conseguia deixar de se maravilhar com o ambiente ao seu redor. Não sabia que existia um lugar assim, um lugar intermediário. Houve um pigarro de indiferença. Eu poderia encher um livro com todas as coisas que você não sabe, garota. Na verdade, acho que alguém já deve ter escrito esse livro, mas isso é irrelevante. Houve uma tosse agitada. E eu quis dizer, peonhas mesmo. Quem é você? Lucy se sentou e inclinou-se contra a parede. Esperava que a pessoa não pudesse ver suas pernas tremendo. Quem? Eu? Perguntou ele. Sou apenas eu. Costumo ficar por aqui. Certo, fazendo o quê? Ah, você sabe, andando por aí. Pigarreou e o som parecia de alguém gargarejando com pedras. Gosto daqui, é legal e tranquilo. Alguns desses anunciadores são uma confusão. Mas não o seu, Lucy. Ainda não, ao menos. Estou confusa. Mais do que confusa, Lucy sentia medo. ela sequer deveria falar com esse estranho. Como ele sabia o nome dela? Na maior parte do tempo sou apenas um observador casual, mas às vezes fico à espreita por viajantes. A voz estava mais próxima, o que fez Lucy estremecer. Como você? Olha, estou aqui há algum tempo e certas vezes os viajantes precisam de alguns conselhos. Já fui lá em cima, para a cachoeira. A paisagem é linda, nota 10, no quesito cachoeiras. Lucy balançou a cabeça. Você não disse que esse é o meu anunciador? Uma mensagem do meu passado? Então, por que você estaria... Então, tá, desculpe. A voz se tornou mais alta, indignada. Faria apenas uma pergunta, se me permite. Se os canais para o seu passado são tão preciosos, por que deixou os seus anunciadores escancarados para o mundo inteiro entrar? Hum? Por que simplesmente não os trancou? Eu não... Ah, Lucy não tinha a menor ideia de que deixar alguma coisa escancarada, nem a menor ideia de que anunciadores podiam ser trancados. Ela ouviu um pequeno tum, como o barulho de roupas ou de sapatos sendo atirados em uma mala, mas continuou não enxergando nada. Estou vendo que abusei da sua hospitalidade. Não deixarei que desperdice seu tempo. A voz pareceu engasgar subitamente. Depois soou mais baixa, como se a distância adeus. Então sumiu na escuridão. O anunciador voltou a ser quase silencioso. Havia apenas o murmúrio suave da cascata, apenas os batimentos desesperados do coração de Lucy. Por um instante ela não estivera sozinha. Diante daquela voz ela ficara nervosa, alarmada, com medo, mas não estava sozinha. Espere, chamou ela, levantando-se. Sim? A voz voltara para o seu lado. Não quis te expulsar, disse ela. Por algum motivo não estava pronta para que a voz simplesmente desaparecesse. Havia algo nele. Ele a conhecia. Ele a chamara pelo nome. Só queria saber quem você era. Ah, bem, disse ele, um pouco eufórico. Pode me chamar de Bill? Bill, repetiu ela, piscando, tentando ver mais que as paredes sombrias da caverna ao seu redor. Você é invisível? Às vezes, nem sempre. Certamente não preciso ser. Por quê? Prefere me ver? Talvez isso tornasse as coisas um pouquinho menos esquisitas. Isso não dependeria da minha aparência? Bem, Lucy começou a dizer. Então, o dono da voz parecia sorrir. Como quer que eu seja? Não sei. Lucy passou o peso do corpo de uma perna para a outra. O lado esquerdo do seu corpo estava úmido por causa dos borrifos da cachoeira. Sou eu quem devo escolher? Qual é a sua aparência quando você é simplesmente você mesmo? Tem uma variedade de formas. Você provavelmente quer começar com algo bonitinho. Estou certo? Acho que sim. Tudo bem, murmurou a voz. Um miná, um miná, um miná, um... O que você está fazendo? Perguntou Lucy, colocando meu rosto. Houve um clarão. Uma explosão que teria lançado Lucy para longe caso a parede não estivesse atrás dela. O clarão diminuiu de intensidade e se tornou uma bolinha minúscula de luz fria e branca. Àquela iluminação, ela viu o longo chão de rochas cinzenta abaixo dos seus pés. Uma parede de pedra se estendia atrás dela, com água escorrendo. E havia algo mais. Ali à sua frente estava uma pequena gárgula. Tcharam, disse ele. Tinha aproximadamente trinta centímetros de altura e estava agachado, com os braços cruzados e os cotovelos apoiados sobre os joelhos. A pele era escura, na cor da pedra, mas quando ele acenou para ela, Lucy percebeu que o corpo era flexível o bastante para ser feito de carne e músculos. Ele parecia o tipo de estátua que se vê nos tetos das igrejas católicas, tipo, as unhas dos dedos eram compridas e pontudas, como pequenas garras. As orelhas também eram pontudas e furadas com pequenas argolas de pedra. Duas pequenas saliências se destacavam da parte superior da sua testa, que era carnuda e enrugada. Seus lábios estavam apertados em uma careta que o fazia parecer um bebê bastante velho. Então, você é o Bill. Isso mesmo, respondeu ele. Sou o Bill. Bill era uma criatura de aparência estranha, mas certamente incapaz de amedrontar alguém. Lucy o rodeou e notou as vértebras protuberantes da sua coluna vertebral e o pequeno par de asas cinzentas às suas costas, posicionadas de forma que as pontas ficassem retorcidas juntas. O que acha? perguntou ele. — Ótimo — disse ela sem rodeios. Bastava apenas um olhar em um par de asas, até mesmo de Bill, para que ela sentisse tanta saudade de Daniel que seu estômago doesse. Bill se levantou. Era estranho ver braços e pernas feitos de pedra se moverem como músculos. — Você não gostou da minha aparência? Posso melhorar — disse ele, desaparecendo em outro clarão. — Espere aí. — Flash. Daniel surgiu na frente dela, envolto em uma aura brilhante de luz violeta. Suas asas abertas eram gloriosas e enormes, convidando-a a entrar no círculo que formavam. Ele lhe estendeu a mão e a respiração de luz se falhou. Sabia que havia algo estranho em Daniel estar ali e que estivera prestes a fazer outra coisa, mas não conseguia lembrar o que ou com quem. Sua mente ficou nublada, sua memória obscurecida, porém nada daquilo importava. Daniel estava ali. Ela quis gritar de felicidade, deu um passo na sua direção e colocou sua mão na dele. — Pronto? disse ele baixinho. — Era essa a reação que eu queria. — O quê? sussurrou Lucy, confusa. Algo começou a surgir na sua mente, dizendo-lhe para se afastar. No entanto, os olhos de Daniel superavam aquela hesitação e ela se deixou ser atraída, esquecendo tudo, menos o gosto dos lábios dele. — Beije-me. — A voz era rouca e fanhosa. — Bill? Lucy gritou e pulou para trás. Sentiu como se sua mente tivesse acordado de um sono profundo. O que havia acontecido? Como ela achara ter visto Daniel em Bill? Ele a enganara. Ela puxou a mão da dele, ou talvez ele tenha soltado a dela durante o clarão quando se transformou em um enorme sapo enverrugado que coaxou dois cracks e pulou em direção à fonte que descia pela parede da caverna. Sua língua disparou para dentro da água. Lucy respirava com dificuldade e tentava não demonstrar o quanto se sentia arrasada. — Pare com isso, disse ela duramente. Volte a ser a gárgula, por favor. Como quiser. Flash. Bill voltou agachado, com os braços cruzados sobre os joelhos e móvel como uma pedra. — Achei que você mudaria de ideia, disse ele. Lucy desviou o olhar, sentindo vergonha por ele conseguir irritá-la e raiva por ele parecer gostar disso. — Agora que está tudo certo, disse ele, movendo-se rapidamente de maneira a ficar onde ela poderia vê-lo. O que você gostaria de aprender primeiro? — De você, nada. Nem imagino o que você está fazendo aqui, para começo de conversa. — Eu chateei você, disse Bill, estalando os dedos de pedra. — Desculpe, apenas tentei aprender seus gostos. Você sabe, você gosta de Daniel Gregory e de pequenas gárgulas. Ele enumerou com os dedos. E não gosta de sapos. Acho que já entendi tudo. Não farei mais coisas esquisitas. Ele abriu as asas e voou, sentando-se no ombro dela. Era pesado. — São somente os truques da profissão, sussurrou ele. — Não preciso de truques. — Ah, por favor, você nem sabe trancar um anunciador para que caras maus não o invadam. — Não quer nem mesmo aprender isso? Lúcia ergueu uma das sobrancelhas para ele. — Por que me ajudaria? — Você não é a primeira a viajar para o passado, sabe? E todo mundo precisa de um guia. Sorte sua que topou comigo. Poderia ter se deparado com Virgílio. — Virgílio? Perguntou Lúcia, lembrando-se, de repente, das aulas de inglês do segundo ano, tipo o cara que conduziu Dante pelos nove círculos do inferno, o próprio. Ele é tão certinho que chega a dar sono. — Seja como for, você e eu não estamos passeando pelo inferno nesse momento, explicou ele, dando de ombros. É a temporada de turismo. Lúcia pensou no momento em que vira Lúcia queimar em Moscou e na dor crua que sentira quando Lúcia lhe disse que Daniel sumira do hospital em Milão. — Às vezes parece o inferno, disse ela. — Apenas porque demoramos muito para nos conhecermos, viu? Estendeu sua mãozinha de pedra para cumprimentá-la. Lúcia parou. — Então, de qual lado você está? — Bill assobiou. — Ninguém lhe disse que a coisa é mais complicada que isso, que as fronteiras entre o bem e o mal se misturaram depois de milênios de prática do livre arbítrio? — Eu sei, mas, olha, se isso a faz-se sentir melhor. — Já ouviu falar da balança? Lucy fez que não com a cabeça. São como monitores que ficam dentro dos anunciadores para garantir que os viajantes cheguem aos seus destinos. Os membros da balança são imparciais, portanto, não existe mancomunação com o céu ou com o inferno. Entendeu? — Entendi. Lucy assentiu. — Então, você está na balança. Bill deu uma piscadela e disse, ah, estamos quase lá, então. — Quase lá? Onde? — Na vida para a qual você está indo, que está lançando essa sombra onde estamos. Lucy correu a mão pela água que descia pela parede. Essa sombra, esse anunciador é diferente. Se é assim, é apenas porque você quer. Se desejar uma caverna do tipo momento de descanso dentro de um anunciador, ela aparecerá para você. Eu não queria um momento de descanso. Não, mas precisava de um. Os anunciadores são capazes de perceber essas coisas. Além disso, eu estava ajudando, desejando isso para o seu bem. A pequena gárgula deu de ombros e Lucy ouviu um som como o de rochas se chocando. O interior de um anunciador não é como qualquer outro lugar. É um não lugar, um eco sombrio lançado por algo do passado. Nenhum deles é igual ao outro. Eles se adaptam às necessidades dos seus viajantes durante o tempo em que estão ali dentro. Havia um quê de loucura na ideia desse eco do passado saber melhor do que Lucy o que ela precisava ou necessitava. Quanto tempo as pessoas passam dentro deles? Dias? Semanas? Tempo nenhum. Não da maneira como você está pensando. Dentro dos anunciadores o tempo real não passa. ainda assim não é bom ficar aqui por tempo demais. Você poderia esquecer para onde está indo e perder-se para sempre. Tornar-se um pairador. E isso é um problema sério. Essas coisas aqui são portais. Lembre-se não destinos. Lucy apoiou a cabeça na parede úmida de pedra. Não sabia o que pensar sobre Bill. E esse é o seu trabalho? Servir como guia para viajantes como eu? Claro, exatamente. Bill estalou os dedos e a fricção fez surgir uma faísca. Acertou na mosca. Como uma gárgula tipo você terminou presa em uma tarefa dessas? Com licença, mas tenho orgulho do meu trabalho. Eu quis dizer quem contratou você? Bill pensou por um momento. Seus olhos de mármore rolaram para a frente e para trás das órbitas. Penso nisso como uma tarefa voluntária. Sou bom em viajar nos anunciadores. Só isso. Não há motivo para não espalhar meus conhecimentos por aí. Ele se virou para ela. A palma da mão em concha sobre o queixo de pedra. Para quando estamos viajando, afinal? Para quando estamos? Lúcio encarou confusa. Você não faz a menor ideia, não é? Ele deu um tapa na testa. Está me dizendo que saltou para fora do presente sem ter qualquer conhecimento fundamental sobre como atravessar o tempo? Que a forma como você chega em certa época é um mistério completo para você? E como eu poderia saber? Reclamou Lucy. Ninguém me disse nada. Bill desceu voando do ombro dela e andou ao longo da plataforma de pedra. Tem razão, tem razão. Voltemos ao básico. Ele parou na frente de Lucy, as mãozinhas minúsculas sobre os quadris espessos. Então vamos lá. O que você quer? Eu quero estar com Daniel, respondeu ela, lentamente. Havia mais que isso, mas ela não sabia como explicar. Hum, Bill pareceu ainda mais hesitante do que suas sobrancelhas grossas, lábios de pedra e nariz adunco o faziam parecer naturalmente. O furo nessa sua argumentação, conselheira, é que Daniel estava ao seu lado quando você fugiu da sua época, ou não? Lucy deslizou pela parede e se sentou, sentindo outra forte onda de arrependimento. Precisei ir embora. Ele não queria me contar sobre o nosso passado, por isso precisei tentar descobrir sozinha. Ela esperava que Bill continuasse a discutir, mas ele simplesmente disse, então você está numa busca. Lucy sentiu um sorriso tênue cruzar seus lábios. Uma busca. Gostava dessa ideia. Ou seja, você realmente deseja algo, viu? Bill bateu palmas, certo? A primeira coisa que você precisa saber é que os anunciadores são convocados até você com base no que está acontecendo aqui. Ele bateu o punho de pedra contra o peito. Eles são como tubarõezinhos, atraídos pelos seus desejos mais profundos. Certo? Lucy se lembrou das sombras em Shoreline, quase como se os anunciadores a houvessem escolhido, não o contrário. Por isso, quando você atravessa um anunciador que parece vibrar diante de você, implorando para que o apanhe, ele te encaminha ao local onde sua alma deseja estar. Então a garota que foi em Moscou e em Milão e em todas as vidas que vislumbrei antes de sequer saber como atravessar, eu desejava visitá-las? Exatamente, respondeu Bill. Você só não sabia disso. Os anunciadores sabiam no seu lugar. Você vai ficar melhor nisso. logo se sentirá à vontade, compartilhando o conhecimento deles. Por mais estranho que possa parecer, eles são parte de você. Cada uma daquelas sombras frias e escuras era parte dela? Aquilo subitamente fez um sentido inesperado. Explicava como, desde o começo, mesmo quando isso a amedrontava, Lucy não conseguira parar de atravessar os anunciadores. Ainda que Holland a avisasse sobre serem perigosos e que Daniel ficasse boquiaberto como se ela houvesse cometido um crime terrível. Os anunciadores sempre lhe pareciam portas abertas. Seriam mesmo? Será que seu passado que um dia parecera impossível de ser conhecido estaria ali e tudo o que ela precisaria fazer era atravessar as portas certas? Ela poderia ver como fora, o que atrair a Daniel até ela, porque o amor deles fora amaldiçoado e como ele cresceu e se modificou através do tempo? E o mais importante, o que ambos poderiam ser no futuro? Estamos quase chegando a algum lugar, informou Bill, mas sabendo o que você e seus anunciadores são capazes, pense no que deseja da próxima vez em que atravessar e não pense em termos de lugar ou de época e sim na busca em geral. Certo, Lucy se esforçava para colocar em ordem a confusão de emoções dentro de si, para transformá-la em palavras que fizessem algum sentido quando ditas em voz alta. Por que não tentamos agora, propôs Bill? Para praticar, podemos encontrar um aviso sobre os possíveis perigos do lugar onde entraremos. Pense no que está buscando. Entendido, disse ela devagar. Ótimo, disse Bill. O que mais? Uma energia nervosa atravessou como se estivesse na iminência de algo importante. quero descobrir por que Daniel e eu fomos amaldiçoados e quebrar essa maldição. Quero impedir que o amor me mate para que finalmente possamos ficar juntos de verdade. Calma, calma, calma. Bill começou a agitar as mãos como um homem no acostamento de uma estrada escura. Não vamos enlouquecer. A maldição que você deseja combater é muito antiga. Você e Daniel são como... Não sei. Não dá para simplesmente estalar seus belos dedinhos e pronto. Acabar com isso, você precisa ir aos poucos. Certo, respondeu Lucy. Tudo bem. Então, preciso conhecer um dos meus eus do passado, me aproximar e assistir ao relacionamento dela com Daniel, se desenrolar, descobrir se ela sente o mesmo que eu. Bill a sentiu com um sorriso amalucado nos lábios volumosos. Ele a levou até a beira da plataforma. Acho que está pronta. Vamos. Vamos? A gárgula iria com ela, sairia do anunciador e entraria em algum passado? Sim, um pouco de companhia faria bem a Lucy, mas ela mal conhecia esse cara. Você está se perguntando se deve confiar em mim? Não está? Indagou Bill. Não, eu já entendi, disse ele, pairando na frente dela. Sou uma criatura peculiar, especialmente em comparação ao tipo de companhia com o qual você está acostumada. Certamente não sou um anjo, limpou a garganta com o desdém, mas posso ajudá-la a fazer essa viagem valer a pena. Podemos fazer um trato se quiser. Se você ficar cansada de mim, basta dizer e eu me mando. Ele lhe estendeu sua longa mão em forma de garra. Lucy estremeceu. A mão de Bill era calejada com nódulos rochosos e crostas de líquen, como em uma estátua em ruínas. A última coisa que ela desejava era tocá-la, porém, se não o fizesse, se o dispensasse, talvez fosse melhor com ele do que sem. Ela olhou para baixo. A pequena plataforma úmida abaixo deles terminava no ponto onde ela estava e, então, despencava no vazio. Entre seus sapatos, algo chamou sua atenção, um brilho de pedra que a fez piscar. O chão estava mudando, tornando-se mais macio, balançando-o sob seus pés. Lucy olhou para trás. O piso de pedra desmoronava completamente até chegar à parede. Ela tropeçou, se equilibrando na beirada. A plataforma oscilou embaixo dela, com mais intensidade, enquanto as partículas que uniam a rocha se desmembravam. A plataforma sumia à sua volta cada vez mais rapidamente, até que o ar fresco tocou seus calcanhares e ela pulou e afundou a mão direita na garra estendida de Bill. Eles sacudiram as mãos em pleno voo. Como sairemos daqui? gritou ela, agarrando com força a mão dele, com medo de cair no abismo que não podia ver. Siga seu coração. Bill sorria, radiante e calmo. Ele não vai guiá-la para o lugar errado. Lucy fechou os olhos e pensou em Daniel. Uma sensação de leveza dominou e ela recuperou o fôlego. Quando abriu os olhos, estava voando, de alguma maneira, por uma escuridão estática. A caverna de pedra se transformou em um pequeno globo de luz dourada que se encolheu e sumiu. Lucy olhou ao redor. Bill estava ao seu lado. Qual foi a primeira coisa que eu disse a você? Perguntou ele. Lucy se lembrou de como a voz dele parecer alcançar completamente o interior dela. Você me disse para ir mais devagar e que eu nunca aprenderia algo se apenas corresse pelo meu passado. E? Era exatamente o que eu queria fazer, mas não sabia. Talvez seja por isso que você me encontrou naquele momento, berrou Bill sobre o barulho da ventania, as asas cinzentas tremulando enquanto eles seguiam a toda velocidade. E talvez seja por isso que viemos parar bem aqui. O vento parou, os estalos da estática se suavizaram até se transformarem em silêncio. Os pés de Lucy bateram no chão. A sensação era como após saltar rapidamente de um balanço, aterrissar em um gramado. Eles saíram do anunciador e estavam em um lugar diferente. O ar era morno e um pouco úmido. A luz ao redor dos pés dela lhe informou que estavam em um fim de tarde. Ambos estavam afundados em um campo de grama alta e espessa, macia e brilhante, cuja altura chegava às panturrilhas. Em alguns pontos, a grama estava pontilhada de frutinhas em tom vermelho vivo. Eram morangos silvestres. Às vezes, uma estreita fileira de vidoeiros brancos delimitava o início do bem cuidado gramado de uma propriedade particular. À alguma distância, havia um grande casarão. De onde estava, Lucy podia ver um pequeno lance de escadas de pedra branca que levava à porta dos fundos daquela enorme mansão no estilo Tudor. Um acre de roseiras amareladas limitava os gramados ao norte e um pequeno labirinto de sebes preenche a área próxima ao portão de ferro a leste. No centro, havia uma horda abundante onde pés de feijão subiam ao longo de treliças. Uma trilha de pequenas pedras cortava o jardim ao meio e levava a um grande gazebo branco. Lucy sentiu os pelos dos seus braços se arrepiarem. Era aquele o lugar. Teve a sensação visceral de que estivera ali antes. Não se tratava de um déjà vu comum. Ela olhava para um lugar que significava algo para ela e para Daniel e, de alguma forma, esperou ver os dois ali, naquele instante abraçados. Porém, o gazebo estava vazio, preenchido apenas pela luz alaranjada do sol poente. Alguém a subiou fazendo-a pular. Bill? Esquecera que ele estava ali. Ele pairou no ar, de maneira que as cabeças deles ficassem no mesmo nível. Fora do anunciador, ele era ainda mais repulsivo do que parecera inicialmente. Àquela luz, sua pele era seca e escamosa e ele cheirava mofo. Moscas zumbiam ao redor da sua cabeça. Lucy se afastou um pouco, quase desejando que ele voltasse a ser invisível. Com certeza, é melhor que uma zona de guerra, comentou ele, olhando o terreno. Como você sabe onde eu estava antes? Eu sou o Bill e deu de ombros. Sei lá, eu sei das coisas. Certo. Então, onde estamos agora? Elston, Inglaterra, e apontou uma de suas garras em direção à cabeça e fechou os olhos. No que você chamaria de 1854. Então, juntou as mãos em frente ao peito, como uma espécie de garotinho recitando uma poesia na escola. Trata-se de uma cidade sulina e sonolenta na região da Cornualha, que foi reconhecida pelo rei John em pessoa. As plantações de milho estão com 30 centímetros de altura, então eu diria que estamos no meio do verão. É uma pena perdermos o mês de maio. Eles têm um festival, o Dia da Flora, que você não acreditaria, ou melhor, acho que acreditaria sim. Seu eu foi a jovem mais linda do baile nos dois últimos anos. O pai dela é riquíssimo, sabe? Começou por baixo, no comércio de cobre. Parece ótimo. Lúcio interrompeu e começou a atravessar o gramado. Vou até a casa. Quero falar com ela. Espere aí. Bill passou por ela voando e então deu uma cambalhota para trás, ficando alguns centímetros do seu rosto. Com isso, não vai rolar de jeito nenhum. Ele fez um círculo com um dos dedos e Lúcio percebeu que ele se referia às suas roupas. Ela continuava usando o uniforme de enfermeira italiana da Primeira Guerra Mundial. Ele agarrou a barra da sua longa saia branca e ergueu-a até os tornozelos. O que você tem aqui embaixo? São tênis All Star? Você deve estar brincando comigo. Bill estalou a língua. Como você sobreviveu a todas as suas vidas sem mim? Eu me virei muito bem, obrigada. Você precisará fazer mais que se virar se quiser passar algum tempo aqui. Bill voou novamente até a altura dos olhos de Lucy e deu três voltas ao redor dela bem rápido. Quando ela se virou para olhá-lo, ele já havia ido embora. Então, um segundo depois, ela ouviu sua voz, embora parecesse ter vindo de muito longe. Uau! Brilhante, Bill! Um ponto cinzento apareceu flutuando perto da casa e começou a aumentar e aumentar até que as rugas de pedra de Bill se tornassem visíveis. Agora, ele voava em direção a ela, carregando um monte de roupas escuras. Quando a alcançou, simplesmente puxou com força a lateral das roupas dela e o uniforme branco e folgado se abriu nas costuras e deslizou para baixo. Lucy abraçou seu corpo nu com vergonha, mas pareceu que em menos de um segundo uma série de anáguas e um longo vestido preto foram enfiados pela sua cabeça. Bill se moveu ao redor dela como uma costureira nervosa, envolvendo sua cintura em um corpete até haver pontas incômodas nas partes mais variadas do seu corpo. Havia tanto tecido nas anáguas que sua roupa emitia ruídos diante da menor brisa. Ela achou que a roupa estava ótima para a época até ver o avental branco amarrado em torno da sua cintura. Levou a mão até os cabelos e arrancou um chapéu branco de serviçal. Sou uma empregada? Perguntou. Sim, Einstein. Você é uma empregada? Lucy sabia que era besteira mas se sentia um pouco desapontada. Aquela propriedade era tão magnífica e os jardins tão adoráveis. Ela sabia que estava em uma busca e tudo mais. Mas será que não poderia simplesmente passear por ali como uma verdadeira dama vitoriana? Achei que você havia dito que minha família era rica. A família do seu eu era rica. podre de rica você descobrirá quando a conhecer. Ela se chama Lucinda e por falar nisso acha seu apelido totalmente abominável. Bill empurrou o nariz para cima em uma imitação bastante risível de um esnobe. Ela é rica sim mas você minha querida é uma intrusa viajante do tempo que desconhece os costumes da alta sociedade. Então a menos que queira parecer uma costureira em Manchester e ser colocada para fora antes de conseguir bater um papo com Lucinda precisa de um bom disfarce. Você é uma copeira servente alguém que troca os pinicos de louça dos quartos tanto faz não se preocupe não me intrometerei posso desaparecer em um piscar de olhos. Lucy soltou um gemido e eu simplesmente entro e finjo que trabalho na casa? Não Bill revirou os olhos de pedra apresente-se a dona da casa a senhora Constance Diga a ela que seus últimos patrões se mudaram para a Europa continental e que você está em busca de um novo emprego. Ela é uma velha rabugenta e malvada que adora referências. Para sua sorte estou um passo à frente dela. Você encontrará suas indicações no bolso do avental. Lucy deslizou a mão para dentro do bolso do avental de linho branco e puxou um envelope grosso. Ele estava fechado com um selo de cera vermelha. Quando ela o virou leu senhora Melville Constance rabiscado em tinta preta. Você é mesmo uma espécie de sabe-tudo, né? Obrigado. Bill fez uma reverência graciosa. Então, quando percebeu que Lucy andava em direção à casa voou até ela batendo as asas tão rapidamente que pareciam borrões cinzentos nas laterais do seu corpo. A essa altura eles haviam passado pelos vidoeiros brancos e cruzaram o gramado. Lucy estava prestes a percorrer a trilha de pedrinhas que levava à mansão, mas parou ao notar duas silhuetas no gazebo, um homem e uma mulher andando em direção à casa. Em direção à Lucy. Abaixe-se, sussurrou ela. Não estava preparada para ser vista em Halston, especialmente com Bill zumbindo ao seu lado como uma espécie de inseto gigantesco. Abaixe-se você, retrucou ele. Só porque abriu uma exceção à minha invisibilidade em seu benefício não significa que qualquer mortal é capaz de me ver. Estou perfeitamente escondido. Para seu governo, os únicos olhos dos quais preciso me esconder são dos... Ei, opa! As sobrancelhas de pedra de Bill se ergueram repentinamente, fazendo um som alto de atrito. Fui, disse ele, enfiando-se atrás das trepadeiras de tomates. Dos anjos, completou Lucy. Eram provavelmente as únicas almas capazes de enxergar Bill nessa forma. Ela adivinhou porque finalmente conseguira ver o homem e a mulher que levaram Bill a se esconder. Boca aberta atrás das folhas espessas e pontiagudas das vinhas de tomates, Lucy não conseguiu desviar o olhar de ambos. De Daniel, na verdade. O restante do jardim estava bastante silencioso. As canções de fim de tarde dos pássaros silenciaram e tudo o que ela podia ouvir eram dois pares de pés caminhando vagarosamente pela trilha de pedrinhas. Os últimos raios de sol pareciam incidir sobre Daniel, criando uma auréola dourada ao seu redor. Sua cabeça estava inclinada na direção da mulher e ele a sentia enquanto caminhava. A mulher não era Lucy. Era mais velha do que Lucinda deveria ser. Na faixa dos 20 anos, provavelmente, e linda, com cachos escuros e sedosos, sob um largo chapéu de palha. Seu longo vestido de musselina era da cor de dentes de leão e parecia muito caro. O senhor aprecia nosso pequeno vilarejo, o senhor Grigori, dizia a mulher. Sua voz era aguda, alegre e cheia de uma confiança natural. Talvez até demais, Margaret. O estômago de Lucy se apertou de ciúmes enquanto via Daniel sorrir para a mulher. É difícil acreditar que faz uma semana que cheguei a Halston. Poderia ficar até mais tempo do que havia planejado. Fez uma pausa. Todos aqui têm sido muito amáveis. Margaret corou e Lucy ferveu por dentro. Até o rubor de Margaret era lindo. Nossa esperança é que esse sentimento transpareça no seu trabalho, disse ela. Minha mãe está felicíssima, é claro, por ter um artista entre nós. Todos estão. Lucy engatinhava para acompanhá-los enquanto caminhavam. Passando da horta, ela se abaixou atrás das roseiras, apoiou as mãos no chão e se inclinou para a frente, tentando ouvir o casal. Então soltou uma exclamação. Ferira o dedo em um espinho e ele sangrava. Ela levou a ferida à boca e balançou a mão, tentando não manchar o avental com sangue. Mas quando o sangramento cessou, ela percebeu que perdera parte da conversa. Margaret olhava para Daniel ansiosamente. Perguntei se o senhor estará presente nas festividades dessa semana. O tom dela era um pouco carente. Mamãe sempre exagera nas comemorações. Daniel murmurou algo parecido com um sim. Não deixaria de participar, mas estava obviamente distraído. Não parava de olhar para o outro lado. Seus olhos vasculhavam o gramado, como se sentisse a presença de Lucy atrás das roseiras. Quando seu olhar passou pelo local onde ela estava escondida, eles brilharam no mais intenso tom de violeta. Seis. A Mulher de Branco Halston, Inglaterra, 18 de junho de 1854. Quando Daniel chegou a Halston, estava irritado. Reconheceu o lugar assim que o anunciador o ejetou sobre as margens cobertas por pedregulhos do ló. O lago estava parado refletindo grandes nuvens rosadas do céu de fim de tarde. Espantado por aquela aparição repentina, um par de martins pescadores levantou o voo e atravessou o campo de trevos, pousando em uma árvore torta na charneca ao lado da estrada principal. Aquela via levava, ele sabia, a pequena cidade onde passar o verão com Lucinda. Pisar novamente naquela terra verde e fértil. Tocou algo dentro dele, por mais que trabalhasse para fechar cada porta do passado, por mais que se esforçasse para superar as dolorosas mortes dela. Algumas coisas significavam mais que outras. Ele se surpreendeu ao notar a clareza com que ainda se lembrava do tempo que passaram juntos no sul da Inglaterra. Mas Daniel não estava ali para descansar, nem para se apaixonar pela linda filha de um comerciante de cobre. Seu dever era impedir que a garota descuidada se perdesse tanto nos momentos negros do seu passado que pudesse morrer. Ele estava ali para ajudá-la a desfazer a maldição sobre eles de uma vez por todas. Começou a longa caminhada até a cidade. Era um fim de tarde quente e ocioso no verão de Halston. Nas ruas, senhoras usando toucas e vestidos com barras de renda falavam em voz baixa e educada com homens em terno de linho com os quais andavam de braços dados. Os casais paravam em frente às vitrines das lojas. Demoravam-se conversando com os vizinhos. Paravam novamente nas esquinas e levavam dez minutos para se despedir. Tudo naquelas pessoas, desde a roupa até o ritmo do caminhar, era irritantemente lento. Daniel não poderia se sentir mais deslocado naquelas ruas. Suas asas escondidas sob o casaco ardiam impacientes enquanto ele passava com dificuldade entre os transeuntes. Ele conhecia um lugar onde com toda a certeza poderia encontrar Lucinda. Ela visitava o gazebo do patrono de Daniel quase todas as tardes, logo antes de escurecer, porém, onde ele encontraria Lucy. Aqui entrava e saía dos anunciadores. Aquela que ele precisava encontrar. Era algo que não havia como saber. As outras vidas às quais Lucy chegara faziam algum sentido para Daniel. No quadro geral, elas foram anomalias, momentos do passado em que logo antes de morrer ela chegara perto de desvendar a verdade sobre a maldição. No entanto, ele não conseguia entender por que o anunciador a levar até ali. Halston foi uma época bastante tranquila. Nessa vida, o amor deles havia crescido devagar, com naturalidade. Até mesmo a morte dela fora reservada, compartilhada apenas por eles. Certa vez, Gabi usou a palavra respeitável para descrever o fim de Lucinda em Halston. Aquela morte, ao menos, foi um sofrimento apenas nos dois. Não, não havia sentido em Lucy chegar por acaso a essa vida. O que significava que ela poderia estar em qualquer lugar do vilarejo? Ora, ora, Sr. Gregory, chamou uma voz estridente na rua. Que surpresa maravilhosa encontrá-lo aqui na cidade? Uma senhora loura, usando um longo vestido azul e estampado, surgiu na frente de Daniel, tomando-o completamente de surpresa. Segurava a mão de um menino de oito anos, sardento, rechonchudo e parecendo infeliz em um paletó creme, com uma mancha embaixo do colarinho. Finalmente, Daniel se lembrou. Era a senhora Roe Combe e seu filho sem talento, Edward, a quem ele dera aulas de desenho por algumas dolorosas semanas durante sua estadia em Halston. Olá, Edward. Daniel se inclinou para baixo para apertar a mão do garotinho e depois fez uma reverência para a mãe. Senhora Roe Combe, até aquele momento, Daniel dera pouca atenção às suas roupas enquanto viajava pelo tempo. Não se importava com o que alguém na rua pensaria sobre sua calça cinza e moderna ou que o corte da sua camisa social branca parecesse estranho comparado com o de qualquer outro homem na cidade. Porém, ao trombar com pessoas que realmente conhecera há quase 200 anos, usando as roupas que vestira dois dias atrás no jantar de ação de graças dos pais de Lucy, a confusão poderia se espalhar. Daniel não queria chamar atenção. Nada poderia ser um empecilho para encontrar Lucy. Ele simplesmente precisaria encontrar outra roupa. não que os Hocombe tivessem notado algo. Por sorte, Daniel voltara a uma época em que era conhecido como um artista excêntrico. Edward, mostre ao Sr. Gregory o que mamãe comprou para você, pediu a Sra. Hocombe alisando os cabelos rebeldes do filho. Relutante, o menino tirou um pequeno kit de pintura de um saco, cinco potes de vidro com tinta e um pincel de madeira com o cabo vermelho e comprido. Daniel fez os elogios necessários sobre como Edward era um garotinho muito sortudo, cujo talento contava com as ferramentas adequadas, enquanto tentava disfarçar o fato de que procurava a forma mais rápida de escapar daquela conversa. Edward é uma criança tão talentosa, insistiu a Sra. Hocombe, segurando o braço de Daniel. O problema é que ele considera suas aulas de desenho um pouquinho menos empolgantes do que aquilo que um garoto da idade dele esperaria. Por isso, imaginei que um kit de pintura o ajudaria a realmente se dedicar, como um artista. O senhor entende, Sr. Gregory? Sim, sim, é claro. Daniel a interrompeu. Pode lhe dar tudo o que o incentivar a pintar. É um plano brilhante. Uma onda de frio se espalhou pelo seu corpo e congelou suas palavras na garganta. Cam saía de um bar do outro lado da rua. Por um momento, Daniel bufou com raiva. Fora bastante claro ao afirmar que não queria a ajuda de ninguém. Fechou os punhos e deu um passo em direção a Cam. Mas então, claro, era o Cam da época de Halston. E, ao que parecia, ele estava se divertindo naquelas calças listradas, afuniladas e com aquela capa vitoriana. Seu cabelo negro estava comprido e descia em cascatas até logo abaixo dos ombros. Cam se recostou na porta do bar conversando animadamente com três outros homens. Ele retirou um charuto com ponta dourada de uma caixa de metal quadrada. Ainda não vira Daniel. Assim que o visse, pararia de rir. Desde o início, Cam viajara pelos anunciadores, mais que qualquer outro dos anjos caídos. Era especialista de uma maneira que Daniel jamais poderia ser. Tratava-se de um dom daqueles que decaíram com Lucifer. Eles tinham o talento de viajar pelas sombras do passado. Bastaria olhar para Daniel para que Cam vitoriano soubesse que seu rival era um anacronismo, um homem fora do tempo. Cam perceberia que algo importante estava acontecendo e, então, Daniel não conseguiria abalá-lo. O senhor é tão generoso, senhor Gregory. A senhora Holcomb continuava tagarelando e segurando Daniel pela manga da camisa. A cabeça de Cam virou na direção dele. Imagina, as palavras de Daniel saíram se atropelando. Agora, se me der licença, soltou os dedos dela do seu braço. Preciso ir comprar roupas novas. Daniel fez uma reverência apressada e entrou rapidamente pela porta da loja mais próxima. Senhor Gregory! A senhora Holcomb praticamente gritava o seu nome. Silenciosamente, Daniel a xingou e fingiu que não podia escutá-la, o que somente fez com que ela gritasse ainda mais alto. Mas, essa é a loja da modista senhor Gregory. Berrou-o com as mãos em concha ao redor da boca. Daniel já havia entrado. A porta de vidro bateu atrás dele e o sino amarrado às dobradiças soou. Ele poderia se esconder ali, ao menos por alguns minutos, na esperança de que Cam não houvesse visto ou ouvido a voz estridente da senhora Holcomb. A loja estava em silêncio e cheirava lavanda. Os saltos de muitos sapatos haviam desgastado o assoalho de madeira e nas prateleiras ao longo das paredes havia rolos de tecidos coloridos empilhados até o teto. Daniel abaixou a cortina de renda sobre a janela de maneira que se tornasse menos visível da rua. Ao se virar, viu, através do espelho, outra pessoa na loja. Engoliu um gemido de alívio e de surpresa. Ele a encontrara. Lucy experimentava um longo vestido de seda branca cuja gola alta e presa com uma fita amarela destacava o tom incrível dos seus olhos cor de avelã. Seus cabelos estavam presos para o lado com um florido grampo de contas. Ela não parava de arrumar as mangas, ajeitando a forma como caíam sobre seus ombros e examinando-se no máximo de ângulos possíveis. Daniel adorou todos eles. Ele quis ficar ali, admirando-a para sempre, mas então se lembrou. Foi até ela e segurou-lhe o braço. Isso já foi longe demais. Enquanto falava, Daniel se sentiu tomado pela deliciosa sensação da pele dela contra sua mão. A última vez em que a tocara fora quando pensou que a houvesse perdido para os párias. Tem ideia do susto que me deu? Você não está segura sozinha aqui? Disse ele. Lucy não discutiu com ele como Daniel esperava. em vez disso, gritou e lhe deu um tapa no rosto. Aquela não era Lucy, era Lucinda. E, o que é pior, eles ainda não haviam se conhecido naquela vida. Ela provavelmente acabara de voltar de Londres com a família. Lucinda e Daniel estavam prestes a se conhecer na festa do solstício de verão na residência dos Constans. Ele pôde perceber tudo pelo choque registrado no rosto de Lucinda. Que dia hoje? Perguntou desesperado. Ela o consideraria insano. Do outro lado da loja, ele estivera tão tomado pelo amor que não notara a diferença entre a garota que ele havia perdido e aquela que precisava salvar. Desculpe, sussurrou ele. Exatamente por isso que Daniel era tão ruim sendo um anacronismo. Perdia-se completamente nos menores detalhes. Um toque na pele dela, um olhar nos seus profundos olhos, cor de avelã, o cheiro do talco perfumado ao longo dos seus cabelos, uma respiração compartilhada no espaço apertado daquela minúscula loja. Lucinda estremeceu ao olhar as bochechas dele. No espelho, o lugar onde ela o estapiara tinha um tom vermelho vivo. Seus olhos viajaram para encontrar os dele e Daniel sentiu o coração se afundar. Os lábios rosados dela se entreabriram e sua cabeça se inclinou ligeiramente para a direita. Ela o olhava como uma mulher profundamente apaixonada. Não. Não era assim que deveria acontecer. A forma como precisaria acontecer. Eles tinham que se conhecer apenas na festa. Por mais que Daniel amaldiçoasse o destino de ambos, não interferia nas vidas anteriores de Lucy. Elas a faziam voltar para ele. Ele tentou parecer o mais desinteressado e carrancudo possível, cruzando os braços sobre o peito, se movendo para criar um espaço maior entre eles e mantendo o olhar fixo em qualquer outro ponto que não aquele que desejava. Perdão, disse Lucinda, pressionando as mãos sobre o coração. Não sei o que aconteceu comigo. Nunca fiz nada parecido. Daniel não ia discutir, embora ela o houvesse estapeado tantas vezes ao longo dos anos, que Ariane mantinha um registro no seu caderninho intitulado Você é o Cara? O erro foi meu, emendou ele rapidamente. Eu... Eu achei que você fosse outra pessoa. Daniel havia interferido demais no passado, primeiro com Lúcia em Milão, agora aqui. Ele começou a recuar. Espere! Estendeu a mão na direção dele. Seus olhos eram adoráveis fontes de luz em tom de avelã que o atraíam de volta. Sinto quase como se nos conhecêssemos, embora eu não consiga me lembrar. Receio que não. Aquela altura, ele havia chegado até a porta e abria a cortina para checar se Cam continuava na rua. Continuava. Cam estava de costas para a loja e gesticulava animadamente, contando alguma história inventada na qual, certamente, ele era o herói. Poderia se virar a menor provocação e, então, Daniel seria pego. Por favor, senhor, pare. Lucinda correu até Daniel. Quem é o senhor? Acho que o conheço. Por favor, espere. Ele precisaria se arriscar na rua. Não poderia ficar ali com Lucinda, não com ela gritando dessa maneira, não com ela se apaixonando pela versão errada dele. Ele vivera aquela vida e não era assim que tudo acontecia. Por isso, foi obrigado a fugir. Ignorá-la, matava Daniel por dentro. Afastar-se de Lucinda quando tudo na sua alma lhe dizia para se virar e voar em direção ao som da sua voz, para seu braço, para o calor de seus lábios e para o poder enfeitiçado do seu amor. Ele escancarou a porta da loja e correu para a rua correndo sob o pôr do sol com todas as suas forças. Não se importava com o que aquilo pareceria às outras pessoas da cidade. Daniel usava todo o fogo das suas asas para correr. Sete, Solstício, Halston, Inglaterra, 21 de junho de 1854. As mãos de luz estavam queimadas, cheias de bolhas e doíam até os ossos. Desde que chegara à mansão dos Constance, três dias antes, ela pouco fizera, além de lavar uma pilha interminável de louças. Trabalhava do nascer ao pôr do sol estregando pratos, tigelas, tigelinhas para molhos e exestos de talheres até que, ao fim do dia, sua nova chefe, a senhorita McGovern, servia o jantar dos empregados na cozinha. Um prato triste, com carne fria, pedaços secos de queijo e uns poucos pãezinhos duros. A cada noite após o jantar, Lucy caía em um sono profundo e sem sonhos no beliche do sótão que dividia com Henriqueta, sua companheira de cozinha, uma garota dentunça e peituda com cabelos cor de palha que viera de Penzance para Halston. A quantidade de trabalho era surpreendente. Como um único lar era capaz de sujar louça o suficiente para manter duas garotas trabalhando por doze horas seguidas. Porém, as bacias de pratos sujos de comida continuavam a chegar. e a senhorita McGuvern mantinha seus olhinhos fixos na pia de Lucy. Na quarta-feira, todos na mansão tagarelavam sobre a festa do solstício naquela noite, mas para Lucy aquilo apenas significava mais pratos. Ela encarou a pia de água suja com ódio. Não é o que eu tinha em mente, murmurou para Bill, que estava sempre pairando na beirada do armário da cozinha próximo à pia de Lucy. Ela ainda não se acostumara em ser a única ali capaz de enxergá-lo, por isso ficava nervosa sempre que ele voava em direção a outros serviçais, fazendo piadas sujas, que somente Lucy podia escutar e das quais ninguém, além de Bill, ria. Vocês, filhos do milênio, não têm qualquer ética no trabalho, disse ele. A propósito, fale baixo. Lucy não aguentou. Se esfregar essa sopeira nojenta tivesse alguma coisa a ver com entender meu passado nem a ética no trabalho, te surpreenderia. Mas isso não faz sentido algum. Agitou uma frigideira de ferro cujo cabo estava escorregadio com banha de porco diante do rosto de Bill. Sem falar que é nauseante. Lucy sabia que sua frustração nada tinha a ver com a louça. Provavelmente, ela parecia uma menina mimada, mas mal saíra dali desde que começara a trabalhar. Não vira o Daniel de Halston nenhuma vez, desde aquele primeiro vislumbre no jardim, e não tinha a menor ideia sobre onde estava seu eu. Estava sozinha, apática e deprimida, de uma maneira que não se sentia desde aqueles horríveis primeiros dias na Sword and Cross, antes de ter Daniel ou qualquer pessoa com quem realmente pudesse contar. havia abandonado Daniel, Miles e Shelby, Ariane e Gabi, Carly e seus pais. Tudo isso para quê? Para ser uma copeira? Não, para desfazer essa maldição, algo que ela nem ao menos sabia se era capaz. E daí que Bill pensasse que ela estava choramingando? Ela não podia evitar e estava à beira de um colapso nervoso. Odeio esse emprego, odeio esse lugar, odeio essa estúpida festa de solstício e esse suflê de faisão idiota. Lucinda estará na festa hoje à noite, disse Bill repentinamente. Sua voz era irritantemente calma e, por acaso, ela adora o suflê de faisão dos Constance. Ele voou até o balcão e se sentou de pernas cruzadas sobre ele, girando a cabeça 360 graus ao redor do pescoço, de uma forma medonha, para se certificar de que estavam sozinhos. Lucinda estará na festa? Lucy deixou a frigideira e a escova de lavar a louça caírem na pia cheia de água com sabão. Eu falarei com ela. Sairei dessa cozinha e falarei com ela. Bill a sentiu, como se esse sempre houvesse sido o plano. Apenas se lembre da sua posição. Se uma versão sua, vinda do futuro, aparecesse em uma festa da escola e lhe dissesse Eu preferiria saber. Interrompeu o Lucy. O que quer que fosse, eu insistiria em saber tudo. Morreria para saber. Hum, bem. Bill deu de ombros. Lucinda não. Eu posso lhe garantir. Impossível. Lucy balançou a cabeça. Ela sou eu. Não. Ela é uma versão sua, criada por pais completamente diferentes em um mundo bastante diferente. Vocês compartilham uma alma. Mas não são nada parecidas. Você verá. E deu um sorrisinho enigmático. Apenas vá com calma. Os olhos de Bill se voltaram para a porta da grande cozinha que se escancarou abruptamente. Anime-se, Lucy. Ele enfiou os pés na tinta e soltou um suspiro rouco e satisfeito justamente enquanto a senhorita McGovern entrava e puxava a enriqueta pelo cotovelo. A governanta listava os pratos para o jantar. Depois das ameixas ensopadas, tagarelava ela. Do outro lado da cozinha, Lucy sussurrou para Bill. Ainda não terminamos nossa conversa. Seus pés de pedra chapinharam espuma no avental dela. Posso aconselhá-la a parar de conversar com seus amigos invisíveis enquanto trabalha? As pessoas pensarão que você é maluca. Estou começando a perguntar se não sou realmente. Lucy suspirou e ajeitou a postura, sabendo que aquilo era tudo que conseguiria arrancar de Bill. Ao menos até as outras mulheres saírem. Espero ver você em Milton em ótima forma esta noite, disse a senhorita McGovern em voz alta para a enriqueta dando uma olhadela rápida para trás na direção de Lucy. Milton, o nome que Bill inventara para ela nas cartas de recomendação. Sim, senhorita, disse Lucy categoricamente. Sim, senhorita. Não havia sarcasmo na resposta de enriqueta. Ela era sempre sincera, sempre gentil. Lucy até gostava dela, se revelasse o quanto a garota precisava de um banho. Mal a senhorita McGovern saiu da cozinha e deixou as duas garotas sozinhas, enriqueta e sou-se para a mesa perto de Lucy, balançando suas botas pretas para frente e para trás. Não fazia a menor ideia de que Bill estava sentado ao seu lado, imitando seus movimentos. Quer uma ameixa? Perguntou enriqueta, puxando duas frutas cor de rubi do bolso do avental e estendendo uma delas para Lucy. O que Lucy mais gostava em enriqueta era que ela nunca fazia um pingo de trabalho, a não ser que a chefe estivesse por perto. Elas deram uma mordida nas ameixas rindo quando o suco doce escapou pelos cantos das suas bocas. Achei que havia ouvido você conversando com alguém, disse a enriqueta, erguendo uma sobrancelha. Você tem um amigo, Myrtle? Ah, por favor, não diga que é Henry, dos estábulos. Ele é um patife. Como? Nesse instante, a porta da cozinha se abriu novamente, fazendo elas pularem, deixarem cair as frutas e fingirem lavar o prato mais próximo. Lucy esperava que fosse a senhorita McGovern, mas congelou ao ver duas garotas em lindos vestidos de seda branca que se curvavam de tanto rir enquanto entravam na cozinha imunda. Uma delas era Ariane. A outra, Lucy demorou um instante para reconhecer, era Annabelle, a garota de cabelo cor rosa choque em que Lucy vira por um breve instante no dia dos pais, na Sword and Cross. Ela se apresentara como irmã de Ariane. Irmã, tá bom. Enriqueta manteve os olhos baixos, como se aquele pique-pega na cozinha fosse um acontecimento normal, como se fosse estar em apuros caso sequer fingisse ver as duas garotas, que certamente não viram Lucy ou Enriqueta. Era como se os empregados se misturassem às panelas e às louças imundas. Porém, Ariane e Annabelle estavam rindo demais. Enquanto passavam pela mesa de abrir massas, Ariane pegou um punhado de farinha sobre a superfície de mármore e jogou no rosto de Annabelle. Por quase um segundo, Annabelle pareceu furiosa, depois começou a rir mais ainda, pegou também um punhado de farinha e atirou em Ariane. Ambas estavam sem fôlego quando saíram aos trancos pela porta de trás em direção ao pequeno jardim que levava a outro grande, onde o sol brilhava, onde Daniel poderia estar. E para onde Lucy morria de vontade de ir? Lucy não conseguiria entender o que estava sentindo, caso tentasse, choque ou constrangimento, espanto ou frustração. Tudo aquilo provavelmente transparecia no seu rosto, pois Enriqueta olhou com ar de compreensão e se inclinou para sussurrar. Chegaram durante a noite passada. São primas de alguém vindas de Londres para a festa. Ela caminhou até a mesa de abrir massas. Quase destruíram a torta de morangos com suas travessuras. Ah, deve ser adorável ser rica, quem sabe na nossa próxima vida, Myrtle? Aham, foi tudo que Lucy conseguiu dizer. Vou sair para pôr a mesa, infelizmente, disse Enriqueta, alinhando uma pilha de louça sob o braço rosado e carnudo. Por que não ter uma das mãos cheia de farinha? Caso aquelas garotas voltem. Ela piscou para Lucy e empurrou a porta com um largo quadril desaparecendo no corredor. Outra pessoa surgiu no seu lugar, um garoto também vestindo o uniforme de empregado com o rosto escondido atrás de uma enorme caixa de frutas e verduras. Ele abaixou a caixa sobre a mesa do outro lado da cozinha. Ela se espantou ao ver seu rosto. Ao menos após ter visto Ariane estava um pouco mais preparada. Roland. Ele estremeceu ao olhar para cima. Depois se recompôs. Enquanto caminhava em direção a ela, Roland não parou de encarar suas roupas. Ele apontou para o avental. Por que está vestida assim? Lucy puxou o cordão do avental e o retirou. Não sou quem você pensa. Ele parou na frente dela e a encarou virando a cabeça ligeiramente para a esquerda e depois para a direita. Bem, você é igualzinha a uma garota que conheço. Desde quando os bisco se sujam na copa? Os bisco? Roland ergueu uma sobrancelha para ela divertindo-se. Ah, entendi. Você está fingindo ser outra pessoa. Qual é o seu nome de mentira? Mirthal, respondeu Lucy Tristonha. E você não é Lucinda Bisco? Para quem servia aquela torta de marmelo no terraço dois dias atrás? Não. Lucy não sabia o que falar ou como convencê-lo. Virou-se para Bill em busca de ajuda. E ele sumira, é claro. Roland, um anjo caído, teria sido capaz de enxergar Bill. O que o pai da senhorita Bisco diria se visse a filha aqui enfiada até os cotovelos na gordura? Roland sorriu. É uma ótima peça para pregar nele. Roland, isso não é... O que está escondendo das pessoas da casa? Afinal, Roland virou a cabeça em direção ao jardim. Um chacoalhar mínimo da dispensa revelou a Lúcia onde Bill se escondera. Ele parecia lhe enviar algum tipo de sinal, mas ela não fazia ideia do que ele queria dizer. Provavelmente desejava que ela mantivesse a boca fechada. Mas o que ele faria? Sairia e a impediria de falar? Uma camada de suor se tornou visível na testa de Roland. Estamos sozinhos, Lucinda? Certamente. Ele inclinou a cabeça para ela e esperou. Não sinto isso. A única presença ali, além de ambos, era Bill. Como Roland era capaz de senti-la e Ariane, não? Olhe, não sou mesmo a garota que você pensa, repetiu Lucy. Sou uma Lucinda, mas eu vim do futuro. É difícil explicar na verdade, respirou fundo. Nasci em Tudor Bold, Georgia, em 1992. Ah! Roland engoliu em seco. Ora, ora! Ele fechou os olhos e começou a falar vagarosamente. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira solta de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. Aquelas palavras eram enigmáticas, mas Roland recitou-as verdadeiramente, quase como se repetisse seu trecho favorito de um antigo blues. O tipo de canção que ela o ouvira cantar em um karaokê na Sword and Cross. Naquele momento, ele parecia o Roland que ela conhecera. Como se ele deixasse cair por um breve instante o disfarce vitoriano. Porém, havia algo mais nas palavras dele. Lucy as reconheceu de algum lugar. O que é isso? O que isso significa? Perguntou ela. O armário se sacudiu mais uma vez, mais alto. Nada. Os olhos de Roland se abriram e ele voltou ao seu eu vitoriano. Suas mãos eram duras e calejadas e seus bíceps mais largos do que normalmente. Suas roupas estavam encharcadas de suor e grudavam na sua pele escura. Uma grande tristeza se abateu sobre Lucy. Você é um serviçal? Perguntou ela. Os outros, como Ariane, podem correr por aí, mas você precisa trabalhar, não é? Só porque você é negro, disse Roland, sustentando o olhar de Lucy até ela desviá-lo incomodada. Não se preocupe comigo, Lucinda. Já sofri coisas piores do que o preconceito humano. Além disso, minha vez chegará. Tudo vai melhorar, disse ela, sentindo que qualquer tentativa de conforto seria banal e ínfima e imaginando se o que disser era realmente verdade. As pessoas podem ser horríveis. Bem, não podemos nos preocupar muito com elas, não é? Roland sorriu. O que a trouxe até aqui afinal, Lucinda? Daniel sabe sobre isso? E Cam? Cam também está aqui. Contudo, Lucy não deveria estar surpresa. Caso minha noção de tempo esteja correta, ele acabou de chegar à cidade. Lucy não poderia se preocupar com aquilo naquele momento. Daniel não sabe ainda, admitiu ela. Preciso encontrar Lucinda e ele. Preciso saber. Olhe, disse Roland, afastando-se de Lucy, com as mãos para cima, quase como se ela fosse radioativa. Você não me viu aqui. Não tivemos essa conversa. Mas você não pode simplesmente ir até Daniel e... Eu sei. Interrompeu-o. Ela. Ele surtaria. Surtaria. Roland experimentou aquela palavra que lhe parecia estranha, quase fazendo Lucy rir. Você quer dizer que ele pode se apaixonar por essa versão sua? Ele apontou para ela. Então, sim. É realmente bastante perigoso. Você é uma turista aqui. Tudo bem, sou uma turista, mas posso ao menos conversar com eles? Não, não pode. Você não faz parte dessa vida. Não quero fazer parte, quero apenas saber por quê. Você estar aqui é algo perigoso. Para você, para eles, para tudo. Está entendendo? Lucy não compreendia. Como ela poderia ser perigosa? Não quero continuar aqui, mas quero descobrir por que isso acontece entre Daniel e eu. Quero dizer, entre essa Lucinda e Daniel. É exatamente o que eu quis dizer. Roland passou a mão pelo rosto e olhou-a severamente. Escute, você pode observá-los à distância. Pode, não sei, olhar pelas janelas desde que saiba que não poderá levar nada consigo. Por que não posso simplesmente conversar com eles? Ele andou até a porta e trancou-a. Quando se virou, sua expressão era séria. Escute, é possível que você consiga mudar seu passado, fazendo algo que perdure através do tempo e que o reescreva de maneira que você, a futura Lucinda, se modifique. Então tomarei cuidado. Não existe tomar cuidado. Você é um touro na loja de cristais do amor. Não terá como saber o que você destruiu ou o quanto isso seria precioso. Nenhuma alteração será óbvia. Não haverá placas gigantescas dizendo, se virares para a direita serás uma princesa. Se virares para a esquerda continuarás uma copeira para sempre. Ah, por favor, Roland, você não acha que tenho objetivos um pouco mais importantes do que me tornar uma princesa? Interrompeu Lucy. Posso arriscar a suposição de que existe uma maldição que você deseja quebrar? Lucy piscou sentindo-se idiota, certo? Então, boa sorte. riu animadamente, Roland. Porém, mesmo que consiga fazer isso, você não saberá, minha querida, independentemente do momento em que você modificar seu passado, ele lhe parecerá sempre ter sido dessa forma, assim como tudo o que acontecer depois. O tempo se reorganiza sozinho e você faz parte dele, portanto, nunca saberá a diferença. Eu saberia, retrucou Lucy, torcendo para que, ao dizê-lo em voz alta, pudesse tornar seu desejo uma realidade. Com certeza, eu teria alguma noção de que... Roland balançou a cabeça. Não. Todavia, antes de fazer algum bem, você certamente distorceria o futuro, fazendo com que o Daniel, dessa época, se apaixonasse por você, em vez de pela boba e pretenciosa Lucinda Biscot. Preciso conhecê-la. Preciso entender por que eles se amam. Roland balançou a cabeça novamente. Seria pior se envolver com o seu eu do passado, Lucinda. Daniel, ao menos, conhece os perigos e pode se prevenir para não alterar drasticamente o tempo. Mas Lucinda Biscot, ela não sabe nada. Nenhuma de nós sabe, nunca, disse Lucy, com um súbito aperto na garganta. Essa Lucinda não tem muito tempo de vida. Deixe que o passe com Daniel. Deixe que seja feliz. Se você entrar no mundo dela e algo se modificar, isso poderá ter reflexos na sua vida, o que poderia ser bastante lamentável. Roland, parecia uma versão mais legal e menos sarcástica de Bill. Lucy não queria mais ouvir sobre as coisas que não poderia fazer, que não deveria fazer. Se ela simplesmente pudesse conversar com o seu eu do passado, e se Lucinda pudesse ter mais tempo, perguntou ela, e se... É impossível. No máximo, você apressaria o fim dela. Você não mudará nada, batendo um papo com Lucinda. Apenas bagunçará suas vidas passadas, além da atual. Minha vida atual não é uma bagunça. E eu posso consertar as coisas. Preciso fazer isso. Acho que isso ainda não sabemos. A vida de Lucinda Biscot está pronta, mas o seu fim ainda será escrito. Roland limpou as mãos nas calças. Talvez você consiga mudar algo na sua vida, na grande história entre você e Daniel. Mas não será aqui. Quando Lucy sentiu seus lábios formarem um biquinho, o rosto de Roland se suavizou. Olha, disse ele, eu ao menos estou feliz por você estar aqui. Está? Ninguém mais lhe dirá isso, mas todos estamos procurando por você. não sei o que lhe trouxe aqui ou como essa viagem foi possível, mas preciso acreditar que é um bom sinal. Ele a estudou até que ela se sentisse ridícula. Você está se inteirando sobre certas coisas, não está? Não sei, respondeu Lucy. Acho que sim. Estou tentando entendê-las. Ótimo. Vozes no corredor fizeram Roland se afastar subitamente de Lucy em direção à porta. — Nos vemos hoje à noite, disse ele, destrancando a porta e saindo silenciosamente. Assim que Roland se foi, a porta do armário se abriu e bateu na parte de trás da perna de Lucy. Bill saiu, ofegando alto, inspirando como se houvesse prendido a respiração por todo aquele tempo. — Eu poderia torcer seu pescoço agora mesmo, exclamou ele com o peito arfando. — Não sei porque você está sem ar, você nem respira. é a dramaticidade, todo o esforço que faço para camuflá-la aqui e você se entrega ao primeiro cara que entra por essa porta. Lucy revirou os olhos. — Roland não sairá por aí dizendo que me viu. Ele é legal. — Ha! Ele é tão legal, repetiu Bill, tão esperto. — Se ele é tão incrível, por que não lhe disse o que eu sei sobre não manter distância do próprio passado? — Sobre... Fez uma pausa teatral arregalando os olhos de pedra. Participar. Lucy se inclinou na direção dele. — Sobre o que você está falando? Ele cruzou os braços sobre o peito e colocou a língua de pedra para fora. — Não vou dizer. — Bill? implorou Lucy. — Ainda não, ao menos. Primeiro vejamos como você se sairá hoje à noite. Quase no final do dia, Lucy conseguiu seu primeiro descanso em Halston. Pouco antes do jantar, a senhorita McGuvern anunciou para a cozinha inteira que os empregados da casa precisariam de uma ajuda extra para a festa. Lucy e Enriqueta, as copeiras mais jovens e mais desesperadas para ver a festa de perto, foram as primeiras a levantar a mão oferecendo-se. — Tudo bem, tudo bem. A senhorita McGuvern anotou os nomes das duas, demorando o olhar sobre o cabelo sebento de Enriqueta, sob a condição de que tomem um banho, as duas. — Vocês fedem a cebola? — Sim, senhorita, entoaram as duas garotas. Porém, assim que a chefe saiu dali, Enriqueta se virou para Lucy. — Tomar um banho antes dessa festa e arriscar que meus dedos fiquem enrugados? Ela está doida. Lucy riu, mas se sentia eufórica enquanto enchia a banheira redonda de metal atrás do celeiro. Ela só conseguiu carregar a quantidade de água fervente capaz de tornar seu banho morno, mas ainda assim se refestelou na espuma e na ideia de que naquela noite finalmente veria Lucinda. Será que também veria Daniel? Ela pegou emprestado para a festa um uniforme limpo de Enriqueta. Às vinte horas, os primeiros convidados começaram a chegar, cruzando o grande portão da entrada ao norte da propriedade. Ao observar por uma das janelas no corredor da frente as carruagens iluminadas por lampiões pararem na entrada circular, Lucy estremeceu. O foie estava movimentado. Ao seu redor os outros empregados se agitavam, mas Lucy permanecia imóvel. Era capaz de sentir o tremor no peito que lhe dizia que Daniel estava por perto. A casa estava linda. Lucy dera um breve passeio por ela com a senhorita McGovern na manhã em que começara a trabalhar, mas naquela noite sob a iluminação de tantos candelabros, ela quase não reconhecia o lugar. Era como se estivesse em um filme de Hollywood. A entrada estava decorada por uma fileira de vasos altos com lírios violeta e a mobília forrada com veludo fora empurrada contra as paredes cobertas por papéis decorativos para abrir espaço para os convidados. Eles entravam pela porta principal em grupos de dois ou três e havia convidados tão velhos quanto a grisalha senhorita Constance e tão jovens quanto Lucy. Com olhos brilhantes e vestindo capas de verão, as mulheres faziam reverências a homens em ternos e coletes. Garçons em trajes pretos se moviam rapidamente pelo amplo fouier, oferecendo lustrosas taças de cristal com champanhe. Lucy encontrou Henriqueta próxima às portas do salão principal que parecia um canteiro de flores. Vestidos extravagantes de todas as cores e tecidos, organza, tule e seda com faixas de gorgorão enchiam o local. Corsagens de cores vivas adornavam os pulsos das jovens, fazendo toda a casa cheirar a verão. A tarefa de Henriqueta era recolher os chales e as bolsas das senhoras que entravam. Lucy deveria distribuir os cartões de dança, pequenos livretos de aparência cara com o brasão familiar dos Constance adornado em joias e costurado a capa. No interior havia a lista de músicas que seriam executadas pela banda. — Onde estão todos os homens? — sussurrou Lucy a Henriqueta. Henriqueta resfolegou. — Essa é a minha garota. Na sala de fumo, é claro. Ela agitou a mão para a esquerda, onde um corredor levava as sombras. — Onde se forem espertos ficarão até o jantar ser servido. Quem quer ouvir todo aquele blá-blá-blá sobre uma guerra lá na Crimeia? — Não essas damas nem eu e nem você, Myrtle. Então as finas sobrancelhas de Henriqueta se ergueram e ela apontou na direção das portas francesas. — Ops, comemorei cedo demais, parece que um deles escapou. Lucy se virou. Havia um homem no salão cheio de mulheres. Ele estava de costas para elas, mostrando apenas uma cabeleira lisa e negra como breu e o comprido paletó de um smoking. Conversava com uma mulher loura em um vestido cor-de-rosa claro. Seus brincos de diamante cintilaram quando ela girou a cabeça e seu olhar encontrou de Lucy. Gabi, a bela anja piscou algumas vezes como se tentasse decidir se Lucy era ou não uma aparição. depois ela inclinou a cabeça levemente para o homem com quem conversava como se tentasse lhe enviar um sinal. Antes dele se virar, Lucy já havia reconhecido seu perfil simples e duro. come. Lucy engasgou e derrubou todos os livretos com os cartões de dança. Inclinou-se para a frente e desastradamente começou a recolhê-los. Então, os enfiou nas mãos de Enriqueta e correu dali. Myrtle exclamou Enriqueta volto já, sussurrou Lucy, apressando-se em subir a longa escadaria antes que Enriqueta pudesse responder. A senhorita McGuvern demitiria Lucy assim que soubesse que ela abandonara seu posto e os caros cartões de dança no salão de baile. Porém, esse era o menor dos problemas de Lucy. Ela não estava preparada para lidar com Gabi, não quando ainda precisava se concentrar em encontrar Lucinda e não queria topar com Cam de jeito nenhum. Nem na sua vida, nem em qualquer outra. Lucy estremeceu lembrando-se de como ele mirara aquela flecha em direção ao que pensara ser ela na noite em que os páreas tentaram carregar seu reflexo para os céus. Ah, se Daniel estivesse ali! Mas ele não estava. A única coisa que Lucy podia fazer era torcer para que ele estivesse esperando por ela, e não bravo demais, quando ela descobrisse o que estava fazendo e voltasse ao presente. No alto da escadaria, Lucy correu para o primeiro cômodo que encontrou, fechou a porta atrás de si e recostou-se contra ela, tentando recuperar o fôlego. Estava sozinha em uma saleta. Era um local maravilhoso, com um sofá forrado de veludo marfim e um par de poltronas de couro dispostos ao redor de um piano envernizado. Cortinas, em tom vermelho escuro, abraçavam três grandes janelas ao longo da parede à esquerda. A lareira estava acesa, estalando. Ao lado de Lucy, havia uma estante que cobria toda a parede, com fileiras e fileiras cheias de livros encadernados em couro, que iam do chão até o teto. O móvel era tão alto que havia uma daquelas escadas com rodinhas, que podia correr ao longo das prateleiras. Havia um cavalete em um canto, e algo nele chamou a atenção de Lucy. Ela nunca havia colocado os pés na mansão dos Constance, porém, bastou pisar no espesso tapete persa para que uma parte da sua memória se despertasse e lhe dissesse que talvez ela já houvesse visto tudo aquilo. Daniel, Lucy lembrou-se da conversa dele com Margaret no jardim. Eles conversavam sobre suas pinturas. Ele ganhava a vida como artista. O cavalete no canto possivelmente era ali onde ele trabalhava. Ela andou até o objeto. Precisava ver o que ele estava pintando. Pouco antes de alcançá-lo, um trio de vozes altas a fez pular. Elas estavam atrás da porta. Lucy congelou, observando a maçaneta ser girada. Não teve escolha, a não ser se esconder atrás da pesada cortina de veludo vermelho. Ela ouviu o som do tafetá farfalhando, de uma porta batendo e de um engasgo em busca de ar. Foram seguidos por risadinhas. Lucy colocou uma das mãos em concha sobre a boca e se inclinou levemente, apenas o bastante para espiar. Lucinda estava a três metros de distância, em um vestido branco fantástico, com um corpete macio, feito de crepe de seda, que mostrava parte das costas. Seus cabelos negros estavam presos no alto da cabeça, em um conjunto de cachos brilhantes, arrumados de maneira complexa. Seu colar de brilhante cintilava contra a pele clara, o que lhe dava um ar tão majestoso que Lucy quase perdeu o fôlego. Seu eu era a criatura mais elegante que Lucy já havia visto. Você está radiante hoje, Lucinda, disse uma voz suave. Thomas a cortejou novamente, brincou outra voz. Quanto às outras garotas, uma Lucy reconheceu como sendo Margaret, a filha mais velha dos Constan, que havia passeado com Daniel pelo jardim. A outra, uma réplica mais nova de Margaret, devia ser sua irmã caçula. Parecia ter mais ou menos a idade de Lucinda e brincava com ela como uma boa amiga. E ela tinha razão. Lucinda estava radiante mesmo, provavelmente por causa de Daniel. Ela desabou no sofá marfim e suspirou de uma forma que Lucy jamais suspiraria, em um estilo melodramático que implorava por atenção. Lucy soube imediatamente que Bill tinha razão. Ela e seu eu do passado não eram nada parecidas. Thomas, Lucinda torceu seu pequeno nariz, o pai dele é um lenhador qualquer. Não é não, gritou a filha mais nova. Ele é um lenhador bastante incomum, é rico. Ainda assim, Amélia, disse Lucinda, espalhando a saia ao redor dos seus tornozelos finos. Ele é praticamente um operário. Margarete se empoleirou no braço do sofá. Você não tinha um conceito tão baixo sobre ele na semana passada, quando ele lhe trouxe aquela touca de Londres. E eu adoro uma bela touca. Lucinda franziu a testa, porém, toucas à parte, direi ao meu pai que não permita que ele me corteje mais. Assim que parou de falar, sua careta se suavizou em um sorriso sonhador e ela começou a cantarolar. As outras garotas a observavam incrédulas, enquanto ela cantava baixinho para si, alisando a renda do seu chale e olhando pela janela, em uma direção que estava a centímetros de distância do esconderijo de Lucy. O que aconteceu com ela? Sussurrou Amélia alto para a irmã. Margarete desdenhou. Quem é mais adequado? Lucinda se levantou e andou até a janela, fazendo Lucy se encolher atrás da cortina. Ela sentiu sua pele corar e pôde ouvir o suave cantarolar de Lucinda biscou a centímetros dela. Então ouviu outros passos. Lucinda se afastou da janela e interrompeu sua estranha canção. Lucy arriscou um novo olhar por trás da cortina. Lucinda fora até o cavalete, onde parou petrificada. O que é isso? Lucinda levantou a tela para mostrá-la às meninas. Lucy não pôde ver bem, mas parecia algo bastante comum, uma espécie de flor. É uma obra do senhor Grigori, respondeu Margarete. Seus esboços eram muito promissores quando ele chegou, mas receio que algo lhe aconteceu. Há três dias que pinta apenas peônias. Deu de ombros tensa, estranho, os artistas são tão esquisitos. Ah, mas ele é lindo, Lucinda, disse Amélia, tomando-a pela mão. Precisamos apresentar você ao senhor Grigori esta noite. Ele tem cabelos louros tão adoráveis e seus olhos, ah, seus olhos, seriam capazes de fazê-la se derreter. Se Lucinda é boa demais para Thomas Kennington e todo seu dinheiro, duvido muito, que um simples pintor estará à sua altura, falou Margarete de uma maneira tão cortante que ficou claro para Lucy que ela também nutria sentimentos por Daniel. Eu adoraria conhecê-lo, respondeu Lucinda, voltando a cantarolar suavemente. Lucy conteve a respiração. Então Lucinda nem o conhecera. Como era possível, se ela estava tão obviamente apaixonada? Vamos então, disse Amélia, puxando a mão de Lucinda. Estamos perdendo a festa conversando aqui. Lucy precisava fazer alguma coisa, porém, segundo o que Bill e Roland disseram, era impossível salvar sua vida do passado. Até mesmo tentar era perigoso demais. ainda que de algum modo ela obtivesse êxito, o ciclo de Lucindas que viveram depois dessa poderia ser alterado. A própria Lucy poderia ser alterada ou pior, eliminada. Porém, talvez houvesse um jeito de Lucy ao menos avisar Lucinda para que ela não entrasse nesse relacionamento cega pelo amor, para que não morresse como punição por uma maldição antiga, sem um grama sequer de compreensão. As garotas estavam quase saindo quando Lucy reuniu a coragem para sair de trás da cortina. Lucinda! Seu eu do passado se virou rapidamente, os olhos se estreitando ao cair sobre a roupa de criada de Lucy. Você estava nos espionando? Não havia uma faísca sequer de reconhecimento nos seus olhos. Era estranho que Roland houvesse confundido Lucy com Lucinda na cozinha, enquanto a própria Lucinda parecia não ver semelhança alguma entre elas. O que Roland conseguia ver e essa garota não era capaz de enxergar. Lucy respirou fundo e se obrigou a seguir seu plano frágil. Não espionando, não, gaguejou ela. Preciso falar com você. Lucinda gargalhou e olhou para as amigas. Eu escutei bem. Você não estava distribuindo cartões de dança? Perguntou Margarete a Lucy. Mamãe não ficará nada feliz ao saber que você está negligenciando suas tarefas. Qual é o seu nome? Lucinda. Lucy se aproximou abaixando a voz. É sobre o artista, o senhor Gregori. Lucinda encarou Lucy e algo faz com entre elas. Lucinda pareceu incapaz de desviar o olhar. Continuem sem mim, disse ela as amigas. Descerei em um instante. As garotas trocaram olhares confusos, mas, obviamente, Lucinda era a líder daquele grupo. As amigas saíram sem mais uma palavra. Na saleta, Lucy fechou a porta. O que é tão importante? Perguntou Lucinda, antes de se denunciar com um sorriso. Ele perguntou sobre mim? Não se envolva com ele, disse Lucy rapidamente. Se você o conhecer esta noite, o achará lindo. Desejará se apaixonar por ele. Não faça isso. Lucy se sentiu péssima ao falar sobre Daniel em termos tão duros, mas era a única maneira de salvar a vida de Lucinda. Lucinda biscou, bufou com raiva e se virou para ir embora. Conheci uma garota de um Deb Shire, prosseguiu Lucy, que me contou todos os tipos de história sobre a reputação dele. Ele machucou muitas garotas antes. Ele as destruiu. Um ruído de surpresa escapou dos lábios rosados de Lucinda. Como se atreve a se dirigir a uma dama assim? Quem você pensa que é? Eu gostar ou não desse artista não interessa a você? E apontou um dedo para Lucy. Você está apaixonada por ele? Sua prostitutazinha egoísta? Não. Lucy recuou como se houvesse recebido um tapa. Bill a divertira de que aquela Lucinda era muito diferente, mas esse lado feio não poderia ser o único, se não como Daniel poderia amá-la, como poderia ser parte da alma de Lucy. Algo mais profundo conectava ambas. Lucinda estava inclinada sobre o piano, rabiscando um bilhete em um papel. Ela se aprumou, dobrou-o e colocou-o entre as mãos de Lucy. Não denunciarei seu atrevimento à senhora Constance, disse ela, olhando Lucy com arrogância, se você entregar esse bilhete ao senhor Grigori, não perca a chance de salvar seu emprego. Um segundo depois, ela não era mais do que uma silhueta deslizando pelo corredor, descendo as escadas e voltando à festa. Lucy abriu o bilhete. Caro senhor Grigori, desde que nos encontramos por acaso na modista, não consigo esquecê-lo. O senhor me encontraria no gazebo esta noite, às 21 horas? Estarei esperando. Eternamente sua, Lucinda biscou. Lucy rasgou a carta em pedacinhos e os atirou na lareira. Se não entregasse o bilhete a Daniel, Lucinda estaria sozinha no gazebo. Lucy poderia ir até lá, esperar por ela e adverti-la mais uma vez. Correu até o corredor serviçais para descer até a cozinha. Passou pelos cozinheiros, pelos confeteiros e por Enriqueta. Você nos encrencou, Myrtle, gritou a garota para Lucy, mas ela já estava saindo. Lucy sentia o ar noturno frio e seco contra o rosto enquanto corria. Eram quase 21 horas, mas o sol ainda se punha sobre o bosque no lado oeste da propriedade. Ela disparou pelo aroma forte e doce das rosas e pelo labirinto de sebes. Seus olhos alcançaram o local onde ela havia saído do anunciador e entrado nessa vida. Seus pés percorriam o caminho em direção ao gazebo vazio. Havia parado em um local próximo quando alguém a segurou pelo braço. Ela se virou e ficou cara a cara com Daniel. Um vento suave soprou os cabelos louros contra vestindo aquele terno formal e usando um relógio dourado de corrente e uma pequena peônia branca presa a lapela, Daniel estava ainda mais bonito do que ela se lembrava. Sua pele era clara e brilhava contra a luz do sol poente. Seus lábios exibiam mais leve sorriso. Seus olhos arderam em tom violeta ao vê-la. Um suspiro suave escapou dos lábios dela. Lucy sentiu doer a vontade de se inclinar alguns centímetros e pressionar seus lábios contra os dele. Quis envolver os braços ao redor de Daniel e sentir o local nos seus ombros largos onde as asas se desenrolavam. Quis esquecer porque viera até ali simplesmente abraçá-lo, ser abraçada. Não havia palavras para explicar o quanto sentir a falta dele. Mas não. Essa visita dizia a respeito a Lucinda. Daniel, o seu Daniel, estava distante. Era difícil imaginar o que estaria fazendo ou pensando nesse momento. Era ainda mais difícil imaginar o reencontro deles no final disso tudo. Contudo, não era essa a busca dela? Descobrir o bastante sobre seu passado para realmente poder estar ao lado de Daniel no presente? Você não deveria estar aqui, disse ela ao Daniel de Halston. Era impossível Halston queria encontrá-lo ali. Era como se nada pudesse impedir aquele encontro. Eles eram atraídos um para o outro, não importava o que acontecesse. A risada de Daniel era exatamente a mesma, aquela que Lucy ouvira pela primeira vez na Sword and Cross, quando ele a beijara, aquela que ela amava. Porém, esse Daniel não a conhecia, não sabia quem ela era, de onde vinha ou o que tentava fazer. Você também não deveria estar aqui? Ele sorriu. Primeiro, teríamos de dançar no salão e depois, quando já nos conhecêssemos, eu a levaria para um passeio ao luar. Mas o sol nem se pôs, o que significa que ainda há muitas danças pela frente. Ele estendeu a mão. Meu nome é Daniel Grigori. Ele sequer percebeu que ela usava um uniforme de criada, não vestido de baile, e que também não agia como uma garota britânica. Daniel mal a olhara, mas como Lucinda estava cego pelo amor. Assistir a tudo isso desse novo ponto de vista proporcionou uma estranha clareza ao relacionamento deles. Era maravilhoso, mas tragicamente milpe. Será que Daniel realmente amava Lucinda e vice-versa? Ou aquilo era apenas um ciclo do qual eles não conseguiam se libertar? Não sou eu, disse-lhe ele segurou suas mãos. Ela se derreteu um pouco. É claro que é você, retrucou ele. É sempre você. Não, replicou Lucy, não é justo com ela. Você não está sendo justo. Além disso, Daniel, ela é má. Sobre quem você está falando? Ele parecia não saber se deveria levá-la a sério ou rir. Com o canto do olho, Lucy viu uma figura em um vestido branco andando na direção deles. Vinha dos fundos da casa Lucinda, que vinha encontrar Daniel. Chegara cedo. O bilhete dela dizia 21 horas, ao menos antes de Lucy atirar seus fragmentos ao fogo. O coração de Lucy começou a bater com força. Não poderia ser pega ali quando Lucinda chegasse, porém, ao mesmo tempo, ainda não poderia deixar Daniel. Por que você a ama? Suas palavras saíram em uma torrente. O que o faz se apaixonar por ela, Daniel? Daniel pousou a mão no ombro dela. A sensação foi maravilhosa. Calma, repetiu ele. Acabamos de nos conhecer. Não posso prometer que não amo mais ninguém além de você aí, sua criada. Lucinda os vira e pelo tom da sua voz não estava nada contente. Ela correu em direção ao gazebo xingando seu vestido, a grama enlameada e Lucy. O que você fez com meu bilhete, garota? Aquela garota que está vindo, gaguejou Lucy. Sou eu, de certa maneira. Você nos ama e eu preciso entender. Daniel se virou para observar Lucinda, aquela que ele amara ou que amaria nessa vida. Pôde ver o rosto dela claramente. Pôde ver que havia duas Lucindas. Quando se virou para Lucy, sua mão sobre o ombro dela começou a tremer. É você, a outra. O que você fez? Como fez isso? Você aí, garota Lucinda, vira a mão de Daniel sobre o ombro de Lucy. Seu rosto inteiro se contraiu. Eu sabia, gritou ela, correndo ainda mais rápido. Afaste-se dele, sua interesseira. Lucy sentiu o pânico dominá-la. Não tinha escolha além de fugir. No entanto, antes, tocou a face de Daniel. É mesmo amor? Ou apenas a maldição que nos une? É amor, disse ele engasgado. Não sabe disso? Ela se libertou do toque dele e fugiu, correndo rápida e furiosamente pelo gramado rumo ao bosque de vidoeiros e a grama alta onde ela chegara aquela vida. Seus pés se prenderam em algo e ela tropeçou caindo no chão. Tudo doía e ela estava com raiva, furiosa, com Lucinda, por ser tão nojenta, com Daniel, pelo jeito como simplesmente se apaixonara sem pensar. Consigo mesma, pela sua impotência em fazer algo que pudesse mudar o destino. Lucinda morreria. E o fato de Lucy estar ali não importava. Batendo os punhos contra a grama, ela soltou um gemido de frustração. Pronto, pronto. Uma mãozinha minúscula de pedra acariciou suas costas. Lucy afastou. Me deixe em paz, Bill. Ei! Foi um esforço corajoso. Você realmente chegou às trincheiras dessa vez, mas... Bill deu de ombros, agora acabou. Lucy se sentou e olhou para ele. Sua expressão convencida fez com que ela quisesse voltar ao gazebo e dizer a Lucinda quem ela realmente era e como seriam as coisas dali há não muito tempo. Não. Lucy se levantou. Não acabou. Bill empurrou-a novamente para o chão. Era espantosamente forte para uma criatura tão pequena. Ah, acabou sim. Vamos, entre no anunciador. Lucy se virou para onde Bill apontava. Sequer havia notado o espesso portal preto que flutuava na frente dela. Seu cheiro de mofo a enjoou. Não. Sim, insistiu Bill. Foi você quem me disse para ir devagar, para começo de conversa. Olhe, vou lhe dar o resumo da ópera. Você é uma vaca nessa vida e Daniel não está nem aí. Que choque! Ele a corteja por algumas semanas e lhe traz flores. Há um grande beijo e aí cabum, ok? Não há muito mais do que isso. Você não entende? O quê? Não entendo por que os vitorianos são tão entediantes quanto ter uma insolação e tão chatos quanto assistir a um papel de parede descascar? Ah, por favor, você vai zigue-zaguear pelo passado, faça valer a pena. Vamos dar uma volta pelos melhores momentos. Lucy não cedeu. Existe algum jeito de fazer você desaparecer? Será que precisaria enfiar você nesse anunciador como um gato em uma mala? Vamos embora! Preciso saber que ele me ama e não apenas há uma ideia de mim por causa de uma maldição a qual está preso. Preciso sentir que algo mais forte nos une, algo verdadeiro. Bill sentou-se ao lado de Lucy na grama. Então pareceu pensar melhor a respeito e foi até o colo dela. Inicialmente ela quis atirá-lo longe. Ele e as moscas que voavam em torno da sua cabeça. Mas quando Bill a olhou pareceu sincero. Querida, o amor de Daniel por você é a última coisa com a qual deveria se preocupar. Vocês são almas gêmeas caramba. Vocês cunharam essa expressão. Não precisa andar por aí para ver isso. Esse amor está em todas as suas vidas. O que? Você quer ver o amor verdadeiro? Ela sentiu. Venha. E puxou a mão dela para que se levantasse. O anunciador pairou na frente deles e se metamorfoseou em uma nova forma até quase parecer uma tenda. Bill pairou no ar, enganchou o dedo em um ferrolho invisível e o puxou. O anunciador se transformou novamente. Abaixou-se como uma ponte levadiça até que Lucy somente pôde ver um túnel escuro. Ela olhou para trás na direção de Daniel e Lucinda mas não conseguiu enxergá-los apenas suas silhuetas unidas como borrões coloridos. Bill gesticulou com a mão livre em direção ao anunciador. Entre aí e foi o que ela fez. 8 Observando a distância Halston Inglaterra 26 de julho de 1854 As roupas de Daniel estavam desbotadas pelo sol e sua bochecha suja de areia quando ele acordou na desolada costa da cornualha. Poderia ter se passado um dia, uma semana ou um mês desde que começara a vagar sozinho. Não importava quanto tempo fora, ele o gastara punindo a si mesmo por seu erro. Encontrar Lucinda daquela maneira na modista foi um erro tão grave que a alma de Daniel ardia sempre que ele pensava a respeito. E ele não conseguia não pensar a respeito, não pensar nos lábios rosados e fartos dela, formando aquelas palavras acho que eu o conheço por favor espere tão adoráveis e perigosos. Ah, por que não poderia ter sido algo à toa uma breve troca de palavras depois do cortejo entre eles? Então, talvez não importasse tanto, mas um primeiro encontro. Lucinda Biscoi o vira primeiro. Conhecer ao Daniel errado, ele poderia ter colocado tudo a perder, poderia ter distorcido o futuro de tal forma que essa Lucy, talvez, já estivesse morta, alterando o destino além da possibilidade de reconhecimento. Porém, se houvesse sido assim, ele não teria a sua Lucy na lembrança? O tempo haveria se consertado e ele não sentiria arrependimento, pois essa Lucy seria diferente. Seu eu do passado deve ter reagido a Lucinda Biscoi de maneira a encobrir o erro do Daniel atual. Ele não conseguia se lembrar exatamente de como tudo começara, somente de como terminara. Todavia não importava. Não se aproximaria do seu eu para avisá-lo por medo de topar novamente com Lucinda e criar um estrago ainda maior. Tudo o que podia fazer era recuar e esperar. Estava acostumado à eternidade, mas isso era o inferno. Daniel perdeu a noção do tempo, deixou-se vagar ao som das ondas do mar que batiam na praia. Por algum tempo, ao menos. Ele poderia facilmente continuar sua busca, entrando em um anunciador e perseguindo Lucy até a próxima vida que ela visitasse. No entanto, por algum motivo, continuou em Halston, esperando que a vida de Lucinda biscoe terminasse. Ao acordar naquele fim de tarde, com o céu manchado por nuvens arrocheadas, Daniel sentiu. Estava em meados do verão. Era a noite em que ela morreria. Limpou a areia da pele e teve aquela sensação estranha nas suas asas escondidas. Seu coração pulava a cada batida. Era a hora. A morte de Lucinda aconteceria quando a noite caísse. O eu anterior de Daniel estaria sozinho na saleta dos Constans, desenhando Lucinda biscoe pela última vez. Suas malas estariam à porta, vazias como sempre, a não ser pelo estojo de couro para lápis, uns poucos cadernos de rascunho, seu livro sobre os guardiões, um parestra de sapatos. Ele realmente planejara partir por mar na manhã seguinte. Que mentira! Nos momentos que antecediam as mortes de Lucy, Daniel raramente era honesto consigo. Sempre se perdia no seu amor, sempre se enganava, embriagava-se com a presença dela e perdia a noção de como tudo deveria acontecer. Lembrou-se particularmente bem de como tudo terminara naquela vida, com ele negando que ela precisaria morrer até o último momento no qual a pressionara contra as cortinas de veludo cor de rubi e a beijara até o derradeiro fim. Então ele amaldiçoara o próprio destino e criara uma cena desagradável. Ainda era capaz de sentir a agonia recente como uma marca ferro quente na sua pele e lembrou-se da visita. Esperando pelo pôr do sol, ele ficou parado sozinho na praia e deixou as águas tocarem seus pés descalços, fechou os olhos, abriu os braços e permitiu que as asas irrompessem das cicatrizes dos seus ombros. Elas se abriram atrás dele, batendo ao vento e dando-lhe uma sensação de leveza que lhe trouxeram uma paz momentânea. Pelo reflexo delas na água, ele pôde perceber como eram brilhantes, como faziam parecer enorme e feroz. Às vezes, quando Daniel se sentia extremamente inconsolável, recusava-se a libertar suas asas, era um castigo que impunha a si mesmo. O alívio profundo e a sensação palpável e incrível de liberdade que desenrolar as asas dava a sua alma, parecia falsa, como uma droga. Naquela noite, ele se permitiu esse êxtase. Dobrou os joelhos na direção da areia e saltou para os ares. Alguns metros acima da água, ele se virou rapidamente, de forma a ficar de costas para o oceano, com as asas abertas sob o corpo como uma balsa brilhante e magnífica. Ele deslizou pela superfície, alongando os músculos a cada batida demorada das asas, deslizando sobre as ondas até que a cor das águas mudasse de azul turquesa para azul marinho. Então mergulhou. Suas asas estavam quentes em contraste com o mar, criando um pequeno rastro violeta que o rodeou. Daniel adorava nadar. A temperatura fria da água, o ritmo imprevisível da corrente, a sincronia entre o oceano e a lua era um dos poucos prazeres terrenos que ele realmente compreendia. Acima de tudo, ele adorava nadar com Lucinda. A cada batida das asas, Daniel imaginava Lucinda com ele deslizando graciosamente pelas águas como fizera tantas vezes, desfrutando do seu brilho morno. Quando a lua brilhou no céu escuro e Daniel se encontrava próximo à costa de Reykavik, ele disparou para fora das águas, para cima e em linha reta ele se foi, batendo as asas com tanta ferocidade que afastou o frio. O vento golpeava as laterais do seu corpo, secando-o em segundos enquanto ele subia cada vez mais. Ele rompeu entre blocos de nuvens cinzentas, virou-se para trás e navegou sob a expansão estrelada do céu. Suas asas batiam de maneira livre, profunda e forte, cheias de amor, terror e pensamento sobre Lucy, brilhando tanto na superfície das águas que pareciam feitas de diamantes. Ele alcançou uma alta velocidade enquanto voava para as ilhas Faró e atravessava o mar da Irlanda. Passou pelo canal St. George e por fim chegou novamente a Hellstone. Como era contra a sua natureza ver a garota que amava aparecer diante dele simplesmente para morrer. Porém, Daniel deveria enxergar além daquele momento e daquela dor. Precisava pensar em todas as Lucindas que viriam após esse sacrifício e naquela que ele perseguia, a última Lucy, que daria um fim a esse ciclo amaldiçoado. A morte de Lucinda esta noite era a única maneira de vencerem, a única maneira de terem uma chance. Quando chegou à mansão dos Constance, a casa estava escura e o ar quente parado. Ele fechou as asas contra o corpo, desacelerando durante a descida ao sul da propriedade. Ali estava o teto branco do gazebo com uma vista privilegiada dos jardins. Ali estava a trilha de pedrinhas banhada pelo luar, pela qual ela caminhara momentos antes, saindo escondida da casa do pai, após todos adormecerem. sua camisola fora coberta por um longo manto negro, a modéstia esquecida na pressa para encontrá-lo. E ali estava, a luz na saleta, o candelabro que a atraía até ele. As cortinas estavam entreabertas o bastante para que Daniel espiasse sem arriscar ser visto. Ele alcançou a janela da saleta do segundo andar da mansão e deixou que suas asas batessem levemente, pairando como um espião. Ela já havia chegado? Ele inspirou vagarosamente deixando suas asas inflarem e pressionou o rosto contra o vidro. Somente Daniel estava ali desenhando furiosamente em seu bloco de rascunhos em um canto. Seu eu parecia exausto e arrasado. Ele podia se lembrar perfeitamente daquela sensação de observar o ponteiro negro do relógio na parede esperando a todo momento que ela irrompesse pela porta. Ficara tão espantado quando ela o surpreendeu silenciosamente, quase surgindo por trás das cortinas e ficou surpreso mais uma vez quando ela apareceu. Sua beleza ultrapassou as mais fantasiosas expectativas naquela noite. Todas as noites. Ela sempre tinha a face rosada pelo amor que sentia, mas não compreendia. Os cabelos negros caíam em uma trança longa e lustrosa e havia a maravilhosa leveza da camisola, como uma teia de aranha flutuando ao redor de toda aquela pele perfeita. Justo nesse momento, seu eu do passado se levantou e virou-se. Quando percebeu aquela belíssima visão à sua frente, a dor se evidenciou no seu rosto. Se houvesse algo que Daniel pudesse fazer para ajudá-lo a passar por isso, teria feito. Porém, pôde apenas ler os lábios dele. O que está fazendo aqui? Lucy se aproximou e sua face ficou ainda mais corada. Eles se atraíram como ímãs por uma força maior que eles mesmos e foram repelidos com quase o mesmo vigor no instante seguinte. Daniel pairava do lado de fora, agoniado, não podia olhar, precisava olhar. A forma como eles procuravam um ao outro somente foi hesitante até que a pele dele se conectasse à dela. então tornaram-se instantânea e vorazmente apaixonados. Não estavam sequer se beijando, apenas conversavam quando seus lábios quase se tocaram. O mesmo aconteceu com suas almas e uma aura branca, ardente e pura, formou-se ao redor deles, da qual não tiveram consciência. Era algo que Daniel nunca presenciara externamente. Era isso o que Lucy queria ver? uma prova visual de como o amor deles era verdadeiro? Para Daniel, aquele amor era praticamente uma parte integrante dele, tanto quanto suas asas. Porém, para Lucy era diferente. Ela não tinha acesso ao esplendor do amor deles, apenas ao seu fim incendiário. Cada momento seria uma completa revelação. Ele encostou a face contra o vidro, suspirando. Dentro do cômodo, seu eu cedia, perdendo a determinação que desde o início fora de qualquer modo uma fachada. Suas malas estavam prontas, mas era Lucinda quem precisaria partir. O Daniel do passado tomou-a nos braços. Mesmo pela janela, Daniel era capaz de sentir o aroma suave e profundo da pele dela. Invejou a si mesmo, que lhe beijava o pescoço e corria as mãos pelas costas. Seu desejo era tão intenso que poderia destroçar a janela se ele não houvesse se esforçado a recuar. Ah, vá com calma, desejou ele ao seu eu. Faça durar um pouco mais, dê mais um beijo, mais uma doce carícia antes de toda a sala tremer e os anunciadores começarem a tremular nas sombras. O vidro se aqueceu contra a sua face. Havia começado. Ele quis fechar os olhos, mas não pôde. Lucinda se retorceu nos braços de Daniel. Seu rosto se contorceu de dor. Ela olhou para cima e seus olhos se arregalaram ao ver as sombras dançando no teto. Ter alguma compreensão já era demais para ela. Ela gritou e explodiu em uma torre fulgurante de chamas. Na sala, o eu do passado de Daniel foi arremessado contra a parede, caiu e continuou encolhido no chão, parecendo nada mais que um esboço de homem. Ele enterrou o rosto no tapete e tremeu. Do lado de fora, Daniel observou com um espanto que nunca sentira o fogo subir pelos ares e pelas paredes, sibilando como um molho fervendo em uma panela e desaparecendo sem deixar nenhum vestígio dela. Milagroso, cada polegada do corpo de Daniel formigava. Se aquilo não houvesse destruído tão completamente seu eu do passado, talvez ele considerasse quase belo o espetáculo da morte de Lucinda. Seu eu se levantou lentamente, sua boca se abriu e suas asas e romperam do paletó preto, ocupando quase a sala inteira. Ele ergueu os punhos fechados em direção ao céu e berrou. Daniel não pôde mais suportar. Jogou uma das asas contra a janela, arremessando cacos de vidro noite afora. Depois forçou sua passagem pelo buraco cheio de arestas. O que está fazendo aqui? Perguntou engasgando seu eu anterior. com a face molhada por lágrimas, com os pares de asas completamente abertas, quase não havia espaço para ambos na grande saleta. Eles giraram os ombros para trás o máximo possível para se afastarem um do outro. Ambos conheciam os perigos de se tocarem. Eu estava assistindo, respondeu Daniel. Você, o quê? Você voltou para assistir? Seu eu abriu os braços e as asas. Era isso que você queria ver? A profundidade da tristeza dele era dolorosamente evidente. Isso precisava acontecer, Daniel. Não me venha com essas mentiras. Não se atreva. Você está novamente ouvindo os conselhos de Cam? Não. Daniel quase gritou. Escute, há uma época não muito distante quando teremos uma chance de inverter esse jogo. Algo mudou. As coisas estão diferentes. Teremos a oportunidade de não mais repetir isso. Lucinda, talvez, finalmente, quebre o ciclo, sussurrou seu eu do passado. Sim, Daniel começava a ficar tonto. Havia versões demais dele mesmo naquela sala. Era hora de partir. Levará algum tempo. Instruiu ele, voltando a se virar para chegar perto da janela. Mas mantenha a esperança. Então, Daniel passou pela janela quebrada. As próprias palavras mantenha a esperança ecoaram na sua mente enquanto ele alçava voo mergulhando nas sombras da noite. Nove. E assim seguimos em frente. Tahiti, Polinésia Francesa, 11 de dezembro de 1775. Luz se viu equilibrada sobre uma viga de madeira cheia de farpas. A peça estalou quando se inclinou um pouco para a esquerda, depois rangeu novamente ao virar bem devagar para a direita. A oscilação era constante e ininterrupta, como se a viga estivesse presa a um pêndulo minúsculo. Um vento quente fez com que seus cabelos batessem no seu rosto e soprou para longe seu chapéu de criada. A viga aos seus pés balançou mais uma vez e Lucy escorregou. Ela caiu em cima da viga e mal conseguiu abraçar-se a ela antes de despencar. Onde ela estava? À sua frente havia o azul infinito do céu. Um tom de azul mais escuro se formava onde deveria estar o horizonte e ela olhou para baixo. Aquilo era incrivelmente alto. Ela estava no topo de um poste molhado de 30 metros de comprimento que acabava em um convés de madeira. Ah, era um mastro. Lucy estava sentada no alto de um enorme veleiro. Um enorme veleiro encalhado a poucos metros de uma ilha de areia escura. O casco fora violentamente esmagado contra rochas vulcânicas afiadas que o deformaram impiedosamente. A vela principal estava em frangalhos. Pedacinhos de lona balançavam livremente ao vento. O ar tinha o aroma de uma manhã após uma grande tempestade, mas o navio estava tão destruído que parecia estar ali havia anos. Cada vez que as ondas quebravam na praia de areia escura, a água subia alguns metros sobre as reentrâncias das rochas. As ondas faziam o barco naufragado e o mastro no qual Lucy se segurava balançar tanto que ela se sentiu enjoada. Como desceria? Como chegaria até a praia? Ahá! Olhe quem aterrissou como um pássaro em um poleiro. Soou a voz de Bill sobre o barulho das ondas se quebrando. Ele surgiu na outra ponta do convés apodrecido caminhando com os braços abertos como se tentasse se equilibrar sobre uma corda bamba. Onde estamos? Lúcia estava nervosa demais para fazer qualquer movimento repentino. Bill inspirou uma enorme quantidade de ar. Não consegue sentir o gosto? Na costa norte do Taiti ele desabou perto de Lúcia, chutou o ar com suas perninhas rechonchudas, esticou os braços cinzentos e curtos para cima e fechou as mãos atrás da cabeça. É ou não é um paraíso? Acho que vou vomitar. Besteira, você só precisa se acostumar. Como chegamos? Lúcia olhou ao redor mais uma vez em busca de um anunciador. Não vi uma sombra sequer, apenas o azul puro do céu. Cuidei da logística para você. Pense em mim como seu agente de viagens e em você como alguém de férias. Não estamos de férias, Bill. Não? Pensei que estivéssemos no grande tour do amor. Esfregou a testa, flocos de pedra caíram como chuva do seu couro cabeludo. Entendi mal. Cadê Lucinda e Daniel? Espere aí. Pairou no ar em frente a Lucy. Não quer um pouquinho de história? Lucy o ignorou e tentou descer do mastro. Esticou um pé instável até a estaca mais alta presa às laterais. Não quer mesmo uma mãozinha? Ela prendia a respiração tentando não olhar para baixo enquanto seu pé deslizava para a estaca de madeira pela terceira vez. Por fim, engoliu em seco e estendeu a mão para a garra fria e áspera que Bill lhe estendia. Quando a segurou, ele a puxou para a frente e arrancou-a do mastro. Ela soltou um gritinho quando o vento úmido bateu no seu rosto, fazendo a saia do vestido inflar ao redor da sua cintura. Fechou os olhos e esperou cair no convés apodrecido. Mas não caiu. Ouviu um flush e sentiu seu corpo ser pego pelo ar. Abriu os olhos. As asas atarracadas de Bill estavam abertas contra o vento. Ele suportava o peso dela com apenas uma das mãos, levando-a vagarosamente até a praia. Parecia um milagre o quanto ele era ágil e leve. Lucy se surpreendeu ao perceber relaxada de algum modo. Aquela altura, a sensação de voar lhe era natural. Daniel, enquanto o vento a rodeava, o desejo de estar com ele dominou-a. Queria ouvir sua voz e sentir o gosto dos seus lábios. Lucy não conseguia pensar em mais nada. O que não daria para estar nos braços dele naquele instante? O Daniel que encontrar em Halston, por mais feliz que tenha ficado ao vê-la, não a conhecia verdadeiramente. Não como o seu Daniel a conhecia. Onde ele estaria agora? Sente-se melhor? Perguntou Bill. Por que estamos aqui? Perguntou ela enquanto voavam sobre as águas. Elas eram tão claras que Lucy podia ver sombras escuras se movendo embaixo delas. Cardumes enormes nadando com facilidade e seguindo a linha costeira. Vê aquele coqueiro? Bill apontou para a frente com sua garra livre. O mais alto, o terceiro a partir do banco de areia. Lucy a sentiu piscando. É ali que seu pai dessa vida construiu sua cabana, a melhor cabana. Bill tossiu. Na verdade, a única da praia. Os britânicos ainda não descobriram essa parte da ilha. Então, quando seu papaizinho sai para pescar, você e Daniel tem o lugar praticamente para vocês. Daniel e eu moramos aqui juntos? De mãos dadas, Lucy e Bill tocaram a praia com a elegância suave de bailarinos. Lucy se sentia grata e um pouco chocada pela facilidade com que ele conseguira tirá-la do mastro do navio. Mas, assim que pisou em terra firme, puxou a mão da sua garra pegajosa e limpou-a no avental. O lugar era impressionantemente lindo. As águas cristalinas quebravam na estranha e adorável praia de areia escura. Árvores cheias de frutos, cor de laranja e coqueiros se reclinavam ao longo do litoral. Além das árvores, montes se erguiam desde a névoa da floresta tropical e cachoeiras desciam pelas encostas. O vento não era forte, ainda melhor, era repleto do aroma de hibiscos. Era difícil imaginar passar as férias ali, que dirá uma vida inteira. Você morou aqui, começou a explicar Bill, caminhando ao longo da praia e deixando pequenas pegadas na areia escura. Seu pai e os dez outros nativos moravam a uma distância que podia ser transposta por canoa. Eles chamavam você de Ben. O som era parecido com Lulu. Lucy andava rapidamente para acompanhar o ritmo de Bill, enrolando a saia do seu uniforme de criada em Halston para que não se arrastassem pela areia. Ela parou e fez uma careta. O que foi? Perguntou Bill. Eu acho bonitinho, Lulu, Lulu, pare com isso. Enfim, Daniel era uma espécie de explorador trapaceiro. Sabe aquele navio? Seu incrível namorado roubou da frota particular de George III. Olhou para trás em direção ao naufrágio, mas o capitão Blig e sua tripulação amotinada ainda levaram dois anos para encontrar Daniel por aqui. E a essa altura, você sabe, Lucy engoliu em seco. Daniel provavelmente já iria ter partido de lá, pois Lucinda estaria morta haveria muito tempo. Eles chegaram a uma clareira cercada por palmeiras. Um rio salobro fluía em volteios entre o mar e um pequeno lago de água doce afastado do oceano. Lucy se equilibrou ao longo de algumas pedras achatadas para atravessar as águas. Ela suava por baixo das anáguas e pensou em arrancar aquele vestido sufocante e mergulhar no mar. Quanto tempo ainda tenho como Lulu? Perguntou ela. Antes que tudo aconteça. Bill levantou as mãos. Achei que você somente queria uma prova de que o amor entre você e Daniel é verdadeiro. E quero. Para isso, não será preciso mais que dez minutos. Eles chegaram a uma trilha curta ladeada por orquídeas que se curvava em outra praia deserta. Havia uma pequena cabana com teto de palha sobre palafitas perto das águas azuis claras. Atrás da cabana um coqueiro tremulava. Bill se empuleirou no ombro dela pairando no ar. Deu uma olhada nela. Disse apontando sua garra de pedra em direção ao coqueiro. Lucy observou espantada enquanto um par de pés emergia das folhagens altas do coqueiro tremulante. Então uma garota vestindo nada além de uma saia trançada e um enorme colar de flores atirou quatro cocos marrons e peludos na praia antes de descer pelo tronco nodoso até o chão. Seu cabelo comprido estava solto e suas mechas escuras refletiam a luz do sol. Lucy conhecia perfeitamente a maneira como os cabelos que desciam em ondas até embaixo da sua cintura faziam cócegas em seus braços. O sol dera a pele de Lulu um tom marrom dourado e profundo mais escuro do que a pele de Lucy jamais ficara mesmo depois de passar um verão inteiro na casa de praia da sua avó em Biloxi e seu rosto e braços estavam cobertos por tatuagens geométricas escuras. Ela estava em algum ponto entre completamente irreconhecível e absolutamente idêntica a Lucy. Uau! Sussurrou Lucy enquanto Bil a puxava para trás de uma árvore de flores roxas. Ei, ei! O que está fazendo? Levando você a um ponto de observação mais privilegiado. Bil arrastou-a pelos ares voando sobre a abóboda de folhas. Depois que as árvores ficaram para trás levou-a até um galho alto e forte e colocou-a ali de onde ela podia ver toda a praia. Lulu! A voz penetrou a pele de Lucy e atingiu diretamente seu coração. A voz de Daniel ele a chamava. Ele a queria precisava dela. Lucy se moveu em direção ao som. Sequer notou que começara a se levantar do galho alto como se pudesse simplesmente sair andando do topo da árvore e voar até ele quando Bil a segurou pelo cotovelo. Exatamente por isso precisei arrastar seu traseiro de popaá até aqui. Nota de rodapé popaá palavra taitiana para europeu. Fim da nota. Ele não está falando com você está falando com ela. Ah! Lucy voltou a sentar-se pesadamente. Certo. Na areia escura a garota com os cocos Lulo corria e do outro lado da praia em direção a ela vinha Daniel. Estava sem camisa maravilhosamente bronzeado e musculoso vestindo apenas calças azul marinho desfiadas nas barras. Sua pele brilhava após um recente mergulho. Seus pés descalços chutavam a areia para cima. Lucy invejou a água invejou a areia invejou tudo que podia tocar Daniel enquanto ela estava presa em cima daquela árvore e mais do que tudo invejou Lulu. Correndo na direção dela Daniel pareceu mais feliz e natural do que Lucy podia lembrar. Sentiu vontade de chorar. Ao se alcançarem Lulu atirou os braços ao redor dele e ele a ergueu rodando-a no ar. Então a colocou novamente no chão e a encheu de beijos desde as pontas dos seus dedos e seus antebraços até seus ombros seu pescoço sua boca. Bill se recostou no ombro de Lucy. Olhe me acorde quando eles chegarem na parte boa disse ele bocejando. Seu tarado ela desejou dar um tapa nele mas não queria tocá-lo. Eu quis dizer na parte das tatuagens sua mente suja eu curto tatus tá? Quando Lucy voltou a observar o casal na praia Lulu levava Daniel até uma esteira estendida na areia não muito longe da cabana Daniel puxou um facão curto preso no seu cinto e pegou um dos cocos após alguns golpes abriu-lhe o topo e entregou-lhe a Lulu ela bebeu avidamente deixando a água escorrer pelos cantos da boca Daniel beijou seus lábios para limpá-los não tem nenhuma tatuagem eles só estão Lucy se interrompeu quando Lulu sumiu dentro da cabana ela reapareceu um momento depois carregando um pequeno embrulho enrolado em folhas de coqueiro desembrulhou uma ferramenta que parecia um pente de madeira as cerdas brilharam ao sol como se fossem afiadas Daniel se deitou na esteira vendo Lulu mergulhar o pente em uma larga e rasa concha cheia de um pó preto Lulu lhe deu um beijo rápido então começou começando pelo osso externo ela tocou a pele dele com o pente trabalhava rapidamente pressionando com força e rapidez e deixando manchas do pigmento negro tatuados na pele de Daniel Lucy começou a vislumbrar um desenho era um padrão xadrez de pequenos quadrados que tomaria todo o peitoral a única visita de Lucy a um estúdio de tatuagem foi em New Hampshire com Callie que queria o desenho de um coração minúsculo no quadril o procedimento levará menos de um minuto e Callie berrou o tempo inteiro ali porém Daniel ficou deitado em silêncio sem emitir nenhum som e sem tirar os olhos de Lulu demorou muito e Lucy sentiu o suor escorrer pelas suas costas enquanto assistia e aí que tal Bill a cutucou prometi ou não prometi que lhe mostraria o amor claro eles parecem apaixonados Lucy deu de ombros mas mas o que você tem ideia de como isso dói olha esse cara ele faz ser tatuado parecer a carícia de uma brisa suave Lucy se contorceu sobre o galho é essa lição tipo dor equivale a amor diga-me você retrucou Bill talvez fique surpresa em ouvir isso mas as garotas não estão exatamente batendo na porta de Bill quero dizer se eu tatuasse o nome de Daniel no meu corpo isso significaria que eu amo mais é um símbolo Lucy Bill soltou um suspiro rouco você está sendo literal demais pense da seguinte maneira Daniel é o primeiro garoto bonito que Lula ouviu em toda a sua vida até ele naufragar por aqui meses atrás o mundo dessa garota era seu pai e alguns nativos gordos ela é a Miranda disse Lucy lembrando-se da história de amor de A Tempestade que havia lido para um seminário sobre Shakespeare no primeiro ano do ensino médio como você é culta Bill apertou os lábios em aprovação eles são mesmo como Ferdinando e Miranda o estrangeiro bonitão que naufraga na terra dela então é claro que para Lula foi amor à primeira vista sussurrou Lucy era o que ela temia o mesmo amor irracional e automático que a incomodar em Halston certo disse Bill ela não teve escolha além de se apaixonar por ele porém o mais interessante é Daniel ele não precisava ensinar a ela como fazer uma vela para velejar conquistar a confiança do seu pai pescando o equivalente a uma temporada inteira de peixes ou a terceira prova Bill apontou para os amantes na praia concordar em tatuar o corpo inteiro segundo o costume local dela teria sido bastante para Daniel simplesmente aparecer por ali pois Lula o amaria do mesmo jeito ele está fazendo isso porque Lucy pensou em voz alta porque deseja conquistar o amor dela porque senão ele somente estaria se aproveitando da maldição porque não importa o tipo de ciclo ao qual eles estão presos o amor dele por ela é verdadeiro então por que Lucy não estava completamente convencida na praia Daniel se sentou segurou Lula pelos ombros e beijou eternamente seu peito sangrava por causa das tatuagens mas eles não pareciam notar seus lábios mal se abriram seus olhos não se desgrudavam quero ir embora falou Lucy de repente para Bill sério Bill piscou levantando-se sobre o galho da árvore como se ela o tivesse assustado sim sério já consegui aquilo que vim buscar e estou pronta para seguir em frente agora ela também tentou se levantar mas o galho oscilou sobre seu peso tudo bem Bill segurou-lhe o braço para que ela se equilibrasse para onde não sei mas vamos logo o sol estava se pondo atrás deles alongando a sombra dos amantes sobre a areia por favor quero guardar uma boa lembrança não quero vê-la morrer o rosto de Bill se contraiu e ele parecia confuso mas não disse nada Lucy não podia esperar mais fechou os olhos e permitiu que seu desejo chamasse um anunciador quando abriu os olhos viu um tremor na sombra e um pé de maracujá concentrou-se convocando-a com todas as suas forças até o anunciador tremular vamos disse ela rangendo os dentes por fim o anunciador se libertou e deixou a árvore ele atravessou os ares pairando na frente dela calma aí disse Bill flutuando acima do galho desespero e viagens em anunciadores não combinam é tipo picles e chocolate Lucy o encarou quero dizer não se desespere a ponto de perder de vista aquilo que deseja eu desejo sair daqui retrucou Lucy mas não conseguia que a sombra assumisse uma forma estável por mais que tentasse ela não observava Daniel e Lulo na praia porém podia sentir a escuridão tomando o céu não eram nuvens de chuva Bill você me ajuda ele suspirou estendendo a mão em direção a massa escura no ar e atraindo-a para si essa sombra é sua você sabe estou manipulando-a mas é o seu animador e o seu passado Lucy a sentiu isso significa que você não tem ideia de aonde ele a levará e eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre o que pode acontecer ela sentiu mais uma vez tudo bem então Bill esfregou uma parte do anunciador até que ela escurecesse depois capturou o ponto negro com uma das garras e puxou ele serviu como uma espécie de maçaneta um odor de mofo e rompeu do anunciador fazendo Lucy tossir é eu também estou sentindo comentou Bill esse é dos antigos gesticulou para que ela entrasse primeiro as damas Prússia 7 de janeiro de 1758 um floco de neve tocou o nariz de Lucy depois outro e mais outro e outros mais até que uma tempestade de flocos enchesse o ar e tudo se tornasse branco e frio ela inspirou uma grande nuvem de vapor no ar gelado de alguma maneira sabia que eles acabariam parando ali embora não tivesse muita certeza de onde estavam sabia apenas que o céu da tarde estava negro graças a uma tempestade furiosa e que a neve molhada começava a se infiltrar nas suas botas de couro preto queimando-lhe os dedos dos pés e congelando-a até os ossos ela caminhava em direção ao próprio funeral percebeu assim que atravessou o anunciador havia um frio próximo e implacável como uma lâmina de gelo viu-se diante dos portões de um cemitério onde tudo estava coberto por neve atrás dela havia uma estrada arborizada onde galhos nus se agarravam a um céu azul acinzentado diante dela podia-se ver um pequeno morro coberto por neve com túmulos e cruzes que se sobressaíam na brancura como dentes sujos e afiados alguns metros atrás de luz se alguém assobiou tem certeza de que está preparada para isso Bill parecia sem fôlego como se houvesse corrido para alcançá-la sim os lábios dela tremiam mas não se virou até que Bill agirasse pelos ombros aqui disse ele estendendo-lhe um escuro casaco de manta achei que talvez você estivesse com frio onde você eu roubei de uma grandalhona lá atrás que voltava do mercado para casa não se preocupe ela já tem um acolchoado natural eficiente Bill ei você precisava e deu de ombros que lhe traga boa sorte ele enrolou o grosso casaco ao redor dos ombros de Lucy que aproximou a peça contra o corpo era inacreditavelmente macio e quentinho uma onda de gratidão dominou-a ela estendeu a mão e segurou a garra dele sem se incomodar por estar pegajosa e fria certo disse Bill apertando-lhe a mão por um instante Lucy sentiu um calor estranho nas pontas dos dedos ele logo desapareceu e os dedos de pedra de Bill voltaram a ser frios ele inspirou profunda e nervosamente a Prússia meados do século 18 você mora em uma pequena cidade às margens do rio Randel muito bem limpou a garganta profundamente antes de prosseguir ou melhor dizendo você morava você na verdade acabou de bem Bill virou o pescoço para olhá-lo ele continuava sentado no ombro dela curvado para a frente está tudo bem disse Lucy baixinho não precisa explicar deixe apenas que eu você sabe sinta provavelmente será melhor enquanto Lucy atravessava silenciosamente os portões do cemitério Bill ficou para trás sentou-se com as pernas cruzadas em cima de um mausoléu coberto por musgo limpando a sujeira com as garras Lucy encobriu ainda mais o rosto com a gola do casaco logo à frente estava o velório todas as pessoas vestiam roupas pretas e estavam tristes tão apertadas umas contra as outras para se aquecerem que parecia uma única massa de tristeza exceto por um homem que ficara para trás em um canto sua cabeça loura estava baixada ninguém falou sequer olhou para Daniel Lucy não soube dizer se aquilo incomodava ou se na verdade ele preferia que fosse assim quando ela alcançou o grupo o enterro chegava ao fim um nome fora enlatado numa lápide cinza e dizia Lucinda Miller um garoto que não tinha mais de 12 anos com cabelos escuros pele clara e lágrimas escorrendo pela face ajudava o pai seria o pai dela naquela vida a atirar com a pá o primeiro monte de terra sobre o túmulo aqueles homens provavelmente eram parentes de seu eu do passado provavelmente amaram havia mulheres e crianças chorando atrás deles Lucinda Miller também significou algo para elas talvez houvesse significado tudo porém Lucy Price não conhecia aquelas pessoas sentiu-se insensível e estranha ao perceber que não significavam nada para ela mesmo percebendo a dor nos seus rostos Daniel era o único que realmente importava para Lucy a única pessoa em cuja direção desejava correr o único que ela precisou se segurar para não abordar ele não estava chorando nem mesmo olhava para a cova como todos os outros suas mãos estavam entrelaçadas na frente do corpo e seu olhar estava perdido não no céu mas na distância seus olhos ora ficavam violeta ora cinzentos depois que os familiares atiraram algumas pás de terra sobre o caixão e o túmulo recebeu algumas flores as pessoas se separaram e caminharam tremulamente de volta à estrada principal havia acabado apenas Daniel permaneceu ali tão imóvel quanto os mortos Lucy também ficou encostou-se atrás de um mausoléu alguns jazidos de distância para observar o que ele faria era quase noite estavam somente os dois no cemitério Daniel se ajoelhou perto do túmulo de Lucinda a neve caía sobre o cemitério cobrindo os ombros de Lucy flocos gordos se prendiam nos seus cílios e umedeciam a ponta do seu nariz ela inclinou o corpo para fora do esconderijo para observá-lo sentindo o corpo inteiro tensionado será que ele perderia o controle? será que agarraria a terra congelada bateria na lápide berraria até que não houvesse mais lágrimas para derramar? ele não poderia estar tão calmo quanto aparentava era impossível era uma fachada porém Daniel mal olhava para o túmulo ele se deitou na neve fechou os olhos Lucy observou ele estava tão imóvel e maravilhoso com as pálpebras cerradas parecia absolutamente em paz ela se sentiu meio apaixonada meio confusa e permaneceu assim por vários minutos até ficar tão congelada que precisou esfregar os braços e bater os pés para se aquecer o que ele está fazendo? sussurrou ela por fim Bill apareceu atrás dela e voou ao redor dos seus ombros parece que está dormindo mas por que? eu nem sabia que anjos precisavam dormir precisar não é a palavra certa eles podem se quiserem Daniel dorme sempre dias a fio depois que você morre Bill agitou a cabeça parecendo lembrar-se de algo desagradável tudo bem nem sempre mas na maioria das vezes deve ser bastante exaustivo perder a única coisa que se ama pode culpá-lo? mais ou menos gaguejou Lucy sou eu quem sempre acaba explodindo em chamas e é ele quem fica sozinho a velha pergunta o que é pior? ele nem parece triste esteve entediado durante o funeral? se fosse eu iria você iria o que? Lucy andou até o túmulo e parou perto da terra fresca onde começava o jazido dela havia um caixão ali embaixo seu caixão aquele pensamento lhe causou arrepios na espinha ela se ajoelhou e colocou as palmas das mãos sobre a terra estava úmida escura e gelada enterrou as mãos ali sentindo-as adormecerem pelo frio quase instantaneamente mas não se importou recebendo de braços abertos aquela sensação ela queria que Daniel houvesse feito isso que tentasse sentir seu corpo na terra queria que ele ficasse louco por querê-la tanto de volta viva e nos seus braços porém ele apenas dormia tão profundamente que sequer sentir ela se ajoelhar ao seu lado ela desejou tocá-lo acordá-lo mas não saberia o que dizer quando ele abrisse os olhos em vez disso ela cavou a terra enlameada até que as flores dispostas tão organizadamente sobre o túmulo estivessem despedaçadas e espalhadas até que o lindo casaco de Marta ficasse sujo até que seus braços e seu rosto se cobrissem de lama ela cavou e cavou atirando a terra para o lado chegando cada vez mais no fundo em busca de seu eu morto a vontade de ter alguma forma de conexão doía finalmente seus dedos atingiram algo duro a tampa do caixão de madeira ela fechou os olhos e esperou por um flash como o que tivera em Moscou quando um clarão de lembranças a inundara no momento em que ela tocou o portão da igreja abandonada e sentiu a vida de Lusca nada somente o vazio a solidão o vento branco e Vante e Daniel adormecido inalcançável ela se sentou sobre os calcanhares e solução não sabia nada sobre a garota que havia morrido teve a impressão de que jamais saberia alô disse Bill atrás do seu ombro você não está aí sabia o que pense só você não está aí você não passa de um monte de cinzas se for alguma coisa não sobrou corpo para enterrar Lucy por causa do fogo ah mas então por que começou ela a perguntar então se interrompeu porque minha família quis isso são luteranos ortodoxos Bill assentiu há centenas de anos os Miller tem uma lápide nesse cemitério então Lucinda também tem um túmulo porém não há nada embaixo dele ou quase nada seu vestido preferido uma boneca da infância seu exemplar da bíblia esse tipo de coisa Lucy engoliu em seco não era surpreendente que ela se sentisse tão vazia então Daniel por isso ele não olhava para a cova ele é o único que aceita que sua alma está em outro lugar ele ficou porque esse é o lugar mais próximo onde ele pode estar perto de você Bill se aproximou tanto de Daniel que o movimento das suas asas de pedra balançou o cabelo do anjo Lucy quase empurrou Bill para longe ele tentará dormir até que sua alma se abrigue em outro lugar até que você encontre sua próxima encarnação quanto tempo isso leva às vezes segundos outras vezes anos no entanto ele não dormirá anos a fio por mais que provavelmente seja o que ele deseja um movimento de Daniel no chão fez Lucy pular ele se mexeu no seu cobertor de neve um gemido de agonia escapou dos seus lábios o que está acontecendo perguntou Lucy caindo de joelhos e estendendo a mão na direção dele não acorde disse Bill rapidamente o sono dele é pontilhado por pesadelos mas é melhor do que estar acordado até que sua alma se abrigue em uma nova vida toda a existência de Daniel se torna uma espécie de tortura Lucy estava dividida entre aliviar a dor de Daniel e tentar entender que o acordar poderia apenas torná-la pior como eu disse às vezes ele tem um pouco de insônia e aí as coisas ficam realmente interessantes mas você não quer ver isso quer quero sim retrucou ela sentando-se o que acontece as bochechas rechonchudas de Bill se contorceram como se ele houvesse sido pego no flaga bem muitas vezes outros anjos caídos estão por perto disse ele sem olhá-la nos olhos eles vêm e você sabe tentam consolá-lo eu os vi em Moscou mas não é sobre isso que você estava falando existe alguma coisa que você não está me dizendo o que acontece quando você não gostaria de ver essas vidas Lucy é um lado dele que é um lado dele que também me ama não é mesmo que seja escuro mal ou perturbador preciso vê-lo se não continuarei sem entender tudo o que ele vive Bill suspirou você me olha como se precisasse da minha permissão seu passado pertence a você Lucy já estava de pé ela olhou ao redor do cemitério até seus olhos se depararem com uma pequena sombra que se estendia atrás da sua lápide pronto é aquela Lucy ficou espantada com sua certeza aquilo nunca havia acontecido antes à primeira vista aquela sombra parecera igual a qualquer outra que ela houvesse convocado sem jeito nos bosques de shoreline porém dessa vez Lucy viu algo na sombra não era uma imagem que retratava um destino específico mas um brilho prateado esquisito sugerindo que aquele anunciador a levaria onde sua alma precisava estar ele a chamava ela a sentiu buscando sua força interior atraindo aquele brilho de maneira que ele desprendesse a sombra do chão o pedaço de escuridão se soltou da neve branca e tomou forma à medida que se aproximava era profundamente negro mais frio que a neve ao redor dela e aproximou-se de Lucy como uma folha de papel enorme e escura os dedos dela estavam rachados e dormentes por causa do frio quando ela o expandiu em uma forma maior e mais controlada o interior emitiu a familiar rajada de vento com mau cheiro o portal estava amplo e estável antes de Lucy perceber que estava sem fôlego você está ficando boa nisso comentou Bill havia um tom esquisito na sua voz que Lucy não parou para analisar ela também não perdeu tempo sentindo orgulho de si mesma embora de algum modo reconhecesse que se Miles ou Shelby estivessem ali dariam cambalhotas àquela altura era a melhor convocação que ela já fizera sozinha eles porém não estavam ali Lucy estava só portanto a única coisa que podia fazer era seguir até sua vida seguinte observar Lucinda e Daniel e absorver tudo aquilo até que algo começasse a fazer sentido ela tateou as bordas pegajosas do anunciador em busca de um ferrolho ou maçaneta algum modo de entrar por fim o anunciador se abriu Lucy inspirou profundamente ela olhou para trás em direção a Bill você vem ou não solenemente ele pulou no ombro dela agarrou sua lapela como se fossem as rédeas de um cavalo e eles atravessaram pelo tempo Lhasa Tibete 30 de abril de 1740 Lucy arfou em busca de ar saíra da escuridão do anunciador para um redemoinho de névoa que se movia em alta velocidade o ar estava rarefeito e frio e cada respiração lhe doía parecia impossível respirar normalmente o vapor frio da névoa soprou seus cabelos para trás viajou ao longo dos seus braços abertos encharcou suas roupas com um orvalho e depois sumiu Lucy notou que estava na beira do maior penhasco que já havia visto ela oscilou e tropeçou para trás tonta ao ver seus pés soltarem um pedregulho ele rolou por alguns centímetros e caiu no precipício durante o que pareceu uma eternidade ela voltou a arfar dessa vez por medo da altura respire orientou Bill mais pessoas desmaiam aqui em cima pelo pânico de não obter oxigênio suficiente do que por realmente não haver oxigênio Lucy inspirou cuidadosamente dessa vez foi um pouco melhor ela abaixou o casaco sujo até os ombros e desfrutou o sol que batia no seu rosto mas não conseguiu se acostumar com aquela visão além do penhasco havia um vale pontilhado pelo que pareciam ser fazendas e plantações de arroz inundadas e em ambos os lados erguendo-se do vale enevoado havia montanhas gigantescas a alguma distância na encosta de uma das montanhas íngremes havia um palácio formidável era majestosamente branco e encimado por telhados de um tom vermelho profundo com as paredes exteriores enfeitadas por mais escadarias do que ela era capaz de contar o palácio parecia saído de um antigo conto de fadas o que é esse lugar estamos na China perguntou ela sim se ficarmos aqui por bastante tempo respondeu ele mas no momento é o Tibete graças ao Dalai Lama aquela é sua casinha ele apontou para o monstruoso palácio chique né no entanto Lucy não acompanhou o dedo dele ela ouvir uma risada em algum lugar por perto e virou-se a risada dela uma risada suave e feliz que ela não sabia ser sua até conhecer Daniel finalmente identificou duas silhuetas a quase 100 metros do penhasco precisaria escalar algumas rochas para se aproximar mas não seria tão difícil ela se curvou em seu casaco enlameado e começou cuidadosamente a abrir caminho pela neve em direção ao som peraí Bill segurou-a pela gola do casaco está vendo algum lugar onde possamos nos esconder Lucy olhou ao redor pela paisagem deserta havia somente rochas aqui e ali nada que servisse nem mesmo de abrigo contra o vento estamos acima da linha das árvores amiga e você é pequena mas não é invisível precisará ficar aqui atrás mas não consigo ver nada dê uma olhada no bolso do casaco disse Bill de nada ela apalpou o bolso do casaco mesmo que ela usara no funeral na prússia e puxou binóculos de ópera novinhos com aparência de caros não se incomodou em perguntar a Bill onde ou quando ele os conseguira apenas levou-os aos olhos e ajustou o foco pronto eles estavam de frente um para o outro alguns metros de distância os cabelos negros do seu eu do passado estavam presos em um coque infantil e seu vestido de linho tinha um tom cor de rosa como uma orquídea ela parecia jovem e inocente estava sorrindo para Daniel balançando-se para frente e para trás como se estivesse nervosa observando cada movimento dele com uma intensidade sem limites os olhos de Daniel tinham algo de provocador ele levava nos braços um buquê de peônias brancas redondas e entregava-as a ela uma por uma o que a fazia rir cada vez mais observando melhor com a ajuda dos binóculos Lucy percebeu que os dedos de ambos nunca se tocavam eles mantinham certa distância um do outro por quê? era quase espantoso nas outras vidas que visitara Lucy vira tanta paixão e desejo mas ali era diferente Lucy sentiu seu corpo coçar ansioso por um momento de contato físico entre eles se ela não podia tocar Daniel ao menos seu eu poderia porém eles estavam simplesmente ali e agora andavam em círculos sem se aproximar ou se afastar mais ocasionalmente a risada deles chegava a Lucy e então Bill tentava espremer seu rostinho contra o de Lucy para olhar através de uma das lentes dos binóculos o que está acontecendo? eles estão apenas conversando estão flertando como se fossem estranhos mas ao mesmo tempo parecem se conhecer perfeitamente não entendo eles estão indo devagar qual o problema nisso? perguntou Bill os jovens de hoje querem tudo muito rápido bum 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 não há nada errado em ir devagar eu apenas Lucy se interrompeu seu eu caiu de joelhos ela se balançava para frente para trás segurando a cabeça e depois o coração um olhar horrorizado cruzou o rosto de Daniel ele parecia tão sério naquelas calças brancas e túnica como uma estátua de si Daniel balançou a cabeça olhando para o céu seus lábios desenhavam a mesma palavra repetidamente não 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 os olhos cor de avelã da garota pareciam incontroláveis e ferozes como se algo a possuísse um grito agudo ecoou pelas montanhas Daniel caiu no chão e enterrou o rosto nas mãos depois estendeu uma das mãos na direção dela mas seu braço pairou no ar sem tocar a pele dela o corpo de Daniel se dobrou para a frente e tremeu e no momento mais importante ele desviou o olhar Lucy foi a única a observar a garota se tornar subitamente uma coluna de fogo foi muito rápido a fumaça acre rodopiou em torno de Daniel seus olhos estavam fechados o rosto cintilava molhado pelas lágrimas ele parecia tão arrasado quanto todas as outras vezes em que o vir assistir a morte dela porém dessa vez ele parecia tomado pelo choque algo fora diferente algo estava errado quando Daniel contou a ela sobre seu castigo disse que em algumas vidas um único beijo optara pior algo menor que um beijo um simples toque eles não se tocaram Lucy assistiram o tempo inteiro ele tomara tanto cuidado para não se aproximar dela teria acreditado que ficaria com ela por mais tempo caso não tivesse o calor do seu braço ou que poderia enganar a maldição se a mantivesse sempre a distância ele nem a tocou sussurrou ela que droga comentou Bill ele não a tocara sequer uma vez durante todo o tempo em que estiveram apaixonados e agora precisaria esperar mais uma vez sem saber se algo seria diferente na próxima vez como a esperança poderia sobreviver a esse tipo de derrota nada fazia sentido se ele não a tocou o que desencadeou a morte dela Lucy se virou para Bill que inclinou a cabeça para trás e olhou para o céu montanhas disse ele é tão bonito você sabe de alguma coisa insistiu Lucy o que é ele deu de ombros não sei de nada disse ele ou ao menos nada que eu possa lhe dizer um grito horrível e desolado ecoou pelo vale o som da agonia de Daniel retornou multiplicado como se cem versões dele gritassem juntas Lucy aproximou os binóculos do rosto mais uma vez e ouviu atirar no chão as flores que estavam na sua mão preciso ir até ele disse ela é tarde demais disse Bill lá vai ele Daniel se afastou do penhasco o coração de Lucy bateu com força com medo do que ele estava prestes a fazer certamente não dormiria Daniel correu ganhando uma velocidade inumana até o momento em que atingiu a beira do penhasco e se atirou no ar Lucy esperou que suas asas se abressem esperou pelo trovejar suave de quando elas se abrissem completamente e recebessem o vento em sua glória magnífica ela já o vira voar daquele jeito e cada vez algo a espantava o desespero com o qual ela o amava porém as asas de Daniel não irromperam das suas costas quando ele atingiu a beira do penhasco ocorreu o que aconteceria a qualquer garoto ele caiu Lucy soltou um grito alto aterrorizado e longo até que Bill fechasse sua boca com a mão suja ela o atirou para longe correu até a beira do penhasco e ajoelhou-se ali Daniel continuava a cair era uma longa queda ela observou o corpo dele diminuir cada vez mais ele abrirá as asas disse ela com dificuldade ele perceberá que cairia sem parar até ela nem era capaz de completar aquela frase não respondeu Bill mas ele vai se esborrachar no chão a 700 metros de altura disse Bill vai quebrar todos os ossos do corpo porém não se preocupe Daniel não pode se matar apenas deseja que pudesse Bill se virou para ela e suspirou agora você acredita no amor dele sim sussurrou Lucy porque tudo que desejava fazer naquele momento era despencar atrás dele ela o amava a este ponto mas isso não adiantaria eles tomaram tanto cuidado a voz dela estava contida nós vimos o que aconteceu Bill nada ela era tão inocente como pode ter morrido Bill soltou uma meia risada você pensa que sabe tudo sobre ela apenas porque a viu de cima de uma montanha em seus últimos três minutos de vida foi você quem me fez usar os binóculos ah ela congelou espere um minuto algo a assombrar na maneira como os olhos do seu eu pareceram mudar por um instante apenas no final e subitamente Lucy entendeu o que a matou dessa vez não foi algo que eu pudesse presenciar Bill enrolou as garras esperando que ela terminasse o pensamento porque estava acontecendo dentro dela ele aplaudiu devagar acho que talvez você esteja pronta pronta para o que lembra-se do que mencionei a você em Halston depois que você conversou com Roland você discordou dele sobre eu me aproximar das minhas versões do passado você não pode reescrever sua história Lucy não pode mudar as narrativas se tentar eu sei isso distorcerá o futuro não quero mudar o passado preciso apenas saber o que acontece porque eu sempre morro achei que fosse um beijo um toque ou algo físico mas parece mais complicado Bill puxou a sombra atrás dos pés de Lucy como um toureiro movendo uma capa vermelha suas extremidades brilhavam em tons de prateado está preparada para a prática perguntou para a versão 3D estou pronta Lucy abriu o anunciador e envolveu os braços ao redor do corpo para se proteger do vento congelante espere disse olhando para Bill que pairava ao seu lado como assim 3D é a onda do futuro garota respondeu ele Lucy olhou para ele de forma dura tudo bem existe um termo técnico nada sonoro para isso clivagem mas para mim 3D é muito mais divertido Bill mergulhou no túnel escuro e chamou-a com um dos dedos tortos confia em mim você vai amar 10 as profundezas Lhasa Tibete 30 de abril de 1740 Daniel caiu correndo no chão o vento cortava-lhe o corpo ele sentia o sol próximo a sua pele corria sem parar e não tinha ideia de onde estava havia irrompido do anunciador sem o saber e embora geralmente a sensação fosse daquilo estar certo alguma memória o perturbava algo estava errado suas asas elas estavam ausentes continuavam ali é claro mas ele não desejava libertá-las não sentia aquela coceira ardente de voar no lugar da ânsia familiar de subir para os céus o que o atraía era descer uma lembrança começou a surgir na sua mente ele se aproximava de algo doloroso quase perigoso seus olhos se focaram no espaço à sua frente ele não viu nada ele se atirou para trás seus braços se agitando enquanto seus pés deslizavam pela rocha caiu de costas no chão e conseguiu parar um pouco antes de mergulhar em um penhasco inacreditável recuperou o fôlego e depois girou o corpo com cuidado para olhar pela beirada abaixo dele havia um abismo tão estranhamente familiar ele ajoelhou e analisou a ampla escuridão ele continuava lá embaixo o anunciador o ejetar ali antes ou depois de tudo acontecer por isso suas asas não se projetaram para a frente elas se lembravam da agonia dessa vida e se mantiveram guardadas tibete onde apenas as palavras dele a mataram a lucinda daquela vida fora educada para ser tão casta que nem o tocava embora sentisse arder a vontade de ter a pele dela contra a sua Daniel respeitara aquele desejo secretamente esperava que a recusa dela pudesse por fim ser uma maneira de driblar a maldição porém mais uma vez ele fora um tolo claro o toque não era o estopim o castigo era muito mais profundo e agora ele estava de volta ao local onde a morte dela o levar a um desespero tão avassalador que ele tentara por fim a sua dor como se isso fosse possível durante toda a queda ele sabia que fracassaria o suicídio era um luxo dos mortais não compartilhado pelos anjos seu corpo estremeceu com a lembrança não era apenas a agonia de todos os seus ossos quebrados ou a maneira como a queda deixara seu corpo cheio de hematomas negros e azuis não foi o que aconteceu depois ele ficara ali deitado durante semanas com o corpo apoiado no vazio escuro entre duas grandes rochas ocasionalmente voltava-se mas sua mente estava tão embebida pela tristeza que ele não era capaz de pensar em Lucinda não era capaz de pensar em nada o que fora justamente o objetivo porém como ocorria com os anjos seu corpo se curou de maneira mais rápida e completa do que sua alma jamais seria capaz seus ossos se consolidaram suas feridas se fecharam em cicatrizes e com o tempo sumiram completamente seus órgãos pulverizados voltaram a ser saudáveis em menos tempo do que gostaria seu coração já estava recomposto batendo fortemente foi Gabi quem o encontrou mais de um mês depois quem o ajudou a sair da fenda quem colocou o talas nas suas asas e o carregou para fora daquele lugar ela o fez prometer que jamais faria aquilo novamente que sempre manteria a esperança e ali estava ele novamente levantou-se e uma vez mais balançou-se na beirada não por favor ah Deus não eu não suportaria se você pulasse na montanha não era Gabi quem falava com ele essa voz exalava sarcasmo Daniel soube a quem ela pertencia antes de se virar Cam estava encostado contra uma parede de altas rochas negras sobre a terra descolorida ele estenderam um enorme tapete de oração tecido com listras chamativas em tons vinho e ocre em uma das mãos tinha uma perna de yak assada ele mordeu um pedaço da carne fibrosa ah por que não Cam deu de ombros mastigando vá em frente pule quer que eu repasse algumas palavras finais de Lucy onde ela está Daniel fez menção de ir até ele com as mãos fechadas seria o Cam desta época ou seria um anacronismo alguém que voltara no tempo do mesmo modo que Daniel fizera Cam atirou o osso de yak pelo penhasco e levantou-se limpando as mãos engorduradas na calça jeans um anacronismo confirmou Daniel por pouco você não a encontra aqui mais uma vez por que demorou tanto Cam lhe estendeu uma pequena bandeja de metal repleta de comida quer um bolinho estão divinos Daniel atirou a bandeja no chão por que você não a impediu ele estivera no taiti na prússia e no tibet em menos tempo do que o mortal levaria para atravessar uma rua sempre com a sensação de que estava perto de lucy porém ela sempre estava fora do seu alcance como conseguia estar sempre à frente dele você disse que não precisava da minha ajuda você a viu insistiu Daniel Cam assentiu ela viu você Cam negou com a cabeça ótimo Daniel vasculhou com os olhos o topo da montanha tentando imaginar Lucy ali olhou rapidamente ao redor em busca de vestígios dela no entanto não havia nada apenas terra cinzenta rochas negras e o vento cortante nenhuma vida parecia ali o lugar mais solitário do planeta o que aconteceu perguntou ele pressionando Cam o que ela fez Cam rodeou Daniel casualmente ela ao contrário do seu objeto de afeição tem um timing implacável chegou exatamente no momento de ver sua morte magnificente e dessa vez ela pareceu bastante grandiosa contra essa paisagem desolada até mesmo você deve ser capaz de admitir isso não Daniel afastou o olhar enfim onde eu estava sobre a morte magnificente eu já falei ah sim ela ficou apenas o bastante para assistir você se atirar do penhasco e esquecer de usar as asas Daniel abaixou a cabeça não foi muito bonito Daniel não conseguiu se controlar e segurou Cam pela garganta você espera que eu acredite que simplesmente assistiu você não falou com ela não descobriu onde ela iria não tentou impedi-la Cam grunhou e torceu a mão de Daniel para se soltar eu não estava perto dela quando cheguei aqui ela já havia partido repito você disse que não precisava da minha ajuda e não preciso cuidarei disso sozinho Cam soltou uma risadinha e voltou a se sentar no tapete cruzando as pernas o negócio e o Daniel disse ele levando um punhado de balas de goji a boca é que mesmo que eu acreditasse que você é capaz de cuidar disso sozinho o que com base no seu histórico não é o caso ele balançou um dos dedos você não está sozinho nessa todos estão atrás dela como assim todos quando você partiu atrás de Lucy na noite em que encontramos os párias acha que simplesmente ficamos sentados jogando cartas Gabi Roland Molly Ariane até mesmo aqueles dois nefilim idiotas todos estão por aí procurando por ela e você deixou não sou babá de ninguém irmão não me chame de irmão respondeu Daniel não acredito nisso como podem estar atrás dela é minha responsabilidade livre arbítrio Cam deu de ombros está muito na moda ultimamente as asas de Daniel arderam as suas costas inúteis o que ele poderia fazer contra meia dúzia de anacronismos viajando pelo passado seus companheiros anjos caídos sabiam como o passado era frágil seriam cuidadosos mas e quanto a Sherby e Miles eles eram garotos seriam imprudentes não saberiam tomar cuidado poderiam pôr tudo a perder para Lucy poderiam destruir Lucy não Daniel não daria nenhum deles a chance de alcançá-la antes dele entretanto Cam o fizera como posso acreditar que você não interferiu perguntou Daniel tentando não demonstrar seu desespero Cam revirou os olhos você sabe que eu sei o quanto é perigoso interferir nossos objetivos finais podem ser diferentes mas ambos precisamos dela para sair dessa vivos escute aqui Cam tudo está em risco nessa história não me rebaixe eu sei muito bem o que está em risco você não é o único que já lutou por tempo demais eu estou com medo admitiu Daniel se ela alterar demais o passado ela pode mudar quem é quando retornar ao presente completou Cam é eu também estou com medo Daniel fechou os olhos isso significaria que qualquer chance que ela teve para se libertar dessa maldição estaria perdida Daniel encarou Cam eles não conversavam assim como irmãos há séculos ela estava sozinha tem certeza de que nenhum deles a alcançou por um instante Cam olhou além de Daniel para um espaço na montanha diante deles seu olhar pareceu tão vazio quanto Daniel se sentia a hesitação de Cam fez a nuca de Daniel coçar nenhum deles a alcançou respondeu Cam por fim tem certeza fui eu quem a viu aqui você nunca chega a tempo e além disso o fato de Lucy estar a solta não é culpa de ninguém senão sua não é verdade eu não ensinei a usar os anunciadores Cam riu amargamente não estou me referindo aos anunciadores seu idiota quis dizer que ela pensa que tudo isso diz respeito somente a vocês uma briga boba entre namorados e isso diz mesmo respeito a nós a voz de Daniel estava embargada ele quis derrubar uma rocha na cabeça de Cam mentira Cam ergueu-se em um salto com uma fúria intensa brilhando nos seus olhos verdes é algo muito maior e você sabe gritou girando os ombros para trás para libertar suas gigantescas asas marfim elas preencheram o ar com uma glória dourada bloqueando o sol por um momento quando se curvaram na direção de Daniel ele recuou enjoado é melhor você encontrá-la antes que ela ou outra pessoa chegue e reescreva toda a nossa história e faça com que você eu e tudo isso Cam estalou os dedos se torne obsoleto Daniel serrou os dentes e soltou suas asas brancas sentindo-as se estenderem cada vez mais nas laterais e estremecendo quando pousaram próximas as asas de Cam sentiu-se mais aquecido e capaz de fazer qualquer coisa eu cuidarei disso disse ele porém Cam havia voado para longe e sua decolagem fez com que pequenos redemoinhos se espiralassem a partir do chão Daniel protegeu os olhos contra o sol e olhou para cima enquanto as asas douradas batiam pelo céu e em questão de instantes desapareciam 11 Coup de Foudre Versalhes França 14 de fevereiro de 1723 Splash quando saiu do anunciador Lucy estava embaixo d'água abriu os olhos mas a água morna e turva fez com que eles ardessem tanto que Lucy fechou-os imediatamente suas roupas encharcadas puxavam para baixo então ela lutou para se livrar do casaco de pele quando enfim afundou Lucy bateu as pernas com força em direção à superfície em busca de ar ele estava apenas alguns centímetros acima da sua cabeça Lucy engasgou depois seus pés encontraram o chão e ela se levantou enxugou a água dos olhos e percebeu que estava em uma banheira tudo bem era a maior banheira que ela já vira do tamanho de uma piscina pequena tinha o formato de um feijão era feita da mais lisa porcelana branca e ficava no centro de um cômodo gigante que parecia uma galeria de museu cujos tetos altos estavam cobertos por enormes afrescos com retratos de uma família de cabelos escuros que parecia nobre uma corrente de rosas douradas emoldurava cada busto e querubins rechonchudos pairavam entre eles tocando trombetas em direção ao céu contra uma das paredes revestidas de um papel com espirais elaboradas em tons turquesa rosa e dourado havia um armário enorme e bastante trabalhado Lucy voltou a afundar na banheira onde estaria com a mão alisou a superfície da água abrindo espaço em uma camada de quase 10 centímetros de espuma e bolhas de consistência de creme chantilly uma esponja do tamanho de um travesseiro apareceu e ela percebeu que não tomava banho desde Halston estava imunda usou a esponja para esfregar o rosto e depois começou a tirar o restante das roupas colocou todas as vestimentas encharcadas ao lado da banheira nesse momento Bill flutuou lentamente para fora da banheira e pairou a 30 centímetros da superfície da água a parte da banheira de onde ele saiu se tornou escura e turva com sujeira de gárgula Bill gritou ela não dá para perceber que preciso de alguns minutos de privacidade ele cobriu os olhos com uma das mãos já terminou de se debater aí dentro o tubarão com a outra mão ele limpou algumas bolhas de sua careca você poderia ter me avisado que eu estava prestes a dar um mergulho disse Lucy eu avisei ele pulou para a beirada da banheira e andou por ela equilibrando-se até estar diante do rosto de Lucy assim que saímos do anunciador você não me ouviu porque estava embaixo d'água isso ajuda muito obrigada você precisava mesmo tomar um banho disse ele essa é uma grande noite para você querida porque o que vai acontecer o que vai acontecer pergunta ela Bill segurou-a pelo ombro apenas o maior baile desde que o rei sol apareceu e eu te digo e daí que esse boom será oferecido pelo seu filho adolescente encebado será no maior e mais espetacular salão de versalhes e todos estarão lá Lucy deu de ombros um baile parecia ótimo mas não tinha nada a ver com ela eu vou esclarecer continuou Bill todos estarão lá incluindo Liz Virgile a princesa de Savoia sacou e deu um tapinha no nariz de Lucy é você sei disse Lucy deslizando a cabeça para trás querendo apoiá-la contra o encosto ensaboado da banheira parece que será uma grande noite para ela mas o que eu farei enquanto todos estão no baile olha lembra-se de quando eu lhe disse a maçaneta do enorme banheiro foi girada Bill olhou aquilo e resmungou continua no próximo capítulo enquanto a porta se abria ele apertou seu nariz pontudo e sumiu embaixo d'água Lucy se retorceu e chutou para o outro lado da banheira ele voltou a surgir na superfície olhou para ela e começou a boiar de costas na espuma Bill podia ser invisível para a bela garota com cachos louros que estava à porta usando um longo vestido laranja mas Lucy não era ao ver alguém na banheira a garota recuou ó a princesa Liz perdão disse ela em francês disseram-me que esse cômodo estava vazio eu eu vim preparar um banho para a princesa Elizabeth apontou para a banheira onde Lucy estava e estava prestes a dizer a ela que subisse com as damas bem Lucy tentou pensar rapidamente desesperada para parecer mais nobre do que se sentia você não tem permissão para mandá-la subir nem as damas esse é meu aposento onde eu planejava me banhar em paz peço desculpas disse a garota fazendo uma reverência mil vezes tudo bem disse Lucy quando percebeu o desespero sincero da garota deve ter havido apenas um mal entendido a garota fez uma reverência e começou a fechar para a porta Bill tirou sua cabeça chifruda da água e sussurrou roupas Lucy usou o pé para empurrá-lo para baixo espere Lucy chamou a garota que lentamente voltou a abrir a porta preciso da sua ajuda preciso de roupas para o baile que tal chamar uma das suas damas de companhia Mademoiselle Agatha ou Eloise não, não nós tivemos uma briga apressou-se Lucy tentando não se entregar completamente elas escolheram um vestido horrível para mim por isso eu as dispensei esse é um baile importante como você sabe sim Mademoiselle poderia encontrar algo para mim pediu Lucy a garota gesticulando com a cabeça em direção ao armário eu? ajudá-la a se vestir? você é a única aqui, não é? disse Lucy esperando que algo naquele armário ficasse bem nela e que parecesse ao menos decente o suficiente para ir a um baile qual é o seu nome? Ana Marie Mademoiselle ótimo disse Lucy agindo com arrogância em uma tentativa de imitar a Lucinda de Halston e acrescentou também um pouco da atitude sabe tudo de Shelby como garantia rápido Ana Marie não posso chegar atrasada por causa da sua preguiça seja boazinha e busque um vestido para mim dez minutos depois Lucy estava em frente a um caro espelho de três peças admirando os bordados no corpete do primeiro vestido que Ana Marie retirara do armário a peça era de tafeta preto bastante marcada na cintura e se abria em uma gloriosa saia que chegava perto do chão os cabelos de Lucy haviam sido presos em um coque e depois colocados sob uma peruca loura e pesada seu rosto brilhava sob uma camada de pó de arroz e ruge ela usava tantas anáguas que parecia que alguém enrolara 25 quilos de tecido ao redor do seu corpo como era possível que as garotas andassem carregando aquelas coisas que dirá dançar enquanto Ana Marie apertava ainda mais o espartilho Lucy ficou sem ar diante do próprio reflexo aquela peruca fazia parecer mais velha e ela tinha certeza de que nunca tivera tanto peito em nenhuma das suas vidas por um brevíssimo instante permitiu-se esquecer o nervosismo quanto a encontrar seu eu principesco do passado e quanto a não saber se encontraria Daniel novamente antes que atrapalhasse totalmente o amor deles Lucy simplesmente sentiu o que qualquer outra garota que ia ao baile naquela noite deveria estar sentindo conseguir respirar não era nada diante de um vestido tão maravilhoso está pronta Mademoiselle sussurrou com reverência Annie Marie eu a deixarei se me der licença assim que Annie Marie fechou a porta atrás de si Bill se impulsionou para fora d'água lançando borrifos gelados de bolhas de sabão pelo quarto ele voou até o armário e pousou em um banquinho estofado com seda azul turquesa próprio para calçar sapatos apontou para o vestido de Lucy para sua peruca e novamente para o vestido ulalá muito chique e você ainda não viu os sapatos disse erguendo a barra das saias para mostrar um par de sapatos verde esmeralda altos e pontudos encrustado com flores de jade eles combinavam com a renda que adornava o corpete do seu vestido e eram os sapatos mais maravilhosos que ela já havia visto quanto mais usado o guinchou Bill super chique então farei isso mesmo simplesmente descerei e fingirei que fingirá não Bill balançou a cabeça honrará o seu papel orgulhe-se desse decote garota você sabe que quer tudo bem vou fingir que você não disse isso Lucy riu e piscou para ele então descerei e honrarei o meu papel ou sei lá o que mas o que eu faço quando encontrar Liz não sei quase nada a respeito dela será que eu simplesmente segure a mão dela disse Bill enigmaticamente ela ficará muito tocada com esse gesto tenho certeza Bill lhe dava uma pista era óbvio mas Lucy não entendeu então lembrou-se das palavras dele antes de atravessarem o último anunciador conte mais sobre essa história de 3D ahá Bill fingiu se apoiar em uma parede invisível suas asas pareciam um borrão enquanto ele flutuava à frente de Lucy sabe como algumas coisas são extraordinárias demais para serem descritas por palavras sem graça tipo a forma como você fraqueja quando Daniel se aproxima para lhe dar um longo beijo ou a sensação de calor que se espalha pelo seu corpo quando as asas dele se abrem em uma noite escura pare a mão de Lucy foi involuntariamente ao coração não havia palavras que pudessem descrever como Daniel a fazia se sentir Bill fazia a piada dela mas aquilo não significava que ela sentisse menos dor por estar tanto tempo afastada de Daniel acontece o mesmo com o 3D você simplesmente precisará experimentar para entender assim que Bill abriu a porta para Lucy os sons distantes da música de orquestra e do murmúrio educado de uma multidão encheram o quarto ela sentiu algo a atrair para o salão talvez fosse Daniel talvez Liz Bill fez uma reverência no ar primeiro você princesa ela seguiu o som ao longo de dois amplos e ondulantes lances dourados de escada enquanto a música se tornava mais alta a cada passo enquanto caminhava atravessando galerias vazias sentiu o delicioso cheiro de codorna assada maçãs ensopadas e batatas gratinadas e perfumes tantos perfumes que ela mal conseguia respirar está feliz por eu ter feito você tomar um banho perguntou Bill é uma garrafa menos de eau de fedorret abrindo buracos em lojone Lucy não respondeu havia entrado em um longo salão cujas paredes eram tomadas por espelhos e à sua frente duas mulheres e um homem andavam em direção à entrada de um salão principal elas não caminhavam deslizavam seus vestidos amarelo e azul praticamente silvavam ao longo do chão o homem andava entre elas com uma camisa de babados branca sob o longo paletó cinza e saltos quase tão altos quanto aqueles nos sapatos de Lucy todos usavam perucas até 30 centímetros mais altas que a de Lucy que já parecia enorme e pesava uma tonelada ao observá-los Lucy se sentiu desajeitada pela forma como suas saias balançavam de um lado para o outro enquanto ela andava eles se viraram para olhá-la estreitando os olhos como se percebessem instantaneamente que ela não fora criada para frequentar os bailes da alta sociedade ignore-os disse Bill existem ex-nobs em todas as suas vidas no fim você é muito melhor do que eles Lucy a sentiu andando atrás do trio que passou por um conjunto de portas espelhadas e entrou no salão o supremo salão de baile aquele que superaria todos os outros salões Lucy não pôde evitar parou imediatamente e sussurrou uau era majestoso havia uma dúzia de candelabros pendurada no teto cintilando com velas brancas nos lugares em que as paredes não eram cobertas por espelhos eram tomadas pelo ouro o piso de madeira nobre parecia se estender até a cidade seguinte e na pista de dança havia mesas compridas cobertas com toalhas de linho branco louças de porcelana fina bandejas com bolos e biscoitos e grandes taças de cristal cheias de vinho tinto milhares de lírios brancos saiam de vasos vermelhos escuros dispostos sobre as mesas de jantar na outra extremidade do salão formava-se uma fileira de jovens bem vestidas havia aproximadamente dez uma ao lado da outra sussurrando e rindo em frente a uma grande porta dourada outro grupo se reuniu ao redor de uma enorme tigela de cristal cheia de ponche perto da orquestra Lucy foi servida de uma taça com licença disse ela a duas mulheres por perto seus cachos cinzentos formavam torres gêmeas sobre suas cabeças por que as garotas estão em fila ora para agradar o rei é claro uma das mulheres soltou uma risadinha essas demoiselles tentarão agradá-lo o suficiente para que haja um casamento casamento mas parecem tão jovens subitamente a pele de Lucy começou a esquentar e coçar então ela entendeu Liz está naquela fila Lucy engoliu em seco e analisou cada uma das jovens ali estava ela a terceira magnífica em um vestido preto apenas ligeiramente diferente daquele que Lucy vestia seus ombros estavam cobertos por uma pequena capa de veludo negro e seu olhar jamais se erguia do chão ela não sorria como as outras parecia tão frustrada quanto Lucy Bill sussurrou Lucy porém a gárgula voou até o rosto dela e mandou a calar a boca com um dos seus rechonchudos dedos de pedra sobre os lábios somente malucos conversam com gárgulas invisíveis silvou ele e malucos não são convidados para muitos bailes agora haja rapidamente mas e rápido o que aconteceria em 3D Lucy inspirou profundamente a última orientação que recebera fora de pegar a mão de Liz ela atravessou a pista de dança passando por serviçais carregando bandejas com foie gras e chambor quase trombou com a garota atrás de Liz que tentava cortar a fila fingindo sussurrar algo a uma amiga com licença disse Lucy a Liz cujos olhos se arregalaram e lábios se abriram soltando um leve som de confusão porém Lucy não poderia esperar pela reação de Liz inclinou-se e segurou sua mão que se encaixou a sua como peças de um quebra-cabeças ela apertou o estômago de Lucy se afundou como se ela houvesse descido a primeira ladeira de uma montanha russa sua pele vibrou e uma sensação de balanço suave e estonteante a dominou sentiu suas pálpebras tremerem mas algum instinto lhe disse para continuar segurando com força a mão de Liz ela piscou e Liz também então as duas piscaram ao mesmo tempo do outro lado Lucy pôde ver a si mesma nos olhos de Liz depois pôde ver Liz a partir dos seus próprios olhos e então não pôde ver ninguém à sua frente oh gritou o som da sua voz era perfeitamente normal ela olhou para suas mãos que pareciam iguais ergueu uma das mãos e tocou seu rosto os cabelos a peruca tudo parecia igual todavia algo algo havia mudado ela ergueu a barra do vestido e olhou para seus sapatos eles eram magenta com saltos altos em formato de diamante e amarrados ao tornozelo por um elegante laço prateado o que ela havia feito nesse momento percebeu o que Bill quis dizer com 3D ela havia literalmente entrado no corpo de Liz Lucy olhou ao redor aterrorizada para seu horror as outras garotas estavam paradas na verdade todos estavam congelados era como se alguém houvesse pausado a festa inteira viu a voz de Bill surgiu quente ao seu ouvido não existem palavras para isso existem o que está acontecendo Bill o tom de voz dela aumentava nesse exato momento não muito precisei frear a festa caso você surtasse depois que você dominar o lance 3D farei tudo continuar normalmente então ninguém pode nos ver perguntou Lucy balançando a mão vagarosamente diante do belo rosto de uma garota morena que estava na frente de Liz a moça não se moveu nem piscou seu rosto estava congelado em um interminável sorriso não Bill demonstrou sua resposta balançando a língua perto da orelha de um homem mais velho que fora congelado quando tinha um escargo entre os dedos a centímetros da boca até eu estalar os dedos Lucy expirou mais uma vez estranhamente aliviada por contar com a ajuda de Bill ela precisava de alguns minutos para se acostumar à ideia de que estava será que ela realmente estava estou dentro do meu outro eu disse ela sim então para onde eu fui cadê o meu corpo você está por aí dê um tapinha no ombro dela aparecerá novamente quando bem quando for a hora certa mas por enquanto você entrou inteiramente no seu eu do passado como uma tartaruguinha linda em um casco emprestado com a diferença de que se trata de algo muito maior quando você está no corpo de Liz vocês se conectam por isso muitas coisas boas se manifestam as lembranças dela as paixões os costumes sorte sua é claro que você também precisará lutar contra os defeitos dela essa aqui se bem me lembro fala o que não deve com alguma frequência então fique atenta impressionante sussurrou Lucy então se eu encontrasse Daniel seria capaz de sentir exatamente o que Liz sente por ele claro imagino que sim mas você entende que assim que eu estalar os dedos Liz voltará a ter obrigações nesse baile que não incluem Daniel esse não é exatamente o lugar dele e com isso eu quero dizer que os guardas jamais deixarão um pobre cocheiro entrar aqui Lucy não se importou com aquilo cocheiro ou não ela o encontraria mal podia esperar dentro do corpo de Liz ela poderia abraçá-lo talvez beijá-lo a ansiedade por antecipação era quase avassaladora Oi Bill bateu um dos dedos na têmpora dela você está pronta entre veja o que pode conseguir e saia enquanto for tempo se entende o que quero dizer Lucy assentiu ela ajeitou o vestido preto de Liz e ergueu a cabeça um pouco mais alto pode estalar e vai Bill estalou os dedos por um átimo de segundo a festa andou com a dificuldade de um disco arranhado depois cada sílaba das conversas cada lufada de perfume transportado pelo ar cada gota de ponche que deslizava pelas gargantas adornadas por joias cada nota de música da orquestra se endireitou e prosseguiu como se nada houvesse acontecido somente Lucy mudara sua mente foi tomada por milhares de palavras e de imagens uma ampla casa com teto de palha na encosta dos alpes um cavalo de pelo castanho chamado goche o cheiro da palha em toda parte uma única peônia branca de talo comprido disposta no seu travesseiro e Daniel 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 voltando do poço com quatro baldes pesados cheios de água e equilibrados em uma viga disposta sobre os ombros arrumando goche pela manhã antes de fazer qualquer outra coisa para que Liz pudesse cavalgá-lo quando se tratava de pequenos e amorosos favores para Lucy não havia o que Daniel não fizesse mesmo no meio de todo o trabalho para o pai dela seus olhos violetas sempre encontravam Daniel nos seus sonhos no seu coração nos seus braços era como os fleches das lembranças de Lusca que ela tivera em Moscou ao tocar o portão da igreja porém mais intensos e dominadores como partes intrínsecas dela Daniel estava ali nos estábulos ou nos aposentos dos empregados estava ali e ela o encontraria algo farfalhou próximo ao pescoço de Lucy que deu um salto sou eu Bill flutuou sobre a pequena capa dela você está se saindo muito bem as grandes portas douradas à frente do salão foram abertas por lacaios que se mantiveram prostados e atentos um de cada lado as garotas na fila que estavam à frente de Lucy soltaram risinhos contidos de empolgação e então um silêncio dominou o ambiente enquanto isso Lucy procurava o caminho mais rápido entre aquele salão e os braços de Daniel foco Lucy disse Bill como se lesse sua mente daqui a pouco o dever irá chamá-la os instrumentos de corda da orquestra executaram os acordes barrocos da abertura de balé de junece e todo o salão desviou a atenção Lucy acompanhou o olhar das pessoas e soltou uma exclamação ela reconheceu o homem que estava à porta olhando para a festa e usando um tapa-olho era o duque de Bourdon primo do rei ele era alto e magricela tão murcho quanto um feijoeiro muito seco seu terno de veludo azul mal cortado era ornamentado por uma faixa roxa que combinava com as meias compridas nas suas pernas finas sua peruca empuada e ostentosa e seu rosto branco como leite eram excepcionalmente feios ela não reconheceu o duque por causa de alguma fotografia em um livro de história conhecia-o até demais ela sabia tudo como o fato das damas de companhia da realeza trocarem piadas sujas sobre seu pequeno cetro e como ele perder aquele olho em um acidente de caça durante uma viagem a qual se juntou apenas para agradar ao rei Lucy sabia também que naquele exato momento o duque mandaria que as damas pré-selecionadas como apropriadas para casar se encaminhassem até o rei de doze anos que aguardava em outra sala e que Lucy não Liz era uma das favoritas do duque para a posição era esse o motivo da sensação pesada e dolorida no seu peito Liz não podia se casar com o rei pois amava Daniel amava-o apaixonadamente havia anos porém nessa vida Daniel era um empregado e eles foram forçados a esconder seu romance Lucy sentiu o medo paralisante de Liz de que se ela agradasse o rei naquela noite toda a esperança de ter uma vida ao lado de Daniel desapareceria Bill a advertira de que entrar nessa percepção 3D seria algo intenso mas Lucy não poderia haver se preparado para um assalto de sentimentos daquele porte cada medo e dúvida que um dia cruzaram a mente de Liz assolaram Lucy assim como cada esperança e cada sonho era demais ela arfou e olhou ao seu redor para qualquer um menos para o duque e percebeu que sabia tudo sobre essa época e esse lugar subitamente entendeu porque o rei estava à procura de uma esposa embora já estivesse noivo reconheceu metade dos rostos que se moviam ao redor dela conhecia suas histórias e sabia quais pessoas a invejavam soube como se acomodarem em um espartilho apertado de maneira que conseguisse respirar confortavelmente e soube a julgar pelo olhar experiente que lançou aos dançarinos que Liz fora treinada em danças de salão desde a infância estar no corpo de Liz era uma sensação esquisita como se Lucy fosse ao mesmo tempo a assombração e o assombrado a canção terminou e um homem próximo à porta deu um passo à frente para ler algo num pergaminho princesa Liz de Savoia Lucy ergueu a cabeça com mais elegância e confiança do que esperava e aceitou a mão de um jovem de colete verde claro que apareceu para conduzi-la até a sala de recepção do rei dentro da sala completamente azul clara Lucy tentou não encarar o rei sua peruca cinza altíssima parecia boba sobre seu rosto pequeno e exausto os olhos azul claros espiavam lascivamente a fila de duquesas e princesas todas lindas maravilhosamente bem vestidas do mesmo modo como um homem faminto olharia para um porco em um espeto a figura no trono não passava de uma criança Luiz XV assumira a coroa quando tinha apenas cinco anos em concordância com os desejos do pai moribundo noivara como a princesa espanhola a infanta porém ela ainda era uma criancinha de colo parecia a pior combinação possível o jovem rei frágil e doentio provavelmente não viveria o bastante para produzir um herdeiro com a princesa espanhola que por sua vez poderia morrer antes de ter idade para procriar portanto o rei precisava encontrar uma consorte que lhe produzisse um herdeiro o que explicava aquela festa extravagante e as damas dispostas em fila Lucy brincou com a renda do seu vestido sentindo-se ridícula as outras garotas pareciam tão pacientes talvez elas realmente desejassem se casar com o rei Luiz de doze anos e com aquele rosto coberto de acne embora Lucy não visse como isso poderia ser possível elas eram tão elegantes e belas desde a princesa russa Elizabeth em um vestido de veludo cor de safira com gola enfeitada com pele de coelho até Maria a princesa da Polônia a quem o narizinho arrebitado e os lábios vermelhos e cheios tornavam estonteantemente linda todas olhavam o menino rei com olhos arregalados e esperançosos no entanto ele olhava para Lucy com um sorriso satisfeito que fez seu estômago revirar aquela ele apontou para ela preguiçosamente quero vê-la mais de perto o duque apareceu ao lado de Lucy e empurrou suavemente os ombros dela para frente com seus dedos compridos e gelados apresente-se princesa disse em voz baixa essa é uma oportunidade única na sua vida a Lucy dentro dela resmungou silenciosamente mas por fora era Liz quem estava no comando e ela praticamente flutuou para frente a fim de cumprimentar o rei ela fez uma reverência abaixando a cabeça de maneira perfeitamente apropriada e estendeu a mão para que ele a beijasse era o que sua família esperava dela você ficará gorda disse o rei para Lucy espiando sua cintura apertada pelo espatilho gosto da aparência dela disse ele ao duque mas não quero que engorde se estivesse no seu corpo Lucy talvez houvesse dito ao rei exatamente o que pensava sobre seu porte nada sedutor porém a postura de Liz era perfeita e Lucy sentiu-se responder espero sempre agradar ao rei com minha aparência e meu temperamento sim é claro disse abruptamente o duque rodeando Lucy tenho certeza de que vossa majestade fará com que a princesa siga a dieta de vossa escolha e quanto a caçar perguntou o rei vossa majestade começou o duque isso não é apropriado a uma rainha vossa majestade tem diversos companheiros de caça eu por exemplo meu pai é um excelente caçador disse Lucy seu cérebro trabalhava tentando encontrar algo qualquer coisa que pudesse ajudá-la a fugir daquela cena devo então dormir com seu pai zombou o rei sabendo que vossa majestade aprecia armas disse Lucy lutando para manter o tom educado ofereço-lhe um presente o mais estimado rifle de caça do meu pai ele me pediu que trouxesse esta noite porém eu não tinha certeza de quando teria o prazer de conhecer vossa majestade ela ganhou a atenção completa do rei que se equilibrou na beira do trono como ele é tem joias incrustradas na coronha a coronha esculpida a mão em madeira de cerejeira disse ela dando ao rei os detalhes que Bill lhe soprava posicionado ao lado do trono do rei o cano foi forjado por por ah o que poderia impressionar pensou Bill por um ferreiro russo que mais tarde foi trabalhar para o czar depois ele se inclinou sobre os doces confeitados do rei e cheirou os faminto parecem ótimos Lucy repetiu a frase de Bill e acrescentou eu poderia trazê-lo a vossa majestade se me permitir buscá-lo nos meus aposentos um serviçal poderá trazer a arma amanhã tenho certeza interveio o duque eu quero vê-lo agora o rei cruzou os braços parecendo ainda mais infantil do que realmente era por favor disse Lucy virou-se para o duque seria um imenso prazer apresentar pessoalmente o rifle a vossa majestade vá e o rei estalou os dedos dispensando Lucy Lucy quis se virar e correr mas Lee sabia que era melhor não nunca se mostrava as costas a um rei ela fez uma reverência e andou de costas até as portas da sala mostrou a mais graciosa contenção deslizando como se não tivesse pés até chegar ao outro lado da porta espelhada então correu através do salão de baile passando pelos esplêndidos casais de dançarinos e pela orquestra indo de uma sala amarelo clara a outra decorada em verde limão Lucy correu por damas espantadas e por cavaleiros resmungões sobre pisos de madeira de lei e tapetes persas espessos e opulentos até que as luzes se tornaram mais difusas e os convidados rareassem e por fim encontrou as portas que levavam ao lado de fora ela as escancarou ofegando dentro do espartilho para conseguir respirar o ar fresco de liberdade caminhou por um enorme terraço de mármore branco e brilhante que envolvia todo o segundo andar do palácio a noite estava iluminada pelas estrelas tudo o que Lucy queria era estar nos braços de Daniel e voar em direção a elas se ele apenas estivesse ao lado dela para afastá-la daquilo tudo o que está fazendo aqui ela se virou ele havia vindo atrás dela ele estava do outro lado do terraço vestindo roupas simples e parecendo confuso alarmado e trágica e desesperadamente apaixonado Daniel ela correu em direção a ele ele também se moveu na direção dela e seus olhos violetas se iluminaram Daniel abriu os braços sorrindo quando eles finalmente se abraçaram e Lucy se viu envolvida nos seus braços pensou que talvez explodisse de felicidade mas não explodiu simplesmente continuou ali com a cabeça aninhada no seu largo e maravilhoso peitoral estava em casa os braços dele envolviam suas costas apoiados na sua cintura e ele apertou o máximo possível contra o corpo Lucy sentiu sua respiração e o cheiro ao miscarado de palha no seu pescoço Lucy beijou o ponto logo abaixo da sua orelha depois embaixo da sua mandíbula ela deu beijos suaves e gentis até chegar aos seus lábios que se abriram contra os dela então os beijos ficaram mais longos repletos de um amor que parecia se derramar das profundezas da alma dela após um instante Lucy se interrompeu e olhou nos olhos de Daniel sente tanto a sua falta Daniel soltou uma risadinha eu também senti a sua falta nessas últimas três horas você está tudo bem? Lucy correu os dedos pelos cabelos louros e sedosos de Daniel eu precisava de um pouco de ar precisava encontrar você ela o abraçou com força Daniel estreitou os olhos acho que não deveríamos ficar aqui fora Liz eles devem estar à sua espera na sala de recepção não me importo não voltarei e nunca me casaria com aquele porco nunca me casarei com ninguém a não ser com você Daniel estremeceu afagando-lhe a face alguém pode ouvir já cortaram cabeças por menos que isso alguém já ouviu disse uma voz vinda das portas abertas o duque de Borbun estava ali com os braços cruzados sobre o peito sorrindo ao ver Liz nos braços de um empregado acredito que o rei deva saber sobre isso e em seguida ele se foi desaparecendo no interior do palácio o coração de Lucy se acelerou motivado pelo medo de Liz e pelo seu ela alterar a história a vida de Liz deveria transcorrer de modo diferente porém Lucy não poderia saber poderia foi isso o que Roland lhe dissera qualquer mudança que ela realizasse faria parte imediatamente do que havia acontecido entretanto Lucy continuava ali portanto se ela modificara a história fugindo do rei bem isso não pareceu ter grande importância na vida de Lucinda Price no século 21 quando falou com Daniel sua voz estava firme não me importo que esse duque cruel me mate prefiro morrer a desistir de você uma onda de calor a dominou fazendo com que ela balançasse oh disse ela levando a mão à cabeça reconheceu a sensação na mesma hora como algo que ela houvesse visto mil vezes mas jamais prestado atenção lhes sussurrou ele você sabe o que acontecerá sim sussurrou ela e sabe que estarei com você até o fim o olhar de Daniel a penetrava cheios de ternura e de preocupação ele não estava mentindo jamais mentira para ela jamais mentiria ela sabia disso podia enxergar ele revelar apenas o suficiente para mantê-la viva por mais alguns instantes para sugerir tudo o que Lucy começava a descobrir sozinha sim e fechou os olhos mas há tanto que ainda não compreendo não sei como parar isso não sei como quebrar essa maldição Daniel sorriu mas lágrimas brilhavam nos seus olhos Lucy não estava amedrontada sentiu-se livre mais livre do que nunca uma compreensão estranha e profunda se expandiu na sua memória algo começou a se tornar visível na névoa sempre presente em sua mente um beijo de Daniel abrir a porta libertaria Lucy de um casamento sem amor e de uma criança mimada esse corpo não era realmente ela era apenas uma casca parte de uma punição e portanto essa morte não era uma tragédia era simplesmente o fim de um capítulo uma libertação dela e necessária eles ouviram o som de passos nas escadas atrás deles era o duque voltando com seus homens Daniel segurou-a pelos ombros Liz escute Benjamin implorou ela o rosto de Daniel se modificou como se ele não precisasse ouvir mais nada ele a levantou do chão e apertou-a contra o peito um calor incontrolável atravessou o corpo dela enquanto beijava cada vez mais intensamente soltando-se por completo ela arqueou as costas inclinou a cabeça em direção ao céu e beijou-o até se sentir tonta pelo êxtase até os rastros negros das sombras rodopiarem e escurecerem as estrelas uma sinfonia negra porém atrás disso havia luz pela primeira vez Lucy pôde sentir a luz que brilhava através daquilo era absolutamente glorioso era hora de partir saia enquanto for tempo advertir a Bill enquanto ela ainda estivesse viva porém ela ainda não podia sair não enquanto tudo era tão morno e gostoso não condene o beijando a apaixonado ela abriu os olhos e as cores do cabelo dele do seu rosto e da noite se iluminaram ainda mais com maior beleza acesas por um brilho intenso aquele brilho vinha da própria Lucy a cada momento todo o seu corpo se aproximava mais da luz esse era o único caminho verdadeiro de volta a Daniel saindo de uma vida mundana e entrando em outra Lucy morreria mil vezes alegremente desde que pudesse estar com ele novamente do outro lado fique comigo implorou Daniel enquanto ela se sentia encandecer ela gemeu lágrimas escorreram pelo seu rosto um sorriso muito suave surgiu nos seus lábios o que é isso? perguntou Daniel ele não queria parar de beijá-la Liz é tanto amor disse ela abrindo os olhos exatamente quando o fogo irrompeu do seu peito uma grande coluna de luz explodiu na noite lançando calor e chamas no céu atirando Daniel para longe e retirando Lucy da morte de Liz jogando-a na escuridão onde ela sentiu um grande frio e não pôde ver nada uma vertigem assolou-a e então surgiu um pequeno ponto de luz o rosto de Bill apareceu pairando sobre Lucy com um olhar preocupado ela estava deitada sobre uma superfície plana tocou a pedra embaixo dela ouviu uma água pingando por perto e sentiu o cheiro do ar gelado e bolorento fora jogada em um anunciador você me assustou disse Bill eu não sabia quero dizer quando ela morreu eu não sabia como não sabia se você poderia ficar presa de algum modo eu não tinha certeza e balançou a cabeça como se tentasse afastar aquele pensamento ela tentou se levantar mas suas pernas estavam bambas e tudo nela transmitiu uma sensação incrivelmente fria sentou-se com as pernas cruzadas recostada na parede de pedra usava mais uma vez o vestido preto com detalhes verde esmeralda os sapatos da mesma cor estavam lado a lado em um canto Bill provavelmente havia tirado-os dos pés dela e deitado-a antes que ela depois que Liz Lucy ainda não conseguia acreditar eu pude ver as coisas Bill coisas que eu nunca soube tipo tipo que Liz estava feliz quando morreu eu estava feliz em êxtase tudo foi tão lindo a mente dela estava acelerada saber que ele estaria à minha espera do outro lado saber que eu apenas fugia de algo errado e opressor que a beleza do nosso amor venceria a morte venceria tudo foi incrível incrivelmente perigoso cortou Bill não vamos mais fazer isso ok você não entende desde que deixei Daniel no presente essa é a melhor coisa que me aconteceu e no entanto Bill desapareceu mais uma vez na escuridão ela ouviu o barulho da cachoeira um momento depois o barulho de água fervendo quando Bill reapareceu havia feito chá ele carregava um bule em uma fina bandeja de metal e estendeu a Lucy uma xícara fumegante onde você conseguiu isso perguntou ela eu disse que não faremos mais isso ok ainda assim Lucy estava envolvida demais nos próprios pensamentos para realmente ouvi-lo aquilo foi o mais próximo que ela chegara de algum tipo de esclarecimento ela entraria na percepção 3D como era mesmo o nome que Bill utilizara clivagem mais uma vez então veria o fim das suas vidas uma após a outra até que em uma delas descobrisse exatamente porque aquilo acontecia e assim ela quebraria a maldição fim do CD MP3 1 12 O Prisioneiro Paris França 1º de dezembro de 1723 Daniel soltou um palavrão o anunciador o despejara em uma cama úmida e suja de palha ele rolou e se sentou com as costas encostadas em uma parede de pedra gelada algo pingava do teto gotas frias e oleosas que caíam na sua testa mas não havia luz o bastante para enxergá-las em frente a ele havia um buraco que servia como janela recortado grosseiramente na parede que mal chegava a largura de um punho deixava passar apenas poucos raios de luar porém o bastante do ar tempestuoso da noite para fazer com que a temperatura baixasse a quase zero grau ele não conseguia ver os ratos andando pela cela mas sentia seus corpos pegajosos se retorcendo em meio a palha mofada sob suas pernas e seus dentes afiados mordendo o couro dos seus sapatos ele mal conseguia respirar diante do fedor dos seus excrementos Daniel chutou o ar e ouviu um guincho então juntou os pés sobre o corpo e se manteve agachado você está atrasado a voz ao lado de Daniel fez com que ele pulasse supusera descuidadamente que estava sozinho era na verdade um sussurro louco e grave mas familiar então ele ouviu um som rascante como metal sendo arrastado sobre o piso de pedra Daniel ficou tenso quando uma fração mais negra das sombras se destacou da escuridão e inclinou-se para frente a figura moveu-se para a luz cinza e pálida sob a janela onde ao menos a silhueta e o rosto se tornou um pouco visível seu próprio rosto ele havia esquecido daquela cela da sua punição fora ali aonde ele tinha ido parar de certa maneira o eu anterior de Daniel tinha a mesma aparência dele no presente o mesmo nariz e a mesma boca a mesma distância entre os olhos cinzentos seus cabelos estavam mais embaraçados e encebados mas tinham o mesmo tom dourado contudo o Daniel prisioneiro parecia tão diferente seu rosto estava horrivelmente estenuado e pálido sua testa coberta por imundícies o corpo emagrecer ao extremo e a pele estava recoberta por gotículas de suor era isso o que a ausência dela causava nele sim ele estava preso pela bola e pela corrente de ferro dos prisioneiros mas a verdadeira carcereira era a culpa lembrou-se de tudo inclusive da visita do seu eu do futuro e de uma conversa amarga e frustrada paris a bastilha onde ele fora preso pelos guardas do duque de bourbon depois que lhes desapareceu houvera outros cárceres condições de vida mais cruéis e comidas piores durante a existência de Daniel mas a impiedade da sua culpa naquele ano foi uma das provas mais difíceis pelas quais ele havia passado parte mas não tudo estava relacionado à injustiça de ter sido acusado de assassiná-la porém se Daniel estava ali preso na bastilha Liz estava morta então Lucy já havia chegado e partido seu outro eu tinha razão ele chegar atrasado espere disse ele ao prisioneiro na escuridão aproximando-se mas não tanto a ponto de arriscar tocá-lo como você sabe porque voltei o arrastar da corrente significava que seu eu do passado se inclinara contra a parede você não foi o único que atravessou atrás dela as asas de Daniel arderam enviando ondas de calor pelas suas escápulas Cam? não não foi Cam respondeu seu outro eu foram dois garotos Shelby Daniel socou o chão de pedra e o outro Miles está falando sério aqueles nefilim eles estiveram aqui há mais ou menos um mês eu acho e apontou para a parede atrás de si onde havia algumas manchas tortas de contagem tentei encoltar os dias mas você sabe como é o tempo passa de forma engraçada ele foge de você eu me lembro Daniel estremeceu mas e os nefilim você conversou com eles ele vasculhou a memória lembranças esmaecidas da sua prisão lhe vieram à mente visões de um garoto e uma garota ele sempre acreditara que se tratava de fantasmas criados pela sua tristeza apenas mais duas das ilusões que o assomavam depois que ela partira e ele se via mais uma vez sozinho por um instante a voz do prisioneiro parecia cansada e distante mas eles não estavam muito interessados em mim ótimo depois que descobriram que ela estava morta tiveram pressa em seguir em frente seus olhos cinzentos eram estranhamente penetrantes acho que você e eu podemos entender muito bem aonde eles foram não sei o prisioneiro abriu um sorriso grande demais para o seu rosto e acho que nem eles sabiam você precisava ver quanto tempo eles levaram para abrir um anunciador pareciam dois tolos desajeitados Daniel se viu quase rindo não tem graça disse seu eu do passado eles se importam com ela porém Daniel não sentia ternura nenhuma pelos nefelim eles são uma ameaça para todos a destruição que podem causar fechou os olhos eles não tem ideia do que estão fazendo por que você não consegue alcançá-la Daniel seu outro eu soltou uma risada seca já nos vimos outras vezes ao longo dos milênios e eu me lembro de você estar perseguindo-a sem nunca alcançar eu eu não sei as palavras ficaram presas na garganta de Daniel e um longo soluço se formou atrás delas tremendo ele o reprimiu não consigo chegar até ela de alguma forma estou eternamente um segundo atrasado como se algo ou alguém atuasse camufladamente para impedir que eu a alcançasse seus anunciadores sempre o levam aonde você precisa estar preciso estar com ela talvez eles saibam o que você precisa melhor que você mesmo o que talvez ela não deva ser impedida o prisioneiro chacoalhou sua corrente com indiferença o simples fato de ser capaz de viajar pelo tempo significa que algo fundamental mudou talvez você não consiga alcançá-la antes que ela faça uma mudança na maldição original mas ele não sabia o que dizer o soluço subiu até o peito de Daniel afogando seu coração em uma torrente de vergonha e de tristeza ela precisa de mim cada segundo é uma eternidade perdida e se ela der um passo em falso tudo pode ser colocado a perder ela poderia mudar o passado e deixar de existir mas essa é a natureza do risco não é? aposta-se tudo na mais escassa das esperanças seu eu começou a esticar o braço quase a ponto de tocar em Daniel ambos desejavam sentir uma conexão no último instante Daniel se afastou seu outro eu suspirou e se for você Daniel? e se for você quem precisa alterar o passado? e se somente ele for possível alcançá-la depois de reescrever a maldição incluindo uma brecha? impossível desdenhou Daniel olhe para mim olhe para você você está arruinado sem ela não somos nada quando não estamos com Lucinda não existe motivo para minha alma não querer encontrá-la o mais rápido possível Daniel tinha vontade de voar para longe dali porém algo incomodava por que você não se ofereceu para me acompanhar? perguntou ele por fim eu teria recusado é claro mas alguns dos outros quando encontrei outra versão minha em uma das vidas ela quis vir comigo por que você não quer? um rato rastejou pela perna do prisioneiro parando para cheirar as correntes ensanguentadas na altura dos seus tornozelos eu fugi certa vez respondeu ele devagar lembra-se? sim disse Daniel quando você quando nós escapamos antes e voltamos para Savoia ele observou a falsa esperança oferecida pela luz que entrava pela janela por que fomos até Savoia? deveríamos saber que entrávamos em uma armadilha o prisioneiro se recostou e chacoalhou suas correntes não tínhamos outra opção era o lugar mais próximo dela inspirou de modo entrecortado é tão difícil quando ela está envolvida tenho a sensação de que nunca sou capaz de seguir em frente fiquei feliz quando o Duque antecipou minha fuga quando descobriu para onde eu iria ele estava minha espera em Savoia aguardando com seus homens a mesa de jantar do meu patrão esperando para me arrastar de volta até aqui Daniel se lembrou tive a sensação de que o castigo fora algo que eu havia conquistado Daniel o rosto desesperado do prisioneiro pareceu receber um choque elétrico mostrou-se vivo novamente ou ao menos seus olhos o fizeram brilhando em tom violeta acho que entendi as palavras saíram sem pensar aprenda uma lição com o Duque Daniel lambeu os lábios como assim todas essas vidas em que você diz persegui-la faça como o Duque fez conosco antecipe o próximo passo dela não tente apenas alcançá-la chegue antes ao local espere ela chegar mas não sei aonde seus anunciadores a levarão é claro que sabe insistiu seu eu você deve ter lembranças vagas dos locais que ela visitou talvez não de todos os passos mas no fim tudo precisa terminar onde começou uma compreensão silenciosa surgiu entre eles correndo as mãos ao longo da parede próxima à janela Daniel convocou uma sombra estava invisível para ele na escuridão mas ele pôde senti-la se mover na sua direção e com destreza deu-lhe forma o anunciador parecia tão deprimido quanto ele tem razão disse ele abrindo o portal existe um lugar aonde ela irá com certeza sim e você você deveria aceitar seu próprio conselho e sair desse lugar disse Daniel sombrio está apodrecendo aqui ao menos a dor do meu corpo me distrai da dor que sinto na alma retrucou o seu eu do passado não eu lhe desejo sorte mas não sairei daqui agora não antes da próxima encarnação de Lucinda as asas de Daniel roçaram seu pescoço ele tentou diferenciar as épocas as vidas e as lembranças na sua cabeça mas ela andava em círculos ao redor do mesmo pensamento irritante ela ela já deve ter encarnado em concepção você consegue sentir ah disse em voz baixa o prisioneiro ele fechou os olhos não sei se ainda consigo sentir qualquer coisa suspirou pesadamente a vida é um pesadelo não não é não mais eu a encontrarei salvarei a nós dois gritou Daniel desesperado para sair dali saltando através do tempo e confiando na sorte 13 sob a diversa estrela Londres Inglaterra 29 de junho de 1613 algo estalou sob os pés de Lucy ela ergueu a barra do vestido preto cascas de amendoim jogadas no chão formavam uma camada tão espessa que os pequenos pedaços marrons e fibrosos chegavam às fivelas dos seus sapatos verde esmeralda ela estava atrás de uma multidão ruidosa quase todos ao seu redor usavam roupas em tons desbotados de marrom ou de cinza as mulheres trajavam vestidos compridos corpetes trançados e mangas largas os homens vestiam calças afuniladas mantos amplos sobre os ombros e boinas feitas de lã Lucy nunca saíra de um anunciador em um espaço público mas ali estava ela num anfiteatro lotado o ambiente era espantoso e desordenadamente barulhento cuidado Bill agarrou a gola da pequena capa de veludo de Lucy e puxou-a para trás fazendo com que ela se chocasse contra o corrimão de madeira de uma escada um segundo mais tarde dois garotos imundos passaram correndo em um estranho pique-pega que fez três mulheres paradas no meio do caminho caírem uma sobre as outras elas se levantaram pesadamente xingaram os meninos que também a zombaram mal desacelerando da próxima vez berrou Bill ao ouvido dela com as garras em concha ao redor da boca tente direcionar seus exercícios de atravessar o tempo para locais mais sei lá serenos como conseguirei preparar seu figurino nessa balbúrdia claro vou trabalhar nisso Lucy recuou justamente quando os garotos passaram a toda velocidade novamente onde estamos você deu a volta no globo para chegar ao globo milady Bill ensinou uma pequena reverência ao globo efeatry Lucy se abaixou quando uma mulher na frente dela jogou sobre o ombro uma coxa de peru mordiscada você quer dizer tipo Shakespeare bem ele se diz aposentado mas você sabe como são os artistas tão temperamentais Bill se abaixou até quase o chão puxando a barra do vestido dela e cantarolando para si mesmo a peça o telo foi ensinada aqui disse Lucy precisando de um instante para absorver a situação a tempestade Romeu e Julieta estamos praticamente no meio das maiores histórias de amor já escritas na verdade você está no meio de cascas de amendoim por que você precisa ser tão superficial em relação a tudo isso é impressionante desculpe não sabia que você precisava de um momento de bardolatria as palavras dele eram abafadas por causa de uma agulha que trazia entre os dentes afiados agora fique quieta ai Lucy soltou um gritinho quando ele furou o joelho dela o que você está fazendo desanacronizando você esses caras pagam muito bem para assistir a show de horrores desde que eles estejam no palco Bill trabalhava de maneira rápida e discreta criando no tecido comprido e drapeado do vestido negro uma série de dobras e ondulações para que ele ficasse reunido nas laterais ele derrubou a peruca preta e prendeu os cabelos de Lucy em um coque desarrumado depois olhou para a capa de veludo sobre os ombros dela Bill puxou o tecido macio que Lucy sentiu descer pelos seus ombros por fim ele cuspiu em uma das mãos esfregou as palmas uma contra a outra e modelou o chale de veludo em uma gola alta no estilo jacobino isso é extremamente nojento Bill fique quieta cortou ele da próxima vez me dê mais tempo para trabalhar você acha que eu gosto de me virar não gosto e inclinou a cabeça em direção a multidão que ria por sorte a maioria dessas pessoas está bêbada demais para notar que uma garota saiu das sombras nos fundos do teatro Bill tinha razão ninguém olhava para eles todos discutiam enquanto eles se aproximavam do palco não passava de uma plataforma erguida a cerca de um metro e meio do chão e atrás da agitada multidão Lucy teve dificuldade para vê-lo com clareza vamos logo gritou um garoto não nos faça esperar o dia inteiro acima do nível do público havia três fileiras de camarotes e depois nada o anfiteatro em formato circular se abria sob o céu azul do meio dia Lucy olhou ao redor em busca do seu eu do passado em busca de Daniel estamos na noite de estreia do globe ela se lembrou das palavras que Daniel lhe dissera sob os pessegueiros da sword and cross Daniel contou que estivemos aqui sim você esteve aqui concordou Bill há uns 14 anos empoleirada no ombro do seu irmão mais velho você e sua família assistiram a peça Júlio César Bill pairou no ar 30 centímetros à frente dela a gola alta ao redor do pescoço de Lucy era nojenta mas parecia manter o formato ela quase parecia uma das mulheres suntuosamente vestidas prostadas nos camarotes e Daniel Lucy quis saber Daniel era um enganador ei era como chamavam os atores Bill revirou os olhos ele estava começando para o restante da plateia sua estreia não foi nem um pouco memorável porém na pequena Lucinda de 3 anos Bill deu de ombros algo se acendeu Deus então você entre aspas morre de vontade de pisar em um palco hoje é a sua estreia sou uma atriz não Collie a amiga do seu eu do passado é uma atriz durante o último semestre de Lucy na Dover School Collie implorou que ela também fizesse os testes para a peça Nossa Cidade ambas ensaiaram por semanas antes do teste Lucy conseguiu uma fala mas Collie arrasou na sua interpretação de Emily Webb Lucy assistir a amiga dos bastidores orgulhosa e impressionada Collie teria vendido tudo o que possuía para estar por um minuto no antigo Globe Theatre quanto mais para atuar no palco então Lucy se lembrou do rosto pálido de Collie ao ver a batalha entre os anjos e os párias o que teria acontecido com Collie depois que Lucy se partiu onde estariam os párias como Lucy explicaria a Collie ou aos seus pais o que havia acontecido isso obviamente se Lucy conseguisse voltar ao seu quintal e aquela vida Lucy sabia que somente voltaria depois de descobrir como impedir seu fim quando desvendasse a maldição que obrigava ela e Daniel a encenarem incessantemente a mesma história de amantes sob a diversa estrela ela estava nesse teatro por algum motivo sua alma atrair até ali mas por que Lucy abriu caminho pela multidão movendo-se ao longo da lateral do anfiteatro até enxergar o palco as tábuas de madeira haviam sido cobertas por um tapete espesso parecido com um cânhamo para simular grama dois canhões enormes situavam-se como guardas nas laterais dos bastidores e uma fileira de laranjeiras plantadas em vasos acompanhava a parede ao fundo não muito longe de Lucy uma escada de madeira caindo aos pedaços levava um cômodo cortinado o camarim ela se lembrava das aulas de teatro que fizera com Colley onde os atores se vestiam e se preparavam para as cenas espere gritou Bill enquanto ela se apressava subindo a escada atrás das cortinas o espaço era pequeno apertado e mal iluminado Lucy passou por pilhas de manuscritos e por armários abertos cheios de figurinos vendo uma enorme máscara que representava a cabeça de um leão enfeites dourados e mantos de veludo então congelou diversos atores estavam ali arrumando-se garotos em vestidos semi-abotoados e homens calçando botas de couro marrom por sorte os atores estavam ocupados maquiando o rosto e ensaiando freneticamente as falas de maneira que o local se via repleto de gritos de fragmentos da peça antes que algum dos atores pudesse erguer os olhos e vê-la Bill voou até o lado de Lucy e empurrou-a para um dos armários várias roupas a circundavam o que está fazendo perguntou ela deixe-me lembrá-la que você atua em uma época em que não havia atrizes Bill franziu a testa como mulher esse mundo não lhe pertence não que isso a tenha impedido seu eu assumiu riscos gigantescos para conseguir um papel em é tudo verdade é tudo verdade repetiu Lucy que esperara ao menos reconhecer o título da peça não tivera tanta sorte ela espiou novamente o camarim você conhece a peça como Henrique oitavo disse Bill puxando-a mais uma vez pela gola porém preste atenção gostaria de arriscar um palpite sobre porque seu outro eu mentiria e se disfarçaria para conseguir um papel Daniel ele havia entrado no camarim a porta que levava ao jardim continuava aberta atrás dele raios de sol iluminavam suas costas Daniel caminhava sozinho lendo um manuscrito mal notando os atores ao seu lado parecia diferente do que fora nas outras vidas dela seu cabelo louro estava comprido e um pouco andulado preso com uma fita preta próximo à nuca usava barba aparada com cuidado cujo tom era apenas ligeiramente mais escuro que o do cabelo Lucy sentiu uma vontade imensa de tocá-lo de acariciar seu rosto de correr os dedos pelos seus cabelos de sentir sua nuca e tocar cada parte do corpo dele sua camisa branca estava aberta mostrando a linha definida dos músculos do seu peito a calça preta era folgada e estava amontoada sob as botas também pretas na altura dos joelhos quando ele se aproximou o coração dela bateu aceleradamente o ruído da multidão se dissipou o odor de suor seco vindo dos figurinos do armário desapareceu havia apenas o som da respiração dela e o barulho dos passos dele na sua direção ela saiu do armário ao vê-la os olhos de Daniel tão cinzentos quanto uma tempestade brilharam em tom violeta ele sorriu surpreso ela não pôde mais aguentar correu até ele esquecendo-se de Bill dos atores do seu eu do passado que poderia estar em qualquer lugar a passos de distância e a quem esse Daniel realmente pertencia esqueceu-se de tudo menos da necessidade de estar nos seus braços ele deslizou as mãos ao redor da cintura dela guiando-a rapidamente até o outro lado do pesado armário onde eles estariam escondidos dos outros atores as mãos dela encontraram a nuca dele uma onda de calor subiu pelo corpo de Lucy ela fechou os olhos e sentiu os lábios dele a tocar em leves como pluma quase leves demais esperou para sentir o desejo no beijo dele esperou e esperou Lucy ergueu-se mais um pouco arqueando o pescoço para que ele a beijasse com mais força mais profundamente precisava desse beijo para se lembrar de por que estava fazendo tudo aquilo perdendo-se no seu próprio passado e vendo-se morrer tantas vezes era por causa dele por causa da união entre eles por causa daquele amor tocá-lo novamente fez com que ela se lembrasse de Versalhes ela queria agradecer a ele por salvá-la de ter que se casar com o rei e implorar para que ele nunca mais se ferisse como havia feito no Tibete queria perguntar o que ele havia sonhado quando dormia dias a fio após a morte dela na Prússia queria escutar o que ele dissera a Lusca antes dela morrer naquela horrível noite em Moscou queria despejar seu amor perder o controle chorar e fazer com que ele soubesse que em cada segundo de cada vida ela sentira a falta dele com todo o coração porém não havia como comunicar isso a Daniel nada disso acontecer a esse Daniel e ele achou que ela era a Lucinda dessa época a garota que não sabia o que Lucy descobriu não havia palavras para contar-lhe o seu beijo seria a única maneira de mostrar a ele que entendia contudo Daniel não a beijava como ela queria quanto mais se apertava contra ele mais ele recuava por fim ele a afastou segurou apenas as suas mãos como se o resto dela fosse perigoso senhorita beijou as pontas dos dedos dela fazendo-a tremer será que eu seria ousado demais ao dizer que seu amor a torna sem modos sem modos Lucy corou Daniel passou o braço pelas costas dela devagar um pouco nervoso querida Lucinda você não deveria estar nesse lugar vestida assim os olhos dele não se desviavam do vestido dela que roupas são essas onde está seu figurino ele estendeu a mão para dentro do guarda-roupa e mexeu nos cabides rapidamente Daniel começou a desamarrar suas botas atirando-as no chão com barulho seco Lucy tentou não ficar boquiaberta quando ele deixou as calças caírem ele usava calções curtos e cinzentos que deixavam pouco espaço para a imaginação a face dela ardeu quando Daniel desabotou rapidamente sua camisa branca ele a agarrou expondo toda a beleza do seu peitorio Lucy conteve a respiração as únicas coisas que faltavam eram suas asas abertas Daniel era tão impecavelmente maravilhoso e parecia não imaginar o efeito que causava nela apenas por estar ali em roupas íntimas ela engoliu em seco abanando-se está calor aqui dentro vista isso até que eu busque seu figurino disse ele atirando as roupas para ela rápido antes que alguém a veja ele correu até o guarda-roupa no canto e vasculhou pegando uma túnica verde dourada outra camisa branca e um par de calças verdes curtas apressou-se em vestir aquelas roupas seu figurino imaginou Lucy enquanto ela recolhia as roupas cotidianas que ele havia descartado Lucy se lembrou de que a criada em Versalhes precisara de meia hora para espreme-la naquele vestido havia cordões amarrações e rendas em todos os tipos de lugares íntimos ela nunca conseguiria tirar tudo aquilo com alguma dignidade houve uma uma mudança no figurino Lucy agarrou o tecido preto da saia achei que esse traje ficaria bom para meu personagem Lucy ouviu passos atrás dela mas antes que pudesse se virar a mão de Daniel a empurrou mais para dentro do armário ao lado dele o móvel era apertado e escuro mas era maravilhoso estar tão perto de Daniel ele fechou a porta o máximo possível e continuou na frente dela parecendo um rei naquela tônica verde e dourada ele ergueu uma sobrancelha onde você arrumou isso a sua anabolena veio de Marte e soltou um risinho sempre achei que ela fosse de Wilshire a mente de Lucy se apressou para acompanhá-lo ela fazia o papel de anabolena nunca lera aquela peça mas o figurino de Daniel sugeria que ele interpretava o rei Luís XV o senhor Shakespeare ah Will achou que ficaria bom ah Will achou que ficaria bom Daniel sorriu não acreditando nem um pouco nela mas sem parecer se importar era estranho sentir que ela poderia fazer ou dizer praticamente qualquer coisa e Daniel continuaria a achar que ela era encantadora você é um pouco maluca não é Lucinda é o bem ele afagou a face dela com os dedos adoro você eu também adoro você suas palavras saíram aos tropeções parecendo excessivamente verdadeiras depois das últimas mentiras gaguejadas era como soltar a respiração após prendê-la por muito tempo estive pensando muito e queria lhe dizer que sim a verdade é que sinto por você algo mais profundo do que adoração apertou as mãos contra o coração dele confio em você confio no seu amor sei o quanto ele é forte e belo Lucy sabia que não podia dizer o que realmente desejava supostamente ela era uma versão diferente de si e nas outras vezes em que Daniel adivinhara quem ela era e de onde viera se fechara como uma ostra e lhe dissera que fosse embora mas talvez se ela escolhesse as palavras com cuidado Daniel a entenderia pode parecer que algumas vezes eu eu esqueço o que você significa para mim e o que significo para você mas no fundo eu sei eu sei porque somos feitos um para o outro eu te amo Daniel ele pareceu chocado você você me ama é claro Lucy quase riu diante do quanto aquilo era óbvio mas então lembrou-se ela não tinha ideia de em que momento do passado ela havia chegado talvez nessa existência eles houvessem apenas trocado olhares recatados o peito de Daniel subiu e desceu violentamente seu lábio inferior começou a tremer quero que fuja comigo disse ele rapidamente havia um tom de desespero na sua voz Lucy teve vontade de gritar sim porém algo aconteve era tão fácil se perder quando o corpo de Daniel estava apertado contra o dela sentindo o calor que emanava da sua pele e as batidas do seu coração através da camisa ela teve a sensação de que poderia contar-lhe qualquer coisa desde o quanto fora glorioso morrer nos braços dele em Versalhes até sua devastação ao descobrir a extensão do sofrimento dele contudo se segurou a garota que ele acreditava que ela era não falaria sobre essas coisas não saberia sobre elas nem Daniel então quando finalmente abriu a boca sua voz falhou Daniel colocou um dedo sobre os lábios dela espere não proteste ainda deixa eu lhe pedir apropriadamente em breve meu amor ele espiou pela porta entreaberta do armário em direção à cortina gritos de aclamação chegavam do palco o som dos risos e dos aplausos do público era imenso Lucy ainda não se dera conta de que a peça havia começado é minha deixa vejo você daqui a pouco beijou sua testa e correu para o palco Lucy quis correr atrás dele mas duas pessoas se posicionaram bem na frente do armário a porta se abriu com um rangido e Bill esvoaçou para dentro você está ficando boa nisso disse ele desabando sobre um saco de perucas velhas onde você se escondeu perguntou Lucy quem eu em lugar nenhum do que eu me esconderia perguntou ele aquela história sobre uma mudança de figurino foi um verdadeiro golpe de mestre contou ele erguendo a minúscula mãozinha para um cumprimento era sempre um pouco chato lembrar que Bill observava cada interação dela com Daniel você vai mesmo deixar minha mão parada no ar Bill lentamente abaixou a mão Lucy o ignorou ela tinha uma sensação pesada e crua no peito não esqueci o desespero na voz de Daniel quando ele lhe pediu para fugir com ele o que aquilo significara eu morreria esta noite não é Bill bem Bill abaixou os olhos sim Lucy sentiu um nó na garganta onde está Lucinda preciso entrar nela para entender essa existência ela empurrou a porta do armário para abri-la mas Bill segurou a fita do seu vestido e a puxou para trás olhe querida o modo 3D não pode ser sua estratégia pense nele como uma habilidade a ser usada em ocasiões especiais ele apertou os lábios o que você acha que aprenderá aqui descobrirei do que ela precisa escapar é claro respondeu Lucy do que Daniel quer salvá-la ela está noiva mora com um tio cruel está encrencada com o rei opa Bill coçou o topo da cabeça criando um som terrível como unhas raspando um quadro negro devo ter cometido um simples erro pedagógico em algum ponto você acha que sempre existe um motivo para sua morte e não existe disse sentindo a decepção no rosto quero dizer suas mortes não são exatamente sem sentido mas quando morri dentro de Liz senti tudo ela acreditou que ser queimada a libertou ficou feliz pois casar com aquele rei significaria que sua vida seria uma mentira e que Daniel pôde salvá-la matando-a ah querida é isso que você pensa que suas mortes são uma saída para casamentos ruins ou algo parecido Lucy fechou os olhos com força contra o ardor de lágrimas repentinas precisa ser algo assim precisa se não é apenas algo inútil não é inútil disse Bill você morre por um motivo mas não é algo tão simples você não pode querer entender tudo imediatamente ela grunhou frustrada e bateu o punho contra a lateral do armário entendo porque você está descontrolada disse Bill por fim você entrou no modo 3D e acreditou que desvendar o segredo do seu universo porém nem sempre as coisas são tão fáceis certinhas espere o caos abrace o caos você deve continuar aprendendo o máximo possível em cada vida que visitar talvez no fim tudo isso a leve a algum lugar talvez você termine ao lado de Daniel ou talvez decida que há mais coisas na vida do que o som de tecido farfalhando assustou-os Lucy deu uma espiada pela porta do armário um homem de mais ou menos 50 anos com cavanhaque grisalho e uma pequena barriga de chope estava atrás de um ator que se vestia ambos sussurravam quando a garota virou um pouco a cabeça as luzes do palco iluminaram seu perfil Lucy congelou diante daquela visão um nariz delicado lábios pequenos e delineados em cor de rosa uma peruca castanho escura com apenas algumas mechas pretas compridas e um belíssimo vestido dourado era Lucinda totalmente figurada como Ana Bolena e prestes a entrar no palco Lucy se inclinou para fora do armário sentia-se nervosa e sem fala mas ao mesmo tempo estranhamente poderosa se o que Bill lhe dissera era verdade não havia muito tempo Bill sussurrou ela preciso que você faça aquela coisa de pausar a cena para que eu shhh o sibilo de Bill tinha tamanha determinação que indicou a Lucy que ela estava por conta própria precisaria esperar até que o homem saísse para estar a sós com Lucinda inesperadamente Lucinda andou até o armário onde Lucy estava escondida e enfiou a mão ali dentro seu braço se direcionou ao manto dourado perto do ombro de Lucy que conteve a respiração e agarrou os dedos dela Lucinda ofegou e escancarou a porta encarando Lucy e buscando um sentido inexplicável o chão pareceu se inclinar Lucy ficou tonta fechou os olhos e sentiu como se sua alma houvesse saído do corpo viu-se externamente o vestido esquisito que Bill alterar as pressas e o medo puro nos olhos a mão que segurava era macia tão macia que ela mal conseguia senti-la Lucy piscou Lucinda também então Lucy não mais sentiu o toque daquela mão quando olhou para baixo sua mão estava vazia ela se tornara a garota quem antes segurava rapidamente agarrou o manto e colocou-o sobre os ombros a única pessoa no camarim além dela era o homem que estivera sussurrando com Lucinda Lucy soube quem ele era William Shakespeare William Shakespeare ela o conhecia eles eram os três Lucinda Daniel e Shakespeare amigos certa tarde de verão Daniel levar a Lucinda para visitar Shakespeare na sua casa em Stanford antes do pôr do sol eles se sentaram na biblioteca e enquanto Daniel desenhava próximo à janela Will fizera várias perguntas a ela anotando tudo furiosamente sobre quando ela vira Daniel pela primeira vez o que ela sentia em relação a ele e se ela pensava que algum dia poderia se apaixonar além de Daniel Shakespeare era o único que conhecia o segredo de Lucinda que ela era uma mulher e o amor que viviam fora dos palcos em troca da sua descrição Lucinda manteve o segredo de que ele estaria no Globe aquela noite todos na companhia acreditavam que ele estava em Stanford e que havia passado as rédeas do teatro para Mestre Fletcher porém Will aparecera sorrateiramente para assistir a noite de estreia da peça quando Lucinda voltou para seu lado Shakespeare fitoa você está diferente eu não eu ainda ela sentiu o brocado macio ao redor dos ombros assim encontrei o manto o manto é ele sorriu para ela e piscou ele fica bem em você então Shakespeare pôs a mão no ombro de Lucinda como sempre fazia quando instruía os atores escute todos aqui conhecem a sua história verão você nessa cena mas você não dirá nem fará muitas coisas Ana Bolena é uma estrela em ascensão na corte e cada uma dessas pessoas tem um papel sobre o destino dela ele engoliu em seco assim não se esqueça de estar na marca ao final da sua fala você precisa se posicionar na frente do palco à esquerda para o início da dança Lucy pôde sentir as falas atravessarem sua mente as palavras estariam ali quando ela precisasse quando se colocasse diante de todas aquelas pessoas ela estava pronta a plateia urrou e voltou a aplaudir um grupo de atores saiu do palco apressadamente e preencheu o espaço ao redor dela Shakespeare havia desaparecido ela viu Daniel na outra coxia ele se destacava entre os atores Régio e impossivelmente Belo era a deixa para que Lucinda entrasse no palco a cena representava o início de uma festa na residência de Lord Volsay quando o rei interpretado por Daniel criaria uma elaborada encenação antes de tocar na mão de Ana Bolena pela primeira vez eles deveriam dançar e se apaixonar profundamente aquele deveria ser o início de um romance que mudara tudo o início porém para Daniel não era o início de modo algum para Lucinda entretanto e para a personagem que ela interpretava tratava-se de um amor à primeira vista Lucinda teve a impressão de que pousar o olhar em Daniel fora a primeira coisa verdadeira a acontecer com ela tal como ocorrera com Lucy na Sword and Cross todo o seu mundo passara a ter um novo significado Lucy não conseguia acreditar em como o globo estava lotado as pessoas que se acomodaram na frente estavam praticamente em cima dos atores tão perto que ao menos 20 espectadores apoiavam os cotovelos no palco ela podia sentir o cheiro deles podia ouvi-los respirar contudo de alguma maneira Lucy sentiu-se tranquila até mesmo energizada como se em vez de entrar em pânico diante de toda aquela tensão Lucinda na verdade ganhasse vida na cena Lucy estava rodeada pelas damas de companhia de Ana Bolena ela quase riu de como as damas pareciam cômicas ao seu redor os pomos de Adão daqueles adolescentes subiam e desciam claramente sob a iluminação direcionada do palco o suor formava círculos embaixo dos braços dos seus vestidos cheios de enchimento do outro lado do palco Daniel e sua corte a encaravam sem qualquer pudor e o amor era claro no seu rosto ela desempenhou o papel com desenvoltura lançando apenas olhares admirados o suficiente para atrair tanto o interesse de Daniel quanto da plateia ela até improvisou um gesto afastar os cabelos do longo pescoço branco dando uma pista presagiadora do que todos sabiam ser o destino de Ana Bolena dois atores se aproximaram dela um de cada lado eram os nobres Lord Sandys e Lord Volsay senhoritas não estão alegres cavaleiros de quem é a culpa por isso retumbou a voz de Lord Volsay ele era o anfitrião da festa e vilão da peça e o ator que representava tinha uma incrível presença de palco então ele se virou para encarar Lucy ela congelou Lord Volsay era interpretado por Cam não havia como gritar xingar ou fugir ela era uma profissional portanto se manteve composta e virou-se para o companheiro de Volsay Lord Sands que pronunciou sua fala com uma risada é preciso que o vinho tinto primeiro colora o rosto dessas belas damas meu Lord disse ele quando chegou a vez de Lucinda falar seu corpo tremia ela arriscou uma olhada direta para Daniel seus olhos violeta suavizaram a dificuldade que ela sentia ele acreditava nela sois muito alegre Lord Sands Lucy sentiu-se dizer em voz alta com uma perfeita entonação de provocação então Daniel deu um passo à frente e uma trombeta soou seguida por um tambor a dança começava ele tomou-lhe a mão quando falou direcionou-se a ela não a plateia como faziam os outros atores a mais bela mão que já toquei disse Daniel ó beleza até agora eu não te conhecia pronunciava as falas como se houvessem sido escritas para eles eles dançaram e Daniel não tirou os olhos dela durante todo o tempo seus olhos eram violeta e claros como cristal e a forma como nunca se desviavam amoleceu o coração de Lucy ela sabia que ele sempre a amara mas até aquele momento dançando com ele em um palco na frente de todas aquelas pessoas ela nunca realmente pensara no que isso significava aquilo queria dizer que quando ela o via pela primeira vez em cada uma das suas vidas Daniel já estava apaixonado por ela em todas as vidas e sempre estivera a cada vez ela precisava se apaixonar por ele novamente ele jamais poderia pressioná-la ou forçá-la a amá-lo ele precisava reconquistá-la cada vez o amor de Daniel por ela era longo e ininterrupto era a forma mais pura de amor mais até do que o amor que Lucy lhe retribuía seu amor fluía sem interrupções sem parada enquanto o amor de Lucy era apagado a cada morte o sentimento de Daniel crescia ao longo do tempo atravessando a eternidade quão poderosamente forte estaria depois de centenas de vidas de amor empilhadas umas sobre as outras era quase imenso demais para que Lucy compreendesse ele a amava tanto e contudo a cada existência repetidamente precisava esperar que ela o alcançasse por todo aquele tempo eles dançaram com o restante da trupe que entrava e saía dos bastidores a intervalos voltando ao palco para mais galanteios para cenas mais longas com passos mais elaborados até que toda a companhia estivesse dançando ao final da cena apesar da ação não estar no texto e de cama estar por perto assistindo-os Lucy segurou a mão de Daniel e puxou-o para si contra as laranjeiras plantadas em vasos ele a olhou como se ela fosse louca e tentou arrastá-la para a marca pré-definida mantendo a movimentação de palco planejada o que está fazendo? murmurou ele ele duvidara dela antes nos bastidores quando ela tentou falar livremente sobre seus sentimentos ela precisava que ele acreditasse nela entender a profundidade do amor dela significaria tudo para ele principalmente se Lucinda morresse esta noite aquilo ajudaria Daniel a seguir em frente a amá-la por outras centenas de anos a passar por toda a dor e as dificuldades que ela testemunhara até chegar ao presente Lucy sabia que a ação não estava no roteiro mas não pôde se conter agarrou Daniel e beijou-o ela esperava que ele a impedisse mas em vez disso enlaçou-a e retribuiu o beijo com força e paixão correspondendo com tal intensidade que ela teve a mesma sensação de quando eles voavam embora soubesse que seus pés estavam plantados no chão por um instante a plateia ficou em silêncio depois começaram a gritar e zombar alguém atirou um sapato em Daniel mas ele o ignorou seus beijos diziam a Lucy que ele acreditava nela que entendia a profundidade do seu amor mas ela queria ter certeza sempre amarei você Daniel porém aquilo não parecia exatamente explicar tudo o que ela queria dizer ela precisava fazer com que ele entendesse e que se danassem as consequências se ela modificasse a história que assim fosse sempre escolherei você sim era essa palavra em cada existência eu escolherei você assim como você sempre me escolheu para todo sempre os lábios de Daniel se entreabriram ele acreditava nela era uma escolha duradoura profunda que superava qualquer outra coisa que Lucy fosse capaz de fazer havia algo poderoso por trás dessa decisão algo belo e sombras começaram a rodopiar no cordame acima deles o calor vibrou através do corpo dela fazendo-a entrar em convulsão desesperada para obter a libertação ardente que sabia estar próxima os olhos de Daniel cintilaram de dor não sussurrou ele por favor não vá ainda de algum modo aquilo sempre o surpreendia enquanto Lucinda explodia em chamas ouviu-se o som de um canhão sendo disparado mas Lucy não teve certeza seus olhos se enevoaram diante da claridade ela foi lançada para fora do corpo de Lucinda para o ar para a escuridão não gritou ela enquanto as paredes do anunciador se fechavam ao seu redor era tarde demais qual é o problema dessa vez perguntou Bill eu não estava pronta sei que Lucinda precisava morrer mas eu eu estava quase ela estivera prestes a entender algo sobre a escolha por amar Daniel e agora todos aqueles momentos ao lado dele se foram com as chamas com Lucinda bem não há muito o que ver disse Bill somente o que sempre ocorre em um edifício se incendiando fumaça cortinas de fogo pessoas gritando e correndo em fuga desordenada em direção às saídas pisoteando os menos afortunados você já entendeu o globe ficou completamente queimado o que? disse ela sentindo-se enjoada eu comecei o incêndio no globe com certeza incendiar o teatro mais famoso da história inglesa teria repercussões em outras vidas ah não fique se achando tão importante isso aconteceria de qualquer maneira se você não explodisse em chamas o canhão do palco teria errado o disparo e queimaria tudo isso é tão maior do que Daniel e eu todas aquelas pessoas olhe madre Teresa ninguém morreu além de você ninguém sequer saiu ferido lembra-se daquele bêbado que encarou você na terceira fileira as calças dele pegaram fogo foi o pior que aconteceu sente-se melhor não nem um pouco então que tal isso você não está aqui para aumentar sua culpa nem para mudar o passado existe um script e você tem seus momentos de entrar e sair de cena eu não estava pronta para sair por que não Henrique oitava é um saco de qualquer forma eu queria dar esperança a Daniel queria que ele soubesse que eu sempre o escuro escolherei sempre o amarei mas Lucinda morreu antes que eu soubesse se ele entendeu ela fechou os olhos a parte dele da maldição é muito pior que a minha que bom Lucy como assim isso é horrível eu quis dizer que essa pequena joia esse a agonia de Daniel é infinitamente mais terrível que a minha foi o que você aprendeu aqui quanto mais entender mais perto chegará da origem da maldição e mais provável será que você encontre a saída certo eu eu não sei mas eu sei agora vamos você tem papéis mais importantes para representar a parte de Daniel na maldição era pior Lucy era capaz de enxergar esse fato com muita clareza porém o que isso queria dizer ela não se sentia mais perto de quebrar a maldição a resposta se esquivava contudo sabia que Bill tinha razão em um ponto ela não podia fazer mais nada nessa existência tudo o que lhe restava era continuar viajando para trás 14 o precipício Groenlândia Central inverno mil e cem o céu estava negro quando Daniel saiu do anunciador atrás dele o portal balançava o vento como uma cortina esfarrapada esgarçando-se rasgando-se antes de se despedaçar sobre a neve azulada pela noite um frio atravessou seu corpo à primeira vista não parecia ver absolutamente nada ali além das noites árticas que pareciam eternas oferecendo ao final apenas o mais breve lampejo do dia agora ele se lembrava naqueles fiordes ele e seus companheiros anjos caídos realizavam seus encontros onde havia apenas a escuridão vazia e um frio rigoroso a dois dias de caminhada do vilarejo mortal de Bratalho ele entretanto não a encontraria ali essa terra nunca fez parte do passado de Lucinda portanto não haveria qualquer coisa nos anunciadores dela que pudesse levá-la até ali haveria apenas Daniel e os outros ele estremeceu e marchou ao longo do fiorde tomado pela neve em direção a um brilho cálido no horizonte sete deles estavam reunidos ao redor de uma fogueira alaranjada e brilhante a alguma distância o círculo das suas asas parecia uma auréola gigante na neve Daniel não precisou contar as silhuetas luminosas para saber que todos estavam ali nenhum dos anjos o notou cruzando a neve em direção à assembleia eles tinham uma seta estelar para qualquer eventualidade mas a ideia de um visitante aparecer durante o conselho era tão implausível que sequer constituía uma real ameaça além disso eles estavam ocupados demais discutindo para detectar o anacronismo que se movia agachado por trás de uma rocha congelada ouvindo a conversa isso é uma perda de tempo Daniel conseguiu distinguir primeiramente a voz de Gab não chegaremos a lugar algum a paciência de Gab podia ser curta no início da guerra sua revolta durara um átimo de segundo em comparação com a de Daniel desde então porém seu comprometimento se aprofundara ela voltara as graças do céu e a hesitação de Daniel ia contra tudo em que ela acreditava enquanto andava ao redor da fogueira as pontas das suas enormes asas brancas se arrastavam na neve foi você quem convocou essa reunião lembrou-a uma voz baixa agora quer suspendê-la rolando-se sentar em um tronco escuro e curto a alguns metros do local onde Daniel estava agachado atrás de uma rocha seus cabelos estavam compridos e desalinhados seu perfil negro e suas asas escuras e douradas cintilavam como brasas remanescentes no apagar de uma fogueira tudo era exatamente como Daniel se lembrava a reunião que convoquei foi para elas Gab parou e apontou com uma das asas para dois anjos sentados próximos um do outro na fogueira em frente a Holland as asas iridescentes e esguias de Ariane estavam milagrosamente paradas erguendo-se acima das suas escápulas seu brilho fazia com que parecessem quase fosforescentes na noite sem cor porém tudo mais em Ariane do seu cabelo chanel até seus lábios pálidos e contraídos parecia intensamente sombrio e sério o anjo ao lado de Ariane também estava mais quieto do que usualmente Annabelle olhava de maneira vazia para os confins da noite suas asas tinham um tom escuro de prata quase da cor de chumbo eram amplas e musculosas estendendo-se ao redor de ambas em um arco largo e protetor fazia muito tempo que Daniel não havia Gab parou atrás de Ariane e de Annabelle e olhou para o outro lado para Holland Molly e Cam que dividiam um grosseiro cobertor de pele cobrindo suas asas ao contrário dos anjos do lado oposto da fogueira os demônios tremiam não esperávamos vocês esta noite disse-lhes Gab e não estamos felizes em vê-los também temos um interesse pessoal nisso retrucou Molly ásperamente não da mesma forma que nós disse Ariane Daniel nunca se juntará a vocês se Daniel não se recordasse do lugar onde havia se sentado naquela reunião há mais de dois mil anos talvez seu outro eu lhe passasse completamente despercebido aquele Daniel estava sentado sozinho no meio do grupo do outro lado da rocha atrás dela Daniel mudou de posição buscando uma visão melhor as asas do seu eu anterior se esticaram para trás como grandes velas brancas tão quietas quanto à noite enquanto os outros falavam dele como se não participasse da reunião Daniel se comportava como se estivesse sozinho no mundo ele atirou punhados de neve na fogueira observando os pedaços congelados chiarem e se dissolverem em vapor ah é disse Molly importa sim explicar porque ele se aproxima cada vez mais do nosso lado e aquela ceninha de xingar Deus sempre que luz explode duvido que isso seja bem visto ele está sofrendo gritou Annabelle para Molly você não entende porque não sabe amar ela se aproximou de Daniel fazendo as pontas das suas asas se arrastarem na neve e dirigiu-se a ele isso é temporário todos sabemos que sua alma é pura se você quisesse finalmente escolher um lado escolher a nós Daniel se em qualquer momento não a clara determinação na sua voz afastou Annabelle mais rápido do que se Daniel houvesse sacado uma arma aquele eu anterior dele não se parecia com nenhum dos outros e atrás da rocha observando-os Daniel se lembrou do que acontecera durante esse conselho e estremeceu diante do horror proibitivo daquela lembrança se você não se juntar a eles disse Roland a Daniel porque não se junta a nós até onde eu sei não existe inferno pior do que aquele em que você se coloca sempre que a perde ah que golpe baixo Roland disse Ariane você nem está falando sério você não pode acreditar que ela retorceu as mãos você está dizendo isso para me provocar atrás de Ariane Gabi apoiou a mão sobre o ombro dela as pontas das asas se tocaram e uma faiscante explosão prateada e rompeu entre elas o que Ariane quis dizer é que o inferno nunca é uma alternativa melhor não importa o quanto horrível seja a dor de Daniel existe apenas um lugar para ele existe apenas um lugar para todos nós vocês veem como os páreas são penitentes poupenos do seu sermão tá legal disse Molly há um couro lá em cima que pode estar interessado na sua lavagem cerebral mas eu não estou e acho que Daniel também não os anjos e os demônios se viraram para encará-los juntos como se ainda fossem parte de uma legião sete pares de asas lançando uma aura cintilante de luz prateada e dourada sete almas que ele conhecia tão bem quanto a dele mesmo escondido atrás da rocha Daniel se sentiu sufocado ele se lembrava daquele momento eles exigiram tanto dele quando ele estava tão enfraquecido por seu coração despedaçado ele sentiu novamente a força do pedido de Gabi para que ele se juntasse ao céu e a intensidade de Roland também para que se juntasse ao inferno Daniel sentiu uma vez mais a única palavra que dissera naquela reunião como um estranho fantasma na sua boca não devagar com uma sensação de enjoo crescente Daniel se lembrou de uma coisa sabe aquele não aquele que o dissera com sinceridade naquele instante Daniel estivera prestes a dizer sim essa foi a noite em que ele quase desistiu seus ombros arderam a urgência súbita de soltar suas asas quase o fez se ajoelhar seus órgãos se embrulharam um horror repleto de vergonha a tentação contra a qual ele lutara por tanto tempo crescia dentro de si no círculo ao redor da fogueira o eu anterior de Daniel olhou para Cam você está estranhamente quieto esta noite Cam não respondeu imediatamente o que você quer que eu diga você enfrentou esse dilema antes você sabe que e o que você quer que eu diga Daniel inspirou com dificuldade algo encantador e persuasivo Annabelle desdenhou ou algo dissimulado e absolutamente maligno todos aguardaram Daniel quis irromper do seu esconderijo atrás da rocha e tirar seu outro eu dali mas não podia seu anunciador o trouxera por um motivo ele precisava passar por tudo aquilo novamente você está numa armadilha disse Cam por fim você pensa que por ter havido um início e por você estar de alguma maneira no meio haverá um final mas nosso mundo não está fundado na teologia ele é caótico nossos mundos não são os mesmos disse Gab não existe saída para esse ciclo Daniel prosseguiu Cam ela não pode quebrá-lo nem você pode escolher o céu ou o inferno eu não estou nem aí e você também não não fará nenhuma diferença basta a voz de Gab estava entrecortada fará a diferença se Daniel voltar ao lugar ao qual pertence então Lucinda então Lucinda porém ela foi incapaz de prosseguir suas palavras construiriam uma blasfêmia e Gab não faria isso ela caiu de joelhos sobre a neve atrás da rocha Daniel observou seu eu estender a mão para Gab e levantá-la ele observou tudo se desenrolar diante dos seus olhos exatamente como ele se lembrava ele olhou para a alma dela e percebeu como ardia com intensidade olhou para trás e viu os outros Cam e Roland Ariane e Annabelle até mesmo mole e pensou em por quanto tempo ele arrastara todos eles através de sua tragédia épica e para que Lucinda e a escolha que ambos fizeram há tempos e que repetiam várias vezes colocar seu amor acima de qualquer coisa naquela noite nos fiordes a alma dela estava entre uma encarnação e outra recém-empurgada do seu último corpo e se ele parasse de procurá-la Daniel estava exausto não sabia se ainda tinha forças observando a luta do seu eu sentindo a chegada iminente de um colapso absoluto Daniel se lembrou do que precisava fazer era perigoso proibido porém absolutamente necessário agora ao menos ele entendia porque seu eu do futuro o levar até aquela noite remota para lhe dar forças para mantê-lo puro ele fraquejara naquele momento crucial do seu passado e o futuro Daniel não poderia permitir que aquela fraqueza aumentasse ao longo das eras ou que corrompesse as chamas dele e de Lucinda portanto ele repetiu o que lhe acontecer a novecentos anos antes consertaria esse erro naquela noite juntando-se ao não controlando seu passado clivagem era a única maneira ele girou os ombros para trás e libertou suas asas trêmulas na escuridão pôde senti-las inflando ao vento uma aurora pintou o céu três membros acima dele era brilhante o suficiente para cegar o mortal e para chamar a atenção de sete anjos em uma discussão houve uma comoção do outro lado da rocha gritos exclamações e o som de asas batendo se aproximando Daniel se impulsionou para cima voando com rapidez e intensidade pairando acima da rocha exatamente quando Cam a rodeava pela distância de uma asa eles não se tocaram porém Daniel continuou em frente e desceu sobre seu eu anterior com toda velocidade que seu amor por Lucy podia incitar ele recuou e estendeu as mãos tentando afastar Daniel todos os anjos conheciam os riscos da clivagem uma vez unidas era quase impossível se libertar do eu passado separar duas vidas que se fundiram mas Daniel sabia que ele havia sido dividido no passado e sobrevivera por isso precisava continuar estava fazendo aquilo para ajudar Lucy juntou as asas mergulhou para baixo em direção ao seu eu do passado e atingiu-o com tanta força que poderia ter sido esmagado se não tivesse sido absorvido ele estremeceu assim como seu eu fechou os olhos com força e rangeu os dentes para aguentar o estranho e profundo enjoo que inundou seu corpo sentiu como se descesse um morro de madeira imprudente e veloz impossível de ser parado não haveria volta até chegar ao fim então subitamente tudo parou Daniel abriu os olhos e pôde ouvir apenas a própria respiração sentiu-se cansado mas alerta os outros o encaravam ele não tinha certeza se faziam alguma ideia do que acontecera todos pareciam com medo de se aproximar até mesmo de falar com ele ele abriu as asas e voou em um círculo completo inclinando a cabeça em direção ao céu escolho meu amor por Lucinda gritou ele para o céu e para a terra para os anjos ao seu redor e para aqueles que não estavam ali para a alma daquilo que ele mais amava onde quer que ela estivesse e reafirmo a minha escolha escolho Lucinda acima de tudo e a escolherei até o fim 15 o sacrifício Tichen Itza América Central 5 Vaieb aproximadamente 20 de dezembro de 555 o anunciador cuspiu Lucy no calor opressivo de um dia de verão sob seus pés o chão era extremamente seco e a terra rachada e alaranjada com lâminas secas de grama o céu tinha um tom azul intenso sem uma nuvem sequer que indicasse chuva até o vento parecia sedento ela estava no meio de um campo plano rodeado em três lados por uma muralha estranha e alta naquela distância parecia um pouco um mosaico de gigantescas contas irregulares não exatamente esféricas com cores que variavam do marfim ao caramelo aqui e ali havia minúsculas rachaduras entre as contas deixando passar a luz vinda do outro lado além de alguns abutres crocitando enquanto voavam em círculos letárgicos não havia ninguém ali o vento soprava quente nos cabelos dela e cheirava ela não conseguia reconhecer o cheiro mas tinha um odor metálico quase como ferrugem o vestido pesado que ela usava desde o baile de versalhes estava ensopado de suor fedia fumaça cinzas e transpiração ela precisava se livrar dele lutou para alcançar as rendas e botões uma mãozinha não seria nada mal mesmo que fosse minúscula e feita de pedra onde estava Bill aliás ele sempre sumia às vezes Lucy tinha a impressão de que a gárgula tinha objetivos próprios e que ela era levada para trás segundo a agenda dele ela lutou contra o vestido rasgando a renda verde ao redor da gola e abrindo colchetes enquanto andava ainda bem que não havia ninguém ali por fim ela se ajoelhou e sacudiu o corpo para se livrar do vestido puxando as saias por cima da cabeça quando voltou a se sentar sobre os calcanhares usando apenas o vestido fino de algodão que estava por baixo Lucy percebeu o quanto estava cansada há quanto tempo não dormia andou cambaleante em direção à sombra da muralha com os pés farfalhando pela grama seca pensando que talvez pudesse se deitar um pouco e fechar os olhos suas pálpebras tremulavam de tanto sono então se escancararam e sua pele se arrepiou cabeças Lucy finalmente percebeu de que a muralha era feita a cerca cor de osso vista de longe eram fileiras de cabeças humanas empaladas ela conteve um grito de repente reconheceu o horror carregado pelo vento era o fedor de podridão de sangue e de carne em putrefação ao longo da parte inferior da cerca os crânios estavam brancos e limpos graças ao vento e ao sol na parte superior as cabeças eram mais recentes ou seja ainda pareciam cabeças humanas com jubas espessas de cabelos negros e peles praticamente intactas os crânios localizados na parte central contudo ficavam entre a aparência de mortais e de monstros a pele esgarçada descascava deixando aparente o sangue escuro e seco sobre o osso os rostos estavam esticados numa expressão que poderia ser de horror ou de raiva Lucy recuou aos tropeços esperando inspirar uma lufada de ar que não fedesse a podridão mas não a encontrou não é tão terrível quanto parece ela se virou aterrorizada mas era apenas Bill onde você estava onde estamos é na verdade uma grande honra ser empalado assim disse ele marchando até a segunda fileira de baixo para cima olhou nos olhos de uma das cabeças todos esses cordeirinhos inocentes seguirão diretamente para o céu exatamente o que os fiéis desejam porque você me largou aqui com esses ah por favor eles não mordem Bill olhou-a com o canto dos olhos o que você fez com suas roupas Lucy deu de ombros está muito quente ele soltou um longo suspiro se fazendo de vítima agora pergunte-me onde eu estava e dessa vez tente tirar o julgamento do seu tom de voz a boca dela se retorceu algo não parecia certo nos sumiços ocasionais de Bill porém ali estava ele com suas garrinhas colocadas obedientemente atrás das costas dando-lhe um sorriso inocente ela suspirou onde você estava fazendo compras Bill abriu as asas alegremente revelando uma saia transpassada marrom clara pendurada numa das garras e uma túnica curta do mesmo tom na outra e o cup de gracê disse ele tirando de trás das costas um colar branco e pesado feito de ossos ela pegou a túnica e a saia mas dispensou o colar com um gesto já virá ossos o bastante não obrigada você não quer se misturar então precisa usar o que está na moda reprimindo o nojo ela enfiou o colar pela cabeça os pedacinhos de ossos polidos tinham sido passados por um tipo de cordão fibroso o colar era comprido e pesado e Lucy precisava admitir até um pouco bonito e acho que isso aqui ele entregou a ela uma tiara de metal pintado você prende nos cabelos onde você conseguiu tudo isso perguntou ela é seu quero dizer são seus de Lucinda Price mas seus em um sentido cósmico maior pertence ao seu eu X4 X quem X4 seu nome nessa vida quer dizer pequena cobra Bill observou o rosto dela se transformar e continuou era mais ou menos um termo carinhoso na cultura maia do mesmo jeito que ter a cabeça empalada em uma estaca era uma honra Bill revirou os olhos de pedra deixe de ser tão etnocêntrica isso significa pensar que sua cultura é superior às outras eu sei o que significa retrucou ela colocando a tiara nos cabelos sujos mas não estou agindo de forma superior apenas não acho que ter minha cabeça empalada em uma dessas fileiras seria algo assim tão legal ouviu-se um retumbar fraco como tambores à distância é exatamente o tipo de coisa que X4 diria você sempre foi meio retrógada como assim veja você na verdade X4 nasceu durante o Vaieb que são aqueles cinco dias estranhos no ano maia quando todos ficam hipersupersticiosos pois eles não se encaixam no calendário tipo dia 29 de fevereiro nos anos bissextos não é exatamente uma sorte nascer no Vaieb então ninguém ficou chocado quando você se tornou uma velha solteirona velha solteirona perguntou Lucy achei que eu nunca havia passado dos 17 anos ou algo próximo ter 17 anos em Xichen Itza é ser uma ancião disse Bill flutuando de cabeça em cabeça com as asas zumbindo contudo é verdade que você não costumava viver muito mais que 17 anos é uma espécie de mistério motivo pelo qual como Lucinda Price você conseguiu viver tanto tempo Daniel disse que é porque não fui batizada dessa vez Lucy teve certeza de ouvir tambores e eles se aproximavam mas como isso pode ter alguma importância quero dizer aposto que X K sei lá o que nunca foi batizada Bill fez gesto de desdém batismo é uma palavra para uma espécie de sacramento ou pacto no qual sua alma é mais ou menos comprometida praticamente todas as religiões tem algo parecido o cristianismo o judaísmo o islamismo até mesmo a religião maia que está prestes a sumir ele balançou a cabeça na direção do som dos tambores agora tão alto que Lucy se perguntou se não seria melhor que se escondessem todas elas possuem algum tipo de sacramento no qual o indivíduo expressa sua devoção a um deus então estou viva na minha atual vida em Thunderbolt porque meus pais não me batizaram não respondeu Bill você pode ser morta na sua atual vida em Thunderbolt porque seus pais não a batizaram você está viva nela porque bem ninguém sabe direito porque devia existir um motivo talvez fosse a brecha sobre a qual Daniel falara no hospital em Milão contudo nem mesmo ele parecia entender como Lucy era capaz de viajar pelos anunciadores por cada vida que passava ela se sentia mais próxima de juntar os pedaços do seu passado mas ainda não havia chegado lá onde é a cidade perguntou onde estão as pessoas onde está Daniel o barulho dos tambores se tornou tão alto que Lucy precisou levantar a voz ah disse Bill estão do outro lado dos tisonpantles dos o que dessa muralha de cabeças venha você precisa ver isso por entre os espaços nas fileiras de crânios dançavam clarões coloridos Bill guiou Lucy para perto da muralha e fez um gesto para que ela olhasse através da construção do outro lado dela toda uma civilização participava de uma procissão pessoas em uma longa fila dançavam e batiam os pés em uma ampla entrada de terra que atravessava o cemitério seus cabelos eram compridos sedosos e negros e a pele da cor de castanhas as idades variavam entre três e velhos o bastante para dificultar palpites todos eram vibrantes belos e estranhos suas roupas eram feitas de couro de animais mal lhes cobrindo o corpo deixando entrever tatuagens e rostos pintados tratava-se de uma arte corporal impressionante com representações elaboradas e coloridas de pássaros sóis e padrões geométricos espalhados pelas costas braços e peitos a certa distância havia construções na verdade uma malha ordenada de edifícios feitos de pedra esbranquiçada e um grupo de moradas menores com tetos chatos construídos com palha depois restava apenas a selva mas as folhas das árvores pareciam secas e murchas a multidão marchou por eles sem ver Lucy extasiada pelo frenesi da dança vamos disse Bill e empurrou-a para o fluxo de pessoas o que? berrou ela entrar ali com eles vai ser legal Bill gargalhou voando mais à frente você sabe dançar né? com cuidado inicial ela e a pequena gárgula se juntaram ao desfile enquanto o grupo atravessava o que parecia ser uma feira um terreno estreito e comprido repleto de caixas de madeira e tigelas cheias de produtos à venda havia abacates pretíssimos espigas de milho em tom vermelho profundo ervas secas amarradas com cordinhas e muitas outras coisas que Lucy não reconheceu ela virava a cabeça para um lado e para o outro tanto quanto possível mas não havia como parar o movimento da multidão empurrava inexoravelmente para a frente os maias seguiram a estrada que levava a uma planície ampla e rasa o ruído da dança diminuiu e eles se reuniram em silêncio murmurando palavras uns aos outros eram centenas diante da pressão das garras afiadas de Bill nos seus ombros Lucy se ajoelhou como restante deles e seguiu o olhar da multidão voltando o rosto para cima atrás da feira uma construção era mais visível que as outras uma pirâmide em níveis feita de pedras branquíssimas ambos os lados visíveis a Lucy possuíam escadarias íngremes que subiam até o meio e terminavam em uma estrutura de um único andar pintada em azul e vermelho um arrepio percorreu o corpo de Lucy em parte pelo reconhecimento em parte por um medo inexplicável ela vira aquela pirâmide de antes nas figuras dos livros de história o templo maia estava em ruínas contudo ali estava longe disso era magnífico quatro homens com tambores de madeira e de couro esticado estavam em fila na plataforma que circundava o topo da pirâmide seus rostos bronzeados estavam pintados com sinais vermelhos amarelos e azuis parecendo máscaras seus tambores batiam em uníssono cada vez mais rapidamente até que alguém saiu da pirâmide o homem era mais alto que os tocadores de tambor e sob um altíssimo adereço de cabeça feito com penas vermelhas e brancas seu rosto estava completamente pintado com padrões semelhantes a um labirinto na cor azul turquesa seus pulsos pescoço tornozelos e lóbulos das orelhas estavam adornados com o mesmo tipo de joia que Bill dera a Lucy ele carregava algo um longo cajado decorado com penas pintadas e com cacos brilhantes e brancos em uma das pontas algo prateado brilhava quando ele encarou a multidão todos ficaram em silêncio como se por um passe de mágica quem é esse homem sussurrou Lucy para Bill o que ele está fazendo é o líder da tribo Zotzi bem magrelo não os tempos estão difíceis para o seu povo que não vê chuva há 364 dias não que eles estejam contando naquele calendário de pedra ali ele apontou para uma rocha cinzenta marcada com centenas de linhas negras tortas nem uma gota de água em um ano Lucy quase podia sentir a sede da multidão eles estão morrendo disse ela esperam que não é aí que você entra disse Bill você e mais algumas acabadas e azaradas Daniel também mas ele desempenha um papel menor Shaeth está com muita fome a essa altura portanto todos devem unir forças Shaeth o deus da chuva os maias têm essa crença absurda de que o sangue é a comida preferida de um deus enraivecido está vendo aonde quero chegar sacrifício humano disse Lucy devagar esse é o começo de um longo dia de sacrifícios mais crânios a acrescentar as fileiras da muralha empolgante não é cadê Lucinda quero dizer X4 Bill apontou para o templo trancada ali em algum lugar junto com as outras vítimas esperando que o jogo de bola termine jogo de bola é o que essa multidão assistirá agora sabe o líder da tribo gosta de oferecer um jogo de bola antes de um grande sacrifício Bill tossiu e ajeitou as asas para trás é uma espécie de mistura entre basquete e futebol onde cada time tem apenas dois jogadores a bola pesa uma tonelada os perdedores são decapitados e seu sangue é oferecido para alimentar chat para o campo de rosotes no último degrau do templo as palavras maia soavam estranhamente guturais mas eram compreensíveis a Lucy ela se perguntou o que X4 sentiu ao ouvi-las trancada em um cômodo atrás de Zotzi a multidão soltou um grande urro alegre os maias se levantaram como um grupo e saíram correndo em direção ao que parecia ser um grande anfiteatro de pedra na extremidade mais distante da planície era longo e baixo um campo de terra marrom rodeado por bancos de pedra ah ali está nosso garoto Bill apontou para a frente da multidão quando Lucy e ele se aproximaram do estádio um garoto magro e musculoso corria mais rapidamente que os outros com as costas voltadas para Lucy seu cabelo era castanho escuro e brilhante os ombros estavam profundamente bronzeados e pintados com faixas vermelhas e pretas em intersecção quando ele virou a cabeça ligeiramente para a esquerda Lucy viu seu perfil por um momento não parecia nem um pouco com o Daniel que ela deixara no quintal da casa dos pais contudo Daniel exclamou Lucy parece diferente e entretanto exatamente igual completou Bill sim é porque você reconheceu a alma dele independentemente da aparência exterior vocês sempre reconhecem a alma um do outro até então Lucy não notara como era impressionante que ela reconhecesse Daniel em todas as vidas era a alma dela que encontrava a dele que lindo Bill coçou uma cicatriz no braço com uma garra torta se você diz ele falou que Daniel estava de alguma maneira envolvido no sacrifício ele é um dos jogadores não é? perguntou Lucy virando o pescoço em direção à multidão enquanto Daniel desaparecia no anfiteatro sim concordou Bill há uma pequena e adorável cerimônia ele ergueu uma das sobrancelhas de pedra em que os vencedores guiam aqueles que serão sacrificados para suas próximas vidas os vencedores matam os prisioneiros perguntou Lucy baixinho eles observaram a multidão se afunilar na entrada do anfiteatro tambores soaram no interior o jogo estava prestes a começar matar não eles não são assassinos eles sacrificam primeiro decapitam as pessoas as cabeças vão para a muralha Bill fez um gesto com o ombro em direção a cerca de cabeças os corpos são jogados em uma fossa de pedra nojenta desculpe sagrada na floresta ele fungou se quer saber eu não vejo como isso trará chuva mas quem sou eu para julgar Daniel ganhará ou perderá? perguntou Lucy sabendo a resposta antes que as palavras sequer saíssem dos seus lábios entendo que a ideia de Daniel decapitá-la talvez não soe romântica disse Bill mas na verdade qual é a diferença entre ele matar você pelo fogo ou pela espada? Daniel não faria isso Bill pairou no ar em frente a Lucy não? ouviu-se um grande urro vindo do anfiteatro Lucy sentiu que deveria correr para o campo ir até Daniel e abraçá-lo então diria a ele o que não conseguiu dizer no globe por tê-lo deixado cedo demais que ela entendia tudo pelo que ele havia passado para estar com ela que os sacrifícios dele faziam com que ela se comprometesse ainda mais com o amor deles eu deveria ir até ele disse Lucy porém havia também X4 trancada em alguma câmara no alto da pirâmide esperando para ser morta uma garota que poderia guardar algum tipo de informação valiosa a Lucy na quebra daquela maldição Lucy hesitou um pé estava direcionado ao anfiteatro e o outro à pirâmide o que fará? provocou Bill com um sorriso exagerado ela correu para longe de Bill em direção à pirâmide boa escolha gritou ele voando rapidamente para acompanhá-la a pirâmide crescia diante dela o templo pintado no topo onde Bill dissera que X4 estaria parecia tão distante quanto uma estrela Lucy sentia uma enorme sede sua garganta doía pela falta de água a terra queimava seus pés parecia que o mundo inteiro pegava fogo esse lugar é muito sagrado murmurou Bill ao seu ouvido ele foi construído em cima do templo anterior que foi construído sobre outro e assim por diante todos orientados de maneira a marcar os equinócios da primavera e do outono nesses dois dias ao pôr do sol a sombra de uma serpente pode ser vista deslizando os degraus da escadaria norte bacana né Lucy apenas bufou com raiva e começou a subir as escadas Bill continuou os maias eram gênios a essa altura da civilização eles já haviam previsto o fim do mundo em 2012 ele tossiu teatralmente mas sobre isso ainda veremos o tempo dirá quando Lucy se aproximou do topo Bill chegou mais perto dela com um volteio agora escute pediu ele dessa vez quando você entrar no modo 3D disse Lucy ninguém pode me ouvir só você exatamente ela subiu mais um degrau silenciosamente e se posicionou na plataforma do topo então pressionou o corpo contra a pedra quente da parede a centímetros da porta aberta alguém cantava eu faria isso agora disse Bill enquanto os guardas estão atentos ao jogo Lucy se inclinou em direção à porta e espiou o interior os raios de sol que entravam pela porta aberta iluminavam um grande trono no centro do templo tinha o formato de uma onça e era pintado de vermelho com jades encrustados à esquerda havia uma grande estátua de uma figura deitada de lado com a mão sobre a barriga pequenas lamparinas a óleo acesas feitas de pedra rodeavam a estátua e ofereciam uma luz bruxuleante as únicas outras coisas no local eram três garotas presas unidas nos pulsos por uma corda e encolhidas num canto Lucy reprimiu um grito e as garotas levantaram a cabeça eram todas bonitas com cabelos escuros trançados e pírcings de jade nas orelhas a jovem à esquerda tinha pele mais escura a que estava à direita tinha espirais azuis escuras desenhadas ao longo dos braços e a garota do meio era Lucy e que squat era pequena e delicada seus pés estavam sujos e seus lábios rachados das três garotas aterrorizadas seus olhos eram os mais amedrontados o que está esperando gritou Bill sentado na cabeça da estátua elas não me verão sussurrou Lucy das outras vezes em que fizera a clivagem com seus eus elas estavam sozinhas ou Bill lhe dera cobertura o que aquelas outras garotas pensariam se Lucy entrasse no corpo de X4 essas garotas ficaram quase loucas depois de serem escolhidas para o sacrifício se gritarem dizendo que alguma coisa terrível aconteceu adivinha quantas pessoas se importarão Bill contou seus dedos teatralmente isso zero ninguém nem as escutará quem é você perguntou uma das garotas com a voz cheia de medo Lucy não pôde responder ao dar um passo à frente os olhos de X4 se acenderam com o que parecia ser terror porém então para o grande choque de Lucy justamente quando ela esticou a mão para baixo seu eu esticou os braços presos para cima para pegar a mão de Lucy com força e rapidez as mãos de X4 tremiam e eram quentes e macias ela disse algo X4 começara a falar vou comigo para longe aquilo chegou à mente de Lucy enquanto o chão entre elas tremia e tudo oscilava ela viu X4 a garota que nascera sem sorte cujos olhos mostraram a Lucy não conhecer nada a respeito dos anunciadores mas que pegar a mão de Lucy como se essa fosse sua salvação e viu a si mesma externamente parecendo cansada faminta esfarrapada e perturbada e de algum modo mais velha e mais forte então o mundo se estabilizou novamente Bill desaparecera mas Lucy não podia procurá-lo seus pulsos presos estavam em carne viva marcados com negras tatuagens sacrificiais seus tornozelos percebeu também haviam sido amarrados não que as amarras importassem muito o medo aprisionava sua alma mas que qualquer corda poderia fazer com seu corpo não foi como das outras vezes em que Lucy entrou no seu passado X4 sabia exatamente o que a aguardava a morte e não parecia recebê-la de braços abertos como acontecera com Liz em Versalhes dos dois lados de X4 suas companheiras se afastaram mas somente conseguiram se mover por poucos centímetros a garota da esquerda de pele escura Hanau estava chorando a outra com o corpo pintado de azul Granan rezava todas tinham medo de morrer você está possuída soluçou Hanau por entre suas lágrimas você contaminará a oferenda Granan não conseguia falar Lucy ignorou as outras garotas e sentiu medo paralisante de X4 algo atravessava a mente dela uma oração não era uma oração de preparação para o sacrifício não X4 rezava por Daniel Lucy sabia que pensar nele fazia sua pele se aquecer e seu coração se acelerar X4 o amara durante a vida inteira mas somente a distância ele crescer a poucos metros da casa da sua família às vezes trocava abacates com sua mãe na feira X4 tentara por anos a fio reunir a coragem para falar com ele saber que ele estava no jogo de bola a atormentava X4 rezava Lucy percebeu para que ele perdesse sua única prece era para não morrer pelas mãos dele Bill sussurrou Lucy a pequena gárgula voltou para dentro do templo o jogo acabou a multidão está se dirigindo para o cenote é o fosso de pedra onde os sacrifícios são feitos Zotzi e os vencedores estão a caminho para acompanhar vocês garotas à cerimônia enquanto o barulho da multidão diminuía Lucy tremia ela ouviu passos nas escadas a qualquer momento Daniel entraria por aquela porta três sombras escureceram a entrada Zotzi o líder deu um passo para dentro do templo nenhuma das garotas se mexeu todas olhavam com horror para a lança longa e decorada que ele trazia nas mãos uma cabeça humana estava presa na ponta com os olhos abertos e uma expressão de dor gotas de sangue ainda caíam do pescoço Lucy desviou o olhar e acabou vendo outro homem bastante musculoso entrar no túmulo ele carregava outra lança pintada também com uma cabeça na ponta ao menos os olhos dessa estavam fechados havia o mais leve dos sorrisos nos seus lábios mortos e fartos os perdedores explicou Bill aproximando-se de cada uma das cabeças para examiná-las está feliz pelo time de Daniel ter ganhado basicamente graças a esse cara e deu um tapinha no ombro do homem musculoso mas o companheiro de Daniel pareceu não sentir nada depois Bill voltou a sair pela porta quando Daniel por fim entrou no templo tinha cabeça baixa suas mãos estavam vazias e seu peito nu seus cabelos e sua pele eram escuros e sua postura estava mais rígida do que aquela a qual Lucy estava acostumada tudo era diferente desde o modo como os músculos do seu abdome se juntavam aos do peitoral até a forma como ele deixava penderem as mãos sem vida aos lados do corpo ele continuava lindo a coisa mais linda que Lucy já havia visto embora não se parecesse em nada com o garoto que Lucy conhecia toda a vida quando ele olhou para cima seus olhos cintilaram o mesmo tom violeta de sempre oh disse ela baixinho lutando contra as amarras e desesperada para fugir do fim deles naquela existência dos crânios da seca e do sacrifício e ficar com Daniel por toda a eternidade Daniel balançou levemente a cabeça seus olhos pulsaram ao vê-la brilhando seu olhar a acalmou como se ele lhe dissesse para não se preocupar Zotzi gesticulou para que as garotas se levantassem depois acenou rapidamente com a cabeça e todas formaram uma fila e saíram pela porta norte do templo primeiro Ranhal com Zotzi ao seu lado depois Lucy e Granan a corda entre as garotas era comprido bastante somente para que cada uma mantivesse os pulsos unidos a um dos lados do corpo Daniel se aproximou e caminhou ao lado dela enquanto outro vencedor acompanhava Granan pelo mais breve dos instantes as pontas dos dedos de Daniel roçaram seus pulsos presos e Squat sentiu aquele toque arder em frente à entrada do templo os quatro tocadores de tambor aguardavam na plataforma eles formavam uma fila atrás da procissão e executaram as mesmas batidas caóticas que Lucy ouvira ao chegar nessa vida enquanto o grupo descia os íngremes degraus da pirâmide tentou se concentrar em andar sentindo-se como se fosse arrastada em vez de ter o controle de colocar um pé na frente do outro descendo a pirâmide chegando à base da escadaria e caminhando pela longa e poerenta trilha que levaria sua morte os tambores eram tudo que ela conseguia ouvir até que Daniel se inclinou na direção dela e sussurrou eu salvarei você algo em X4 se acendeu era a primeira vez que ele falava com ela como sussurrou ela inclinando-se na direção dele sentindo doer a vontade de que ele a libertasse e a levasse voando para longe para muito longe não se preocupe as pontas dos dedos dele voltaram a encontrar a mão dela afagando-a levemente eu prometo que cuidarei de você lágrimas arderam em seus olhos o chão continuava a queimar seus pés e ela seguia marchando até o local onde X4 supostamente morreria mas pela primeira vez desde que chegara aquela vida Lucy não sentiu medo a trilha atravessava uma fileira de árvores e entrava na selva os músicos pararam cânticos encheram os ouvidos de Lucy entoados pela multidão no fundo da floresta no cenote uma canção que X4 sempre cantara uma canção que pedia a chuva as outras garotas cantaram junto baixinho com vozes trêmulas Lucy pensou nas palavras que X4 parecia ter dito quando ela entrou no seu corpo voe comigo para longe gritara ela dentro da sua cabeça voe comigo para longe e repentinamente todos pararam de caminhar no final da selva seca e sedenta a trilha se expandia uma enorme cratera repleta de água abria-se na rocha calcária a quase trinta metros de Lucy ao redor dela havia os olhos brilhantes e ansiosos dos maias centenas eles pararam de cantar chegaram o momento pelo qual todos esperavam o cenote era um fosso profundo na rocha calcária repleto de musgo e de uma água verde clara X4 estivera ali antes havia presenciado outros doze sacrifícios iguais àquele abaixo da água parada estavam os restos em decomposição de cem outros corpos outras almas que supostamente foram direto para o céu mas naquele momento Lucy soube que X4 não tinha certeza se acreditava naquilo a família de X4 estava perto no cenote a mãe o pai e as duas irmãs mais novas ambas segurando bebês eles acreditavam no ritual no sacrifício que lhes tomaria a filha e que lhes quebraria o coração eles a amavam mas achavam que ela não tinha sorte achavam que era a melhor maneira da jovem se redimir um homem meio banguela e com longos brincos de ouro guiou X4 e as outras garotas para que ficassem diante de Zot que assumira um local de destaque próximo à beirada do fosso de rocha calcária ele olhou para baixo em direção às águas profundas depois fechou os olhos e começou um novo cântico a comunidade e os músicos se juntaram a ele então o homem sem dentes se posicionou entre Lucy e Granan e com o machado cortou a corda que as unia Lucy se sentiu impulsionada para frente quando a corda foi rompida seus pulsos continuavam presos mas ela estava conectada apenas a arranhal à sua direita Graham estava sozinha e seguiu adiante parando à frente de Zot a garota balançava o corpo para frente e para trás cantando a meia voz gotas de suor escorriam pela sua nuca quando Vot começou a pronunciar as palavras da oração ao deus da chuva Daniel se inclinou na direção de Lucy e disse não olhe Lucy fixou seu olhar ao de Daniel e ele fez o mesmo em volta do cenote a multidão prendeu a respiração o companheiro de Daniel grunhou e fez cair pesadamente o machado sobre o pescoço da garota Lucy ouviu a lâmina cortá-lo e depois o suave baque seco da cabeça de Granan caindo no chão mais uma vez elevaram-se os berros da multidão gritos de agradecimento a Granan orações por sua alma e preces vigorosas pela chuva como as pessoas poderiam realmente acreditar que matar uma garota inocente solucionaria seus problemas esse era um momento no qual Bill normalmente aparecia mas Lucy não o viu em parte alguma ele tinha o dom de sumir quando Daniel estava por perto Lucy não queria ver o que acontecera com a cabeça de Granan então ouviu o splash profundo e retumbante e soube que o corpo da garota encontrara o local do seu descanso final o homem sem alguns dentes se aproximou dessa vez ele cortou a corda que ligava e que squat a ranhal Lucy tremia enquanto ele a fazia andar diante do líder da tribo as pedras eram afiadas sob seus pés ela espiou por cima da rocha para ver o cenote achou que vomitaria mas Daniel surgiu ao seu lado e ela se sentiu melhor ele fez um sinal com a cabeça para que ela olhasse para Zotz o líder sorria para ela exibindo dois topazes encrustados nos dentes frontais ele entoou uma prece para que Shaat a aceitasse e trouxesse para a comunidade muitos meses de chuva farta não pensou Lucy estava tudo errado vou comigo para longe gritou ela para Daniel na sua mente ele se virou para ela quase como se a houvesse escutado o homem limpou o sangue de granando machado usando um pedaço de couro com grande pompa entregou a lâmina a Daniel que se virou para Lucy Daniel parecia exausto como se fosse arrastado para baixo pelo peso do machado seus lábios estavam contraídos e brancos e o olhar violeta não se desvencilhou dela a multidão ficou em silêncio mantendo a respiração suspensa o vento quente farfalhou as árvores enquanto o machado cintilava o sol Lucy pôde sentir que o final estava próximo mas por quê? porque sua alma trouxera até ali que compreensão sobre seu passado ou sobre a maldição ela poderia obter ao ser decapitada então Daniel deixou cair o machado no chão o que você está fazendo? perguntou Lucy Daniel não respondeu ele girou os ombros para trás voltou o rosto para o céu e abriu os braços Zod se deu um passo à frente para interferir mas quando tocou o ombro de Daniel gritou e recuou como se houvesse sido queimado e então as asas brancas de Daniel se abriram a partir dos seus ombros ao se estenderem completamente pelas laterais do seu corpo enormes e espantosamente brancas contra a seca paisagem marrom afastaram vinte maias que haviam corrido para a frente gritos soaram pelo cenote o que é ele? o garoto tem asas ele é um deus enviado por Shaat Lucy lutou contra as amarras que prendiam seus pulsos e tornozelos ela precisava correr até Daniel tentou se mover na direção dele até que até que não pôde mais se mover o brilho das asas de Daniel era tão intenso que se tornou quase insuportável porém não apenas as asas de Daniel brilhavam era todo ele seu corpo inteiro brilhava como se ele houvesse engolido sol uma música encheu o ar não não era uma música era apenas um único acorde harmonioso ensurdecedor e interminável glorioso e amedrontador Lucy já o ouvira antes em algum lugar no cemitério da Sword and Cross na última noite em que estiver ali quando Daniel lutara contra Cam e Lucy não puder assistir na noite em que a senhorita Sofia arrastara para longe em que Penn morrera a partir da qual nada mais foi o mesmo tudo começara com aquele acorde e ele vinha de Daniel ele estava tão brilhantemente iluminado que seu corpo chegava a exprimir sons ela apenas oscilou o corpo incapaz de afastar o olhar uma onda intensa de calor afagou sua pele atrás de Lucy alguém gritou ele foi seguido por outros e então todo um coro de vozes começou a gritar algo queimava o cheiro era acre e sufocante revirando o estômago de Lucy imediatamente então com o canto do olho ela viu a explosão de chamas onde Zotse estivera um momento antes o choque fez Lucy se impulsionar para trás e ela se afastou do brilho incendiário de Daniel tossindo diante das cinzas negras e da fumaça amarga Hanal havia desaparecido o chão onde ela estivera estava chamuscado de preto o homem que não tinha alguns dos dentes escondeu o rosto esforçando-se para não observar a irradiação que saía do corpo de Daniel contudo era algo irresistível Lucy viu o homem espiar entre os dedos e explodir em uma coluna de chamas por toda a volta do cenote os maias olhavam para Daniel e um por um seu brilho fez com que eles entrassem em combustão em seguida um anel de fogo se acendeu na selva queimando todos menos Lucy e quesquate Daniel estendeu a mão para ela seu brilho fez Lucy gritar de dor e sentindo-se à beira da asfixia as palavras saíram aos tropeços da sua boca você é glorioso não olhe para mim implorou ele quando um mortal vê a verdadeira essência de um anjo você viu o que aconteceu aos outros não posso permitir que você me abandone cedo demais novamente é sempre cedo demais continua aqui insistiu Lucy você continua ele estava chorando pode me ver meu verdadeiro ser eu posso ver você e por apenas uma fração de segundo ela pôde sua visão se clareou o brilho continuava intenso mas não era tão ofuscante ela conseguiu ver sua alma era branca incandescente imaculada e se parecia não havia outro modo de dizer com Daniel aquilo lhe deu a sensação de voltar para casa uma torrente de alegria incomparável se espalhou pelo corpo de Lucy em algum lugar no fundo da sua mente houve uma sensação de reconhecimento ela já o vira sim não vira? enquanto sua mente se esforçava para relembrar um passado que ela não conseguia alcançar a luz de Daniel começou a sobrepujá-la não gritou ela sentindo o fogo destruir seu coração e seu corpo ser libertado de algo e então a voz rouca de Bill surgiu nos tímpanos de Lucy ela estava deitada contra uma rocha fria encontrava-se de volta a uma das cavernas do anunciador aprisionada em um lugar não frio onde era difícil se lembrar de alguma coisa externa desesperadamente tentou rever a aparência de Daniel a glória da sua verdadeira alma mas não conseguiu a imagem já lhe escapava aquilo realmente havia acontecido Lucy fechou os olhos tentando recriar a imagem dele não havia palavras para aquilo era simplesmente uma conexão incrível e exultante eu o vi quem? Daniel? sim eu também o vi foi o cara que deixou o machado cair quando chegou sua vez de cortar algumas cabeças foi um grande erro enorme não eu o vi realmente como ele realmente é a voz dela estremeceu ele estava tão lindo ah isso Bill virou a cabeça para trás irritado eu o reconheci acho que já o vira antes duvido Bill tossiu foi a primeira e a última vez em que você pôde vê-lo assim você o viu e morreu é isso que acontece quando a carne mortal enxerga a glória incontida de um anjo morte instantânea queimada pela beleza do anjo não não foi assim você viu o que aconteceu com os outros puff sumiram Bill desabou ao lado dela e deu um tapinha no seu joelho porque acha que os maias passaram a fazer sacrifícios com fogo depois desse evento mais tarde uma tribo vizinha descobriu os restos humanos esturricados e precisou encontrar alguma maneira de explicar aquilo sim todos explodiram em chamas imediatamente mas eu resisti por mais tempo dois segundos a mais quando você estava de costas para Daniel parabéns você está errado eu sei que vi isso antes você já viu as asas dele talvez mas Daniel mostrando sua verdadeira forma de anjo isso mata um humano não Lucy balançou a cabeça você está me dizendo que ele nunca poderia me mostrar quem realmente é Bill deu de ombros não sem fazer com que você e todos ao redor virassem cinzas porque acha que Daniel é tão cauteloso sobre beijar você a glória dele brilha muito mais intensamente quando a coisa entre vocês fica quente e animada Lucy mal conseguia se conter por isso eu morro algumas vezes quando nos beijamos que dá uma salva de palmas para a garota amigos disse Bill sarcasticamente e em todas as outras vezes em que morro antes de beijar Daniel antes de antes de poder ver o quanto o relacionamento de vocês pode se tornar tóxico calha a boca sinceramente quantas vezes você precisa ver a mesma história até perceber que as coisas nunca mudarão algo já mudou retrucou Lucy por isso estou nessa viagem e por isso ainda estou viva se eu apenas pudesse vê-lo novamente todo ele sei que poderia suportar você não entendeu o tom da voz de Bill aumentou está falando em termos extremamente mortais a medida que ele se agitava mais e mais saliva voava dos seus lábios esse é o grande momento e você obviamente não consegue suportá-lo por que ficou tão nervoso de repente porque sim porque sim ele andou ao longo da pedra rangendo os dentes escute Daniel deu essa escorregada mostrou-se como realmente é mas nunca voltou a fazer isso nunca ele aprendeu a lição e agora você também aprendeu a carne mortal não pode ver a verdadeira forma de um anjo e sobreviver Lucy virou o rosto para o outro lado sentindo a raiva crescer talvez Daniel houvesse mudado após a existência em Xinzen e Tzá talvez houvesse se tornado mais cauteloso mas e no passado ela se aproximou do limite da plataforma do anunciador olhando para a vasta escuridão acima para o desconhecido Bill pairou acima de Lucy rodeando sua cabeça como se tentasse adentrá-la eu sei no que você está pensando mas somente se decepcionará ele se aproximou do ouvido dela e sussurrou ou será ainda pior nada que Bill pudesse dizer seria capaz de impedi-la se havia um Daniel anterior que se mostrara realmente Lucy o encontraria 16 padrinho de casamento Jerusalém Israel 27 de Nissan de 2760 aproximadamente 1º de abril de 1000 antes de Cristo Daniel não era inteiramente ele mesmo continuava unido ao corpo ao qual se juntara nos escuros fiordes da Groenlândia ele tentou desacelerar ao sair do anunciador mas seu impulso era forte demais bastante desequilibrado girou para além da escuridão e rolou pela terra rochosa até que sua cabeça batesse contra algo duro então ficou imóvel clivar-se com seu eu foi um erro enorme a forma mais simples de separar duas encarnações de uma alma era matando o corpo liberta da prisão que é a carne a alma se separava porém matar-se não era realmente uma opção para Daniel a menos que a seta estelar na Groenlândia ele a capturara aninhada na neve perto da fogueira feita pelos anjos Gabi a levara como uma proteção simbólica contudo jamais esperaria que Daniel se clivasse e a roubasse ele realmente achara que poderia simplesmente trazer a ponta cega de prata ao peito e partir sua alma em duas lançando seu eu do passado de volta no tempo tolo não muito provavelmente ele cometeria um deslize falharia e então em vez de dividir sua alma poderia sem querer destruí-la sem ela o disfarce terreno de Daniel seu corpo vazio vagaria pela terra perpetuamente buscando sua alma e encontrando apenas a segunda coisa melhor que isso Lucy ele a assombraria até o dia em que ela morresse talvez até mesmo depois o que Daniel precisava era de um parceiro o que ele precisava era impossível ele grunhou e rolou de barriga para cima piscando diante do sol brilhante viu disse uma voz acima dele eu disse que estávamos no lugar errado não vejo como isso disse outra voz dessa vez de um garoto seja uma prova de que estamos fazendo algo certo ah por favor Miles não deixe a sua implicância com Daniel nos impedir de encontrar Lucy ele obviamente sabe onde ela está as vozes se aproximaram Daniel abriu os olhos subitamente viu um braço contra a luz do sol estendendo-se na sua direção ei você deitado aí precisa de ajuda Shelby a amiga nefelim de Lucy de Shoreline e Miles aquele que ela beijara o que vocês estão fazendo aqui Daniel se sentou em um salto rejeitando a mão que Shelby lhe oferecia ele esfregou a testa e olhou para trás havia colidido com o tronco cinzento de uma oliveira o que você acha que estamos fazendo aqui procurando por Lucy Shelby olhou para baixo em direção a Daniel e torceu o nariz qual é o seu problema nenhum Daniel tentou se levantar mas estava tão tonto que logo se deitou novamente a clivagem especialmente após arrastar o corpo do passado para outra vida o enjoara ele lutava internamente contra seu passado esbarrando em seus limites e ferindo sua alma seus ossos sua pele sabia que os nefelim poderiam sentir que algo indizível acontecer a ele vão para casa invasores de quem é o anunciador que vocês usaram para chegar aqui vocês entendem a confusão em que podem se meter subitamente algo prateado brilhou embaixo do seu nariz leve-nos até Lucy Miles apontava uma seta estelar para o pescoço de Daniel a abada do boné escondia os olhos mas sua boca estava aberta em um sorriso nervoso Daniel ficou sem fala vocês vocês têm uma seta estelar Miles sussurrou ferozmente Shelby o que você está fazendo com essa coisa a ponta cega da flecha tremeu Miles estava obviamente agitado você a deixou cair no jardim depois que os párias partiram respondeu ele a Daniel Cam pegou uma e naquela confusão ninguém percebeu quando eu peguei essa você correu atrás de Lucy nós corremos atrás de você então se virou para Shelby achei que poderíamos precisar dela autodefesa não se atreva a matá-lo disse Shelby a Miles você é um idiota não disse Daniel sentando-se vagarosamente está tudo bem sua mente rodava qual era a probabilidade ele vir aquilo acontecer apenas uma vez Daniel não era um especialista em clivagem porém seu passado sofria dentro dele e não poderia continuar assim havia apenas uma solução e Miles a tinha nas mãos no entanto como fazer com que o garoto atacasse sem precisar lhe explicar toda a situação e será que ele poderia confiar nos Nefelim Daniel se reclinou para trás até que seus ombros tocassem o tronco da oliveira ele deslizou para cima mostrando as mãos abertas para que Miles visse que não havia motivo para ter medo você treinou esgrima o que Miles pareceu espantado em Shoreline você fez aulas de esgrima ou não todos fizemos era algo meio sem sentido e eu não era muito bom mas era tudo que Daniel precisava escutar Engarde gritou ele sacando sua seta estelar escondida e usando-a como espada os olhos de Miles se arregalaram em um instante ele também havia empunhado sua seta estelar ah merda disse Shelby saindo do caminho vocês dois estou falando sério parem as setas estelares eram mais curtas que as espadas de treino mas alguns centímetros mais compridas que flechas comuns eram leves como uma pluma mas tão duras quanto diamante e se Daniel e Miles tomassem muito mas muito cuidado poderiam sair daquela briga vivos de algum modo com a ajuda de Miles Dennis poderia desfazer a clivagem e libertar seu eu do passado ele cortou o ar com sua seta avançando alguns passos em direção ao Nefelim Miles reagiu se protegendo do golpe de Daniel e movendo a seta de forma ágil para a direita quando as setas estelares se chocaram não emitiram o mesmo ruído suave que as espadas dos treinos de esgrima mas um som profundo que reverberava pelas montanhas e fazia tremer o chão suas aulas de esgrima não foram inúteis disse Daniel enquanto sua seta estelar zigzagueava junto como a outra em pleno ar eles prepararam você para um momento como esse um momento gruniu Miles ao se impulsionar para frente fazendo sua seta estelar cruzar o ar e bater contra de Daniel como qual os braços de ambos se tensionaram as setas formaram um x no ar preciso que você me liberte de uma encarnação anterior com a qual clivei minha alma disse Daniel simplesmente o que murmurou Shelby ao lado a confusão se estampou no rosto de Miles e seu braço hesitou sua lâmina caiu e a seta estelar bateu no chão ele ofegou e foi em busca dela de maneira desajeitada olhando para Daniel aterrorizado não irei atrás de você disse Daniel preciso que você venha atrás de mim ele conseguiu mostrar um sorriso competitivo pode vir sei que é o que você quer você quer isso há muito tempo Miles investiu contra Daniel segurando a seta estelar como se fosse uma flecha em vez de uma espada Daniel estava preparado para isso e mergulhou para o lado no momento exato girando para bater sua seta contra de Miles ambos estavam nas mãos do outro Daniel com sua seta apontada para o ombro de Miles usando a força para afastar o nefelim e Miles com sua seta a centímetros do coração de Daniel você vai me ajudar insistiu Daniel o que a gente ganha com isso perguntou Miles Daniel precisou pensar por um instante a felicidade de Lucy respondeu finalmente Miles não concordou mas também não negou agora a voz de Daniel tremia enquanto ele dava as instruções com muito cuidado arraste a lâmina em uma linha reta pelo meu peito não fure minha pele ou me matará Miles suava seu rosto estava pálido ele olhou para Shelby vai em frente Miles sussurrou ela a seta estelar tremeu tudo estava nas mãos daquele garoto a ponta cega da seta estelar tocou a pele de Daniel e dirigiu-se para baixo ai meu Deus os lábios de Shelby se retorceram horrorizados ele está trocando de pele Daniel conseguia sentir aquilo como se uma camada da sua pele se erguesse dos ossos o corpo do seu eu do passado lentamente se desprendia do dele o veneno da separação atravessou penetrando profundamente nas fibras das suas asas a dor era tão intensa que se tornou nauseante aumentando em grandes ondas sua visão se nublou um som vibrante preencheu seus ouvidos a seta estelar caiu da sua mão então de uma vez ele sentiu um grande impulso e uma lufada de ar frio e cortante nos pulmões houve um longo grunhido e dois baques e então sua visão se clareou o barulho cessou ele sentiu uma leveza uma simplicidade liberdade Miles estava deitado no chão abaixo dele arfando a seta estelar que estivera na mão de Daniel sumira Daniel girou o corpo e viu o espectro do seu eu diante dele com a pele cinzenta o corpo arrasado e olhos e dentes negros como carvão agarrado a seta estelar seu perfil tremulou no vento quente como uma imagem em uma televisão desregulada desculpe disse Daniel estendendo a mão para a frente em direção a base das asas do seu eu quando Daniel evocou a sombra de si mesmo seu corpo parecia limitado e insuficiente seus dedos encontraram a tempo antes que eles se despedaçassem o portal cinzento do anunciador através do qual ambos haviam viajado seu dia chegará disse ele então empurrou seu eu do passado para dentro do anunciador observou o vazio sumir ao sol quente o corpo emitiu um ruído sibilante comprido ao cambalear pelo tempo como se caísse de um penhasco o anunciador se dividiu em minúsculos pedaços e sumiu o que foi isso perguntou Shelby ajudando Miles a se levantar o nefelim estava branco como um fantasma olhando sem fôlego para as próprias mãos virando-as de um lado para o outro e examinando-as como se nunca as houvesse visto Daniel virou-se para Miles obrigado os olhos azuis do garoto pareceram ansiosos e aterrorizados como se ele quisesse extrair de Daniel cada detalhe do que havia acontecido mas não desejasse demonstrar sua empolgação Shelby perder a fala o que era inédito até aquele instante Daniel desprezara Miles e se irritara com Shelby que praticamente levaram os párias até Lucy todavia ali sob a oliveira ele pôde perceber porque Lucy era amiga de ambos e ficou feliz uma sirene soou a distância Miles e Shelby pularam era um era um chofar um instrumento criado a partir do chifre de um carneiro sagrado que era capaz de produzir uma nota comprida e nasalada muito utilizada para anunciar cerimônias e festivais religiosos Daniel ainda não havia olhado ao redor com atenção os três estavam sob a sombra de uma oliveira no alto de um pequeno morro ele descia em direção a um vale amplo e plano de cor castanha graças a grama alta nativa que jamais fora cortada no meio do vale havia uma curva faixa verde onde flores selvagens cresciam ao longo de um rio estreito a leste do riacho havia um pequeno grupo de tendas voltadas para uma estrutura quadrada maior feita de pedras brancas e com um teto de madeira entrelaçada provavelmente o som do chofar viera daquele templo uma fila de mulheres que usavam mantos coloridos longos até os tornozelos entrava e saía do templo elas carregavam jarras de argila e bandejas de bronze com comidas como se preparassem um banquete ah disse em voz alta Daniel sentindo uma profunda melancolia se apoderar de si a o que? perguntou Shelby Daniel segurou o capuz do suéter de Shelby que tinha estampa do exército se vocês estão procurando Lucy não a encontrarão aqui ela está morta morreu há um mês Miles quase engasgou você quer dizer a Lucy dessa era disse Shelby não a nossa Lucy certo? nossa Lucy a minha Lucy também não está aqui ela não sabe da existência desse lugar portanto seus anunciadores não poderão trazê-la aqui os seus também não poderiam trazer você Shelby e Miles se entreolharam você diz que está procurando por Lucy disse Shelby mas se sabe que ela não está aqui porque continua nesse lugar Daniel olhou além deles em direção ao vale tenho negócios a resolver quem é? perguntou Miles apontando para uma mulher em um longo vestido branco era alta e magra com cabelos ruivos que brilhavam à luz do sol seu vestido era decotado mostrando uma boa parte da pele dourada ela murmurava algo em voz alta e adorável uma canção que eles mal conseguiam escutar é Lilith disse Daniel devagar ela deve se casar hoje Miles deu alguns passos por uma trilha que descia em direção ao vale onde se encontrava o templo aproximadamente três metros como se quisesse olhá-la melhor Miles espere Shelby correu atrás dele isso não é como nossa viagem para Las Vegas estamos em uma época ou sei lá o que estranha você não pode ver uma garota bonita e simplesmente ir até ela como se pertencesse a esse lugar ela se virou para Daniel em busca de ajuda fiquem abaixados orientou Daniel abaixo da linha da grama e parem quando eu mandar cuidadosamente eles caminharam pela trilha parando perto da margem do rio em um local próximo ao templo todas as tendas da pequena comunidade haviam sido enfeitadas com guirlandas de cravo e com flores de cassis na distância que se encontravam podiam ouvir as vozes de Lilith e das garotas que a preparavam para o casamento elas riam e cantavam junto com Lilith enquanto trançavam seus longos cabelos ruivos ao redor da cabeça Shelby virou-se para Miles ela não se parece um pouco com a Lilith da nossa turma em Shoreline não disse Miles imediatamente depois analisou a noiva por um instante tudo bem talvez um pouco estranho Lucy provavelmente nunca lhe falou sobre ela explicou Shelby a Daniel ela é uma vadia do inferno faz sentido disse Daniel a Lilith de vocês pode ter vindo da mesma longa linhagem de mulheres mas todas são descendentes da mãe original Lilith a primeira mulher de Adão Adão teve mais de uma mulher Shelby estava boquiaberta e Eva antes de Eva pré-Eva impossível Daniel assentiu eles não estavam casados havia muito tempo quando Lilith o deixou ele ficou arrasado Adão esperou por ela durante um longo tempo mas eventualmente Eva surgiu e Lilith nunca perdoou Adão por esquecê-la ela passou o resto de seus dias vagando pela terra e amaldiçoando a família que Adão formou com Eva e seus descendentes às vezes começavam bem mas no fim bem uma maçã nunca cai muito longe da árvore que bizarro comentou Miles apesar de parecer hipnotizado pela beleza de Lilith você está me dizendo que Lilith Cloth a garota que colocou fogo nos meus cabelos no nono ano pode ser literalmente uma vadia do inferno que toda minha implicância em relação a ela pode ter um motivo acho que sim e Daniel deu de ombros nunca me senti tão livre de culpa Shelby riu porque isso não está em nenhum dos livros de angiologia que estudamos em Shoreline Miles apontou em direção ao templo Lilith deixar as damas de honra que terminavam a decoração do casamento papoulas amarelas e brancas haviam sido espalhadas perto da entrada do templo e fitas de tecido e pequenos sinos de prata colocados nos ramos mais baixos dos carvalhos e afastou-se na direção oeste seguindo para o rio onde Daniel Shelby e Miles estavam escondidos ela carregava um pequeno buquê de lírios brancos ao chegar à margem do rio arrancou algumas pétalas e espalhou-as sobre a água ainda murmurando suavemente uma canção depois virou-se e caminhou para o norte ao longo da margem em direção a uma enorme alfa roubeira com galhos que pendiam sobre o rio embaixo da água havia um garoto sentado olhando para a água suas pernas compridas estavam dobradas junto ao peito presas por um dos braços o outro braço atirava pedrinhas na água seus olhos verdes cintilavam em oposição à pele bronzeada seu cabelo negro como carvão estava um pouco desalinhado e úmido graças a um mergulho recente ah meu deus é o grito de shelby foi interrompido pela mão de daniel colocada sobre sua boca era o momento que ele temera sim é cam mas não aquele que você conhece é um cam anterior estamos milhares de anos antes do seu tempo miles estreitou os olhos mas ele ainda é mal não disse daniel não é perguntou shelby houve um tempo em que todos éramos parte da mesma família cam era meu irmão ele não era mal ainda não talvez nem mesmo seja hoje em dia fisicamente a única diferença entre esse cam e aquele que shelby e miles conheciam era que seu pescoço não tinha uma tatuagem preta no formato de sol que cam ganhara de satã quando se aliou ao inferno fora isso parecia exatamente o mesmo cam porém o rosto deste cam estava rígido tomado pela preocupação era uma expressão que daniel não via nele há milênios provavelmente desde aquele instante lilith parou atrás dele e abraçou seu pescoço de forma que suas mãos pousassem sobre o coração dele sem se virar ou dizer uma palavra cam ergueu suas mãos e envolveu as delas em concha ambos fecharam os olhos satisfeitos isso parece bastante íntimo disse shelby não seria melhor que a gente quero dizer eu me sinto estranha então vai embora disse daniel devagar e não faça alvoroço ao sair daniel se interrompeu alguém andava em direção a cam e lilith o jovem era alto e bronzeado vestia uma longa túnica branca e trazia um grosso rolo de pergaminho sua cabeça loura estava abaixada mas obviamente era daniel eu não vou embora os olhos de maio se prenderam ao daniel do passado calma aí achei que havíamos mandado esse cara de volta pelos anunciadores disse shelby confusa aquela era uma versão mais recente de mim explicou daniel uma versão mais recente de mim diz ele shelby fez um som zombeteiro quantas versões de você existem exatamente aquele veio de uma época dois mil anos após o momento em que estamos e ainda assim mil anos antes do nosso presente verdadeiro aquele daniel não deveria estar aqui estamos há três mil anos atrás em relação ao presente perguntou miles sim e na verdade vocês não deveriam estar aqui daniel olhou para miles de alto a baixo porém essa versão anterior de mim ele apontou para o garoto que parara perto de cam e de lilith pertence a essa época do outro lado do rio lilith sorriu como vai daniel eles observaram daniel se ajoelhar perto do casal e desenrolar o pergaminho daniel se lembrou era a licença de casamento deles ele mesmo havia escrito tudo aquilo em aramaico e deveria realizar uma cerimônia cam lhe pedira meses antes lilith e cam leram o documento eles formavam um bom par lembrou-se daniel ela escrevia canções para ele e passava horas colhendo flores silvestres e entrelaçando-as na roupa dele ele se entregou inteiramente a ela ouvia seus sonhos e a fazia rir quando estava triste ambos tinham seu lado volátil e quando brigavam toda a tribo ficava sabendo mas ainda não eram a coisa escura que se tornariam após se separarem essa parte disse lilith apontando para uma frase do texto diz que nos casaremos perto do rio mas você sabe que quero me casar no templo cam cam e daniel se entre olharam cam buscou a mão de lilith meu amor já lhe disse que não posso uma irritação surgiu na voz de lilith você se recusa a se casar comigo sob os olhos de deus é o único lugar onde minha família aprovará nossa união por quê uau sussurrou shelby do outro lado do rio já entendi o que está acontecendo cam não pode se casar no templo não pode nem mesmo pisar no templo por quê miles também começou a sussurrar se um anjo caído entrar no santuário de deus todo lugar se incendiará completou shelby os neflin tinham razão é claro mas daniel estava surpreso com a própria frustração cam amava lilith lilith amava cam eles tiveram a chance de fazer seu amor dar certo e na opinião de daniel que o restante fosse para o inferno por que lilith era tão insistente sobre se casar no templo por que cam não podia lhe dar uma boa explicação para sua recusa lá eu não piso e cam apontou para o templo lilith estava prestes a chorar então você não me ama eu te amo mais do que jamais pensei ser possível mas isso não muda nada o corpo magro de lilith pareceu se inchar com raiva ela seria capaz de perceber que a recusa de cam era algo muito maior que meramente um desejo de negar a vontade dela daniel achava que não ela fechou as mãos e soltou um grito agudo e comprido o som pareceu sacudir a terra lilith segurou os pulsos de cam e o pressionou contra a árvore ele sequer ofereceu resistência minha avó nunca gostou de você os braços dela tremiam enquanto ela o segurava ela sempre disse as coisas mais terríveis a seu respeito e eu sempre o defendi agora eu vejo tudo nos seus olhos e na sua alma os olhos de lilith o atravessavam diga o que? perguntou ele horrorizado você é um homem mal você é um eu sei o que você é era óbvio que lilith não sabia ela se agarrava rumores que circulavam pela comunidade de que ele era mal um mago um adepto do ocultismo ela apenas queria ouvir a verdade da boca de cam daniel sabia que cam poderia contá-la a lilith mas não o faria ele tinha medo não sou nenhuma das coisas ruins que dizem que sou lilith respondeu cam era verdade e daniel sabia disso mas parecia tanto uma mentira cam estava à beira da pior decisão que jamais tomara era isso o momento que partiu tão profundamente o coração de cam que ele apodreceu e se enegreceu lilith implorou daniel puxando as mãos dela para longe da garganta de cam ele não é daniel advertiu cam nada nada que você disser poderá consertar isso é verdade tudo acabou lilith o soltou e cam caiu no chão ela pegou o contrato de casamento e jogou no rio o rolo girou vagarosamente sobre a corrente e afundou espero que eu viva mil anos e tenha mil filhas para que sempre haja uma mulher que possa amaldiçoar seu nome ela cuspiu no rosto dele depois virou-se e correu para o templo fazendo o vestido branco flutuar atrás de si como a vela de um barco o rosto de cam ficou tão branco quanto a roupa de lilith ele segurou a mão de dani para se levantar você tem uma seta estelar dani não a voz de dani estremeceu não fale assim você a terá de volta ou fui ingênuo em acreditar que poderia amar uma mortal se você houvesse contado a ela disse dani contado o que aconteceu comigo com todos nós a queda e tudo que se passou desde então cam se inclinou para perto de dani talvez ela esteja certa sobre mim você a ouviu a vila inteira pensa que sou um demônio mesmo que não usem essa palavra eles não sabem nada cam se virou de costas por todo o tempo eu tentei negar essa verdade mas o amor é algo impossível dani não não é é assim para almas como as nossas você verá pode até resistir por mais tempo que eu mas você verá nós precisaremos escolher não você protesta tão rapidamente irmão cam apertou o ombro de deni isso me faz pensar você já considerou ir para o outro lado deni deu de ombros não sei eu penso nela e nada mais quanto segundos até estar ao lado eu escolho e ela escolhe a mim que solidão não é solidão retrucou deni é o amor o amor que você também deseja para você eu quis dizer que eu estou solitário eu sou muito menos nobre que você qualquer dia temo que a mudança esteja por vir não deni se aproximou do irmão você não faria isso cam recuou e cuspiu nem todos temos a sorte de estarmos amarrados por uma maldição a mulher que amamos deni eu se lembrava daquele insulto vazio ficará furioso porém ainda assim não deveria ter dito aquelas palavras então vá você não fará falta ele se arrependeu imediatamente mas era tarde cam girou os ombros para trás e abriu os braços quando suas asas irromperam das suas escápulas enviaram uma lufada de ar quente que balançou a grama onde Daniel Shelby e Miles estavam escondidos eles olharam para cima as asas dele eram enormes cintilantes e espere aí sussurrou Shelby elas não são douradas Miles piscou como podem não ser douradas fazia sentido que os nefilins estivessem confusos a divisão entre as cores das asas era tão clara quanto a separação entre a noite e o dia douradas para os demônios prateadas ou brancas para os outros e o Cam que eles conheciam era um demônio Daniel não estava afim de explicar a Shelby porque as asas de Cam eram brancas puras e imaculadas tão radiantes quanto diamantes e reluzentes como a neve banhada pelo sol aquele Cam de muito tempo atrás ainda não havia passado para o outro lado estava apenas na fronteira naquele dia Lilith perdeu Cam como amante e Daniel o perdeu como irmão a partir dali seriam inimigos será que Daniel poderia tê-lo impedido e se ele não houvesse se afastado de Cam e aberto suas próprias asas usando-as como escudo da maneira que via Danny fazer deveria ter feito isso ele sentia arder a vontade de sair dos arbustos e impedir Cam quanta coisa poderia ter sido diferente as asas de ambos ainda não tinham aquela repulsão magnética torturante tudo o que as repelia era uma diferença de opinião teimosa uma rivalidade filosófica e fraternal os anjos alcançaram voo ao mesmo tempo em direções opostas portanto quando Danny disparou pelos céus para leste e Cam para o oeste os três anacronismos escondidos na grama foram os únicos que puderam ver o leve brilho dourado nas asas de Cam como um raio cintilante 17 escrito em osso Yin China Kim Min aproximadamente 4 de abril de 1046 antes de Cristo no fim do túnel formado pelo anunciador havia uma claridade esmagadora que banhou a pele de Lucy como um amanhã de verão na casa dos seus pais na Georgia Lucy mergulhou nela uma glória incontida era como Bill havia chamado a luz incandescente que emanava da verdadeira alma de Daniel o simples ato de olhar para o eu angélico e puro de Daniel fizera que uma comunidade inteira no sacrifício maia entrasse em combustão espontânea incluindo X4 o eu anterior de Lucy mas houve um momento antes disso um momento de puro maravilhamento logo antes de morrer quando Lucy se sentira mais próxima de Daniel do que nunca ela não dava a mínima para o que Bill dissera ela reconheceu o brilho da alma de Daniel e precisava vê-lo novamente talvez houvesse uma maneira de sobreviver a isso precisava ao menos tentar ela irrompeu do anunciador para o vazio gelado de um quarto colossal o cômodo era dez vezes maior que qualquer quarto que Lucy já vira e tudo era luxuoso o piso era feito do mais polido mármore e coberto com tapetes enormes de peles de animais um dos quais continha a cabeça intacta de um tigre quatro vigas de madeira seguravam um teto finamente trabalhado as paredes eram decoradas com pedaços de bambu entrelaçados perto da janela aberta havia uma gigantesca cama condossel coberta por lençóis de seda verdes e dourados um minúsculo telescópio estava apoiado na beira da janela Lucy o segurou abrindo a cortina de seda dourada para espiar o ambiente o telescópio lhe pareceu pesado e frio ao erguê-lo até os olhos ela estava no centro de uma grande cidade murada e a observava a partir do segundo andar de uma construção um labirinto de estradas de pedra conectava a edifícios de pau a pique próximos que pareciam ser antigos o ar era quente e cheirava levemente a flores de cerejeira um par de papafigos cruzou o céu azul Lucy se virou para Bill onde estamos aquele lugar parecia tão estranho e remoto quanto o mundo dos maias ele deu de ombros e abriu a boca para responder mas então sussurrou Lucy podia se ouvir o som de um fungar alguém chorava baixinho e abafadamente Lucy se virou na direção do som ali através de um arco em uma extremidade do quarto ela o ouviu mais uma vez Lucy caminhou até o arco deslizando pelo chão de mármore com os pés descalços os soluços ecoavam e a atraíam um corredor estreito levava a outro quarto cavernoso esse sem janelas tinha um teto baixo e era pouco iluminado por uma dúzia de pequenas lamparinas de cobre ela distinguiu uma grande bacia de pedra e uma pequena mesa laqueada repleta de frascos de cerâmica negra com óleos aromáticos que davam ao quarto um cheiro morno e condimentado em um dos cantos havia um grande armário cravado de jades dragões esbeltos e verdes desenhados neles zombavam de Lucy como se soubessem tudo o que ela não sabia e no meio do quarto havia um homem morto estendido no chão antes que Lucy pudesse ver outras coisas foi cegada pela luz intensa que se movia na sua direção tratava-se do mesmo brilho que ela havia percebido do outro lado do anunciador o que é essa luz perguntou a Bill essa você está vendo isso Bill parecia surpreso é sua alma é mais uma maneira de reconhecer suas vidas do passado quando elas têm uma aparência física distinta fez uma pausa você nunca notou isso antes é a primeira vez eu acho ah disse Bill é um bom sinal você está progredindo Lucy se sentiu pesada e exausta subitamente achei que seria Daniel Bill limpou a garganta como se fosse dizer algo mas não disse o brilho cintilou com mais força durante um átimo de segundo e depois sumiu tão repentinamente que ela ficou cega por um instante até que seus olhos se acostumassem o que está fazendo aqui perguntou ásperamente uma voz no lugar onde estiver a luz no centro do quarto havia uma garota chinesa magra e bonita de mais ou menos 17 anos ela era jovem elegante demais para estar diante de um morto seus cabelos negros iam até a cintura contrastando com seu vestido de seda branca que continuava até os pés por mais delicada que fosse parecia o tipo de garota que não fugiria de uma briga então essa é você disse a voz de Bill ao ouvido de Lucy seu nome é Lushin e você mora nos arredores da capital yin estamos no final da dinastia Chang por volta do ano mil antes de Cristo caso você queira anotar na sua agenda Lucy provavelmente parecia maluca para Lushin entrando ali vestida com couro de animal usando um colar feito de ossos e tendo no lugar dos cabelos uma massa emaranhada e desalinhada há quanto tempo não se olhava no espelho não tomava banho como se não bastasse ainda conversava com uma gárgula invisível porém pensando bem Lushin velava um morto e olhava para Lucy com um olhar de não brinque comigo portanto parecia meio louca minha nossa Lucy ainda não notara a faca encrustrada de turquesas ou a pequena poça de sangue no chão de mármore o que é o começou a perguntar para Bill você a voz de Lushin era surpreendentemente forte quero que me ajude a esconder esse corpo o cabelo do morto era branco ao redor das têmporas ele parecia ter aproximadamente 60 anos e era magro e musculoso sob as túnicas elaboradas e os mantos bordados eu não acho que assim que souberem que o rei está morto você e eu também seremos mortas o que perguntou Lucy eu você eu e a maioria das pessoas que estão entre essas muralhas onde mais encontrarão os mil corpos que devem ser enterrados junto com o déspota a garota enxugou as bochechas com os dedos magros e cheios de anéis de Jade você me ajudará ou não diante do pedido da garota Lucy segurou os pés do rei Lu Xin se preparou para erguê-lo pelos braços o rei disse Lucy pronunciando as antigas palavras Shang como se conhecesse a língua ele não é o que parece gemeu Lu Xin sob o peso do corpo o rei era mais pesado do que aparentava eu não o matei ao menos não fez uma pausa fisicamente ele estava morto quando entrei no quarto disse e fungou apunhalou-se no coração eu costumava dizer que o rei não tinha coração mas ele provou que eu estava errada Lucy olhou para o rosto do morto um dos seus olhos estava perto sua boca estava retorcida parecia que estava em agonia quando deixara esse mundo onde está seu pai aquela altura elas haviam chegado ao enorme armário de Jade Lu Xin abriu a porta com o quadril deu um passo para trás e deixou cair sua metade do corpo ali dentro ele seria meu marido disse friamente um esposo horrível os ancestrais aprovaram nosso casamento mas eu não não há motivo quando se gosta de romance para sentir gratidão por ter homens ricos e poderosos ao seu redor ela analisou Lucy que abaixou os pés do rei vagarosamente dentro do armário de que região você vem onde não ouviu falar sobre o noivado do rei Lu Xin havia notado as roupas maias de Lucy ela tocou na barra da curta saia marrom você foi contratada para atuar no casamento é alguma espécie de dançarina uma animadora não exatamente Lucy sentiu a face corar ao abaixar a saia contra os quadris olhe não podemos simplesmente deixar o corpo aqui alguém o encontrará quero dizer ele é o rei certo e há sangue por toda parte Lu Xin colocou a mão dentro do armário e puxou um vestido de seda carmin apoiou-o sobre seus joelhos e rasgou uma longa tira do tecido era uma linda vestimenta de seda macia com pequenos botões de flores pretos bordados na gola ela pegou um segundo vestido azul e atirou-o para que Lucy a ajudasse a limpar o sangue tudo bem disse Lucy mas ainda tem a faca e apontou para o brilhante punhal de bronze coberto até o cabo com sangue do rei em menos de um segundo Lu Xin escondeu-a em uma dobra do vestido ela olhou para Lucy como se dissesse mais alguma coisa e o que é aquilo Lucy apontou para o que parecia ser o topo de um casco de tartaruga ela vira o objeto cair da mão do rei quando moveram o corpo Lu Xin estava ajoelhada ela soltou o trapo ensopado de sangue e envolveu o casco com as mãos em concha o osso oracular disse baixinho mais importante que qualquer rei o que é isso ele contém as respostas da divindade superior Lucy se aproximou ajoelhando para observar o objeto que exercia tamanho efeito sobre a garota o osso oracular não passava de um casco de uma tartaruga mas era pequeno polido e imaculado quando Lucy se inclinou percebeu que alguém havia pintado algo com traços suaves e negros na parte inferior do casco Lushin é fiel a mim ou ama a outro lágrimas encheram os olhos de Lushin quebrando a fria determinação que ela havia demonstrado a Lucy ele perguntou aos ancestrais sussurrou ela fechando os olhos eles devem ter lhe contado sobre minha traição eu não pude evitar Daniel ela provavelmente falava sobre Daniel um amor secreto que ela escondera do rei porém não fora capaz de esconder muito bem o coração de Lucy se conectou a Lushin ela entendia com cada fibra da sua alma exatamente o que a garota sentia elas compartilhavam um amor que rei nenhum poderia destruir que ninguém poderia pagar um amor mais poderoso que a natureza ela abraçou Lushin com força e sentiu o chão se afundar embaixo delas não fora sua intenção porém seu estômago já se revirava e sua visão falhava incontrolavelmente ela se viu externamente parecendo esquisita e selvagem e segurando com força seu eu do passado então o quarto parou de girar e Lucy se viu sozinha segurando o osso oracular havia acabado ela se tornara Lushin eu sumo durante três minutos e você entra no modo 3D disse Bill irritado será que uma gárgula não pode sequer tomar uma bela xícara de chá de jasmin sem que sua protegida cave a própria cova você chegou a pensar no que acontecerá quando os guardas baterem naquela porta houve uma batida alta na grande porta de bambu do quarto principal Lucy pulou Bill cruzou os braços sobre o peito falando no diabo disse ele então soltou um grito agudo e afetado oh Bill por favor me ajude Bill o que eu faço agora não pensei em lhe fazer perguntas antes de me colocar em uma situação extremamente idiota Bill contudo Lucy não precisou perguntar nada a Bill o conhecimento já aparecia na mente de Lushin ela sabia que aquele dia seria marcado não apenas pelo suicídio do rei sórdido mas por algo ainda maior ainda mais sombrio e sangrento um enorme confronto entre exércitos quem batia a porta era o conselho do rei que aguardava para conduzi-lo à guerra ele deveria liderar as tropas o rei porém estava morto e enfiado no armário e Lucy estava dentro do corpo de Lushin escondida nos aposentos privados dele se a encontrassem ali sozinha rei sangue batidas fortes ecoaram pelo quarto aguardamos suas ordens Lucy ficou imóvel congelada no vestido de seda de Lushin não havia rei sangue seu suicídio deixar o governo sem rei os templos sem um sumo sacerdote e o exército sem general imediatamente antes de uma batalha para defender a dinastia isso é o que se chama de regicídio em hora errada comentou Bill o que eu faço Lucy se virou para olhar o armário estremecendo ao olhar para o rei seu pescoço estava virado em um ângulo não natural e o sangue no seu peito secara adquirindo um tom enferrujado Lushin odiara o rei quando ele estava vivo Lucy sabia que as lágrimas que corriam pela sua face não eram de tristeza mas de medo pelo que aconteceria com seu amado Di três semanas antes Lushin ainda morava na fazenda de Paínso de sua família às margens do rio Juan certa tarde ao passar pelo vale do rio em sua carruagem cintilante o rei vira Lushin cuidando das plantações decidira que gostara dela no dia seguinte dois guardas bateram a sua porta ela foi obrigada a abandonar sua família e seu lar e a deixar D um belo e jovem pescador da vila vizinha antes da convocação do rei D ensinara Lushin a pescar usando seu par de biguaje de estimação e amarrando frouxamente uma corda ao redor dos seus pescoços de forma que eles pudessem apanhar diversos peixes com a boca mas não conseguissem engolí-los ao ver de retirar gentilmente os peixes dos estranhos bicos dos pássaros Lushin se apaixonara por ele e na manhã seguinte fora obrigada a dizer adeus para sempre ou ao menos foi o que pensara havia dezenove luas que Lushin não via de e sete luas desde que receberam um pergaminho da sua família que trazia más notícias de e outros jovens de fazendas próximas haviam fugido para se unir ao exército rebelde e logo depois os soldados do rei destruíram a vila procurando pelos desertores com a morte do rei os homens de shang não teriam misericórdia com Lushin e ela jamais reencontraria de jamais estaria realmente com Daniel a menos que o conselho do rei não descobrisse que ele estava morto o armário estava cheio de vestimentas coloridas e exóticas mas um objeto lhe chamou a atenção um capacete grande curvo era pesado e feito basicamente de tiras espessas de couro fortemente costuradas na frente havia uma chapa macia de bronze onde foi esculpido um dragão cuspindo fogo o dragão era o signo zodiacal do ano de nascimento do rei Bill voou até ela o que está fazendo com o capacete do rei Lucy colocou o capacete na cabeça e enfiou os cabelos pretos sob ele então abriu a outra porta do armário empolgada e nervosa com o que encontrara o mesmo que estou fazendo com a armadura dele respondeu ela juntando vários objetos pesados ela pegou um par de largas calças de couro uma túnica pesada também de couro um par de luvas de malha sapatos de couro que certamente eram grandes demais mas que ela precisaria dar um jeito de fazer servir e uma armadura de bronze feita com chapas sobrepostas o mesmo dragão negro cuspindo fogo estava desenhado na frente da túnica era difícil acreditar que alguém seria capaz de lutar em uma guerra sob o peso daquelas roupas mas Lushin sabia que o rei na verdade não combatia ele apenas liderava as batalhas de dentro da sua carruagem de guerra não é hora de se fantasiar Bill cutucou Lucy com uma das garras você não pode sair assim por que não essas roupas me servem quase ela dobrou a parte de cima das calças para prendê-las com o cinto perto da bacia cheia de água ela achou um espelho de metal polido rodeado por uma moldura de bambu no reflexo o rosto de Lushin estava disfarçado pela espessa chapa de bronze do capacete seu corpo parecia robusto e forte sob a armadura de couro Lucy se dirigiu à saída do quarto de vestir voltando ao quarto de dormir espere gritou Bill o que você vai dizer que aconteceu ao rei Lucy se virou para Bill e ergueu o pesado capacete de couro de forma que ele pudesse ver seus olhos eu sou o rei agora Bill piscou e pela primeira vez não tentou retrucar uma onda de força atravessou Lucy disfarçar-se de chefe do exército era ela percebeu exatamente o que Lushin teria feito sendo um soldado comum de obviamente estaria na frente da batalha e ela o encontraria mais uma vez houve batidas na porta rei shang o exército zou está avançando somos obrigados a solicitar vossa presença acho que tem alguém falando com você rei shang o tom de voz de Bill mudara estava grave rascante e ecoava pelo quarto tão violentamente que Lucy estremeceu mas não se virou para olhá-lo ela soltou a pesada tranca de bronze e abriu a grossa porta de bambu três homens vestindo túnicas marciais nos tons vermelho vivo e amarelo saudaram-a ansiosamente no mesmo instante Lucy reconheceu os conselheiros mais próximos do rei Hu com dentes minúsculos e olhos estreitos e amarelados Cui o mais alto com ombros largos e olhos arredondados e Huang o mais novo e mais gentil o rei já está pronto para a guerra disse Huang espiando o quarto vazio atrás de Lucy com uma expressão confusa o rei parece diferente Lucy congelou o que dizer nunca ouvira a voz do rei morto e era excepcionalmente ruim em imitações sim concordou Hu parece descansado após um longo e aliviado suspiro Lucy assentiu rigidamente tomando cuidado para que o capacete não caísse da sua cabeça os três homens gesticularam para que o rei Lucy na verdade seguisse pelo corredor de mármore Huang e Hu andavam ao lado dela e murmuravam sobre o triste estado do moral dos soldados Cui andava atrás de Lucy o que a deixava pouco à vontade o palácio era interminável havia tetos altos com comieiras todos branquíssimos as mesmas estátuas em Jade e em Onix a cada curva e os mesmos espelhos com molduras de bambu nas paredes quando finalmente atravessaram a última porta e saíram na manhã cinzenta Lucy viu a carruagem vermelha de madeira à distância e seus joelhos quase falharam ela precisava encontrar D mas ir à guerra aterrorizava na carruagem os membros do conselho do rei reverenciavam-na e beijavam sua mão ela se sentiu grata pelas luvas de malha mas ainda assim retirou a mão rapidamente temendo que sua pele a entregasse Huang passou-lhe uma longa lança com um punho de madeira e uma ponta curva vossa alabarda majestade ela quase deixou a pesada arma cair eles vos levarão até onde se possa vislumbrar as linhas de frente da batalha disse ele nós seguiremos a carruagem liderando a cavalaria Lucy se virou para a carruagem era basicamente uma plataforma de madeira sobre um longo eixo que conectava duas grandes rodas de madeira conduzida por dois fortes cavalos negros o veículo tinha um tom vermelho laqueado e brilhante e espaço suficiente para cerca de três pessoas sentadas ou em pé o forro de couro e as cortinas poderiam ser removidos durante a batalha mas por enquanto davam ao passageiro certa privacidade Lucy subiu atravessou as cortinas e sentou-se o assento era forrado com pele de tigre um cocheiro com bigode fino assumiu as rédeas e outro soldado com olhos caídos e portando um machado de batalha subiu na carruagem para ficar ao lado do rei ao estalar do chicote os cavalos saíram a galope e Lucy sentiu as rodas girarem embaixo dela enquanto passavam pelos altos e austeros portões do palácio raios de sol atravessavam bolsões de névoa sobre um terreno de terra cultivada a paisagem era linda mas Lucy estava nervosa demais para apreciar aquilo Bill sussurrou ela uma ajudinha nenhuma resposta Bill ela espiou pelas cortinas mas aquilo apenas atraiu a atenção do soldado de olhos caídos que era supostamente o guarda costas do rei durante aquela jornada vossa majestade por favor para vossa segurança devo insistir ele gesticulou para que Lucy voltasse ao interior do veículo Lucy soltou um gemido e reclinou-se no assento acolchoado da carruagem as ruas pavimentadas da cidade provavelmente haviam chegado ao fim pois o trajeto se tornara incrivelmente acidentado Lucy era atirada contra o banco sentindo como se estivessem em uma montanha russa de madeira seus dedos agarraram o acolchoado feupudo Bill fora contra aquela ideia será que ele estava ali ensinando uma lição sumindo quando ela mais precisava da ajuda dele seus joelhos chacoalhavam a cada buraco na estrada ela não tinha a menor ideia de como encontrar de se os guardas do rei sequer a deixavam olhar pelas cortinas como a deixariam se aproximar da linha de frente da batalha no entanto certa vez há milhares de anos seu eu havia se sentado sozinho naquela carruagem fingindo ser um rei já morto Lucy era capaz de sentir mesmo se não houvesse tomado o corpo dela Luxim estaria ali naquele momento e sem a ajuda de uma gárgula geniosa e esquisita e o que é mais importante sem todo o conhecimento que Lucy conseguira reunir até aquela altura da sua busca ela vira a glória incontida de Daniel em Shishen Itzah presenciara e por fim entender a profundidade da maldição dele em Londres vira sua tentativa de suicídio no Tibete e como tentara salvá-la de uma vida terrível em Versalhes ela observara Daniel dormir para esquecer a dor da morte dela na Prússia como se estivesse sob um feitiço vira ele se apaixonar por ela mesmo sendo esnobe e imatura em Helston tocar as cicatrizes das suas asas em Milão e entender do quanto ele abrir a mão no céu para estar com ela conhecer a seu olhar sofrido quando ele a perdeu em Moscou sabendo que ele vivera a mesma dor inúmeras vezes Lucy devia a ele uma descoberta sobre como quebrar essa maldição a carruagem parou subitamente e Lucy quase foi atirada para longe do assento do lado de fora ouvia-se o som trovejante de cascos de cavalos o que era estranho pois a carruagem estava parada havia alguém ali Lucy ouviu metais tinindo e um longo gemido de dor a carruagem foi balançada com violência e algo pesado caiu no chão houve mais sons de metais tinindo mais gemidos um grito áspero e outro baque no chão com as mãos trêmulas Lucy abriu uma brecha de um milímetro nas cortinas de couro e viu o soldado de olhos caídos deitado sobre uma poça de sangue a carruagem do rei caíra em uma emboscada as cortinas foram escancaradas por um dos insurgentes o lutador ergueu a espada Lucy não pôde evitar gritou a espada parou no ar então a mais cálida das sensações invadiu Lucy inundando suas veias acalmando seus nervos e desacelerando as batidas do seu coração o lutador era D seu capacete de couro cobria os cabelos negros na altura dos ombros mas deixava seu rosto maravilhosamente à mostra seus olhos violeta se destacavam contra a pele levemente morena ele parecia ao mesmo tempo espantado e esperançoso havia sacado a espada mas segurava como se sentisse que não devesse atacar rapidamente Lucy tirou o capacete e jogou sobre o assento seus cabelos escuros cascatearam para baixo os cachos descendo até a barra da armadura de bronze sua visão se nublou quando seus olhos encheram-se de lágrimas Luxim D abraçou-a com força seu nariz roçou-o dela e ela apoiou a facina dele sentindo-se quente e segura ele parecia incapaz de parar de sorrir ela levantou a cabeça e beijou a linda curva dos seus lábios ele correspondeu ao beijo com desejo e Lucy se embebedou daquele momento maravilhoso sentindo o peso do corpo dele contra o próprio e desejando que não houvesse tantas armaduras pesadas entre eles você era a última pessoa que eu esperava ver disse D baixinho eu poderia dizer o mesmo disse ela o que está fazendo aqui quando me uni as forças rebeldes de Zou jurei matar o rei e recuperar você o rei está a nada disso importa sussurrou Lucy beijando a face e as pálpebras dele e abraçando com força seu pescoço nada importa repetiu D além de estar com você Lucy lembrou-se do brilho luminoso dele em Xinxen Itzá vê-lo em outras vidas em locais e em épocas tão distantes da sua cada uma delas confirmara o quanto ela o amava o laço entre eles era inquebrável era claro pelo modo como se olhavam como podiam ler os pensamentos um do outro como podiam se completar mas como ela poderia esquecer a maldição a qual estavam submetidos por toda a eternidade e sua busca para quebrá-la ela fora longe demais para esquecer que ainda havia obstáculos impedindo que ela e Daniel ficassem realmente juntos cada vida lhe ensinará algo certamente essa vida teria a sua própria lição se ela apenas soubesse o que buscar ouvimos dizer que o rei viria até aqui para guiar as tropas explicou D os rebeldes planejaram em buscar a cavalaria do rei a cavalaria está a caminho disse Lucy lembrando-se das instruções de Huang chegará qualquer momento Daniel assentiu e quando chegar os rebeldes esperarão que eu lute Lucy estremeceu ela estivera com Daniel em duas ocasiões de preparação para batalhas e em ambas as consequências foram coisas que ela jamais queria ver novamente o que devo fazer enquanto você não vou lutar Lushin o que essa não é nossa guerra nunca foi podemos ficar e lutar as batalhas dos outros ou podemos fazer o que sempre fazemos e escolher um ao outro acima de todo o resto entende o que eu quero dizer sim sussurrou ela Lushin não conhecia o significado mais profundo das palavras de D mas Lucy teve quase certeza de que compreendera Daniel a amava ela o amava e eles escolhiam estar juntos eles não nos deixarão partir com tanta facilidade os rebeldes me matarão por desertar ele recolocou o capacete na cabeça dela você também precisará lutar para sair dessa o que sussurrou ela não sei lutar mal consigo levantar essa coisa ela gesticulou em direção a alabarda não posso sim disse ele dando um significado profundo aquela única palavra você pode a carruagem encheu-se de luz por um instante Lucy pensou que estava tudo acabado que naquele momento Lushin se queimaria em chamas e sua alma seria exilada para sombras contudo não foi o que aconteceu a luz saia do peito de D era o brilho da alma de Daniel não era tão forte e radiante quanto no dia do sacrifício maia mas era capaz de tirar o fôlego aquilo lembrou a Lucy o brilho da sua alma quando viu Lushin pela primeira vez talvez ela estivesse aprendendo a enxergar o mundo como ele realmente era talvez finalmente a ilusão estivesse desaparecendo certo disse ela enfiando os longos cabelos negros dentro do capacete vamos eles abriram as cortinas e se colocaram sobre a plataforma da carruagem na frente deles uma força rebelde de 20 homens montados a cavalo aguardava perto de um morro a talvez 15 metros do local onde a carruagem do rei foi emboscada eles vestiam roupas simples de camponeses calças marrons e camisas ásperas e imundas seus escudos exibiam o desenho de ratos símbolo do exército de Zou todos esperavam ordens de D o barulho de centenas de cascos de cavalos batendo no chão chegou a eles vindo do vale Lucy entendeu que todo o exército de Shang estava ali embaixo sedento por sangue pôde ouvi-los entoar uma antiga canção de guerra que Lushin conhecia desde que aprendera a falar e em algum lugar atrás deles Lucy sabia que Huang e o restante dos soldados particulares do rei estavam a caminho do que acreditavam ser uma rendição eles estavam se dirigindo a um banho de sangue a uma emboscada e Lucy e Daniel precisavam fugir antes que eles chegassem siga meu comando murmurou D seguiremos para os morros ao oeste o mais longe que nossos cavalos conseguirem nos levar ele libertou um dos cavalos da carruagem e entregou a Lucy o animal era impressionante preto como carvão com uma marca branca em forma de losângulo no peito D ajudou Lucy a montá-lo segurando a alarbada do rei em uma das mãos e um arco na outra Lucy nunca atirara ou sequer tocar em um arco antes e Lushin somente utilizar uma vez para afastar um lince do berço da sua irmã quando ela era um bebê porém a arma era leve e Lucy soube que se fosse preciso seria capaz de usá-la D sorriu diante da escolha dela e a subiu para chamar o próprio cavalo uma bela égua malhada se aproximou trotando e ele saltou sobre ela D o que está fazendo gritou uma voz alarmada vinda da linha onde estavam os cavalos você deveria matar o rei não montá-lo em um dos nossos cavalos sim mate o rei gritou um coro de vozes raivosas o rei está morto gritou Lucy silenciando os soldados a voz feminina por trás do capacete fez com que todos afastassem um grito de assombro eles ficaram congelados sem saber se erguiam ou não as armas D aproximou-se do cavalo de Lucy e pegou sua mão as dele eram mais cálidas fortes e reconfortantes do que qualquer coisa que ela jamais houvesse sentido não importa o que aconteça eu amo você nosso amor é tudo para mim e para mim sussurrou Lucy D soltou um grito de guerra e os cavalos dispersaram em um galope veloz o arco quase escorregou da mão de Lucy quando ela se inclinou para a frente a fim de segurar as rédeas então os soldados rebeldes começaram a gritar traidores no chin a voz de D ergueu-se sobre o mais estridente dos gritos e sobre o mais pesado ressoar dos cascos dos cavalos vá ele levantou o braço apontando em direção aos morros o cavalo dela galopava tão rapidamente que era difícil enxergar algo com clareza o mundo zunia ao seu redor em um barulho aterrorizante um grupo de soldados rebeldes perseguia-os e o barulho dos cascos dos seus cavalos parecia tão alto quanto um terremoto até que um rebelde se aproximasse de Daniel com uma alabarda Lucy esquecera que havia um arco nas suas mãos ela o ergueu sem esforço ainda incerta sobre como usá-lo sabendo apenas que mataria qualquer um que tentasse ferir Daniel agora ela soltou a flecha para seu choque ela matou o rebelde fazendo-o cair do cavalo ele tombou em meio a uma nuvem de poeira ela olhou horrorizada para trás na direção do homem com uma flecha atravessada no peito jogado no chão não pare gritou D ela engoliu com dificuldade deixando que o cavalo a guiasse algo acontecia Lucy começou a se sentir mais leve na cela como se a gravidade subitamente tivesse menos poder sobre ela como se a confiança de D a desse forças para que ela pudesse passar por tudo aquilo ela era capaz poderia fugir com ele colocou outra flecha no arco e disparou repetindo a ação não mirava em ninguém era apenas autodefesa mas havia tantos soldados no seu encalço que logo ela já não tinha flechas sobraram apenas duas D gritou ela ele estava praticamente fora da cela usando um machado para atacar um soldado de Shang as asas de D não estavam abertas mas era como se estivessem ele parecia mais leve que o ar e contudo mortalmente habilidoso Daniel matava seus inimigos com tanta destreza que suas mortes eram instantâneas e o menos dolorosas possível D gritou ela mais alto ao som da sua voz a cabeça dele se ergueu Lucy se inclinou sobre a cela para mostrar a alvaja quase vazia ele atirou-lhe uma espada de lâmina curva ela segurou pelo cabo a sensação que isso lhe trouxe foi de estranha naturalidade então ela se lembrou as aulas de esgrima em shoreline na sua primeira luta ela destruir a Lilith uma colega cruel e vaidosa que praticar esgrima por toda a vida certamente poderia repetir o feito nesse momento um guerreiro pulou para o cavalo dela o súbito peso fez com que o animal cambaleasse e Lucy soltasse um grito mas um instante depois o soldado teve a garganta cortada e o corpo atirado ao chão enquanto a espada dela brilhava com sangue fresco Lucy sentiu um calor repentino no peito todo o seu corpo estremeceu ela investiu para diante esporeando o cavalo a velocidade máxima cada vez mais rapidamente até que o mundo ficou branco depois preto por fim ele explodiu em cores brilhantes Lucy ergueu a mão para bloquear a luz mas ela não vinha do exterior o cavalo continuou galopando sob seu corpo o punhal continuou na sua mão ainda investindo para a direita e para a esquerda em gargantas em peitos os inimigos continuavam caindo aos seus pés porém de alguma maneira Lucy já não estava ali muitas visões que provavelmente pertenciam a Lushin tomaram conta da sua mente e em seguida algumas que jamais poderiam ter pertencido a Lushin ela viu Daniel pairando acima dela com suas roupas simples de camponês entretanto um momento depois ele estava sem blusa com longos cabelos loiros e subitamente usava um elmo de cavaleiro cujo visor ele levantava para beijá-la porém antes disso ele se transformou no seu eu do presente o Daniel que ela deixara no quintal da casa dos seus pais em Thunderbolt era esse Daniel percebeu ela por quem ela procurara durante todo esse tempo ela esticou a mão para alcançá-lo chamou o seu nome mas ele se transformou novamente e mais uma vez ela viu mais versões dele do que achou ser possível cada uma mais maravilhosa do que a anterior eles se dobravam um sobre o outro como em uma enorme sanfona e cada imagem girava e se alterava sob a luz do céu atrás dele o perfil do nariz a linha do maxilar o tom da pele o formato dos lábios tudo entrava e saía de foco metamorfoseando-se incessantemente tudo menos seus olhos seus olhos Violeta continuavam iguais eles a perseguiam escondendo algo terrível que ela não entendia algo que não queria entender medo nas visões o terror nos olhos de Daniel era tão intenso que Lucy na verdade quis desviar o olhar da beleza deles o que alguém tão poderoso quanto Daniel poderia temer apenas uma coisa a morte de Lucy ela vivenciara uma montagem de inúmeras das suas mortes era assim que ficavam os olhos de Daniel ao longo das eras logo antes da sua combustão ela já vira aquele medo nele odiava aquilo pois significava que o tempo deles havia acabado ela podia enxergar isso em cada um dos rostos dele o medo passava por todas as eras e lugares de repente ela soube que era algo mais que isso ele não sentia medo por ela entrar na escuridão de mais uma morte ele não temia que aquilo fosse lhe causar dor Daniel sentia medo dela Lucy gritou ele no campo de batalha chamando-a Lucy conseguiu vê-lo através da névoa de imagens Daniel era a única coisa que ela via claramente todo o restante estava iluminado por uma luz excepcionalmente branca inclusive dentro dela será que seu amor por Daniel a queimava será que a paixão dela não a dele a destruía não a mão dele procurou a de Lucy mas era tarde demais sua cabeça doía ela não queria abrir os olhos Bill voltara o chão era gelado e Lucy estava imersa em uma escuridão bem-vinda uma cachoeira desaguava em algum lugar ao fundo espirrando água em seu rosto quente você se saiu bem afinal disse ele não sou então desapontado disse Lucy que tal explicar onde estava não posso Bill fez um gesto sobre os lábios grossos para mostrar que estavam selados por que não é pessoal é sobre Daniel perguntou ela ele conseguiria ver você não é e por algum motivo você não quer que ele saiba que está me ajudando Bill desdenhou meus compromissos não são sempre relativos a você Lucy tenho outras coisas na minha agenda além disso você ultimamente parece bastante independente talvez seja a hora de finalizarmos nosso pequeno acordo e tirar as rodinhas da sua bicicleta para que você ainda precisa de mim Lucy estava exausta demais para ceder aquela provocação e espantada demais depois do que vira é inútil disse ela toda a ira saiu de Bill como um balão soltando o ar como assim quando eu morro não é a consequência de algo que Daniel faz é alguma coisa que acontece em mim talvez o amor dele traga isso à tona porém a culpa é minha deve fazer parte da maldição mas não tem ideia do que significa tudo o que sei é que vi algo nos olhos dele logo antes de morrer e ele tem sempre o mesmo olhar Bill inclinou a cabeça e disse até agora eu o faço mais infeliz do que feliz disse ela se ele ainda não desistiu de mim deveria não posso continuar fazendo isso com ele Lucy deixou a cabeça pender entre as mãos Lucy Bill sentou-se sobre o joelho dela ali estava a estranha ternura que ele demonstrara quando a encontrou pela primeira vez você quer esquecer essa charada interminável para o bem de Daniel Lucy olhou para cima e enxugou os olhos você quer dizer para que ele não precise mais passar por isso existe algo que eu possa fazer existe um momento em cada uma das suas vidas logo antes de você morrer em que sua alma e seus dois corpos o do passado e o atual se separam esse momento dura apenas uma fração de segundo Lucy olhou rapidamente acho que já senti isso no momento em que percebo que morrerei logo antes de explodirem chamas exato está relacionado a forma como suas vidas se juntaram na clivagem naquela fração de segundo existe uma maneira de clivar do seu corpo atual sua alma amaldiçoada é algo como extrair sua alma isso efetivamente extinguiria da maldição o irritante componente da reencarnação mas pensei que eu estava no final do ciclo de reencarnações que eu não voltaria mais por causa do batismo porque eu nunca não importa você ainda corre o risco de ver esse ciclo terminar assim que você retornar ao presente poderá morrer a qualquer momento por causa do do meu amor por Daniel sim algo do tipo concordou Bill a menos que você rompa as amarras com o seu passado então eu me clivaria com uma lúcido passado ela morreria como sempre e você seria lançada para fora como antes mas dessa vez deixaria sua alma para trás para que ela também morra e o corpo ao qual você retornaria ele cutucou o ombro dela esse aqui viveria liberto da maldição colocada sobre você no início dos tempos eu não morreria mais não a menos que pulasse de um prédio entrasse em um carro com um assassino tomasse um monte de remédios já entendi interrompeu Lucy no entanto eu não Lucy lutou para manter a voz firme se Daniel me beijasse eu não ou Daniel não faria nada Bill a olhou cheio de intenções você não seria mais atraída por ele você seguiria em frente provavelmente se casaria com algum sujeitinho sem graça e teria doze filhos não você e Daniel estariam livres da maldição que você tanto odeia livres escutou ele poderia seguir em frente e ser feliz você não quer que Daniel seja feliz mas Daniel e eu Daniel e você não significariam nada um para o outro é uma dura realidade é verdade mas pense nisso você não precisaria mais machucá-lo cresça Lucy há mais coisas na vida além de uma paixão adolescente Lucy abriu a boca mas não queria ouvir sua voz trêmula viver sem Daniel era inimaginável porém também era inimaginável voltar a sua vida atual tentar ficar com Daniel e isso a matar definitivamente ela se esforçara tanto para encontrar uma forma de quebrar a maldição e no entanto a resposta ainda se esquivava dela talvez essa fosse a solução parecia terrível mas se ela voltasse a sua vida e sequer conhecesse Daniel não sentiria sua falta o mesmo aconteceria com ele talvez fosse melhor para ambos mas não eles eram almas gêmeas e Daniel adicionara mais coisas à vida dela do que apenas seu amor Ariane Roland e Gabi até mesmo Cam por causa de todos eles ela aprendera tanto a respeito de si mesma o que queria o que não queria como ser respeitada por causa deles ela crescera e se tornar uma pessoa melhor se não fosse por Daniel ela jamais iria para Shoreline e jamais encontraria amigos verdadeiros em Sherby e em Miles será que iria para a Sword and Cross onde estaria quem seria ela poderia um dia ser feliz sem ele apaixonar-se por outra pessoa não conseguia suportar esse pensamento a vida sem Daniel parecia sombria exceto por um feixe de luz ao qual Lucy sempre voltava e se ela jamais precisasse machucá-lo novamente digamos que eu considere essa ideia Lucy mal conseguiu emitir um sussurro somente para pensar a respeito como isso aconteceria Bill estendeu a mão para trás e bem devagar desembanhou algo comprido e prateado de uma fina tira preta às suas costas ela nunca perceber aquilo ele segurava uma flecha fosca com a ponta achatada que ela reconheceu imediatamente então ele sorriu você já viu uma seta estelar? 18 más orientações Jerusalém Israel 27 de Nissan de 2760 quer dizer que você não é tão horrível quanto parece? perguntou Shelby a Daniel eles estavam sentados à margem luxuriante de um antigo rio de Jerusalém observando o horizonte onde os dois anjos caídos haviam acabado de se separar um tênue brilho dourado permanecia no céu no ponto onde Cam estivera e o ar começava a cheirar levemente a ovo podre é claro que não Daniel mergulhou a mão na água fria suas asas e sua alma ainda ardiam por observar Cam fazer sua escolha como aquilo parecera simples para ele rápido e fácil e tudo por causa de um coração partido é compreensível que Lucy quando descobriu que você e Cam estabeleceram uma trégua tenha ficado arrasada ninguém pode entender Shelby olhou para Miles em busca de confirmação não é? nós pensávamos que você escondia algo Miles tirou o boné de beisebol e coçou a cabeça a única coisa que sabíamos sobre Cam era que ele era totalmente mal Shelby fechou os dedos imitando garras puro e coisas assim poucas almas são apenas uma coisa disse Daniel seja no céu no inferno ou na terra ele se virou de costas olhando para o céu a leste em busca da poeira prateada que Danny teria deixado para trás ao abrir as asas e voar não havia nada desculpe disse Shelby é muito estranho pensar em vocês como irmãos éramos todos uma família antigamente tudo bem mas isso foi há milênios você pensa que por se manter por alguns milênios um fato será imutável por toda a eternidade Daniel balançou a cabeça tudo está em fluxo eu estava com Cam na aurora dos tempos e estarei ao seu lado no fim dos tempos as sobrancelhas de Shelby se ergueram demonstrando descrença você acha que Cam vai mudar tipo vai voltar para o lado da luz Daniel começou a se levantar nada permanece inalterável para sempre e seu amor por Lucy perguntou Miles aquilo congelou Daniel ele também está mudando Lucy estará diferente após essa experiência somente espero ele olhou para Miles que continuava sentado à margem do rio e percebeu que não o odiava ao seu modo imprudente e idiota os Neferim apenas tentavam ajudar pela primeira vez Daniel podia dizer com sinceridade que não precisava de ajuda conseguir a toda a que precisava ao longo do caminho com suas versões do passado agora finalmente estava pronto para encontrar Lucy por que então continuava ali parado é hora de vocês voltarem para casa completou ele ajudando Shelby e Miles a se levantarem não falou Shelby estendendo a mão para Miles que apertou a dela fizemos um pacto voltaremos quando soubermos que ela não demorarei interrompeu Daniel acho que sei onde encontrá-la e não é um lugar que vocês possam visitar vamos Shell Miles já descolava a sombra da oliveira lançada perto da margem do rio ela escorreu e girou nas suas mãos parecendo de difícil manejo como uma peça de argila prestes a ser girada no forno porém Miles modelou-a transformou-a em um impressionante portal negro ele o pressionou levemente para abri-lo fazendo um gesto para que Shelby entrasse antes dele vocês estão ficando bons nisso Daniel havia atraído seu anunciador convocando-o a partir da sombra do próprio corpo o portal tremeu diante dele pelo fato de os nefilim não estarem ali graças a experiências próprias precisariam saltar de anunciador a anunciador para voltar à própria era seria difícil Daniel não desejaria enfrentar aquela jornada mas os invejava por voltarem para casa Daniel Shelby colocou a cabeça para fora do anunciador o corpo dela parecia deformado e enevoado entre as sombras boa sorte ela lhe deu adeus assim como Miles e ambos atravessaram o anunciador a sombra se fechou e se transformou em um ponto antes de sumir contudo Daniel não viu aquilo já havia partido o vento frio o envolveu ele atravessou o tempo mais rapidamente do que nunca voltando a um local e a uma época aos quais ele pensara que jamais retornaria ei chamou uma voz era rouca áspera e parecia estar ao lado de Daniel dá para ir mais devagar Daniel se afastou do som quem é você perguntou ele para a escuridão invisível mostre-se nada surgiu diante dele Daniel então abriu as asas brancas ondulantes tanto para desafiar o intruso no seu anunciador quanto para diminuir a própria velocidade elas clarearam o anunciador com seu brilho e Daniel sentiu sua tensão ceder um pouco suas asas completamente abertas abarcavam toda a largura do túnel as pontas mais sensíveis ao toque roçavam nas paredes úmidas do anunciador dando a Daniel uma sensação nauseante e claustrofóbica na escuridão diante dele uma figura aos poucos tornava-se visível primeiro as asas pequenas e finas como teias de aranha depois a cor do corpo ficou forte o bastante para que Daniel enxergasse um pequeno anjo branco dividindo com ele seu anunciador Daniel não o conhecia os traços do anjo eram suaves e inocentes como os de um bebê no túnel apertado seus cabelos louros e finos voavam contra seus olhos prateados graças a forte ventania que as asas de Daniel formavam a cada batida ele parecia jovem mas obviamente era tão velho quanto qualquer um deles quem é você perguntou novamente Daniel como entrou aqui você pertence à balança sim apesar da sua aparência infantil e inocente a voz do anjo era bastante grave ele levou a mão às costas por um instante Daniel pensou que talvez ele escondesse algo provavelmente uma das armadilhas que os anjos usavam mas ele simplesmente se virou para revelar uma cicatriz na nuca a insígnia de sete pontas da balança pertence à balança a voz profunda era rouca e granulosa e gostaria de falar com você Daniel rangeu os dentes a balança deveria saber que ele não tinha qualquer respeito por eles ou por seus afazeres intrometidos porém não importava o quanto Daniel odiasse seu comportamento pretencioso que sempre buscava impressionar os anjos caídos para um dos lados ele precisaria honrar suas solicitações algo parecia estranho em relação àquele anjo mas quem se não um membro da balança poderia invadir seu anunciador estou com pressa o anjo assentiu como se soubesse disso está em busca de Lucinda estou respondeu Daniel em um rompante eu eu não preciso de ajuda precisa sim o anjo assentiu você perdeu a entrada ele apontou para baixo em direção a um ponto por onde Daniel passara bem ali não sim o anjo sorriu mostrando uma fileira de dentes minúsculos e afiados nós esperamos e observamos vemos quem viaja por anunciadores e onde vão não sabia que policiar anunciadores fazia parte da jurisdição da balança há muito que você não sabe nós captamos o sinal de uma travessia de Lucinda agora ela está quase chegando ao seu destino você precisa ir atrás dela Daniel se enrijeceu somente anjos da balança podiam enxergar entre anunciadores era possível que um membro deles houvesse observado as viagens de Lucy por que você me ajudaria a encontrá-la ah Daniel o anjo franziu o rosto Lucinda é parte do seu destino queremos que você a encontre queremos que você seja sincero com sua natureza e que minha linha ao céu rosnou Daniel um passo de cada vez o anjo moveu as asas para trás e mergulhou pelo túnel se quer alcançá-la suou sua voz grave estou aqui para lhe mostrar o caminho sei onde estão os pontos de conexão posso abrir um portal através dos tempos passados depois com a voz mais baixa o anjo continuou sem compromisso Daniel não sabia o que fazer a balança representava um incômodo para ele desde a guerra no céu mas ao menos seus objetivos eram transparentes eles desejavam que Daniel se alinhasse ao céu e pronto por isso Daniel concluiu que lhe seria conveniente levá-lo até Lucy caso pudessem talvez o anjo tivesse razão um passo de cada vez somente encontrar Lucy importava Daniel moveu as asas para trás como o anjo fizera e sentiu seu corpo se mover através da escuridão quando o alcançou parou o anjo apontou Lucinda atravessou por aqui a passagem nas sombras era estreita e perpendicular ao caminho pelo qual Daniel seguia não parecia mais certa ou mais errada que a trilha que ele percorria se isso der certo disse ele eu lhe devo uma se não perseguirei você até o encontrar o anjo continuou calado então Daniel pulou pela abertura sem nem ao menos olhar sentindo a umidade do vento lamber suas asas e uma corrente de ar levá-lo rapidamente para a frente e ouvindo em algum lugar bem longe o levíssimo som de uma risada 19 o torvelinho da vida mênfis egito perete tempo de semear outono aproximadamente 3.100 antes de cristo você aí gritou uma voz quando Lucy cruzou o umbral do anunciador traga meu vinho em uma bandeja e meus cães não meus leões não tudo ela entrara em um amplo cômodo branco com paredes de alabastro e grossas colunas que apoiavam um teto grandioso havia no ar um leve aroma de carne sendo assada o lugar estava vazio exceto por uma alta plataforma em um canto que fora coberta com um couro de antílope sobre ela havia um trono colossal esculpido em mármore e forrado com almofadas verde esmeralda macias cujo encosto era adornado por um arranjo decorativo de presas de marfim entrelaçadas o homem sentado no trono com olhos delineados com tinta peito nu dentes cobertos com ouro dedos cheios de joias e cabelos cor de ébano falava com ela ele havia dado as costas para um escriba de lábios finos e tônica azul que segurava um papiro e agora ambos encaravam Lucy ela limpou a garganta sim faraó sibilou Bill ao seu ouvido diga a pena sim faraó sim faraó gritou Lucy através do enorme cômodo ótimo disse Bill agora corra atravessando uma porta ensombreada atrás de si Lucy se viu em um pátio interno que rodeava um plácido espelho d'água o ar estava gelado mas o sol era cruel e arrasava as flores de lótus plantadas em vasos que ladeavam o corredor o pátio era imenso mas estranhamente Lucy e Bill estavam sozinhos algo estranho nesse lugar certo Lucy se manteve perto das paredes o faraó nem pareceu se assustar ao me ver entrar ali vinda do nada ele é importante demais para notar as pessoas ele percebeu um movimento com sua visão periférica e deduziu que havia alguém ali para servi-lo apenas isso pela mesma razão ele pareceu não se incomodar com sua roupa de guerra chinesa vinda de uma época dois mil anos posterior a essa disse Bill estalando os dedos de pedra então apontou para um mincho ensombreado no canto do pátio fique ali eu já volto com algo a mais a la mode para você vestir antes que Lucy pudesse tirar a incômoda armadura do rei Shang Bill já havia voltado trazendo um vestido egípcio simples ele ajudou a tirar as roupas de couro e passar o vestido pela cabeça a roupa tinha um drapeado em um dos ombros e a cintura marcada e se afunilava em uma saia estreita que continuava até um ponto acima dos tornozelos não está esquecendo nada disse Bill com uma intensidade estranha ah Lucy enfiou a mão na armadura de Shang em busca da seta estelar de ponta cega guardada ali quando ela a pegou pareceu muito mais pesada não toque a ponta disse Bill rapidamente enrolando-a no tecido e amarrando-a ainda não achei que ela somente pudesse ferir anjos Lucy inclinou a cabeça lembrando-se da batalha contra os páreas da flecha que raspara no braço de Colley sem deixar qualquer arranhão e de Daniel lhe dizendo para se manter longe do alcance da flecha quem lhe disse isso não contou toda a verdade disse Bill ela afeta seres imortais há uma parte imortal em você amaldiçoada sua alma a parte que você matará aqui lembra-se para que seu eu mortal Lucinda Price possa ter uma vida normal se eu matar minha alma retrucou Lucy segurando a seta estelar mesmo sob o tecido grosseiro do novo vestido o objeto era quente ao toque ainda não decidisse achei que havíamos resolvido isso Bill engoliu em seco as setas estelares são muito valiosas eu não lhe daria essa a menos que vamos procurar Laila não apenas o silêncio estranho do palácio era perturbador algo parecia diferente entre Lucy e Bill desde que ele lidera a seta de prata ambos estavam irritadiços um com o outro Bill inspirou profunda e roucamente certo Egito antigo estamos no início da dinastia na capital Memphis voltamos bastante no tempo cerca de cinco mil anos antes de Lucy Price presentear o mundo com sua magnífica presença Lucy revirou os olhos onde está meu eu porque eu ainda me importo em dar aulas de história disse Bill a uma plateia imaginária ela só quer saber onde está seu outro eu é tão egoísta que me dá nojo Lucy cruzou os braços se você estivesse prestes a matar sua alma acho que desejaria acabar logo com isso antes que mudasse de ideia ah então agora você decidiu Bill pareceu um pouco sem ar ah Lucy esse é nosso último show juntos achei que ia querer saber os detalhes em nome dos velhos tempos sua vida aqui foi realmente uma das mais românticas ele se empoleirou no ombro dela assumindo uma pose de contador de histórias você era uma escrava chamada Layla enclausurada e solitária nunca havia saído desse palácio até que um dia chegou o novo e belo comandante do exército adivinhe quem é Bill pairou ao lado dela enquanto Lucy deixava a armadura chinesa empilhada em uma alcova e caminhava vagarosamente pela beirada do espelho d'água você e o determinado Don Con vamos chamá-lo de Don se apaixonam e tudo se torna maravilhoso exceto por uma realidade cruel Don está noivo da terrível filha do faraó Alzette nossa o quão dramático é isso Lucy suspirou sempre havia alguma complicação mais uma razão para dar um fim a tudo aquilo Daniel não deveria estar amarrado a um corpo mortal envolvido em dramas inúteis apenas para estar com Lucy não era justo com ele Daniel sofria há tempo demais talvez ela realmente acabasse com tudo poderia encontrar Layla e unir-se ao seu corpo então Bill lhe diria como matar sua alma amaldiçoada e ela libertaria Daniel ela caminhou pelo pátio extenso pensando ao rodear a parte mais próxima do espelho d'água dedos se fecharam em torno do seu pulso peguei você a garota que segurava Lucy era magra e musculosa com traços fortes sedutores sob camadas e mais camadas de maquiagem nas suas orelhas havia pelo menos dez argolas e no pescoço um pesado pingente de ouro ornamentado com o que parecia ser meio quilo de joias preciosas a filha do faraó eu Lucy começou a dizer não ouse dizer uma palavra falou grosseiramente ao sete o som da sua voz patética é como pedra pomes para os meus tímpanos guarda um homem enorme com um largo rabo de cavalo preto e antebraços mais grossos que as pernas de Lucy apareceu carregava uma lança comprida de madeira encimada por uma afiada lâmina de cobre prenda ordenou ao sete sim alteza rosnou o guarda sob qual acusação alteza a pergunta acendeu um fogo raivoso na filha do faraó roubo de minha propriedade pessoal eu aprenderei até que o conselho arbítrio sobre a questão já fizemos isso disse ao sete contudo aqui está ela como uma víbora capaz de escapar de qualquer amarra precisamos prendê-la em algum lugar do qual ela nunca possa fugir ordenarei uma vigilância constante não não é suficiente algo sombrio cruzou o rosto de ao sete nunca mais quero ver essa garota jogue-a no túmulo do meu avô mas alteza ninguém além do sumo sacerdote está autorizado há exatamente café disse ao sete sorrindo jogue-a pela escadaria e tranque a entrada quando o sumo sacerdote celebrar a cerimônia de lacre do túmulo essa noite descobrirá uma violadora de tumbas e punirá seu erro como considerar adequado ela se aproximou de Lucy e escarneceu você descobrirá o que acontece com aqueles que tentam roubar a família real Dom ela quis dizer que Lila tentava roubar Dom Lucy não se importava se eles aprendessem e jogassem fora a chave desde que ela pudesse se clivar com Lila antes senão como poderia libertar Daniel Bill pairava no ar com ar pensativo enquanto tamborilando as garras nos seus lábios de pedra o guarda sacou um par de algemas do alforje preso à sua cintura e prendeu as correntes de ferro nos pulsos de Lucy eu mesmo cuidarei disso disse Caféli arrastando-a atrás de si com uma corrente comprida Bill sussurrou Lucy você precisa me ajudar nós pensaremos em algo sussurrou Bill enquanto Lucy era arrastada pelo pátio eles viraram uma esquina e entraram em um corredor escuro onde havia uma enorme escultura de Alcette parecendo sombriamente bela quando Caféli se virou para olhar para Lucy por ela parecer falar sozinha seus longos cabelos negros passaram silvando pelo rosto dela o que deu a Lucy uma ideia ele nem percebeu o que estava por acontecer ela ergueu as algemas e puxou com força os cabelos dele agarrando-lhe a cabeça com as unhas ele gritou e caiu para trás escorria sangue de um arranhão comprido no seu couro cabeludo então Lucy lhe deu uma cotovelada na barriga ele gemeu e se dobrou a lança escapou das suas mãos você consegue tirar essas algemas sussurrou ela para Bill a gárgula contraiu as sobrancelhas um pequeno e breve raio disparou em direção às algemas que sumiram com um chiado Lucy sentiu sua pele se aquecer no ponto onde elas estiveram nossa disse ela olhando brevemente para seus pulsos nus então pegou a lança que estava no chão e girou-a para levar a lâmina ao pescoço de Cafeli estou um passo a frente Lucy gritou Bill quando ela se virou Cafeli estava de costas com os pulsos algemados ao redor de um dos tornozelos de pedra da réplica de Alcette Bill limpou as mãos trabalho em equipe ele olhou para baixo encarando o pálido guarda é melhor a gente se apressar logo ele encontrará novamente as cordas vocais venha Bill guiou Lucy rapidamente pelo corredor escuro subiu um curto lance de escadas de arenito e atravessou mais um corredor iluminado por pequenas lamparinas de metal eladeado por estátuas de argila representando falcões e hipopótamos havia dois guardas virando o corredor mas antes que vissem Lucy Bill empurrou-a por uma porta coberta por uma cortina ela se viu em um quarto colunas de pedra esculpidas para parecerem papiros enrolados erguiam-se até o teto havia um longo divã de madeira encrustado com ébano perto de uma janela aberta e em frente a ele uma cama estreita esculpida em madeira e folheada a ouro brilhava o que faço agora Lucy se comprimiu contra a parede caso algum passante resolvesse olhar para dentro do quarto onde estamos esse é o quarto do comandante antes que Lucy pudesse entender que Bill queria dizer que se tratava do quarto de Daniel uma mulher abriu a cortina e entrou no quarto Lucy estremeceu lá ela usava um vestido branco com o mesmo corte que o de Lucy seus cabelos eram grossos lisos e brilhantes e ela trazia uma peônia branca atrás de uma das orelhas com um pesado sentimento de tristeza Lucy observou Laila deslizar até a penteadeira de madeira e derramar na lamparina óleo fresco tirado de uma lata que ela carregava em uma bandeja preta essa era a última vida que Lucy visitaria e aquele era o corpo onde ela se separaria da sua alma para que tudo aquilo pudesse terminar quando Laila se virou para encher as lamparinas ao lado da cama notou Lucy olá disse ela em uma voz suave rouca está procurando alguém o contorno que destacava seus olhos parecia muito mais natural que a maquiagem de Alcette sim estou Lucy não perdeu tempo quando ela estendeu a mão para segurar o pulso da garota Laila olhou para algo atrás dela para a porta e seu rosto se enrijeceu alarmado o que é aquilo Lucy se virou e viu apenas Bill os olhos dele se arregalaram você consegue balbuciou ela para Laila você consegue enxergá-lo não disse Bill ela está falando sobre os passos que ouviu no corredor é melhor você se apressar Lucy Lucy girou o corpo para trás e segurou a mão cálida do seu outro eu fazendo-a derrubar a lata de óleo no chão Laila reprimiu um grito e tentou se afastar mas então aconteceu a sensação de um poço se abrindo no estômago de Lucy era quase familiar o quarto girou a única coisa em foco era a garota diante dela seus cabelos negros como tinta seus olhos sarapintados de dourado sua face rosada pelo amor no meio da névoa Lucy piscou e Laila também e do outro lado da piscadela o chão se assentou Lucy olhou para suas mãos as mãos de Laila elas tremiam Bill havia sumido porém ele tinha razão ouvia-se mesmo passos no corredor Lucy se abaixou para pegar a lata e virou-se contra a porta para despejar o óleo na lamparina melhor que quem passasse por ali não a visse fazendo nada além do seu trabalho os passos atrás dela pararam um roçar quente de pontas de dedo subiu pelos seus braços enquanto um corpo firme se pressionava contra suas costas Daniel ela podia sentir seu brilho sem precisar se virar fechou os olhos ele abraçou sua cintura e seus lábios macios deslizaram pelo seu pescoço parando abaixo da orelha encontrei você sussurrou ele ela se virou lentamente nos braços dele a visão deixou-a sem fôlego ainda era seu Daniel é claro mas tinha uma pele muito mais escura e os cabelos negros e ondulados eram bem curtos ele usava apenas uma tanga de linho sandálias de couro e uma gargantilha de prata seus olhos profundos e violeta focaram nela felizes Dom e Laila estavam profundamente apaixonados Lucy apoiou o rosto contra seu peito e contou as batidas do coração dele seria a última vez que ela faria isso? a última vez que ele abraçaria daquela forma? ela estava prestes a fazer a coisa certa o melhor para Daniel mas ainda assim pensar sobre aquilo lhe doía ela o amava se aquela jornada lhe ensinara alguma coisa era o quanto ela realmente amava Daniel Gregory não parecia justo que ela fosse obrigado a tomar essa decisão e contudo ali estava ela no antigo Egito com Daniel pela última vez prestes a libertá-lo os olhos dela se turvaram cheios de lágrimas quando ele beijou a cabeça dela não sabia se teríamos a chance de nos despedir disse ele partirei essa tarde para a guerra na Núbia quando Lucy ergueu a cabeça Daniel segurou sua face úmida com as mãos em concha Laila eu voltarei antes da colheita por favor não chore logo você voltará a entrar escondida no meu quarto na calada da noite com bandejas de romã como sempre fez eu prometo Lucy inspirou profundamente de forma entrecortada adeus adeus por enquanto o rosto dele ficou sério repita adeus por enquanto ela balançou a cabeça adeus meu amor adeus a cortina se abriu Laila e Don se separaram do abraço enquanto um grupo de guardas armado com lanças irrompia no quarto caléfe os liderava com o rosto tomado pela raiva peguem a garota ordenou apontando para Lucy o que está acontecendo gritou Daniel enquanto os guardas rodeavam Lucy e voltavam a algemar seus braços ordeno que parem soltem-na sinto muito comandante disse caléfe ordens do faraó o senhor já deveria saber a essa altura que quando a filha do faraó não está contente o faraó não está contente eles arrastaram Lucy para longe enquanto Daniel gritava eu vou atrás de você Laila eu te encontrarei Lucy sabia que era verdade não era assim que sempre acontecia eles se encontravam ela entrava em apuros ele a salvava ano após ano ao longo da eternidade aquele anjo aparecia no último minuto para salvá-la era cansativo pensar a respeito porém dessa vez quando ele chegar se até ela Lucy teria a seta estelar o pensamento fez com que ela sentisse uma dor crua no estômago um poço de lágrimas se ergueu dentro dela mais uma vez mas elas engoliu ao menos conseguiria dizer adeus os guardas a conduziram por uma série interminável de corredores até chegarem ao exterior sob o sol escaldante então fizeram-na caminhar por ruas pavimentadas com pedras de formato irregular atravessar um monumental porão em arco e passar por pequenas casas de arenito e plantações cintilantes e sedosas na saída da cidade eles a levaram até um enorme monte dourado somente quando se aproximaram Lucy percebeu que se tratava de uma construção a necrópole concluiu ela ao mesmo tempo em que a mente de Layla se encheu de temor todos os egípcios sabiam que essa era a tumba do último faraó Meni ninguém além de alguns dentre os mais altos sacerdotes e os mortos ousava se aproximar do local onde eram enterrados os corpos da realeza o túmulo era protegido por feitiços e encantamentos para guiar os mortos na jornada para a próxima vida e para afastar qualquer humano que ousasse se aproximar até mesmo os guardas que a levaram pareceram nervosos ao se aproximarem em pouco tempo eles entravam em um túmulo em formato de pirâmide feito com tijolos de barro cozido todos pararam antes da entrada com exceção dos dois guardas mais fortes Kalef guiou Lucy por uma porta escura e depois por um lance de escadas ainda mais sombrio o outro guarda o seguiu iluminando o caminho com uma tocha a luz tremeluzia nas paredes de pedra pintadas com hieróglifos e em alguns pontos os olhos de Layla perceberam trechos de orações a Taite a deusa da tecelagem pedindo ajuda para manter inteira a alma do faraó durante sua jornada para o além a cada tantos metros passavam por portas falsas recessos profundos nas paredes alguns deles Lucy notou haviam sido um dia as entradas que levavam aos locais de repouso derradeiro de membros da família real agora todas as portas estavam lacradas com rochas e cascalho para que nenhum mortal pudesse transpô-las o caminho ficou mais frio mais escuro o ar tornou-se pesado e com um odor esmaecido de morte quando eles se aproximaram de uma porta aberta no final do corredor o guarda que carregava a tocha se recusou a seguir adiante não serei amaldiçoado pelos deuses por causa da insolência dessa garota disse ele portanto Kalef precisou fazer sozinho o serviço ele afastou para o lado o ferrolho de pedra que prendia a porta um cheiro forte a vinagrado e rompeu empesteando o ar acha que tem alguma chance de fugir dessa vez perguntou ele soltando os pulsos dela e empurrando-a para dentro sim sussurrou Lucy para si mesma enquanto a pesada porta de pedra se fechava atrás dela e o ferrolho era recolocado no lugar somente uma ela estava sozinha na completa escuridão o frio fez sua pele doer então ela ouviu um ruído inconfundível um choque de pedra sobre pedra e uma pequena luz dourada surgiu no centro da câmara entre as mãos de Bill alô alô ele flutuou para um dos lados da câmara e despejou a bola de fogo sobre uma lamparina roxa e verde opulentemente pintada nos reencontramos à medida que os olhos de Lucy se acostumavam ela viu antes de tudo mais inscrições nas paredes eram os mesmos hieróglifos pintados no corredor mas ali eram orações para o faraó não vos decomponhais não apodreçais adentrai nas estrelas imortais havia baús tão cheios de moedas de ouro e de pedras preciosas laranjas cintilantes que nem puderam ser fechados uma enorme coleção de obeliscos se espalhava diante dela ao menos dez cães e gatos embalsamados pareciam olhá-la a câmara era imensa ela rodeou um conjunto completo de móveis de dormitório com uma penteadeira repleta do que pareciam ser cosméticos havia uma placa votiva na frente da qual estava esculpida uma serpente de duas cabeças os pescoços entrelaçados formavam uma reentrância na pedra negra cercada por um círculo feito com tinta que se usava como sombra de olho em um tom azul brilhante Bill observou Lucy segurá-la é preciso estar bem bonito no além ele estava sentado na cabeça de uma escultura espantosamente real do antigo faraó a mente de Layla disse a Lucy que aquela obra representava o cá do faraó sua alma e que vigiava o túmulo o verdadeiro faraó repousava mumificado atrás dela dentro do sarcófago de arenito haveria caixões de madeira e dentro do menor deles estaria o faraó embalsamado cuidado disse Bill Lucy sequer percebera que apoiava as mãos em um pequeno baú de madeira aí dentro estão as entranhas do faraó Lucy saltou para trás e a seta estelar caiu do seu vestido ao pegá-la o objeto aqueceu-lhe os dedos isso funcionará mesmo se você prestar atenção e fizer o que eu mandar sim disse Bill bem a alma reside exatamente no centro do seu ser para alcançá-la você precisa levar a lâmina até o meio do seu peito no momento crucial quando Daniel a beijar e você começar a queimar então você Lucinda Price será tirada para fora do seu corpo do passado como sempre porém sua alma amaldiçoada ficará presa no corpo de Layla onde queimará e desaparecerá eu eu tenho medo não tenha é como tirar o apêndice a gente fica melhor sem Bill olhou para o pulso cinzento e nu pelo meu relógio Dom chegará a qualquer momento Lucy segurou a seta de prata direcionando a ponta para seu peito os desenhos em espirais da seta coçaram sob seus dedos suas mãos tremiam pelo nervosismo agora controle-se o chamado energético de Bill veio de longe Lucy tentava prestar atenção nele mas as batidas do seu coração preenchiam sua audição ela precisava fazer aquilo precisava por Daniel para libertá-lo de um castigo que ele assumia apenas por causa dela você deverá ser muito mais rápida do que isso quando for para valer senão Daniel certamente a impedirá dê um corte rápido na alma você sentirá algo se soltando uma lufada fria e então bum Laila Dom entrou no seu campo de visão a porta atrás dela continuava trancada de onde viera a seta estelar caiu das mãos dela e bateu no chão ela a agarrou e escondeu-a no vestido Bill havia desaparecido porém Dom Daniel estava exatamente onde ela queria que ele estivesse o que está fazendo aqui a voz dela tremeu diante do esforço de parecer surpresa ele pareceu não notar correu até ela e abraçou-a salvando sua vida como você entrou não se preocupe com isso nenhum mortal e nenhuma rocha pode impedir um amor tão verdadeiro quanto o nosso eu sempre a encontrarei nos seus braços nus e bronzeados o instinto de Lúcia era sentir-se confortada porém naquele momento ela não poderia seu coração estava despedaçado e frio aquela felicidade fácil aquele sentimento de confiança total cada uma das emoções maravilhosas que Daniel lhe mostrara em cada uma das suas vidas todas eram agora uma tortura para ela não tema sussurrou ele deixe que eu lhe diga meu amor o que acontecerá depois dessa vida você voltará você se reerguerá seu renascimento é belo e verdadeiro você voltará para mim sempre e sempre a luz da lamparina tremulou e fez seus olhos violetas cintilarem seu corpo estava quente contra o de Laila mas eu morrerei sempre e sempre o que ele inclinou a cabeça mesmo quando seu físico parecia estranho a Lúcia ela ainda conhecia muito bem suas expressões aquela adoração divertida de quando ela dizia algo que Daniel não esperava que ela entendesse como você esqueça não tem importância o que importa é que estaremos juntos novamente sempre nos encontraremos sempre nos amaremos não importa o que aconteça eu nunca vou abandonar você Lúcia caiu de joelhos nos degraus de pedra e escondeu o rosto entre as mãos não sei como você consegue suportar repetidamente a mesma tristeza ele a levantou para completar o mesmo êxtase o mesmo fogo que mata tudo a mesma paixão que reacende tudo novamente você não sabe não consegue se lembrar o quão maravilhoso eu vi eu sei agora ela conseguirá a atenção dele ele não parecia ter certeza sobre acreditar nela ou não mas ao menos a escutava e se não houver esperança de algo mudar algum dia perguntou ela existe apenas esperança um dia você sobreviverá essa verdade absoluta é a única coisa que me faz seguir em frente nunca desistirei de você mesmo que precise esperar toda a eternidade ele enxugou as lágrimas dela com o polegar eu a amarei com todo o coração em cada uma das suas vidas por cada uma das suas mortes não me prenderei a nada além do meu amor por você mas é tão difícil não é difícil para você você nunca pensou se um dia nosso amor vencerá esse ciclo negro isso compensará tudo para mim Lucy olhou para cima e viu o amor cintilando nos olhos dele ele acreditava no que estava dizendo não se importava em sofrer repetidamente ele suportaria perdê-la agarrando-se a esperança de que um dia esse não seria o fim deles ele sabia que era algo predestinado mas tentava mudar o destino em todas as vidas e sempre tentaria o comprometimento dele a ela a ambos emocionou uma parte de Lucy da qual ela acreditou haver desistido ainda assim ela desejou argumentar aquele Daniel não conhecia os desafios no caminho deles as lágrimas que derramariam ao longo das eras não sabia que ela o vira nos seus momentos de maior desespero que Lucy conhecia o que a dor das mortes dela lhe causariam porém Lucy sabia e isso fazia toda a diferença os piores momentos de Daniel aterrorizaram mas as coisas haviam mudado durante todo o tempo ela se sentira fadada ao amor deles mas agora sabia como proteger esse amor ela o observara a partir de tantos ângulos diferentes que o compreendia de uma maneira que jamais achara possível se Daniel vacilasse ela conseguiria erguê-lo Lucy aprendera aquilo com o especialista Daniel ali estava ela prestes a destruir a própria alma prestes a destruir o amor deles para sempre entretanto cinco minutos a sós com ele a trouxeram de volta a vida algumas pessoas passam a vida inteira em busca de um amor como esse Lucy sempre o tivera o futuro não lhe reservava uma seta estelar havia apenas Daniel seu Daniel aquele que ela deixara no quintal da casa dos pais em Thunderbolt ela precisava ir embora beije-me sussurrou ela ele estava sentado nos degraus com os joelhos entreabertos apenas o suficiente para permitir que o corpo dela deslizasse entre eles ela se ajoelhou e olhou as testas dele se tocaram e as pontas dos seus narizes Daniel pegou suas mãos parecia querer dizer alguma coisa a Lucy mas não conseguia encontrar as palavras por favor implorou ela com os lábios inclinados em direção aos dele beije-me e me liberte Daniel tomou-a ergueu seu corpo e deitou-se sobre seu colo para aninhá-la nos braços seus lábios encontraram os dela que eram doces como néctar ela gemeu enquanto uma profunda torrente de alegria fluía através do seu corpo em cada centímetro dele a morte de Layla estava próxima ela sabia mas nunca se sentia mais segura e mais viva do que quando estava nos braços de Daniel as mãos dela se entrelaçaram na nuca dele sentindo os tendões firmes nos ombros dele e as minúsculas cicatrizes em relevo que protegiam suas asas as mãos dele percorriam suas costas e seus cabelos compridos e grossos cada toque era arrebatador cada beijo tão maravilhoso e puro que a deixava tonta fique comigo implorou ele os músculos do seu rosto ficaram tensos e seus beijos mais famintos e desesperados ele certamente sentiu o corpo de Lucy se aquecer aquele calor que emanava do centro dela que se espalhava pelo seu peito e que corava suas faces lágrimas encheram os olhos de Lucy ele a beijou com ainda mais ímpeto havia passado por isso tantas vezes mas por algum motivo aquilo parecia diferente como uma lufada alta ele abriu as asas e habilmente envolveu-a em um berço de brancura de brancura macia você realmente acredita nisso? sussurrou ela acredita que um dia eu sobreviverei a isso? com todo o meu coração e toda a minha alma respondeu ele segurando o rosto dela e fechando com mais força suas asas esperarei por você o quanto for necessário eu a amarei a cada momento através dos tempos aquela altura Lucy fervia ela gritou sentindo dor e debatendo-se nos braços de Daniel a pele dele queimava mas ele não a soltou o momento chegara a seta estelar estava no seu vestido e Lucy deveria usá-la nesse instante porém ela jamais desistiria não de Daniel não sabendo que não importava o quanto a situação se tornaria difícil ele jamais desistiria dela sua pele se encheu de bolhas o calor era tão brutal que ela apenas conseguia tremer e depois conseguia apenas gritar Layla entrou em combustão e enquanto as chamas engolfavam aquele corpo Lucy sentiu seu corpo e sua alma se soltarem buscando a fuga mais rápida daquele calor impiedoso a coluna de fogo aumentou tornando-se mais ampla até encher a câmara e o mundo até se tornar tudo o que havia e Layla se tornar nada Lucy esperava encontrar a escuridão mas encontrou a luz onde estava o anunciador seria possível que ela ainda estivesse dentro de Layla o fogo continuava vivo não se extinguira espalhara-se as chamas consumiam cada vez mais a escuridão subindo em direção ao céu como se a própria noite fosse inflamável até que tudo o que Lucy conseguiu ver foi um clarão quente vermelho e dourado nas outras vezes em que um dos seus eus do passado morreu a libertação de Lucy em relação a chamas e sua entrada no anunciador foram simultâneas algo mudara fazendo-a enxergar coisas que não poderiam ser reais asas incandescentes Daniel gritou ela aquilo que pareciam ser as asas de Daniel pairou através das chamas inflamando-se mas não queimando como se também fossem feitas de fogo ela conseguiu distinguir apenas as asas brancas e os olhos violeta Daniel o fogo ondulou ao longo da escuridão como uma onda gigante em um oceano que se rompesse em uma praia invisível e varreu Lucy furiosamente percorrendo seu corpo sua cabeça e a longínqua distância atrás dela então como se alguém apagasse uma vela com os dedos houve um rápido chiado e tudo se tornou negro um vento frio soprou atrás dela sua pele se arrepiou ela abraçou o próprio corpo erguendo os joelhos e percebendo com surpresa que não havia chão sob seus pés ela não voava exatamente apenas flutuava sem direção aquilo não era um anunciador ela não usara a seta estelar mas seria de alguma maneira morrido Lucy sentiu medo não sabia onde estava mas estava sozinha não havia mais alguém um som rascante uma luz cinzenta e difusa Bill gritou Lucy ao vê-lo tão aliviada que começou a rir ah graças a Deus achei que eu estava perdida pensei que ah deixa pra lá e inspirou profundamente não consegui fazer aquilo não poderia matar minha alma encontrarei outra forma de quebrar a maldição Daniel e eu não desistiremos um do outro Bill estava longe mas flutuava em direção a ela formando arcos no ar quanto mais perto chegava maior parecia crescendo até se tornar duas três dez vezes maior que a pequena gárgula de pedra com quem ela viajara então teve início a verdadeira metamorfose atrás dos ombros dele um par de asas mais espessas amplas e escuras como carvão e romperam espatifando as familiares asinhas de pedra em pedacinhos as rugas na sua testa se aprofundaram e se expandiram por todo o corpo até ele parecer horrivelmente enrugado e velho as garras nos seus pés e mãos aumentaram tornando-se mais afiadas e amareladas elas cintilaram na escuridão cortantes como navalhas seu peito inchou fazendo saltar pelos negros enrolados enquanto Bill se tornava infinitamente maior do que fora antes Lucy se esforçou para reprimir o grito que subiu até sua garganta e conseguiu até que nos cinzentos olhos de pedra de Bill as íris embaçadas por camadas e mais camadas de cataratas cintilaram com um vermelho tão intenso quanto o fogo então ela gritou você fez a escolha errada a voz de Bill se tornara monstruosa grave espessa pelo muco e rascante não apenas aos ouvidos de Lucy mas a sua alma a respiração dele a golpeou fedendo a podridão você é Lucy não pôde terminar a frase havia apenas uma palavra para aquela criatura maligna à sua frente e a ideia de pronunciá-la era aterrorizante o vilão gargalhou Bill surpresa ele alongou a palavra por tanto tempo que Lucy teve certeza de que ele começaria a tossir encurvado mas isso não aconteceu mas você me ensinou tanto ajudou-me a descobrir por que você como todo o tempo eu estava te enganando é o que eu faço Lucinda ela gostara de Bill por mais nojento e malandro que ele fosse confiara nele ouvira o que ele tinha a dizer e quase matara sua alma porque ele lhe aconselhara pensar sobre aquilo a devastou ela quase perdera Daniel por causa de Bill e ainda poderia perder Daniel por causa dele porém ele não era Bill não era um mero demônio não como Steven ou mesmo Cam no seu pior estado era um mal encarnado e estivera com Lucy o tempo inteiro fungando no seu pescoço ela tentou se afastar mas a escuridão daquela criatura estava em toda parte Lucy sentia-se como se flutuasse em um céu noturno mas todas as estrelas estavam impossivelmente distantes sequer havia sinal da terra perto dali havia manchas de uma escuridão ainda mais profunda em abismos de formas espiraladas e ocasionalmente um clarão aparecia um facho de esperança de luz depois ela se extinguia onde estamos? perguntou Lucy satã zombou da inutilidade daquela pergunta em lugar nenhum respondeu a voz não tinha o tom familiar do seu companheiro de viagem no coração escuro do nada que está no centro de tudo nem no céu nem na terra nem no inferno o lugar dos trânsitos mais sombrios nada que sua mente nesse estágio consiga imaginar por isso provavelmente esse ambiente apenas lhe parece seus olhos vermelhos se arregalaram amedrontador e esses clarões perguntou Lucy tentando não demonstrar o quão amedrontador aquele lugar realmente parecia vir ao menos quatro clarões como incêndios brilhando e sumindo rapidamente nas regiões mais escuras do céu ah isso Bill observou sobre o ombro de Lucy um deles se acender e sumir anjos viajando demônios viajando uma noite agitada não? parece que todos estão indo a algum lugar sim Lucy esperava por outro clarão no céu quando ele apareceu lançou uma sombra sobre ela Lucy a agarrou desesperada para retirar um anunciador dali antes que a luz desaparecesse inclusive eu o anunciador se expandiu rapidamente nas suas mãos tão pesado urgente e flexível que por um momento ela pensou que conseguiria em vez disso sentiu um forte aperto Bill envolveu todo o corpo dela com sua garra pegajosa ainda não estou pronto para me despedir sussurrou ele em uma voz que fez Lucy tremer veja passei a gostar muito de você não espere não é isso eu sempre gostei de você Lucy deixou que a sombra entre seus dedos se perdesse e como todos os meus seres amados preciso de você comigo especialmente agora portanto não atrapalhe meus planos novamente ao menos agora você me deu uma meta disse Lucy lutando para se soltar daquele aperto era inútil e ele a apertou com mais força espremendo seus ossos você sempre teve um fogo interior eu amo isso em você ele sorriu e era algo terrível ah se essa faísca permanecesse aí dentro algumas pessoas simplesmente não tem sorte no amor não fale em amor vociferou Lucy não acredito que cheguei a escutar qualquer palavra que saiu da sua boca você não sabe nada sobre o amor isso eu já ouvi e acontece que sei uma coisa importante sobre o amor você pensa que o seu é maior que o céu e o inferno e o destino de tudo que existe entre eles mas está errada seu amor por Daniel Gregory é menos que insignificante é nada o grito dele foi como uma onda de choque que soprou os cabelos de Lucy para trás ela lutou para respirar engasgada pode dizer o que quiser eu amo Daniel sempre amarei e isso não tem nada a ver com você satã ergueu-a até seus olhos vermelhos e apertou a pele dela com sua garra mais pontiaguda sei que você o ama você é louca por ele apenas me diga por que por que por que por que ele explique com palavras faça-me sentir realmente quero me emocionar por um milhão de motivos simplesmente o amo o sorriso torto dele se aprofundou e um som como o de mil cachorros rosnando saiu do seu corpo esse foi um teste você não passou mas a culpa não é sua realmente não é trata-se de um efeito colateral infeliz da maldição que paira sobre você você já não é capaz de fazer escolhas não é verdade se não se lembra acabei de tomar a grande decisão de não matar minha alma aquilo o irritou ele pôde perceber pelo modo como suas narinas se abriram e como ele ergueu a mão fechou a garra em punho e fez um trecho do céu estrelado se apagar como se desligasse um interruptor porém ele não disse nada por um longo tempo apenas mirou a noite um pensamento terrível tomou conta de Lucy você ao menos disse a verdade o que realmente aconteceria se eu usasse a seta estelar para a voz falhou enjoada por chegar tão perto a fazer aquilo o que você ganha com tudo isso você me quer fora do caminho ou algo parecido para chegar até Daniel por isso nunca se mostrava na frente dele porque ele teria perseguido você e Satan riu sua risada ofuscou o brilho das estrelas você acha que eu tenho medo de Daniel Gregori você realmente o considera demais diga com que tipo de mentira absurda ele encheu sua cabeça sobre o grandioso lugar dele no céu o mentiroso aqui é você retrucou Lucy você mentiu desde o instante em que o encontrei não me admira que todo o universo despreze despreze não tema existe uma diferença o medo possui dentro de si a inveja você pode não acreditar mas muitos gostariam de ter o meu poder muitos me adoram tem razão eu não acredito você apenas não sabe o suficiente sobre nada eu a conduzi em um passeio pelo seu passado mostrei a futilidade dessa existência esperando que você acordasse para a verdade mas a única coisa que obtive foi Daniel eu quero Daniel ele a atirou para baixo e Lucy caiu na escuridão parando apenas quando ele a olhou como se conseguisse fixá-la em uma posição ele rodeou-a com as mãos atrás das costas as asas fechadas e a cabeça inclinada em direção ao céu o que você vê aqui é tudo o que existe visto de muito longe é certo mas está tudo aí as vidas os mundos e muitos mais coisas muito além da frágil compreensão dos mortais olhe ela obedeceu e a paisagem parecia diferente o céu de estrelas era infinito e os pontos brilhantes sobre a escuridão eram tantos que o céu era mais luminoso do que negro é lindo está prestes a se tornar uma tabula rasa os lábios dele se curvaram em um sorriso torto já estou cansado desse jogo isso é apenas um jogo para você para ele é um jogo satã varreu a mão pelo céu deixando uma faixa de escuridão na noite e recuso-me a ceder a esse outro somente por causa de uma balança cósmica somente porque nossos lados estão equilibrados equilibrados você se refere a balança entre os anjos caídos que se alinharam a você e aqueles que se alinharam a não diga essa palavra porém sim esse outro no momento existe um equilíbrio e mais um anjo precisa escolher entre os lados disse Lucy lembrando-se da longa conversa que tivera com Ariane no restaurante em Las Vegas aham mas dessa vez não deixarei a situação ao acaso a estratégia da seta estelar foi um golpe mal pensado mas percebi meu erro eu andei tramando eu andei planejando muitas vezes enquanto você e alguma versão do passado de Gregory estavam preocupados com suas pegações adolescentes então veja ninguém conseguirá sabotar aquilo que planejei eu limparei a lousa começarei novamente posso pular os milênios que levaram até você e até uma brecha na sua vida Lucinda Price zombou ele e recomeçar e dessa vez jogarei com mais esperteza dessa vez vencerei o que quer dizer limpar a lousa o tempo é uma grande lousa Lucinda tudo o que foi escrito pode ser apagado com movimento inteligente trata-se de uma jogada drástica sim e significa jogar milhares de anos no lixo um grande problema para todos os envolvidos mas ei o que é um punhado de milênios diante do gigantesco conceito de eternidade como faria isso perguntou ela sabendo que satã era capaz de sentir o corpo dela tremendo sob suas mãos o que isso significa significa que voltarei ao começo a queda quando todos fomos expulsos do céu porque ousamos exercer o livre arbítrio estou falando sobre a primeira grande injustiça você quer reviver seus melhores momentos disse ela mas ele não a escutava perdido nos detalhes do seu plano você e o cansativo Daniel Grigori farão essa viagem comigo na verdade sua alma gêmea já está a caminho nesse instante porque Daniel eu lhe mostrei o caminho é claro agora tudo o que preciso fazer é chegar a tempo de ver os anjos serem expulsos e começarem sua queda até a terra que belo momento será começarem a queda quanto tempo demorou nove dias segundo os relatos murmurou ele mas pareceu uma eternidade para nós que fomos expulsos nunca perguntou aos seus amigos a respeito Cam Roland Ariane seu precioso Daniel todos estávamos juntos você verá tudo acontecer novamente e daí e daí que farei algo inesperado sabe o que é disse ele abafando riso enquanto seus olhos vermelhos cintilavam não sei disse ela baixinho matar Daniel matar não prender prenderei cada um de nós abrirei um anunciador parecido com uma grande rede e o lançarei para frente no tempo depois eu me clivarei com meu eu do passado e levarei toda a legião de anjos para o presente junto comigo até mesmo os feios e daí e daí nós começaríamos tudo novamente porque a queda é o começo não é parte da história mas quando começa a história e tudo o que houve antes de hoje não terá acontecido não terá você quer dizer tipo aquela vida no Egito nunca terá acontecido China Versalhes Las Vegas nunca 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 contudo o contexto é maior que você e seu namorado criança egoísta é o império romano e o chamado filho daquele outro e a grande triste podridão chamada humanidade nascendo do ponto primordial da terra e transformando tudo em uma fossa é tudo o que ocorreu sendo apagado por um minúsculo salto no tempo como uma pedra batendo sobre uma superfície de água você não pode simplesmente apagar todo o passado é lógico que eu posso é como encurtar uma saia remove-se o excesso de tecido une-se as pontas e é como se a parte do meio nunca houvesse existido começaremos do ponto inicial todo o ciclo se repetirá e teremos mais uma chance para atrair as almas importantes almas como você nunca conseguirá Daniel ele nunca se juntará a vocês Daniel não ceder ao longo dos cinco mil anos que Lucy presenciara não importava que eles a matassem repetidamente e negassem a ele a presença do seu verdadeiro amor ele não desistia e escolhia um dos lados e mesmo que de alguma forma ele perdesse essa determinação Lucy estaria ali para apoiá-lo sabia agora que era forte o bastante para carregar Daniel se ele vacilasse assim como ele a carregara não importa quantas vezes você limpe a lousa disse ela nada mudará ah e ele riu como se estivesse constrangido por Lucy uma risada espessa e tenebrosa claro que sim mudará tudo preciso enumerar de quantas maneiras ele mostrou uma garra afiada e amarelada primeiramente Daniel e Cam serão irmãos novamente como eram nos primeiros dias após a queda não será divertido para você pior nada de Nefelim não haverá se passado tempo suficiente para que os anjos pudessem caminhar pela terra e copular com os mortais portanto pode dizer adeus aos seus amiguinhos da escola não ele estalou as garras ah esqueci-me de uma coisa sua história com Daniel será apagada tudo o que você descobriu nessa sua pequena busca todas as coisas que você tão sinceramente disse haver aprendido entre uma excursão e outra pelo passado pode esquecer não você não pode fazer isso ele a envolveu em seu aperto frio mais uma vez ah querida está praticamente feito sua risada pareceu uma avalanche enquanto o tempo e o espaço se dobravam ao redor deles Lucy estremeceu contraiu-se e lutou para se soltar daquele aperto mas Satan aprendera muito bem sob sua asa viu ela não conseguia ver nada Lucy sentiu apenas uma lufada de vento passando por eles uma explosão de calor e depois um frio inabalável que se instalou na sua alma 20 fim da jornada portões do céu a queda sempre houver apenas um local onde encontrá-la o primórdio o início Daniel moveu-se cambaleante em direção a sua primeira vida pronto para esperar o tempo que fosse preciso até que Lucy chegasse ali ele abraçaria e sussurraria ao seu ouvido até que enfim encontrei você nunca abandonarei ele saiu das sombras e congelou diante da luz ofuscante não o destino dele não era esse aquele ar delicioso e um céu opalecente aquele golfo cósmico de luz adamantina sua alma se enrijeceu diante das ondas de nuvens brancas roçando o negro anunciador ali estava longínquo o inconfundível os unido de três notas reverberando docemente infinitamente a música que o trono do monarca etéreo criara apenas irradiando luz não 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 ele não deveria estar ali ele queria encontrar Lucinda na sua primeira encarnação na terra como for a parar ali entre todos os lugares suas asas se abriram instintivamente a sensação era diferente se comparada àquela que ele tinha na terra não era a grande sensação de liberdade e de finalmente soltar-se mas algo tão corriqueiro quanto o ato de respirar para os mortais ele sabia que brilhava mas não como às vezes brilhava na terra sob a luz da lua a que sua glória não era nada a ser escondido nem a mostrar ela era simplesmente fazia tanto tempo que Daniel não voltava para casa aquilo atraía atraía a todos eles exatamente como o cheiro do lar durante a infância atraía qualquer mortal fossem pinheiros ou biscoitos caseiros fosse a doce chuva de verão ou charuto que o pai fumava era algo poderoso por isso Daniel se afastara durante os últimos seis mil anos agora ele estava ali e não por vontade própria aquele querubim o anjo claro e delicado do seu anunciador ele enganara Daniel as pontas das suas asas se eriçaram havia algo estranho naquele anjo sua marca da balança era fresca demais ainda inchada e vermelha como se houvesse sido feita recentemente Daniel voara para alguma espécie de armadilha precisava partir independentemente do que acontecesse no ar aqui estava-se sempre no ar sempre deslizando pelo mais puro ar ele abriu as asas e sentiu a névoa branca passar por ele Daniel pairou sobre as florestas peroladas sobre o jardim do conhecimento e fez a curva ao redor do rio da vida passou por lagos acetinados e pelas cintilantes e prateadas montanhas celestes tivera tantos momentos felizes aqui não tudo aquilo deveria permanecer nos recessos da sua alma aquele não era o momento para nostalgias Daniel diminuiu a velocidade e se aproximou do prado do trono era exatamente como ele se lembrava aquela planície de nuvens brancas e brilhantes que levava ao centro de tudo o trono em si estonteantemente cintilante e irradiando o calor da pura bondade era tão luminoso que até mesmo para um anjo era impossível olhá-lo diretamente era impossível ver o criador que se sentava no trono vestindo luminosidade de forma que a costumeira se nédoque se referir a entidade como trono se aplicava o olhar de Daniel se dirigiu ao arco de plataformas ondulantes e prateadas que circundavam o trono em cada uma delas estava marcado o nível de um arcanjo aquela costumava ser a sede deles um local de adoração onde eles recebiam e enviavam mensagens ao trono ali estava o lustroso altar que for o assento de Daniel perto do canto superior direito do trono o altar estiver ali desde que o trono surgira porém agora havia apenas sete altares em vez de oito espere um pouco Daniel estremeceu sabia que havia atravessado os portões do céu mas ainda não perceber exatamente o momento em que estava isso era importante o trono ficara desequilibrado por um período muito breve um instante entre Lúcifer declarar seus planos de deserção e o restante deles ser convocado e escolher um lado Daniel chegara naquele brevíssimo momento após a traição de Lúcifer e antes da queda a grande fenda ainda se abriria quando alguns deles se alinhariam ao céu e outros ao inferno quando Lúcifer se transformaria em Satã diante de todos e quando o grande braço do trono varreria da superfície do céu legiões de anjos que cairiam ele se aproximou do prado a harmoniosa melodia cresceu assim como um zumbido do coral dos anjos o prado brilhava reunindo todas as mais luminosas almas seu eu do passado estaria ali todos estariam o lugar era tão luminoso que Daniel mal conseguia enxergar mas sua memória lhe informou que Lúcifer obtivera permissão para receber os súditos no seu altar de prata que fora reposicionado e encontrava-se em posição direta embora não tão elevado ao trono os outros anjos estavam reunidos diante do trono no centro do prado era chamada o último momento antes que o céu perdesse metade das suas almas naquela época Daniel se perguntara por que o trono sequer permitir aquilo será que ele que tinha domínio sobre tudo considerava que o apelo de Lúcifer aos anjos acabaria em uma completa humilhação como o trono se enganara tanto Gabi ainda falava sobre a chamada com impressionante claridade Daniel pouco se lembrava com exceção do roçar suave de uma única asa em solidariedade a ele aquele roçar lhe dissera você não está sozinho ele ousaria olhar para aquela asa agora talvez houvesse outra forma de passar pela chamada para que a maldição que posteriormente recaiu sobre eles não tivesse tanta força com o estremecimento que atingiu seu estômago Daniel percebeu que poderia transformar aquela armadilha em uma oportunidade é claro alguém retrabalhar a maldição para que existisse uma saída para Lucinda durante todo o tempo em que a procurara Daniel pensou ter sido a própria Lucinda achou que em algum ponto da sua fuga desabalada para o passado ela abrir uma brecha porém talvez talvez houvesse sido Daniel ele estava ali naquele momento poderia fazê-lo em certo sentido já o fizera sim Daniel perseguir as consequências de tudo aquilo ao longo dos milênios que percorrera para chegar ali o que ele fizesse naquele momento sendo o início de tudo reverberaria no futuro em cada uma das vidas de Lucy por fim as coisas começavam a fazer sentido seria ele quem aliviaria a maldição para permitir que Lucinda vivesse e viajasse pelo próprio passado aquilo precisava haver começado ali e com Daniel ele desceu até a planície de nuvens através da borda cintilante havia centenas de anjos milhares preenchendo o lugar com uma ansiedade lustrosa a luz era impressionante quando ele deslizou até a multidão ninguém percebeu o anacronismo a tensão e o medo entre os anjos eram luminosos demais chegou a hora Lucifer chamou a voz vinda do trono foi aquela voz que dera a Daniel a imortalidade e tudo que ela incluía é isso mesmo que você deseja não apenas para nós mas para nossos companheiros anjos disse Lucifer o livre arbítrio é um direito de todos não apenas dos mortais que observamos daqui Lucifer então fez um apelo aos anjos cintilando mais que a estrela da manhã a linha foi delineada no chão de nuvens do prado agora todos vocês estão livres para escolher o primeiro escriba celestial estava na base do trono envolto em incandescência brilhante e chamando os nomes primeiramente o anjo do posto mais baixo filho do céu de número sete mil oitocentos e doze geliel chamou o escriba o último dos vinte e oito anjos que governam as mansões da lua assim tudo começou o escriba mantinha uma contagem no céu opalescente enquanto xabril o anjo da segunda hora da noite escolhia Lucifer e tiel o anjo do vento norte escolhia o céu junto a padiel um dos guardiões do sono das crianças e a gadal um anjo envolvido com ritos mágicos para doentes alguns anjos faziam longas apelações outros mal diziam uma palavra Daniel não acompanhou exatamente as marcações estava em busca de si mesmo e além disso sabia como aquilo terminaria ele vagou pelo campo de anjos grato pelo tempo que teria até que todos escolhessem ele precisava reconhecer seu próprio eu antes que ele se levantasse das massas e dissesse as ingênuas palavras pelas quais pagara desde então houve uma comoção no prado com clarões sussurros e um trovão grave Daniel ainda não ouvira seu nome ser chamado não vira um anjo flutuar até o alto para declarar sua escolha ele abriu caminho pelas almas à sua frente para obter uma melhor visão Roland ele fez uma referência diante do trono com todo o respeito não estou preparado para escolher ele olhou para o trono mas gesticulou para Lúcifer você está perdendo um filho hoje e todos nós perdemos um irmão muitos mais ao que parece o seguirão por favor não aceite essa sombria decisão tão tranquilamente não obrigue nossa família a se dividir os olhos de Daniel se encheram de lágrimas ao ver a alma de Roland o anjo da poesia e da música seu irmão e amigo implorando naquele céu branco você está errado Roland rebombou o trono e ao me desafiar fez sua escolha receba-o no seu lado Lúcifer não gritou Ariane voando até o centro da luminosidade e pairando ao lado de Roland por favor dê-lhe tempo para entender o que essa decisão significa a decisão já foi tomada foi tudo o que o trono disse em resposta posso ver o que existe na alma dele apesar das suas palavras ele já fez sua escolha uma alma roçou contra Daniel quente e impressionante imediatamente reconhecível Cam o que é você sussurrou Cam ele sentia de maneira inata que havia algo diferente em Daniel mas não havia como explicar quem Daniel realmente era a um anjo que jamais deixar o céu e que não tinha uma concepção do que viria em seguida irmão não tema implorou Daniel sou eu Cam segurou seu braço vejo isso embora também sinta que não é ele balançou melancolicamente a cabeça acredito que está aqui por um motivo por favor você pode impedir que isso aconteça Daniel o escriba chamava seu nome anjo dos guardiões silenciosos os Grigori não ainda não ele não havia decidido o que dizer o que fazer Daniel abriu o caminho por entre a ofuscante luz das almas ao seu redor mas era tarde demais seu eu levantou-se vagarosamente sem olhar para o trono ou para Lúcifer em vez disso ele olhou para o horizonte enevoado observando Daniel lembrou-se para ela com todo respeito não o farei não escolherei Lúcifer e não escolherei o céu um rumor se ergueu vindo dos anjos de Lúcifer e do trono em vez disso escolho o amor aquilo que todos vocês esqueceram escolho o amor e deixo para vocês a guerra você está errado em nos fazer passar por isso disse ele para Lúcifer depois virando-se dirigiu-se ao trono tudo o que é bom no céu e na terra nasce do amor essa guerra não é justa essa guerra não é boa o amor é a única coisa pela qual vale lutar meu filho rebombou a voz profunda e calma vinda do trono você não entende estou resoluto em governar pelo amor o amor por todas as minhas criações não disse Daniel baixinho essa guerra diz respeito ao orgulho pode me deserdar se assim precisar se for meu destino eu me rendo a ele mas não a você a risada de satã foi um golpe fétido você tem a coragem de um deus mas a mente de um adolescente a sua punição será como a de um adolescente Lúcifer varreu ar com gesto o inferno não o aceitará e ele já declarou seu desejo de desertar do céu disse a voz vinda do trono desapontada como em todos os meus filhos enxergo o que existe na sua alma mas não sei o que será de você Daniel nem do seu amor ele não terá o amor dele gritou Lúcifer então você tem algo a propor Lúcifer perguntou o trono é preciso dar o exemplo fervilhou Lúcifer não percebe o amor sobre o qual ele fala é destrutivo o anjo sorriu enquanto germinava a semente do seu ato mais maligno então deixe que esse amor destrua seus amantes não o resto de nós ela morrerá os anjos soltaram um grito reprimido era impossível a última coisa que esperariam ela morrerá sempre ao longo de toda a eternidade continuou Lúcifer com a voz espessa pela maldade ela jamais passará da adolescência morrerá novamente 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 exatamente no momento em que se lembrar da escolha dele dessa forma vocês jamais estarão realmente juntos esse será o castigo dela e quanto a você Daniel é suficiente disse o trono se Daniel manter sua decisão o que você propõe Lúcifer é castigo bastante houve uma pausa longa e tensa entenda não desejo isso a nenhum dos meus filhos mas Lúcifer está certo é preciso dar o exemplo precisava ser agora aquela era a chance que Daniel tinha de abrir uma brecha na maldição corajosamente ele voou para cima sobre o prado pairando ao lado do seu eu anterior era o momento de mudar tudo de alterar o passado o que é essa cópia fervilhou Lúcifer seus olhos tornados vermelhos havia pouco tempo estreitaram-se ao ver dois seres com a mesma aparência o grupo de anjos embaixo de Daniel se ajetou confusos seu eu anterior olhou para ele sem entender por que está aqui sussurrou ele Daniel não queria esperar até que alguém o questionasse até que Lúcifer se sentasse ou até que o trono se recuperasse daquela surpresa eu vim do futuro de milênios após esse castigo o súbito espanto dos anjos se tornou palpável pelo calor emitido pelas almas obviamente aquilo estava além de qualquer coisa que pudessem imaginar Daniel não conseguia ver o trono claramente para poder perceber qual efeito sua volta exercera nele mas a alma de Lúcifer cintilou em um tom vermelho sangue raivosa Daniel obrigou-se a prosseguir estou aqui para implorar clemência se devemos ser punidos meu mestre e não questiono sua decisão por favor ao menos lembre-se de que um dos maiores traços do seu poder é a misericórdia que é misteriosa e imensa superando a todos nós misericórdia gritou Lúcifer depois da dimensão das suas traições e será que sua versão do futuro se arrepende da sua escolha Daniel balançou a cabeça minha alma é antiga mas meu coração é jovem disse ele olhando para seu eu anterior que parecia estupefato então observou sua querida alma bela e resplandecente não posso ser diferente daquilo que sou e eu sou as escolhas que faço a cada dia eu a sustento a escolha foi feita disseram em uníssono as duas versões de Daniel então sustentamos o castigo sugerido rebombou o trono a grande luz estremeceu e em um longo momento de absoluto silêncio Daniel se perguntou se afinal agira bem ou não em mostrar-se então finalmente completou mas concederemos seu pedido de misericórdia não gritou Lúcifer o céu não foi o único prejudicado silêncio a voz do trono soou mais grave ela parecia cansada sofrida e mais incerta do que Daniel jamais achara possível se um dia sobre a alma dela não pesar a escolha realizada por um sacramento ela será livre para crescer e para escolher por si mesma para reencenar esse momento para fugir desse castigo imposto e assim aplicar um último teste a esse amor que você clama superar os direitos do céu e da família a escolha dela será então sua redenção ou o selo final do seu castigo é tudo que pode ser feito Daniel fez uma referência assim como seu eu original não posso obedecer a isso exclamou Lúcifer eles nunca devem ficar juntos nunca está feito trovejou a voz como se houvesse alcançado o limite da sua misericórdia não tolerarei aqueles que discutirem comigo sobre esse ou aquele outro assunto vão todos vocês que escolheram o mal ou não escolheram os portões do céu estão fechados para vocês algo tremulou a luz forte subitamente se apagou o céu se escureceu e tornou-se mortalmente frio os anjos reprimiram um grito e tremeram aproximando-se um do outro depois o silêncio ninguém se moveu ninguém falou o que aconteceu foi inimaginável até mesmo para Daniel que havia testemunhado tudo aquilo anteriormente o céu sob eles tremeu e o lago branco transbordou criando uma feroz explosão de água branca e vaporosa que cobriu tudo o jardim do conhecimento e o rio da vida se fundiram todo o céu se sacudiu enquanto eles desapareciam em meio a tremores um raio prateado foi disparado do trono e atingiu o lado oeste do prado o chão de nuvem se tornou negro e um poço do mais sombrio desespero se abriu como uma fossa exatamente embaixo de Lúcifer com toda sua ira impotente ele e os anjos mais próximos sumiram quanto aos anjos que ainda deveriam escolher eles também perderam o direito às planícies do céu e deslizaram pelo abismo Gabi foi um deles Ariane Cam também assim como todos os mais amados por Daniel era um efeito colateral da escolha dele até mesmo seu eu original com os olhos arregalados foi arrastado em direção àquele buraco negro no céu e sumiu mais uma vez Daniel não pôde impedir ele sabia que entre aquele momento e o instante em que os caídos atingiriam a terra havia uma queda vertiginosa por nove dias nove dias que não poderia desperdiçar sem procurar por Lucy ele despencou em direção ao abismo diante do nada Daniel olhou para baixo e viu um facho de luz em um ponto mais longínquo do que seria imaginável não era um anjo mas um monstro com amplas asas negras mais escuras que a noite e voava na direção dele subindo como Daniel vira Lucifer no julgamento ele fora o primeiro a cair e deveria estar muito abaixo de Daniel ainda assim não poderia ser outra criatura a visão de Daniel ganhou foco e suas asas arderam quando ele percebeu o que o monstro carregava sob a asa Lucinda gritou ele mas o monstro já soltara o corpo dela o mundo de Daniel parou Daniel não viu onde Lucifer foi porque estava mergulhando o céu abaixo em direção a Lucy a luminosidade da alma dela era tão forte tão familiar ele disparou para a frente juntando as asas ao corpo de forma que caísse mais rapidamente do que parecia possível enevoando o mundo ao seu redor ele esticou a mão e ela aterrissou nos seus braços imediatamente suas asas se moveram para a frente formando um escudo protetor ao redor dela Lucy pareceu espantada inicialmente como se acabasse de acordar de um pesadelo terrível e olhou profundamente nos olhos dele soltando todo o ar dos pulmões ela tocou sua face e correu os dedos pelas pontas duras das suas asas finalmente ele respirou dentro dela encontrando seus lábios você me encontrou sussurrou ela sempre abaixo deles a massa de anjos caídos acendeu o céu como mil estrelas brilhantes todos pareciam imantados por uma força invisível que os mantinha unidos durante a longa descida desde o céu era trágico e pavoroso por um momento todos pareceram emitir um som grave e acender com uma linda perfeição enquanto Daniel e Lucy observavam um raio escuro correu pelo sol e pareceu circundar a massa brilhante dos anjos caídos então tudo com exceção de Lucy e Daniel tornou-se absurdamente escuro como se todos os anjos houvessem caído juntos através de um rasgo nos céus epílogo nada além disso savana Georgia 27 de novembro de 2009 Lucy desejava que aquele anunciador fosse o último que precisasse atravessar por um longuíssimo tempo quando Daniel capturou a sombra formada pelo inexplicável aumento do brilho das estrelas naquele céu estranho Lucy não olhou para trás segurou rapidamente a mão dele completamente aliviada estava com Daniel onde quer que fossem aquele seria seu lar espere disse ele antes que Lucy entrasse na sombra o que foi os lábios dele roçaram a linha da clavícula dela ela arqueou as costas segurou o pescoço dele e o puxou para mais perto os dentes deles se bateram a língua dele encontrou a dela e desde que ela pudesse continuar assim não precisava respirar eles deixaram o passado juntos em um beijo esperado há tanto tempo e tão apaixonado que fez tudo ao redor de Lucy girar era um beijo com o qual a maioria das pessoas sonha durante a vida inteira ali estava a alma que Lucy buscava desde que a deixara no quintal da casa dos seus pais e eles ainda estavam juntos quando Daniel voou carregando-a consigo para fora do anunciador sob a passagem tranquila de uma nuvem prateada mas pediu ela quando por fim ele se afastou eles estavam em um ponto tão alto que Lucy mal conseguia ver o solo uma faixa de oceano banhada pelo luar minúsculas ondas brancas batendo em uma praia escurecida Daniel riu e trouxe-a para perto mais uma vez ele parecia não conseguir parar de sorrir a sensação do seu corpo contra o dela era tão boa e a pele dele macia tão espetacular sob a luz das estrelas quanto mais eles se beijavam mais certeza Lucy tinha de que nunca o beijaria o suficiente havia pouca diferença e contudo toda a diferença entre as versões de Daniel que ela conhecer em outras existências e o Daniel que a abraçava enfim Lucy podia retribuir seu beijo sem duvidar de si e do amor deles sentia uma alegria ilimitada e pensar que quase desistira ela começou a cair em si havia falhado na busca por quebrar a maldição fora enganada iludida por satã embora odiasse parar os beijos Lucy segurou o rosto cálido de Daniel e olhou dentro dos seus olhos violeta tentando extrair forças desculpe disse ela por fugir daquela maneira não peça desculpas disse ele devagar e com grande sinceridade você precisava ir estava escrito deveria ser assim ele sorriu novamente fizemos o que era preciso Lucinda um jato de calor atravessou-a deixando-a tonta eu comecei a pensar que nunca mais o veria quantas vezes eu já lhe disse que sempre te encontrarei então Daniel virou-se para que as costas dela ficassem contra seu peito beijou sua nuca e envolveu o tronco dela com seus braços na posição de voo e eles seguiram em frente voar com Daniel era algo de que Lucy jamais se cansaria suas asas brancas se abriam no ar batendo contra o céu da meia-noite enquanto eles se movimentavam com uma graça inacreditável a umidade das nuvens formou gotículas na sua testa e no seu nariz enquanto os braços fortes de Daniel permaneciam ao seu redor fazendo-a sentir-se mais segura do que em muito tempo olhe disse Daniel alongando levemente o pescoço a lua a esfera parecia próxima e grande o bastante para que Lucy pudesse tocá-la eles se moviam velozmente pelo ar mal fazendo barulho Lucy respirou profundamente e arregalou os olhos surpresa ela conhecia aquele ar era a brisa particularmente salgada da costa da Geórgia ela estava em casa lágrimas arderam nos seus olhos quando ela pensou na sua mãe no seu pai e no seu cachorro Andrew há quanto tempo estava longe deles como seria quando voltasse estamos voando para minha casa perguntou ela primeiro durma disse Daniel para seus pais você esteve fora apenas por algumas horas é quase meia noite aqui nós chegaremos logo pela manhã e depois que você descansar Daniel tinha razão ela deveria descansar agora e ver os pais de manhã mas se ele não iria levá-la para sua casa para onde estariam indo eles se aproximaram da linha das árvores os topos estreitos dos pinheiros balançavam ao vento e as praias arenosas e vazias cintilavam Tibi ela estivera ali várias vezes quando criança e outra vez mais recentemente um pequeno chalé de madeira com um belo telhado de fumaça saindo pela chaminé a porta vermelha com um vitral a janela que dava para um pequeno patamar aberto parecia familiar mas Lucy estava tão cansada e estivera em tantos lugares recentemente que somente quando seus pés tocaram o chão macio e sedimentado ela reconheceu o chalé onde ficara logo após sair da Sword and Cross após Daniel lhe contar pela primeira vez sobre suas vidas passadas juntos após a feia luta no cemitério e após a senhorita Sofia se metamorfosear em algo mal pen morrer e todos os anjos dizerem a Lucy que sua vida repentinamente estava em perigo ela havia dormido ali sozinha durante três delirantes dias aqui poderemos descansar disse Daniel é um refúgio seguro para os anjos caídos temos alguns lugares como esse espalhados pelo mundo Lucy deveria ter ficado animada com a perspectiva de ter uma noite inteira de sono com Daniel ao seu lado mas algo a incomodava preciso lhe contar uma coisa ela o encarou uma coruja piou em um pinheiro e a água batia na praia mas fora isso a ilha escura estava em completo silêncio eu sei você sabe eu vi os olhos de Daniel se tornaram cinzentos como uma tempestade ele a enganou não é? sim gritou Lucy corando pela vergonha que sentia por quanto tempo ele ficou com você? Daniel brincava com as mãos quase como se tentasse reprimir os ciúmes por um longo tempo Lucy estremeceu mas a situação é ainda pior ele está planejando algo terrível ele sempre está planejando algo terrível? murmurou Daniel não isso é grande ela entrou entre os braços de Daniel e pressionou as mãos contra seu peito ele me contou disse que queria limpar a lousa Daniel apertou ainda mais ao redor da cintura ele disse o que? não entendi tudo ele disse que voltaria até a queda para abrir um anunciador e levar todos os anjos com ele e de lá seguiria diretamente até o presente disse que ia apagar o tempo entre uma coisa e outra apagar nossa existência disse Daniel com a voz rouca sim não ele segurou a mão dela e puxou-a em direção ao chalé eles podem estar nos espionando Sofia os Párias qualquer um entre aqui é seguro você precisa me dizer tudo o que ele lhe contou Lucy por favor Daniel praticamente escancarou a porta vermelha do chalé e trancou-a depois que entraram um momento mais tarde antes que pudessem fazer qualquer coisa braços envolveram Lucy e Daniel em um abraço gigantesco vocês estão seguros disse uma voz repleta de alívio come Lucy virou a cabeça para ver o demônio vestido em roupas pretas como o uniforme que eles usavam na Sword and Cross ele colocaram suas enormes asas douradas para trás e elas emitiam fachos de luz que se refletiam nas paredes sua pele estava pálida e ele parecia mais magro os olhos se destacavam como esmeraldas nós estamos de volta disse cautelosamente Daniel dando um tapinha no ombro de Cam quanto a estarmos seguros não tenho certeza o olhar de Cam analisou Lucy cuidadosamente por que ele estava ali por que Daniel parecia feliz em vê-lo Daniel levou Lucy até a velha cadeira de balanço feita de vime perto da lareira que estalava e gesticulou para que se sentasse ela desabou ali e ele sentou-se em um dos braços da cadeira apoiando a mão nas costas dela o chalé era exatamente como ela se lembrava quente seco e com cheiro de canela o estreito colchão de lona onde ela havia dormido estava arrumado ali estava a pequena escada de madeira que levava até o pequeno patamar aberto e ao quarto principal o lustre verde continuava pendurado em uma viga como sabia que estaríamos aqui perguntou Daniel a Cam Roland leu algo nos anunciadores essa manhã ele achou que você poderia estar voltando e que algo poderia acontecer Cam encarou Daniel algo capaz de afetar a todos nós se o que Lucy disse é verdade não é algo que possamos resolver sozinhos Cam inclinou a cabeça em direção a Lucy eu sei os outros estão a caminho tomei a liberdade de espalhar a notícia nesse momento uma janela se quebrou no patamar elevado Daniel e Cam se levantaram imediatamente somos nós cantarolou Ariane temos Nefilim a bordo por isso viajamos com a graça de um time universitário de hockey uma grande explosão de luz dourada e prateada vinda do alto fez com que as paredes do chalé estremecessem Lucy levantou-se em um pulo a tempo de ver Ariane Roland Gab Molly e Annabelle a garota que Lucy descobrira em Halston ser um anjo flutuando devagar a partir das vigas com as asas abertas juntos formavam uma miríade de cores preto e dourado branco e prateado as cores representavam lados diferentes mas ali estavam eles juntos um momento depois Shelby e Miles desciam tropeçando pela escada de madeira ainda vestiam as mesmas roupas Shelby com um suéter verde e Miles com calças jeans e um boné de beisebol que usaram para o jantar do dia de ação de graças que parecia ter acontecido a uma eternidade Lucy sentiu como se sonhasse era tão maravilhoso ver aqueles rostos familiares que ela se perguntara com sinceridade se voltaria a vê-los algum dia os únicos que não estavam ali eram seus pais obviamente e Collie mas ela os veria em breve começando por Ariane os anjos e os Nefelim rodearam Lucy e Daniel em outro enorme abraço até mesmo Annabelle que Lucy mal conhecia até mesmo Molly de repente todos gritavam Annabelle batendo as pálpebras cor de rosa cintilante dizia quando vocês voltaram temos tanto para contar e Gabi beijando a face de Lucy continuava espero que vocês tenham tomado cuidado e espero que tenham visto o que precisavam ver depois Ariane vocês trouxeram alguma notícia boa e Shelby sem fôlego ficamos procurando por você por tipo uma eternidade não é Miles então Holland é demais ver que você voltou inteira para casa menina por fim Daniel silenciando a todos com a gravidade da sua voz quem trouxe os Nefelim eu Molly envolveu com o abraço Shelby e Miles tem algo a dizer a respeito Daniel olhou para os amigos de Lucy antes que ela tivesse a chance de defendê-los os cantos dos lábios deles se elevaram em um sorriso e ele disse ótimo precisamos de toda a ajuda que conseguirmos sentem-se todos Lucifer não pode estar falando sério disse Cam balançando a cabeça chocado é somente um último recurso desesperado ele não faria provavelmente ele apenas tentava que Lucy ele faria disse Holland eles estavam espalhados em um círculo perto da lareira virados para Lucy e Daniel na cadeira de balanço Gabi encontrar a cachorros quentes marshmallows e pacotes de chocolate quente em pó e notar uma pequena estação gastronômica em frente ao fogo ele preferiria recomeçar a perder o orgulho próprio acrescentou Molly além disso ele não tem nada a perder apagando o passado Miles deixou seu cachorro quente cair e o prato bateu com força no chão de madeira de lei isso significa que Shelby e eu não existiríamos e quanto a Lucy onde ela estaria ninguém respondeu Lucy sentiu-se constrangedoramente consciente do seu estado não angélico um calor se espalhou pela parte superior dos seus olhos